Meus olhinhos, meus olhinhos, vou abrir, vou abrir, e se eu não levantar, vambora, levanta, cara. Tudo bem, exercícios, em dois minutos lá embaixo, vambora. A mamãe nunca mandou a gente fazer exercícios. A sua mãe vai ficar fora por seis semanas, eu tenho tempo pra colocar o seu traseiro em forma. Vambora, vambora, vambora. Ah, é? Então tá bom, vou arrancar sua coelha com o dureiro. Acordei. Vambora, garoto. Beleza, saltitando em três, dois, um, vamos. Jogue as mãos para cima e vamos. Quem falou que a vida é moleza? Olhe para mim, sou careca. Mas não reclamo, cadê a Clé? Ela ainda não desceu, cadê a Clé? Ela é desertora, epa! Isso é ridículo. Clé? O que foi? O que está diferente em você? Do que você tá falando, pai? Eu só coloquei o meu cabelo pra trás. Seja lá o que for, parece uma nova pessoa. Vem pra cá, vem, vem dançar. Por que temos que fazer isso? Porque a sua mãe vai ficar na casa da vovó até ela ficar boa. Enquanto ela estiver fora, vamos fazer as coisas do meu jeitinho. Porque é preciso ter regras. E quem tá mandando no quartel sou eu e vocês são os meus soldadinhos. Vamos lá! MCA, vamos! MCA, vem! Não estão pra ficar à boa, não vão ficar à toa. Quem não gosta vai ter que acostumar. Vamos lá! É isso aí, vamos lá! Pula! Agora, o coração do fofinho. É isso aí! Vamos lá! Pai, meu robô de cavalo não quer ficar no alto. Ah, deixa eu dar um jeito pra você. Deixa eu ver... Já sei o que eu vou fazer. Tá bonito! Pai, isso é ridículo. A mamãe não faria uma coisa dessas. Meu amor, a mamãe não tá aqui. Vamos ter que nos virar. Mas não dá! Eu sei. Deve sentir muito a falta da mamãe, não é? A cada dia mais. Não há nada que eu possa fazer pra ajudar, pra melhorar isso? Tira essa coisa ridícula da minha cabeça e vai buscar a mamãe. Ah, tirar a fita, tudo bem. Mas eu não posso ir buscar a sua mãe. Pronto. Pode fazer biscoitos de manteiga de amendoim iguais aos da mamãe? Posso tentar. Tá, mas é bom que saiam gostosos. Que responsabilidade. E aí, bom dia, filho. Olha, minhas roupas. Qual o problema? Você está ótimo. O que você fez? Eu coloquei goma nas suas roupas. O suficiente até a sua mãe voltar. Eu tô ridículo. Não, não está não. Está nos trinques. E aí, o que você vai fazer hoje? Eu vou fazer um teste pra equipe de basquete. Sério? Olha, não dá muita importância a isso. Primeiro, porque você não é grande coisa. E segundo, porque você não é grande coisa. Muito engraçado, pai. Eu só tô dizendo que a arte é o seu forte. Tá bom? Essas crianças que vêm pra cidade, o basquete é o maior sonho deles. Então, a única opção é essa. Olha, vou passar no teste, custe o que custar. É assim que se fala. Vou sentir sua falta. Pai, o treinador disse que eu sou um bom lançador. E que ninguém aguenta o tranco melhor que eu. Bom, se o basquete não der certo, pode ser piloto de testes. Oh, 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 oh. Pra quê tudo isso aí? Não é maneiro? Olha só. Não, não é nada maneiro. Vai limpar essa coisa aí, vai. Por quê? É só glitter. Não, é uma mensagem subliminar para os garotinhos tarados. Oh, pai. É, isso significa, olhem aqui pra baixo. Mas é aqui pra cima que devem manter a atenção. E atrás tá querendo dizer, olha, isso aqui brilha. Mas não tanto quanto o popozão. Mas todo mundo usa isso. Todo mundo? Pai, tá na moda. E com certeza minha mãe ia deixar eu usar. Bom, então eu devo ser careta. Porque eu não gosto disso nem um pouco. Você não me deixa fazer nada. Eu não posso colocar um piercing. Não posso fazer uma tatuagem. Sei. Eu não deixo você andar armada. Eu não deixo você usar heroína. Eu sou um péssimo pai, não é? Você tem que se atualizar. Tá bom. Se quiser usar essa porcaria aí, pode usar. Eu não posso fazer nada que agrade vocês. Eu posso chamar Charmaine pra dormir aqui? De novo? É a terceira vez na semana. Nossa, olha só. Será que é porque ela é minha melhor amiga? Tá, tudo bem. Ela pode dormir aqui se os pais dela concordarem. Aliás, eu não conheci os pais dela. E é melhor que eu os conheça da próxima vez que ela vier dormir aqui. Aí vai estar tudo bem. Legal. Como vão querer os ovos? Gema mole, mas meio durinha no meio. Meio durinha no meio, né? E você? Omelete misto, queijo suíço e salsicha. Queijo suíço? Tá. Salsicha só de peru. Pode ser. Tá, tudo bem. E o que você quer? Quero um z-z-bock. Ah, tá bom. É o quê, menina? É um z-z-z-bock. Ah, o z-z-z-burguer. Tudo bem. Tudo pronto. Olha só. A gema mole. Meio durinha no meio. Olha ele, tá? Olha. Ah, tem que bater com força. Grudou. Grudou um pouquinho. Júnior, queria um omelete misto. Tá aí. A gente não tinha salsicha, mas é bom por causa do colesterol. E aqui sai um z-z-z-burguer sem o burger. Esquece o burger. E usa essa aqui pra não se engasgar, tá bom? Alguém aí quer um cappuccino, um café com leite? Podem se servir, tá? O vapor tá quente. Ai! Que saudade da mamãe. Meu amor, todos nós sentimos. Mas vou tentar fazer disso uma experiência agradável para todos. Eu vou até tentar fazer biscoitos hoje. Tá bom? Deixa eu ver o sorrisinho. Aquele sorrisinho. Vamos. Deixa eu ver o sorrisinho. Sorrisinho! E aí, cara, se liga. Meu nome é John, você vai gostar. Eu sou teste de basquete, é só se ligar. Eu mando bem, não tem pra ninguém. Eu te faço chorar. É. Valeu, né? Beleza, bora falar. Não, olha só. Tá ligado? Meu nome? Meu nome é Mike e eu sou fera. Você vai ver o que que te espera. Quando me informar, você é profissional. Virar roqueiro e cantar pra geral. Beleza. Falou, falou, falou. É, peraí, peraí. Deixa eu pensar. Meu nome é Jamal e eu não jogo mal. O rei do basquete é fera radical. Esquecer o meu nome não é normal. E sabe por quê? Eu vou dizer, porque eu sou animal. Ah, sim. E aí, peraí, 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 peraí. Meu nome pode ser Júnior, mas eu sou veterano. Eu jogo, eu jogo todo ano e também toco, toco, toco piano. E minha cueca, a minha cueca é de pano. É. O que que é isso? Eu sou o Mike, o pai do cabeça. Eu mando aqui, não importa o que aconteça. Eu não dou mole, eu tô sempre ligado. Quem tentar me enfrentar vai sair machucado. Seja lá o que for, pode parar. Eu entrei pro time. Sério? É. Parabéns. Pessoal, o cara manda bem. Eu tô orgulhoso. Tô chocado. Muito chocado. Muito, muito chocado, mas orgulhoso. E por que não me apresentam os seus amigos? Ah, é. Esse aí é o Mike. Vamos, vai. Tá ligado? E esse aqui é o Jimmy. Fala, Jimmy. E o atrás de você é o John. Fala, John. E aí, qual é? Esse é o Jamal. E esse é o Craig. Craig, deixa eu mostrar uma coisa. Ah! Ah! Isso se chama aperto de mão, cara. Que cara aí, viu? Tudo bem. Sabem de uma coisa? Eu tenho um suéter assim. E um suéter igual a esse. E uma cueca igual a essa aqui. Olha só. O que o tio chegou muito suado. Os garotos pegaram umas coisas suas emprestadas. Não se importa, não é? É. Esse cara não faz. São só cuecas, Sr. Caio. Vai querer? Não, 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 não. Pode ficar com ela. Eu quero essa casa limpa. É isso aí, pessoal. Vamos começar. Eu tenho um monte de pira. Não, não. Tem um ginásio na mão. Eu estou com aquele problema na mão, então eu estou fora. Valeu? Não, não. Jay, eu quero que os biscoitos da Ked fiquem perfeitos. Eu coloquei no forno, sim. Oito minutos. Cento e setenta e cinco graus. Tá, e quando eu sei que estão prontos? Ah, tudo bem. Eu vou ver. Tá, tá, tudo bem. Eu usei luva, sim. É claro. Acha que eu sou idiota? E como vai sua mãe? Ainda com dor? Ah, não, não. Não estou rindo. Você está me ouvindo rir? Tá, desculpe. Eu te amo. Tudo bem. Tchau. Ah, olha quem está aqui. Oi, papai. Cadê meu beijo? Onde é que vocês vão? Eu fiz biscoitos. Pai, temos que estudar. Bom, seria uma irresponsabilidade se eu dissesse para não irem, não é? Ô, Charmaine, quando eu vou conhecer seus pais? Quero que eles venham conhecer o meu famoso frango frito. Ah, são vegetarianos. Os frangos também. Piadinha. Ah, é? Quem você acha engraçado? Carecas. Vão estudar. É, ainda está com saudade dela, não é? Uhum. É, eu também estou. Mas ainda bem que você está aqui, porque senão eu abriria o berreiro. Aí, quer biscoito? Os da mamãe são melhores. Legal, conseguiu chegar a essa conclusão sem nem ao menos provar. Olha, não é a primeira vez que eu fico substituindo a mamãe. Jura? É. Você não deve se lembrar, porque você não era nem nascida. Mas ela estava tendo uma gravidez bem difícil. Michael. Michael, eu estou enorme. Eu acho que eu estou maior do que uma fêmea de popó também. Eu não sei até quando eu vou aguentar isso. É, se esse neném crescer mais, vai sair andando. E vai arrumar um emprego. E o que você fez? Eu fiz o que qualquer homem de verdade faria. Eu assumi a posição. Como assim? Eu não sei do que as mulheres reclamam. E daí? Os meus peitos estão maiores, mas pelo menos eu tenho com o que brincar no banho. O que ele está pegando? Ai! Não está ganhando brinquedo, não. Ai! Ele está saindo. Ai! O que me socorre? Ai! Ai! Eu estou mais tento. Você vai atacar, Diego, porque eu não estou mais aguentando riso. Ai! Júlio! Me ajuda aqui. Me ajuda aqui, menino. Ai, vai nascer. O que é, pai? Você tem que pegar o carro. O bebê vai nascer. Mas, parça, eu tenho 10 anos. Não sei dirigir. Olha aqui. Se eu posso ter um bebê, você pode dirigir. Pega o caminhão vermelho e as galochas que a bolsa já estourou. Ai! Rápido! Rápido, moleza! Isso é de matar. Eu disse para virar para a direita. Não, não, não. Não é para a esquerda. É, cuidado, idiota. Vai atropelando aquele rapaz. E o que aconteceu? Ai, o seu irmão virou para a direita. Ele errou o rapaz, mas acertou um velhinho. Mas, finalmente, chegamos ao hospital. Ah, qual é? É engraçado. Me dá um sorrisinho, pelo menos. Tudo bem. E sabe do que mais? Se prepare para tomar um banho e mais tarde eu conto o resto da história. Já vou tomar banho enquanto a mamãe voltar. Então, o seu bumbum vai ficar fedendo. Por que não vai tomar? Você não pode me ver tomando banho. Você é menino. Gostei do que disse. Continue pensando assim até os 30. Tá bom? Amna, amna. Aí, quer uma ajuda? Ah, preciso. Deve ser legal trazer os seus novos amigos para casa, não é? É, é legal. Vou voltar amanhã. Nossa. E depois de amanhã. Devem gostar de você, não é? É. Ah, eu tenho uma lista de coisas para você. Vamos precisar de leite de soja, porque John é alérgico à lactose. Jamal precisa de salsichas de peru, porque é muçulmano. Tem uma lista de jogos que querem que eu alugue. Acho que estão se aproveitando de você, filho. Não estão, não. Estão, sim. E você não consegue enxergar isso. Você é assim. Aí, galera, pega o meu skate aí. E um pouco de respeito próprio, que tal? Aí, quer um pouco da minha dignidade? Alguém quer um rim? Por que não pega um dos meus testículos? Pode usar como bola de gude. Não é assim, pai. É assim, sim. Cadê a retribuição? Acho que o Jamal comeu. Não sou que fosse frango. Ah, Harvard está totalmente fora de questão. Significa reciprocidade. Esses meninos não estão tratando você como um amigo, Júnior. Estão te tratando como um riquinho. E coisa que você não é. Você é um menino pobre, com um pai rico. Você está enganado. Gostam de mim porque eu jogo bem. Eu já vi você jogando. Parece o Jordan. Sério? Vernon Jordan. Olha, você tem muito em comum com vários jogadores. Quer ver uma coisa? Quase ninguém sabe, mas Allen Iverson... Iverson era conhecido por comprar leite de soja para os companheiros. E sabe por que o George Gavin era chamado de Iceman, um homem de gelo? Porque ele ficava vendo se a bebida de todo mundo estava gelada. Ele dizia, aí, vai um gelinho aí. Magic Johnson ainda leva roscunhas para os Lakers. Ele diz, aí, cara, eu não posso começar o meu dia sem as minhas deliciosas roscunhas. Está azul. Tá, quer dizer o quê? É, se ficar azul, o resultado é positivo. Ai, que ótimo, né? Não, positivo significa grávida. Oh, oh. E aí, gatinhas? Pai, você não sabe bater? Só na porta de desconhecidos. Mas eu não pude me conter, olhem só isso. Papai sexy! Está todo mundo usando, não está? Não quero nem... Ah, e saca só a minha sunguinha. É melhor a gente ir, tá? O Pertual chama de fio dental. Tchau, pai. Oh, 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 oh. Quando foi que começou a jogar o lixo fora? Eu só estou tentando ajudar enquanto a mamãe está fora. Oh, não é um amor. Deixa que eu faço isso. Me dá? Me dá. Ah, tá. Até mais. Muito bom. Às oito. Mas, mãe, eu não posso fingir que gostei dos biscoitos. São horríveis. Opa, tenho que desligar. Aquela pessoa chegou. Tchau. Quem era no telefone? Papai Noel. E o que ele faz aqui nesta época do ano? Alô? Ah, oi, querida. Não, não. Ela só sentiu sua falta. Ah, tudo bem. Não, não. Está tudo bem. Pode ficar tranquilo. Positivo. Positivo. Oi, pai. Ah, Tchutchuca, vem cá. O que foi? Eu já entendi tudo. Eu estava enganado. Charmaine não estava dormindo aqui toda noite. Ela estava dormindo na casa de outra pessoa. Por favor, não conta para os pais dela. Eu tenho que contar. Claro. Eu não vou contar. Primeiro, vou deixar ela mesma contar. Pai, eu acho que isso não é da nossa conta. Não posso ficar aqui fingindo que não sei nada. Como foi que a Charmaine se meteu nesta confusão? Ué, ela transou. Claro, de modo tradicional. Pai, me faz um favor. Olha, deixa que eu falo primeiro com ela, tá bom? Ah, tudo bem. Obrigada. Você é 10. 10. Como você sabia que era Charmaine? Como assim? O teste de gravidez. Como sabia que não era meu? Porque conheço a minha filha. Acredito e confio nela. Obrigada. E porque disse que não transaria com ninguém até casar com Will Smith. Isso foi antes de Novelho Oeste. No próximo episódio, vem cá, senta aqui. Quero acabar de contar a história do dia em que você nasceu. Na verdade, o seu parto foi fácil e rápido. Acho que deve fazer o seguinte. O quê? Conversar com o meu pai. Ué, com o seu pai. Meu pai é um cara legal. Você é Shaquille O'Neal? Ninguém nunca me perguntou. Anteriormente... Vamos embora, levanta, mulher. Exercícios? A mamãe nunca mandou a gente fazer exercícios. A sua mãe vai ficar fora por seis semanas. Eu tenho tempo para colocar o seu traseiro em forma. Vamos embora, levanta, mulher. Júnior! O que foi, pai? Pega o carro. O bebê está nascendo. Deu azul, então o resultado é positivo. Por favor, não conta para os pais dela. É preciso. E aí, querem mais refrigerante? Não, valeu. Não vamos desrespeitar a sua casa, sim. É isso aí. É isso aí. Ai, John, por que não ensinamos aquele jogo para o Júnior? Que jogo? Olha, cara, você sabe. Não me deixe ver. Como é isso? Ah, você vai gostar, Júnior. Qualquer um pode jogar, até você. Você vai gostar. Como se joga? Digamos que eu pegue essas batatas. Você pega elas de mim e diz, não me deixe ver. Aí, elas são suas. Não me deixe vê-las. Assim? É, isso aí, cara. Aí, o que é aquilo ali? Isso aqui é uma escultura que meu pai comprou para minha mãe. Foi feita por um cara famoso, é cara beça. Ah, então não me deixe vê-la. Ah, pô, é. Mas ela não é minha. Nesse jogo não tem isso. Isso era da sua mãe. Agora é meu, compadre. Mas é assim que se joga. Vai ficar magoadinho, Zé Ruela? Não, não. É que... A escultura é do meu pai. Era. Era. Tudo bem, olha só. Que tal trocar pelo meu celular? Não me deixe vê-la. Poxa, gente. Aí, galera, e aí? É isso aí, senhor cara. Namorado, né? Olha o dedinho aí, Salvador. Diz aí, compadre. Que anel bonito, hein? É. Campeonato estadual. Melhor jogador. E sinistro. É ouro puro, compadre. É pesadinho, né? Não me deixa ver isso. E qual é, senhor Caio? O senhor não estava jogando. Mas o jogo não sabe quem está ou quem não está jogando. Você disse que qualquer um podia jogar, não foi? Não, não é isso. É que... A parada era minha, tá ligado? Era aí. Era. Qual é, senhor Caio? É especial pra mim. A escultura que está no seu bolso também. É especial pra mim. Ah, então... Demorou da gente... Da gente trocar isso aqui. Não me deixe ver isso. O senhor é um bicho, cara. Aí, galera. É hora de caírem fora. Porque a porta da parada é a serventia da parada. Bora. Bora. Não me deixe ver isso. Aí, idiota. Tá tristinho, tá, meu compadre? Não. Tá rindo de quê? Estão te fazendo de um otário. Não estão, não. Eles só estão se divertindo. É, a custa de quem? Olha só a minha casa. Tá uma zona. Qual o problema, pai? Eu arrumo. O problema é que estão abusando da minha casa e do meu filho. Talvez você não ligue pra isso. Mas eu não gosto de ver o meu filho bancando o otário. Eu não tô bancando o otário. Ah, é? Então vamos ligar pra sua mãe e ver o que ela tem a dizer. Me dá o seu celular. Não tá contigo, né, ô malandrão? O bolso tá murcho. E aí? Pega essa porcaria. Vê se consegue de volta dando isso em troca. Valeu. A CIDADE NO BRASIL Eu vou te contar a história do dia em que você nasceu. Não vou ter que comer mais biscoitos, vou. Não, eu usei como peso de papel. Onde eu parei? Estávamos a caminho do hospital. Ah, a caminho do hospital? Tudo bem. Então. Faça força. Assim. Assim. Ah, eu acho que eu vi a cabeça. Me desculpe. Quanto tempo ainda vai demorar, doutor? Na verdade, meu amigo, ainda vai demorar muito, muito tempo. Por quê? Bem, é porque o bebê não tem poró de sair. Eu acho que eu nem pensei nesse detalhe, não é? Só uma coisa a fazer neste caso. Vamos fazer uma cesariana traseira. Tá, virei ele. Isso não é verdade. A minha mãe já falou que eu nasci dela. Pois foi de lá mesmo. Eu só queria tornar a história mais interessante, colocar um pouco de comédia, conseguir alguns sorrisos, mas acho que não consegui. Você que está dizendo, não eu. Mas sabe de uma coisa? Houve algo errado quando você nasceu. O quê? Bom, você não gostou de mim, no início. Eu tentei de tudo para fazer você sorrir, mas nada adiantou. O bebê não quer. Olha aqui, o bebê não quer também. Olha aqui. Olha lá, o aljinho, olha lá, o aljinho, olha lá, o aljinho. Pronto, foi embora. Calma, nenenzinho, calma. Tinha alguma coisa errada. O quê? O bebê não tinha esses olhos brilhantes que você tem e nem o seu sorrisinho lindo, sabe? Mas ele tinha uma coisa que você não tem. E eu nem tinha notado até que eu notei. Que coisa linda de um papai! Eu era um menino? Bom, obviamente o hospital cometeu um erro. Nos deram o bebê errado. Onde eu estava? Eu não sei. Mas aí eu comecei a procurar e jurei que não dormiria nem comeria nada até encontrar a minha filhinha. Mas aí eu acabei cochilando porque é o que acontece quando se está tão determinado. Você fica exausto, mas depois que eu acordei, eu comi um sanduíche de peru, saí e continuei procurando o meu lindo anjinho. Claro que eu cometi alguns enganos enquanto eu procurava. Sim. Por acaso, está empregada? E finalmente, bati na porta certa. E foi bom porque havia um bebê lá que estava tão infeliz quanto o bebê que estava nos meus braços. Neném, por favor, para de chorar. Quer que o papai balance o bumbum com as garotas da TV? Sim. Por favor, para de chorar. Para de chorar. Por favor, para de chorar. Quer dar uma volta? Por favor, eu faço o que for preciso, mas para de chorar. Vamos para o senhor. Por favor, para de chorar, seu idiota. Cala a boca. Pronto, pronto. Que tal uma chupetinha? Consegui, consegui. Quero assistir casar. Que tal os arremissos? Cove-me passar bola. Você sabe que Cove não gosta de passar bola, não é? Mas ele passa e o papai vai arremessar. Cala a boca. Tem que tirar isso da boca, né? Você é Shaquille O'Neal? Ninguém nunca me perguntou isso. É, eu acho que foi uma pergunta idiota. Olha, eu estou tendo problemas com este bebezinho. Quer saber? Eu também. É o seguinte, eu troco o passe desse daqui pelo que você tem aí. Feito. Valeu. Leva isso daqui também, faz parte do pacote. Olha, sabe os seus arremessos? Dobre mais o joelho e visualiza. E vê se olha para o chão, ô pavão. E some daqui. E essa é a história do dia em que você nasceu. E Shaquille pegou seu filho de volta? É. Desisti da tribuna de honra por sua causa. Sério? Uhum. Agora vamos colocar uns enfeites neste cabelo e vamos para a quadra de tensa. E essa é a história do dia em que você nasceu. E essa é a história do dia em que você nasceu. Aí eu pisei na parte de trás e agora ficou parecendo uma sandalinha. Olha só, recebeu uns e-mails de umas gatas de seios grandes. Ih, como é que você sabe? Perguntei a elas. Mandei que elas parassem de mandar as fotos de seios grandes, porque o Júnior só gosta de seios pequenos. Vocês estão bagunçando o meu quarto. É, só tem coisa sinistra. Olha só isso, a gente encontrou essas revistas. Elas estavam lá no teto, um bom lugar para esconder, viu? A gente nunca teria encontrado se não tivesse pulado na cama. Tá, chega, pai. Não, não. A gente acabou de pedir umas pizzas e um leitinho de soja. A gente vai implodir. Tá bom, pai. Eu já saquei. Pode parar. Eu já entendi a sua. Era o que eu queria ouvir você dizer. Aí, rapaziada, vamos nessa. A gente estava se divertindo. Tudo bem, vamos dar uma ajudinha ao Júnior aqui. Ih, lembrei que eu tenho um compromisso. Tá na hora. Tchau, tchau. Eu até queria ficar, sabe, filho? Mas eu tenho que ir com eles. Eu tô com aquele probleminha na mão. Sabe como é que é? Já pegou suas coisas de volta com seus amigos? Já. Obrigado. Júnior. Mais cedo ou mais tarde, vai ter que colocar os pés no chão. Entendeu? Porque esses caras vão sugar você mais e mais, até não terem mais o que sugar. Ainda acho que você tá errado. Tudo bem. Você não quer isso. Não pode fugir de casa, Charmaine. Eu não tenho muitas opções. Já falou com o David? Afinal, o filho é dele também. Só que ele tá tão apavorado quanto eu. Você já tentou falar com seus pais? Se liga, Claire. O meu pai me mataria e a minha mãe ia ter um troço. Você é a única pessoa com quem eu posso conversar. É, mas eu tenho que estar em casa às oito. Eu quero fugir, mas só tenho 16 dólares. Não, você só tem seis, porque me deve dez do teste de gravidez. O que eu vou fazer? Olha, eu sei que parece estúpido. Aliás, muito estúpido. Mas deve fazer o seguinte. O quê? Falar com o meu pai. Essa é boa. Eu disse que ia parecer estúpido, mas é verdade. Leroy, seu pai, por que não sua mãe? Não, minha mãe te daria uma surra. Eu odeio admitir, mas... O meu pai é um cara legal. Jura? Eu juro. Estranho, né? Qual o problema? Você mentiu. Sobre o quê? Junior disse que não sabe dirigir. Acha que tudo que diz é mentira. Michael Richard Kyle. Caddy, Melissa, Jane, Spilkin, Kyle. Você parece a sua mãe. Olha, eu só estava tentando acabar com o seu mau humor. Fazer você parar de pensar na sua mãe. Então você mentiu. É que a verdade não é tão interessante. Vem cá. Eu vou contar o que aconteceu. Tudo bem. Na verdade, o seu nascimento foi rápido e muito fácil. Atchim! Ai, estou aliviada. Ai, que fome. Tem alguma coisa para comer? Tá bom. Talvez não tão fácil assim. Mas foi fácil. A verdade. A verdade é que... Você pareceu não gostar de mim no início. Quer dizer, você chorava sempre que eu pegava. É uma menina. Eu preferia a sua mãe. Isso começou quando ela lamentou você pela primeira vez. Tudo bem, tudo bem, filha. Tudo bem. Quer pegar? Tudo bem, filha. Está tudo bem. Você sempre foi a filhinha da mamãe. Eu sei que parece bobo e bastante infantil. Mas eu fico triste em saber que não consigo fazê-la feliz enquanto sua mãe não está aqui. Porque, na verdade, Caddy, tento conquistar você desde o dia em que nasceu. Continue tentando, careca. Eu sei que essas coisas acontecem. É humano. Isso não faz de você uma pessoa má. Valeu. Se acontecesse com você, seria uma péssima pessoa. E aí, o que eu faço? Duas coisas. Primeiro, parar com essa idiotice de fugir. Você não tem emprego, você não tem dinheiro, nem um lugar para ficar. Segundo, falar com os seus pais. Não, eles vão me matar. Não, não vão. Se alguém levantar a mão para você, você segura a barriga e grita, Não, o bebê, o bebê! Olha, o que você tem que fazer é se perguntar, Os meus pais me amam? Amam. Então, fale com eles. É nessas horas que a gente tem que realmente demonstrar o que sente. Você está certo. A próxima coisa que tem que fazer, Charmaine, é falar com o seu namorado. Ele vai falar com os pais dele e... Talvez vocês todos possam resolver isso juntos. Quer dizer, não é o fim do mundo. Eu sei. Você poderia encarar isso como uma bênção. E aí é com você. Eu, particularmente, acho que uma criança é uma dádiva. Eu disse que ele era legal. É. Então, é melhor eu resolver isso. Vou pegar sua bolsa. Obrigada, Sr. Kyle. Eu nunca pensei que alguém da sua idade fosse me entender. É. Eu estou falando por experiência própria, Charmaine. Como assim? Aconteceu o mesmo comigo e com a minha mulher. Jay ficou grávida aos 16 anos. Foi uma grande responsabilidade que enfrentamos. Éramos duas crianças na época. O que fizeram? Tivemos um filho. E nunca me arrependi desta decisão um dia sequer. É, compadre. Vamos jogar um futebol. Tudo bem? E aí, pai? Muito legal o jogo. Até agora. Que isso? Olha só esse corte de cabelo. É mó zona, cara. Olha aqui atrás. Olha só. Mó cabeção. Parece que tem uma bola de basquete. Oi, Junior. Oi, meninas. Oi. Oi, Claire. Oi. Que isso? Essa aí é do puro suco. É minha irmã. E como alguém tão feio como você pode ter uma irmã linda assim? Qual é a dela? Qual é a dela? Ela só tem 14. E daí? Me adianta aí. Olha, não tô brincando. Esquece a minha irmã, tá bom? O que que tá vendo? Não sei. Me diz você. Aí, 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 aí. Trata de ir subindo e tira esse glitter. E põe um sobretudo. Olha, cara. Uma coisa que você vê na minha casa é jogar meu videogame e beber meu suco. Mas ninguém mexe com a minha irmã. Tá na hora de cair fora. Todos vocês. Ela vai ter que namorar com alguém mesmo? Por que não da galera, cara? Olha só. Algum dia ela vai ter que namorar alguém. Por que dar um de nós? Tá bom. Cai fora. Peraí, cara. Eu tenho um em 98. Eu vou botar em você até ficar com 1,60. Tá bom. Tá bom, matador. Eu tô indo. Sei quando não sou bem-vindo. Ah. Mais uma coisa. Não esquece meu leite de soja. Eu preciso dele. Acha que eu vou ficar bancando seu leite de soja? Vá beber leite de vaca igual a todos aqui nessa casa. Tá bom. Até amanhã, Júnior. É. Para de cantar esse leite. Não me deixe ver isso. Pronto? Pronto. Vai, vai. Muito bem. Vamos lá. Nossa! Um prato de nada? O que é isso? Dieta de faqui? Nós fizemos esse jantar, pai. Fizeram o jantar? É, seus pratos favoritos. Isso mesmo. Seu lombo de porco, salada cisa e purê de batatas. Nossa, que maravilha. Mas eu preferia levar vocês para jantar fora. Viram? Eu disse que ia dar certo. Vou trocar de roupa. Nada de glitter. Pai, pai, pai. Eu não sei o que eu vou fazer. Mal posso esperar que ela faça 21 e saia das minhas barbas. E vocês das minhas. Aí eu volto a ter cabelo. Eu vi o que você fez por ela hoje. Foi muito legal. Obrigado. Eu vou arrumar a mesa. Pai. O que é? Eu espero que a mamãe fique mais um pouquinho por lá. É mesmo? É. Só mais um pouquinho. Eu também. Boa noite. Original Brick City representatives Know what a million is, but don't know what the feeling is I know that feeling about a... No! Junior, you left your bicycle at the entrance I won't take it back to you again Junior! Who will open the show of Backstreet Boys? Caramba! Caramba! No, no, caramba, caramba Cara, what's that? No, caramba! Caramba! Claire, cala a boca Vem cá, e quando começo a vender os ingressos para o show? Cadê o seu irmão? Pai, que grosseria! Ah, isso, não é não? Eu não sou um pum Não dá pra você me soltar e eu evaporar E você sabe que só pode falar no telefone 10 minutos E como sabe que eu tô no telefone há 10 minutos? Porque eu estou ligando pra casa há 20 minutos Desde que saí do trabalho Era você? É por isso que precisamos de uma segunda linha Não, é por isso que você precisa usar a chamada em espera Porque podia ser um assunto de trabalho muito importante É, você tem razão É, podia adiantar a minha mesada? Ah, infelizmente não vai dar, sabe? Pai, essa regra idiota do telefone não é justa Ela é justa pra mim, porque sou eu quem paga a conta Pai, é, ninguém merece A casa é minha, as regras são minhas Desligue o telefone e fique ligada Júlio O que que você tá fazendo? Passando batom em... Todo mundo Sabe que não devia fazer isso Onde conseguiu toda essa maquiagem? Nas coisas da mamãe Sabe que não devia mexer nas coisas da mamãe Mas você mexe nas coisas da mamãe Só quando eu bebo O que que você ia achar se alguém te maquiasse toda? Eu não ligaria Ah, sei Vamos ver se você não liga mesmo Pronto, tá igualzinho a sua avó Agora vai limpar o rosto e bota isso no lugar Ô, Júnior Qual o problema dele? Sim E aí? Não deveria bater na porta E você não deveria saber ler direito? E você não deveria tirar a sua bicicleta da entrada? Da próxima vez eu passo por cima Alô? Eu tô falando com você Eu tô falando com você Esse quarto é uma zona Mas é minha zona E eu amo a minha zona Queria que fosse mais zoneada Ah, queria, é? Queria Eu me sinto à vontade nessa zona Ah, tudo bem Deixa eu te ajudar um pouco Você vai ficar à vontade Uh Não dá pra ficar mais à vontade do que isso O que que você tá fazendo? Ah, olha só Eu vou transformar isso aqui num cinco estrelas estilo Júnior Olha aqui Tem uma pizza Uma pizza e de três dias O que que é isso aqui? É peperoni, mussarela Ah, eu acho que é penicilina Não joga fora Eu ainda posso comer Ah, eu não faria isso Eu vou colocar no lugar mais fácil de pegar Você sabe que não deve trazer comida pro quarto Atrai formigas e às vezes umas baratinhas também Isso aqui tá ficando ridículo Ele foi lá e destruiu meu quarto Ele tá ficando maluco Isso Você acredita que ele desligou o meu telefone E não quis me dar um adiantamento da mesada Eu preciso comprar os ingressos pro show Ele é muito injusto É E olha o que ele fez com a Cad Ficou parecendo o Mick Jagger É Quer calar a boca? É Escuta Escuta A gente não vai mais tolerar isso Vamos defender nossos direitos e acabar com a opressão É mesmo? E o que os revolucionários vão querer? Escuta Cansamos de receber ordens e não vamos mais tolerar isso Ah, então é assim Um golpe de família? Que interessante E quem é o cabeça por trás disto tudo? Pode falar comigo É o idiota a mim? Tudo bem Vamos ver se você consegue entender Vou fazer tudo pra que você consiga Pense em mim como Darth Vader E esse é o meu império E a última coisa que vai querer é que o império contra-ataque Você não acha que tá exagerando? Não Minhas regras foram feitas pra protegê-los de suas próprias imbecilidades E eu garanto Não durariam uma semana sem elas Escuta Você tá errado Sabemos cuidar de nós mesmos É mesmo? E todos vocês concordam? Sem dúvida Sem dúvida Vamos fazer o seguinte Nos próximos sete dias Não há mais regras nesta casa Eu forneço a comida e o teto Até o dinheiro da fiança se for necessário Mas só isso E se vocês passarem uma semana sem me procurar para nada Então não haverá mais regras nesta casa É sério? Quer dizer, a regra acabou? É isso que vocês ouviram Vai ser igual a casa dos Kennedy Porém, caso voltem a si nesta semana Haverá uma punição Terão que me abraçar E dizer Fui um idiota E você é o melhor pai do mundo É Trato? Trato Trato Beleza, sete dias a partir deste momento Até logo, meus filhinhos independentes Tchauzinho 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 Eu sou um gênio ou não sou? E eu não confio nele Tá tramando alguma coisa É claro que tá tramando Aquela carequinha dele oculta uma força maligna Ele pensa que somos fracos e que não sabemos cuidar de nós Mas eu não sei cuidar de mim Só tenho cinco anos Não esquenta não, Cad A gente ajuda É isso aí O negócio é a gente ficar unido Ele vai tentar nos separar Mas temos que ser que nem os mosquiteiros Um por todos e todos por um São os mosquiteiros, gênio Mas concordo com você Esse pode ser o melhor momento da nossa vida Tô dentro Eu tô dentro Estou dentro Eu estou indo ao McDonald's Comer um McLunch feliz Alguém quer vir? Estou fora O que que é isso? E o nosso pacto? Ei, acontece que é o lanche feliz Tudo bem Já sabe o que dizer, não é? Eu fui uma idiota E você é o melhor pai do mundo inteirinho Agora vamos, papai E sobraram apenas dois E aí, que tal a costelinha? Papatudo, 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 papatudo Perfeita Melhor que McDonald's Legal É, é a chamada em espera Ah, um momentinho só Peraí Alô? Não, ele não pode atender no momento Ele está, mas não pode atender Porque eu tô falando, idiota Desculpa, era só uma ligação de trabalho do meu pai Oi, papai Ah, você vai jantar agora? Ah, tudo bem, eu espero Nossa, essa história de liberdade total tá dando certo pra você, né? E tá mesmo Hum, que delícia Eu tô morta de fome Hum, deve ter ficado com um apetite danado no telefone, né? Mas, infelizmente, essa comida é pra mim e pra minha filhinha, Kelly Peraí, mas você disse que ia dar comida Tá, mas essa aqui, não E aí, qual é, Mike? Ai, saca só essa Eu tô pensando em começar a fumar durante as refeições O que que você acha? Eu não tô nem aí Pode até comer com seu bilal pra fora É, bem à vontade O que que tem pra comer? Bom, a Caddy e eu estamos comendo Costelinhas de baby beef Com aquele molho de churrasco que você gosta Mas, pra vocês Eu saí e comprei uma bela galinha Uh, sai um franguinho no capricho Uma penosinha gostosa Então, como os rebeldes estão se saindo? Cléris, tá quase desistindo Ótimo Continue trazendo os boletins, agente 29 Ô, minha gata Por que você não me acordou pra ir à escola hoje? Não é a minha função, prima coisa Mas você sempre me acorda Acordava, agora você é independente Compre o seu despertador Ai, eu não posso ir pra escola desse jeito Eu tenho teste de líder de torcida Serei eu ou uma outra menina Olha, eu acho que a outra menina venceu Isso é cruel Escuta, Cléris Por que você não passa pro nosso lado? Esquece essa bobagem de liberdade total Porque aqui o pessoal é acordado Temos escova de cabelo Temos um carro enorme, confortável Que corre pra caramba e te leva pra escola E a comida é boa Não, não pode dobrá-la tão facilmente Não pode? Não, somos fortes Somos unidos Não temos que fazer nada que a gente não queira Por exemplo, eu não vou à escola hoje Eu acho ótimo Porque é um direito que te assiste e continuar burro Ai, eu preciso ir pra escola Eu tô atrasada E eu quero a minha mesada Pro ingresso dos Backstreet Boys Mesada, é Pintou outro problema A mesada de vocês foi suspensa E agora Eu só dou mesada Para a minha filhinha A Cad Mas isso é uma tremenda injustiça Eu dependia desse dinheiro Eu não sabia que fazia parte do acordo Esquece o seu irmão Passa pra cá Por que sofrer quando pode ter tudo isso aqui? Olha só que dinheirão Escuta A liberdade não vem sem luta Temos de fazer sacrifícios Tem razão Acho que eu posso ligar pra mãe da Charmaine E pedir pra ela me dar uma carona pra escola Bom, agora sim Você está usando a cabeça Você não precisa desse velho aqui E do meu confortável carrinho idiota Quando você pode ligar pra Charmaine E pedir pra mãe dela vir me buscar Vem cá, vem cá Sabe como você pode ligar pra ela? Com o seu mais novo telefone pago Tcharam! Telefone pago? Pois é, tem moeda Promoção especial Troca um dólar por 75 Acho que eu não vou aguentar muito tempo Seja forte, tá bem? Ele está brincando com a sua mente Mas eu tenho que ir pra escola Eu te levo na minha bicicleta É, eu já estou até vendo o pessoal falando E... Olha só aquela beduína em cima de um camelo E aí, Cad, qual dos confortáveis carros do papai você vai querer usar pra ir à creche? Qual é o seu papai? Excelente escolha! Ele vai ficar muito bem estacionado, bem em frente à loja de rosquinhas Afinal, nós vamos comer muitas, né? Bom, tem lugar pra mais um Quem vai? Não, não Afaste-se da luz Vai embora! Vai! Eu sei o que está tentando fazer com ela Mas não vai conseguir E aí? E aí, velhinho? Não, Jay, tá tudo muito bem É, a nossa filhinha está fazendo um cartão desejando saúde pra vovó É E os outros filhinhos maus estão gozando os frutos de sua liberdade E eu acho que ela está fraquejando Olha, falando em Miss Liberdade, chegou a própria É, mamãe? É, quer falar com ela? Quero Tudo bem, um momentinho só, Jay Olha, vou ter que parar agora Não, não Tudo bem, é que a Clara precisa falar com você Não, tudo bem Tá legal Tchau, te amo Quer troco? O que houve com o seu joelho? Caí com a bicicleta do Júnior de novo Eu ouvi dizer que ela não tem airbags, que nem os meus carros Não consigo dormir, eu estou com fome Meu joelho está todo estourado, meu cabelo está horrível Eu estou com sérios problemas, pai E você acha que está com problemas? Escuta só isso Caddy e eu temos um ingresso sobrando pra ver os Backstreet Boys hoje E não temos ideia de quem vamos levar Vocês vão ver os Backstreet Boys? Vamos Caddy e eu adoramos Não é, Caddy? É verdade E adoraríamos levar você, Claire Mas seria contra as regras, não é? E sabemos como é respeitadora das regras Então quem nós decidimos levar com a gente, Caddy? A Pipinha A Pipinha, isso mesmo Essa boneca estúpida vai ganhar um ingresso? É, e ela não é estúpida, ela ouve É verdade, olha só Pipinha, fique parada E qual é a Mike? Ah, comigo tudo bem Você é que está se coçando, diz aí É São umas formigas lá no meu quarto, nada demais Ah, você é mais forte do que eu Quando uma formiga me morde, eu me coço todo, sabe? Eu fico me coçando por aqui Fico me coçando por aqui Parece que tudo coça Parece que tem formiga pelo corpo inteiro Nossa, dá até alergia Bom, a gente tem que ir, Caddy Não queremos perder o show, não é, filhinha? Até mais, filho, divirta-se Peraí, eu vou com vocês Ah, Claire, não, não E o nosso pacto? Esquece o pacto Eu não aguento mais Eu quero ir de carro pra escola Eu quero telefonar de graça E quero ver os Backstreet Boys Eu acho que chegamos ao momento solene You're my fire My only desire Claire, escuta Nada disso importa mais A única coisa que importa é vencer a criatura Ele é poderoso demais Sem a mamãe aqui, ele vai deixar a gente morrer Nós só temos que aguentar mais dois dias e vencemos Escuta aqui, Júnior Essa história toda está me arrasando Minha vida social está um lixo As chefes de torcida estão me evitando Hoje eu tive que almoçar com os alunos do intercâmbio O meu mundo está desabando, meu irmão Está me ouvindo? A minha vida está uma droga Estou pronta pra me unir a vocês Seja bem-vinda, Claire Eu fui uma idiota Você é o melhor pai do mundo inteiro O pior é que eu sei Aí, Pipinha, você está fora Dançou Você também pode jogar a toalha, filho Salve as aparências Nós não vamos pensar pior de você do que já pensamos Não vou me entregar Tá bom, você que sabe E só sobrou um Um manezão Aonde você vai? Se quer mesmo saber, Mike Eu vou de bicicleta pro outro lado da cidade Olha, sabe que por falar em bicicleta Aconteceu um troço engraçado, sabe? Como eu sempre digo pra não deixar a bicicleta na entrada Algum imbecil violador de regras Deixou a bicicleta na entrada E olha o que aconteceu Eu passei acidentalmente em cima dela Cinco vezes Ótimo Mas não esquenta, não A outra metade está inteirinha E daí? Eu não preciso dela Eu vou andando E eu não vou voltar na hora de ir dormir Aliás, eu acho que vou ficar fora a noite toda O perigo Aventura Não se preocupa comigo, não Eu não vou esperar acordado Ô, moleque bom, hein? Um rebelde sem causa O que houve com a noite toda, filho? São onze e meia Tá tudo fechado Ah, deve ser porque nós moramos em Stanford A cidade que sempre dorme, sacou? Tem certeza de que não quer passar pro meu lado? Esquece Tudo bem, fique à vontade Aí, minha chave não funciona Será que foi porque eu troquei a fechadura? Então, deixa eu entrar Bem que eu queria Mas não dá, não Não dá mesmo, sabe? Tem uma nova regra nessa casa Nenhuma porta se abre até às seis da manhã Imagina só Regras E o que é que eu vou fazer até lá? O que você quiser A loja de fotocópias está aberta Você pode até tirar uma cópia dessa expressão bovina na sua casa Olha, eu adoraria bater um papo Mas às seis da matina vai chegar bem rapidinho Eu vou dar um esticadinha Bye, bye Cuidado pros mosquitos não te picarem Aí Eu te amo, meu irmãozinho E é melhor fechar essa porta Nunca se sabe quem pode entrar, não é isso? Papai, o Júnior está dormindo na grama Ah, não se preocupa, não Ele vai levantar em três, dois, agora Bom dia, Tarzan Eca Esqueceram de te enterrar É o que acontece quando você dorme num gramado recentemente adubado a noite toda Posso falar com você? Em particular Eu não tenho nada pra esconder das crianças desta casa Se tiver que me dizer alguma coisa, diga na frente de todos Estava certo Parece que você disse que eu estava certo Se você disse que eu estava certo, fala direito, que tal? Estava certo Obedecer as regras é importante Mas que teoria interessante E por que você acha isso? É a forma de mostrarmos nossa gratidão por tudo de bom que você faz por nós Ah, eu quero ouvir você dizer de novo Foi lindo É a forma de mostrarmos nossa gratidão por tudo de bom que você faz por nós Isso é lindo Quer saber? Estou orgulhoso de você Pensei que não fosse aguentar muito tempo E o que mais você aprendeu? Bom, aprendi que não posso sobreviver sozinho sem regras E que eu adoro fazer parte de uma família E que se você dorme na grama a noite toda, os cães vêm fazer xixi Ninguém merece Aí, foi a única hora que eu me senti quentinho Eu fui um idiota E você é o melhor pai do mundo inteiro Me dá um abraço E vai pra lá, mulher Com esse futun eu não encaro, não Aí, palavra é palavra Não, não, não pode ir embora Vem cá Sai, sai de mim Ei, não é uma das regras da mamãe que não se pode beber leite direto da caixa? Mas a mamãe não tá aqui Então tudo bem quebrar as regras às vezes? Vai um dinheirinho aí Ah, prontinho Não vou comer Por que não? É hora de almoçar Eu só vou comer quando a mamãe chegar da Califórnia A mamãe tem que ficar com a vovó até a perna dela ficar boa E talvez demore duas semanas Então eu espero Você vai ficar magra e com a cabeça grande Parecendo um ET Qual é, gatinha? Come É o seu favorito Eu comi esse cereal de manhã Eu sei E comeu tão bem Que eu preparei de novo pro almoço Eu só gosto dos prêmios Ótimo Porque Eles puseram outro prêmio aqui dentro Que prêmio é? Se eu contar Deixa de ser uma surpresa Surpresa Botou um sapato na minha comida? É, o nome é Pezinho Feliz Cheio de vitaminas e minerais para os seus dedinhos pequenos Acho que nunca mais vou comer cereais Qual é, gatinha? É divertido Não é divertido Desde que a mamãe viajou Olha só como é divertido Este aqui é o sapato falante Ui Você sabe onde está o meu gêmeo? É engraçado, você não acha? Não quero nenhum cereal O que você quer? Quero uma coisa saudável Como o quê? Pizza Pizza? Olha, eu acho que pode ser, sabia? Pai, a garagem está limpa Sei Limpeza do Júnior ou limpeza do papai? Limpeza de hospital Limpeza de hospital público ou de hospital particular? Limpeza de poder comer no chão De você poder comer no chão ou eu poder comer no chão? Pai, está limpo Eu não acredito Não vai ver você mesmo Tudo bem, eu acredito em você Valeu Eu já acabei, não há mais trabalho a fazer Sem essa de não há trabalho, o bom trabalhador inventa um trabalho Pai, eu estou exausto Ótimo, vai tirar uma soneca Eu não tiro soneca em casa, eu só tiro na escola Na aula de álgebra Olha aqui, você ia me levar ao shopping há dez minutos Está todo mundo lá me esperando O que é? Só eu me importo com a Claire? Aparentemente sim Ninguém ama você como você mesma, Claire E bem que você podia tentar E que história é essa de sonecas? Isso é ridículo Eu adoro quando vocês dormem Porque ficam inconscientes Deitados em uma poça de baba Não reclamam de nada E eu sei exatamente onde estão Bom, essa é a minha definição de filhos perfeitos E eu tenho uma definição de pai perfeito E não é você Comigo, dois Comigo, três Ah, verdade? E qual é a sua definição de pai perfeito? Eu não digo, a menos que seja na segurança de um conselho de família É, onde não há represálias É, sem represálias Por acaso você sabe o que é represália? Não, e nem quero uma Ótimo, querem um conselho de família? Vão ter um conselho de família Logo depois de tirarem uma soneca Ah, você também, pequenininha Beleza, o conselho de família está oficialmente aberto Quem tiver reclamações Pode falar sem medo de represálias Ah, então eu falo primeiro Desde que a mamãe viajou Você virou um tremendo ditador Não é verdade Fora com a sua cabeça Olha, talvez eu tenha sido exigente demais Mas é porque se eu bobear Vai ser um tremendo caos com vocês aqui A gente não se divertiu nem um pouquinho Tem um tempão que a gente não aluga nenhum filme É só dormir e trabalhar Isso não é verdade Foi um belo piquenique que fizemos outro dia Que belo piquenique Você comeu um sanduíche e nós cortamos a grama Acho que falo por todos Quando digo que Você tem sido um pai relapso Quem é você pra me dizer que eu tenho sido um pai relapso? Sem represália É, sem represália Ah, legal, tudo bem Vocês só vão se safar Porque estamos sob as regras do conselho de família Júnior, você tem uma lapa de boca E um cabeção Sem represália Mas você tem a mente aberta Pensa grande, sabe? E principalmente nessa parte aqui da sua nuca Tem muito pensamento Por que você não fala primeiro? Me dá a definição de pai perfeito pra você Primeiramente Seria o maior astro do rap E viveríamos no maior luz Aí, compadre Eu sou o pai do pedaço Porque os outros pais, maluco Têm dente de metal O meu filho é sangue bom O cara só anda nos panos Aí Essa casa aqui é a maneira Mas eu vivo no só E aí, compadre Costa quente Júnior Crispi Ai, que lindo Cadê meu drink? Obrigado E o especial de Cuba? Aqui, papai É, eu quis dizer charuto E aí, choque de monstro Como é que é? Não tá com nada Fala aí O que que tá pintando no pedaço? Tá querendo ser azarado? Uma última fisaça Mas perto de você Sou um fracasso É isso aí, cara É isso aí É, serviçal Aí, Tchutchuca Tu ouviu o compadre Vai lá Sim, irmão Júnior Depois que acabarmos com isso aqui Eu quero que limpe tudo Sim, irmão Júnior E depois quero que vá ao meu quarto E expulse as gracinhas da minha cama E estique os lençóis Sim, irmão Júnior E pare de me chamar de irmão Como devo chamá-lo? Sua Alteza Sim, sua Alteza Sai Aí, meu irmãozinho Valeu Claro Gostei de ver Vou fazer o mesmo quanto a tua mãe Peraí, ele é seu filho? Não, ele é meu espermatozóide manifestado Nossa, ele é a internação de Adonis Você é lindo Olha, coisinha Não chega perto de mim, tá bom? Eu sou machão Eu adoro ser maltratado Podemos subir pra eu lhe dizer que garotinha é malvada você é Ah, claro Depois de tudo, vou lhe dizer que não serve pra nada Segura a onda aí, essa é a tua fantasia? Eu sou um astro de rap e você sai com minhas garotas e maltrata elas? É E na sua mente doente, isso me faz um bom pai? Não Faz de você um ótimo pai Tá doido? Se um dia você tratar uma mulher assim, ela vai quebrar esse seu cabeção Nenhuma mulher vai bater em mim Sabe de uma coisa, Júnior? Seus valores são ridículos Quer um astro de rap como o pai? Eu vou te dizer como seria isso exatamente Primeiro Aí, Júnior Chega aí, choque E aí, papai? É o seu filho? É Como pode? A cabeça dele parece um ovo Será que falta um cromossomo? E de quebra, o moleque tem três mamilos Tá traindo a mamãe de novo? Eu não tô traindo, eu só tô incluindo a tchutchuca na lista, é uma gata Por quê? Tá afim de levar um papo com o meu berro? Não, não, vai com calma, cara Aí, compadre, não me chama de cara Desculpe, papai Aí, compadre, não me chama de pai também Ih, como é que eu vou chamar? Me chama de grande chefe Tá bem, grande chefe O que é que tu tá fazendo na cozinha? Tá se drogando? Não E por que não? Eu tô fazendo o dever com a Alison E quem é a Alison? Já transei com ela? Já provei? Não, é minha namorada da escola É com ela que eu quero me casar Caramba! Esse é seu pai? Você não me disse que seu pai era o Super Michael? O mestre da soneca Eu sou a sua maior fã Me manda tirar uma soneca Se deita Não é aqui, ô peru? É lá no meu quarto, na cama Alison, pensei que fôssemos nos casar Por que eu vou querer um cabeça grande sem dinheiro? Se eu posso ter... Isso Você não vai ter nada, ele é meu Desculpe, querida, mas eu vou brigar por ele Olha aqui, benzinho Segura moda, vamos organizar isso aí Vocês precisam de um espaço pra descer o barraco Tá bom, tá bom, já chega Qual é o problema, Júnior? Não gosta da minha versão? Olha, eu vinha trabalhando nela há anos Agora eu tenho que inventar uma nova fantasia Tudo bem? Que planos eu vou estragar agora, hein? Cad, vem cá Quero que me diga que tipo de pai você quer que eu seja Essa é fácil O melhor pai de todo mundo Você vai se encrencar Você vai levar uma boa surra Não vou não, meu pai não liga É o melhor pai de todo mundo Olá, senhoras Olá, senhor Caio Carambola, olha só Alguém derrubou uma sujeirinha no chão Ah, eu vou pegar a minha super hiper amiga vassoura E limpar tudo bem rapidinho Olha só Tudo bem, vamos cantar uma canção da vassoura feliz juntos Adoro minha vassoura O nome dela é princesa Ela me ajuda Fazendo a limpeza Vamos lá, todo mundo Todo mundo cantando e varrendo Olha só que bonitinho É bonitinho, mas não vai ser bonitinho pra sempre Por que não? Porque eu imaginei outra coisa Papai Papai Ah, por que as lagriminhas? Ela caiu do balão É, eu sou joelho Ah, puxa vida Tudo bem Então basta cantar a canção do dodói feliz E o dodói vai embora Não, eu quero mergelate Não, basta cantar e dançar Ao ralar o joelho Vem cá, meu amor Dance comigo Pra esquecer a dor Bora, todo mundo cantando Cara, não tem graça Ah, é claro que tem Manda ele parar Poxa, ele é irritante Você é irritante Ah, vocês me acham irritante? Então tchau Ah, onde que elas foram parar? Será que foram pra onde? Eu acho que meus planos estão funcionando Tudo bem, Claire Você é a próxima Legal Mas esse você não vai estragar Porque é tudo sobre mim Oh, eu tô chocado Aí, Júnior E aí, pai Cadê sua irmã? Tá lá em cima Ô, Claire Cheguei, meu bem Não vou descer se não estiverem com você Ah, bobinha É claro que estão comigo Eu não seria um pai bom Se não trouxesse pra casa A banda masculina número um do país Da qual sou um empresário Olha só esses caras, hein Eles vieram pra ficar Como se chama? Chocolate Chip E adivinha só quem é o Chip Entrem, garotos E aí Qual é, Crustin? Cadê o Chip? E aí, como é? Tudo bem? Meninos Oi, Claire Aí, garotos Vamos falar da nossa próxima turnê Eu pensei... Não fale de negócios Na frente dessa linda criatura Ah, por favor Não me demita Just in Christmas Flake Você está lindíssimo Extraordinário Não, estupendo Não Claire Você é como o orvalho De uma bela manhã de primavera Não, ela tem o aroma Das madresilvas Beleza Uma linda fantasia Mostra muita imaginação Mas podia ser muito diferente Oi, Claire Oi, Claire Aí, tudo bem Vamos falar da nossa próxima turnê Eu pensei... Mike Não fale de negócios Na frente dessa linda criatura Ah, por favor Não me demita Just in Christmas Flake É, eles pagam meu salário Podia acontecer Não é? Seria um choque pra você Mas o mundo não gira em torno da Claire Não tem perigo? Vem cá O papai estava brincando Não, não, não Peraí, peraí Volta, volta Senta aqui Agora é minha vez Agora vou descrever pra vocês A minha fantasia De filhos perfeitos Manda, pai Tudo bem Na minha fantasia Vocês são os meus filhinhos Ajuizados Responsáveis E educados Oi, pai Ô, minha gatinha Já terminou as suas tarefinhas? Não, seu tolinho Uma boa trabalhadora não para Tem sempre alguma coisinha pra fazer Você não vai acreditar Hoje eu já tirei três sonecas Ah, eu já sei Eu vou subir agora Pra ficar um pouquinho com a minha irmã As crianças precisam de um bom exemplo E uma boa irmã é uma irmã ativa Legal Tchau, pai Tchau, querido Mano! Mano! Ô, Júnior Como é que foi seu dia? Foi abençoado Eu vou contar Eu andei pregando a palavra de Deus Aos nossos vizinhos E eu corri de três cachorros Bateram portas na minha cara Mas eu tô feliz E sabe por quê? Por quê? Porque Deus está no meu coração Ah, por que não tira uma folga E assiste um pouco de televisão comigo, hein, garoto? Ah, não! Isso é coisa do demônio Televisão, cinema, videogames Não prestam Eu vou buscar um artigo pra você ler Logo depois da minha soneca Eu te ajudo com o dever de casa, juro Obrigado Mano, mana Oi, pai Oi, princesa Amo você, papai Então, olha só Eu amo você Ah, alguém tá tocando Quem será que chegou? Eu atendo Oi Ora, vejam É o Dr. Klinger Gente Eu tenho uma ótima notícia Saiu o resultado dos exames de Ked E ela vai ser baixinha e bonitinha Pelo resto da vida dela Que bom Igual a Gary Coleman Fabuloso É a melhor notícia que um pai pode ter O que é que vocês acham disso, hein? É uma fantasia mesmo É idiota Não ia dar certo, pai E por que não? Pensa comigo O que aconteceria se fôssemos perfeitos? Aí, ô, Júnior Vamos fazer umas cestas Eu te ensino o pulo com giro Ah, não, pai Eu não preciso me iludir sobre minhas habilidades no basquete E se não fazem parte da minha meta de vida, então... Por que insistir? E que tal um pouquinho de exercícios? Eu me exercito bem no time de chefes de torcida Eu sou o capitão, sabia? É, nenhum dos pais me deixa esquecer isso E... Quanto ao histórico escolar? Ah, foi ótimo Eu consegui bolsa integral em Harvard, Princeton, Brown e De Vrij Nossa, De Vrij Eu acho que isso significa... Isso Seu trabalho acabou Parabéns, pai Criou um filho maravilhoso Tudo bem Pelo menos eu ainda tenho a Claire Claire? Ô, Claire Já tô indo Oi, amor É, eu estava saindo Aonde vai? É o shopping? Não, eu já fui, pai E aí eu encontrei o Júnior distribuindo panfletos evangélicos e... Ah, eu decidi juntar-me a ele no trabalho missionário Nós vamos para Guam Ai, pai Não precisa se preocupar Eu só vou espalhar a palavra de Deus É terrível Será que isso ainda piora? Papai, esse é meu noivo E aí, cara, beleza? Tá de onda, não tá? Não Ele me compreende e ele me completa Não se preocupe, meu irmão Vamos lhe dar uma penca de netos Tá falando do que, ô marmanjo? Isso não é bom Podia acontecer Vamos fazer uma trégua Eu acho que essa é uma boa ideia E todos concordam que somos gente boa do jeito que somos, não é? Isso mesmo Claro Olha, eu sei que eu tenho exagerado desde que a mamãe viajou Mas é porque eu não tenho as mesmas qualidades que ela tem Eu não sou tão paciente Eu não sou tão sensível e atencioso quanto ela Mas eu tô tentando Eu tô fazendo o possível E talvez tenha que me esforçar um pouco mais Vocês têm razão Vamos nos divertir juntos Como? Eu sei lá A gente pode botar umas roupas férias e lavar o carro Nem eu caio mais nessa Tudo bem, então O que vocês querem fazer? Quero pizza Eu quero ficar até tarde vendo o filme Eu quero as garotas da minha fantasia Isso não dá Mas eu tenho o telefone do Chocolate Chip Até que enfim a pizza chegou Eu atendo Oi, com licença Foi aqui que pediram Três calabresas Oi, gracinha Isso é terrível Será que ainda piora? Papai, esse é o meu noivo Qual é, cara? A de onda, não é? Não Ele me compreende Ele me completa A gente vai se divertir muito Ora, ora, ora Se não é o senhor Odeio terapia em pessoa Eu não odeio terapia Eu odeio terapeutas Um em particular E veio consultar um psiquiatra Interessante Olha, eu estou num dilema Mal posso esperar para ouvir Olha, a Jay viajou há seis semanas E chega essa noite E eu tenho tido um sonho Eu tenho tido o mesmo sonho É mais um pesadelo Por que não me conta, Michael? Tudo bem Eu estou caminhando numa praia E de repente Uma baleia gigante Sai da água E começa a me perseguir Você trata de uma baleia assassina? Não Droga Porque eu sei o que é isso no sonho Daí eu corro E corro dessa baleia E de repente Ela me engole E lá dentro Eu encontro a Jay Ela está cozinhando No interior da baleia Um sonho clássico Ok, Michael Olha A baleia representa a mãe da Jay E você teme que enquanto a Jay está longe A mãe dela a domine Seu medo é É que ela não seja mais a mesma mulher De seis semanas atrás Nossa Brilhante É, a baleia e a mãe Eu sempre a vi desta forma mesmo Eu sublinhei no meu livro Capítulo 9 Não é um pesadelo Você só está casado É que em 16 anos de casado Eu nunca tinha sentido Esse tipo de ansiedade, sabe? O que eu devo fazer? Fique tranquilo É natural sentir ansiedade, Michael E seu medo É que esteja fora de controle A resposta é Assuma o controle Assumir o controle Segurar as rédeas É isso, segure firme Eu estou no controle É isso Seja Janet Assuma o controle Isso Muito bem Assuma o controle Prepare tudo para uma noite romântica Acenda velas Põe uma música Põe as crianças ao cinema Gelar o champanhe Olha, amor Olha quem está aqui Desculpa, amor Desculpe, tudo bem? Estou bem Estou bem Anda, anda Me dá um abraço Bem apertado Vai, anda Amor Eu senti tanto sol Eu também senti E quero sentir ainda mais Como assim? Você enche a sala Obrigada Nossa Que cheiro bom é esse? É o meu perfume Não, é cheiro de comida É que eu fiz um franguinho Para as crianças Antes de mandar eles para o cinema Então estamos sozinhos? Isso Ah, meu amor Que romântico Será que tem algum lanchinho aqui? Eu entendo Temos um lanchinho Olha, tem uma porção de sobras aí Sabe? Você não... Você não comeu no avião? Ah, meu amor O voo foi demais Olha só Um idiota caiu no sono Bem do meu lado E deixou a lasanha Eu acabei com ela Ela estava deliciosa Dei certeza de que ninguém mais pegou no sono? Não Sabe como é que é, né? Tipo, tipo Voos noturnos, sabe? Ah, tá Não Então, como é que vai sua mãe? Ah, meu amor Você sabe como é a mamãe Me fez cozinhar para ela o tempo todo Para ela, a comida é a resposta de tudo Deve ter tido milhões de perguntas Peraí Nós estamos nessa casa enorme E sozinhos, é? Não parece mais tão grande assim Mas somos só Você e eu Tá pensando no que eu tô pensando? Uhum Vamos comer Jay Tô no banheiro Você já vai ver a minha nova lingerie Caramba, eu não sabia que existia lingerie tamanho GG Tô chegando Tô, tô prontinho Você não perde tempo, né, bonitinho? Não deu pra esperar Aguenta aí Tá bom Senti tanta saudade Eu também senti tanta saudade Seis minutos mais tarde Peraí, peraí, peraí O que foi? Eu... Eu não tenho certeza Eu sei exatamente o que é Sabe? Então eu não preciso dizer Não É por causa do peso É, é o peso, Jay Olha, eu não sabia como dizer Eu não queria dizer Dizer assim na tua cara, de repente Michael, meu amor Um casal não tem como deixar de sentir o peso de seis semanas e sem sexo, não é? Ah, é esse peso? Não Olha, agora... Agora me escuta É só relaxar Não existe pressão Tá legal? Temos o resto da vida pra fazer amor Escuta só, Moby Quer dizer, meu amor Eu sei que... A gente devia ficar mais juntinho Qual homem que não gosta disso Depois de seis semanas sem cara? Ah, você é tão meigo Meu amor Uhum Deixa eu tirar o braço que tá formigando Ela ganhou peso, ela tá gorda Quando ela viajou, ela era um avião a jato E quando voltou, era um jumbo Michael Você ama a sua esposa? É claro que sim Eu não estaria aqui se não a amasse Então precisa ver além do peso dela Esse é um problema sério, Michael Casamentos se desfazem por menos que isso O quê? O que eu faço? Me ajuda Uma dica Quando estiver pensando no tamanho dela Concentre-se em outra coisa Me concentrar em outra coisa? Olhe nos olhos dela Olhe nos olhos dela É Os olhos dela não engordam, né? Há muita gente apaixonada por seus parceiros sem sentir atração por eles Mas ela me atrai Eu só não consigo encontrar ela Michael Por que isso é um problema tão grande pra você? Por que, doutor? Pela primeira vez no meu casamento eu não consigo transar Michael, você sofre de disfunção erétil Não, ela sofreu com a minha disfunção erétil Tentou fantasiar? É, eu tentei fantasiar Eu fingi que ela era a Demi Moore E como foi? Eu fiquei pensando, Demi, você tá uma baleia Sabe de uma coisa precisa da Azulzinha? Do Viagra Eu não vou tomar essa porcaria, isso é pra velho Michael, as mulheres não sabem como os carros são construídos Desde que você dê a partida, elas chegam ao ponto de... Ui! Agora ouça o que eu vou fazer Eu tenho alguns comprimidos aqui Muito bem, vou colocar esses no seu bolso Se mudar de ideia, tome um Entre 26 e 48 minutos, o resultado aparece Você usou um cronômetro, não é? Eu gosto de programar para o intervalo do jogo Enquanto o time está no vestiário, eu ponho a bola na rede Tudo bem, eu vou tentar, mas eu acho que ainda não é o meu caso Você comeu hambúrguer E com mostarda, você tá comendo pão de centeira? Olha, você é melhor do que um cachorro de aeroporto Vem, gracinha Vem pra cama Eu vou te comer vivo Faz isso não Amor Gostou da minha camisola? Tá parecendo um botijãozinho de gás, todo encapadinho Você quer parar? Vem Aqui tem lugar pra mais um Tem certeza? Tá, eu vou tirar esse cheiro de hambúrguer Não, não Eu gosto assim Tá bom, então eu vou apagar a luz Tá bom Se prepara Se prepara, centroavante, que esse gol é gigante Vanessa Menina Eu tô te falando Ele foi um animal É É claro que eu tava um tiquinho insegura Por ter engordado só um pouquinho na Califórnia Eu ia falar alguma coisa sobre isso Mas aí o meu marido mostrou que me ama E não importa como eu seja Eu tenho um marido insaciável, menina Eu tenho sim Lá vem o garanhão A gente se fala depois, tá? Tchau, um beijo Oi, garotão Oi, garotona Oi, garotona Ah, amor Olha, eu fiz um café da manhã bem reforçado Pra você recuperar as forças Amor Ontem à noite Você fez eu me sentir a mulher mais linda do mundo E eu tomei uma decisão E qual é? Amor, eu não sei se notou Mas eu acho que eu engordei um pouquinho Não É Sabe que eu nem reparei É, mas foi só um tiquinho Ah, levanta, deixa eu ver, vai Não, eu acho que foram só uns dois quilinhos Quem dera Mas se você tá se sentindo incomodada De repente você vai querer ir pra academia que eu te inscrevi Basta você assinar bem aqui, tá? A aula de spinner começa em meia hora Se você correr, dá pra chegar lá Não, amor, não tá disso, não Economiza o seu dinheiro Olha, o modo como você agiu comigo ontem à noite Fez eu me sentir tão querida e tão amada Que me libertou e mudou a minha vida Mesmo? Como? É que é tão difícil ser uma mulher de carreira Ser uma boa mãe E ainda ter tempo pra fazer exercícios Meu amor, isso é um alívio Então eu decidi que eu vou continuar a ser assim Grande e bonita Do jeito como você gosta de mim Que sorte a mim E aí, amor, tá vendo o quê? A insustentável leveza do ser O quê? Como assim? Meu amorzinho, levanta um pouquinho, vai O que foi? Eu acho que eu distendi um músculo E como isso aconteceu? Ô Jay, eu acho que não deve passar o dia tomando sorvete Você tá engordando Tá dizendo que eu sou gorda? Não, não é isso É, é É isso sim Eu tô dizendo que você engordou muito E tá fingindo não notar desde que voltou pra casa Tá querendo dizer o quê? Eu tô dizendo que você passou do estágio fofinha Você nem parou no estágio cheinha E foi direto pro estágio obesa Daqui a pouco você sai rolando Olha, eu não tô achando a menor graça, Michael Realmente, a obesidade não tem graça nenhuma Isso não é nada engraçado Dá um tempo, dá um tempo pra mim Dá um tempo pra mim Você sabe que eu mereço Jay, eu tô tentando fazer você rir Nós prometemos que acharíamos graça de tudo na vida Lembra que eu perdi meu cabelo? Você fazia piada Aeroporto de mosca Bola de bilhar Me chamava de cojaque Lembra disso? Quando me chamou de desodorante e rolou É engraçado quando é com você, Michael Bom, ou a gente ri da situação Ou você toma uma atitude Porque estar gorda é só uma opção E está nos afetando muito Ah, é uma opção? E o que faz de você um expert, Michael? Porque na cama com você Eu não quero que pareça a homenagem a tua Uh-huh That's enough That's enough You have no idea How shallow you sound right now You should accept me For who I am the way I am It's hard to accept you For who you are Because I know the way you were Look, Dr. Boucher said Wait, 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 wait Dr. Boucher? Yeah, I went to see him about this Without me? Yeah, I mean, I was having anxiety I had this dream about... And you found me so disgusting That it drove you to the one person That you hate more than anybody else on this earth I did not say disgusting Conversation over Jay Você tem que ter casado comigo Ah, para de bobeira, vai Olha, Jay Você se manteve em forma Durante todo o tempo Que estivemos casados Sabe, Jay Você se mantendo em forma Me motivou a me manter também Eu adoraria ficar sentado Bebendo cerveja Criando uma barrigona Mas eu não faço Eu me esforço Porque eu quero ficar bonito Para o meu bebezinho Eu quero ser seu amante Pelo resto da vida Eu também, Michael Mas eu só acho Que isso não depende Da minha aparência Michael, a gente se casou Para o melhor e para o pior Na riqueza e na pobreza Na magreza e na obesidade Você está inventando Esse último aí Eu não me lembro disso Eu lembro Foi antes do bolo Tudo bem, Jay E se eu engordasse 20 quilos Ainda se sentiria atraída por mim? Claro Mesmo sem pensar muito Eu ia parecer um botijão de gás Eu amaria você Mesmo se engordasse 200 quilos Michael, eu me apaixonei Pelo seu coração Verdade? É Tá bom Sabe de uma coisa? Se quer comer Eu vou comer também Vamos envelhecer E engordar juntos Tá bom? Traz o sorvete pra cá É, vem Você está falando sério Você quer mesmo envelhecer E engordar comigo? Só preciso reforçar os joelhos E o que pode acontecer de pior? Essas escadas me marcam Minhas coxas estão assadas Precisamos de um elevador de carro Olha, não conta pra Caddy Que eu comi o peixinho dela Porque eu estava com fome Ah, meu amor De novo, não Ah, eu fiquei com fome Olha, eu acho melhor Comprar um cachorro pra ela Hum Um cachorro Quer parar? Um molho de jorrajo Para com isso Olha Tá na hora de acordar as crianças Deixa comigo Vai passando bacon aí Eu adoro fazer isso É como Um despertador estomacal Ah, as crianças Lá vem ela Lá vem ela Bom dia, crianças Bom dia, pai Ah, Júnior Você está ótimo Tem mais uma papadinha aparecendo aí Sim, senhor Ganhei dois quilos essa manhã Ah, ótimo Só vai demorar um pouquinho Até pegar a fava do papai E como é que vai a minha bolotinha Tô com fome Ah, quer brincar? Hein? Quer brincar? Ah, comeu Come, come Ah, comeu Já chegou Tá bom Brinca menos e come mais Olha, eu fiz um piercing no meu umbigo Deixa o papai ver Não tô conseguindo achar Nem eu Mas eu achei um telefone Michael, Michael Meu irmão, olha só pra isso Eles estão enormes É, estão enormes, mas felizes Isso aí Estamos felizes com o nosso peso Isso mesmo Obrigada, mamãe Por nos dar o exemplo Ah, você deu Você deu o melhor exemplo de todos Não foi, criançada? Não, não Não come agora Vamos todos dar as mãos E agradecer em silêncio Por estes 20 quilos de alimento Que estamos prestes a comer Muito bem, vamos comer Peraí, peraí Não come tudo não Eu também quero Como sou filho de Deus Não come não Calma aí E não pode comer tão rápido Porque aumenta o metabolismo Dá gases Sabe como é? Ai, eu te morro Faz isso de novo Agora eu tô armado Parem com isso Parem com isso Parem Parem com isso Eles começaram Parem Gente, olha Olha, isso não é nada saudável Michael, Michael A gente tem que fazer um regime Porque isso aqui não tá nada saudável Ah, é Saudável ou não O que quer que a gente seja Uma família de anoréxicos Que cultuam o corpo Igual a garota da foto Não Olha aqui, olha Olha aqui, olha Olha aqui, olha Olha isso aqui, olha Olha só Olha 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 Para a gente um instante Cadê a Cat? Olha ela vindo Quero comida Quero comida Quero comida Quero comida Quero comida Quero comida Ah, não acredito Meu filhinho Michael Meu amor Sorvete, sorvete Eu quero mais sorvete Não, não, não Não, não Chega de sorvete Chega de sorvete Amor Olha, eu vou começar Uma dieta hoje Por que mudou de ideia? Ai, meu amor Eu tive um pesadelo horrível Vocês todos estavam enormes Você e as crianças Estavam enormes E respiravam assim Ah, meu amor Eu tomei uma decisão Vou fazer alguma coisa Sobre o meu peso E você Vai continuar do jeitinho Que você está Que bom É sério Não tem mais docinhos? Ah, tem sim Pode ficar com eles Só isso Aí Olha, eu decidi Que eu vou ficar Amor Droga Ninguém merece Lembra quando eu era O desodorante Rolon? Lembra? É? E tem água Eu estou usando Desodorante Droga Ai, não Seja forte Seja forte Seja forte Me cama Me cama Ai, vem pra mamãe Michael Te peguei Michael Outro registro No mural da vergonha Michael, não se atreva Eu ponho do lado da Ked Com o pé no vaso Ou do Júnior Com as coisas presas no zíper Zíper Por que a sua foto Não está no mural da vergonha? Porque a minha câmera O meu mural E a sua vergonha Oi, filho Oi, mãe Oi, pai Oi, como foi na escola? A escola é fantástica Eu adoro aprender Cara, vocês dois estão demais hoje Pai, você está ficando tão musculoso Que a tua camisa está rasgando A resposta é não Não o quê? O que você vai pedir Não importa A resposta é não É só uma festa Na casa da Shane Não, você é criança demais Pra festas Lá só existem garotos excitados Meninas ingênuas E músicas altas Que dão vontade de transar Quando a sua mãe e eu saímos pra dançar A gente dançava E era assim A gente até podia dar uma viradinha Pra olhar o traseiro Mas era rápido Hoje em dia vocês já começam a dançar assim E não há outro caminho depois disso A não ser o da maternidade Obrigada por não confiar em mim Não por isso É o meu trabalho O que eu fiz? Você está cantarolando O que eu fiz? O que? Quando você cantarola É porque eu fiz alguma coisa errada Tá bom Quer saber o que fez de errado? Eu te falo Eu acho que foi injusto com a sua filha Querida Eu te amo O sexo é incrível Mas eu discordo Querido Não é uma escola noturna O sexo não é lá Essas coisas E como é que ela vai aprender A semadura responsável Se não lhe der a chance De provar isso? Aí Ela pode fazer tudo isso Quando for casada E morar fora daqui Ai, Michael É Será que eu posso dormir Na casa da Erica Pelo menos? Shanti também vai estar lá Não Pode Não Não concorda, Michael Pode 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 Sim Pode Vai lá, minha filha Obrigada Senhor Jesus Tire a maldade Da minha cabeça O que é? O que que é? O que é? É só uma noite fora, Michael Não É só uma escapadinha É claro que ela está fingindo Que vai pra casa da amiga E vai fugir para a festa Você não vê isso? Erica, devia ter visto os dois Eles caíram direitinho Eu falei Shanti vai estar lá também Foi o elemento final E aí meu pai disse Você é nova demais Pra ir a festas Eu não acho O fato é que eu irei a uma festa hoje Eu sei Você viu como são os pais? Eles são tão bobocas Oi Jay O que é? Eu soube em primeira mão Que a senhorita Claire Mary Kyle Está realmente planejando Ir à festa de Shanti hoje Ah, é? Hum hum Não, peraí Onde foi que conseguiu essa informação? Bom, eu peguei o telefone Para fazer uma ligação E... Sei E ela estava falando Aí eu esperei pacientemente Com um fone no ouvido Ou seja, você ficou ouvindo Não, não, não Não, não Eu estava monitorando atividades suspeitas De uma festeira suspeita Entendeu? Michael Você sabe como eu me sinto Sobre vigiar as crianças É errado Mas Jay Ela estava me chamando de boboca Você é boboca E está violando os direitos dos seus filhos Olha aqui O único direito que os meus filhos têm É o de permanecer em silêncio E tudo o que disserem ao telefone para os amigos Pode e será usado contra eles no meu tribunal Olha só Meus filhos têm direitos E eu me recuso a tomar parte nisso Ah, qual é Jay? Jay, me dá uma força Ser mais esperto Que os filhos é a única vantagem de ser pai Ou seria apenas uma questão de trocar fraldas Pagar as contas E o resto da parafernália Tudo bem Mas eu vou a essa festa e vou surpreendê-la Vou colocar a foto da senhorita perfeição Bem aqui no mural da vergonha Vai embora Mas preciso contar uma coisa Agora não, Cat Eu estou muito ocupada Tá, não se zangue quando for descoberta Peraí O que foi que você disse? Ah, nada Você está ocupada Nunca estou ocupada demais Para minha irmãzinha favorita Não insulte a minha inteligência Tá bom, desculpa Vem cá Você falou alguma coisa sobre ser descoberta? O que quer dizer? Isso é alcaçuz? Parece uma delícia É uma delícia O que você quer? Tantas barras de alcaçuz Que tal duas? Me chame quando quiser falar sério Não, peraí Pode ficar com todas Informação primeiro Eu preciso provar Para despertar a minha memória Estão me lembrando de tudo Papai Sabe da festa E vai até lá pegar você Eu não acredito Como você sabe? Um passarinho me contou Me dá o alcaçuz Metade agora E metade quando terminar o serviço Que serviço? Eu quero que me bip Quando o papai sair de casa Hoje à noite Ah, não Não, peraí Olha só Eu digitei Careca caminho Quando o papai sair de casa Você aperta esse botão E eu recebo a mensagem No bip da Erika Tá legal? Alguma pergunta? Sim Por que você põe as mesmas, sutiã? Sai daqui, sai Tchau mãe, tchau pai Vou para a casa da Erika Tchau Cadê o meu beijo? Divirta-se na festa Não é uma festa, pai É uma reunião Na casa da minha amiga Ah, qual é? Cada um dá o nome que quiser Você diz reunião E eu digo festa Tá legal Hoje eu pego ela, Jay E sabe por quê? Por quê? Porque a minha gata Gosta de festa o tempo todo Festa o tempo todo Festa o tempo todo Onde é que você vai? Ah, eu vou levar o cachorro Para dar uma volta A gente não tem cachorro Nesse caso Eu acho que vou surpreender Minha filha numa festa Não quer mesmo vir? Vai ser divertido Não, eu confio nos meus filhos Com licença Onde é que você vai? Preciso ir lá dentro Filha Não esquece Da frente pra trás Da frente pra trás Muito bom Oi, Sherlock Como foi lá? Ela não estava lá Ah, não brinca Quem foi que disse Que devemos confiar Em nossos filhos? Ah, lembrei Fui eu Olha aqui Só porque ela não estava Na festa Não quer dizer Que não estivesse na festa Tá ligando pra quem? Para os pais da Erika Você não pode enganar Quem engana Alô, senhora Washington Sim, é o Michael Kyle Claire está aí? Ah, não está não? Ah, tá bom Muito obrigado Ela não está Ela não está Oi, pai O que foi, senhor Kyle? Parece que viu um fantasma O que vocês estão fazendo aqui? Eu moro aqui, tolinho Não ia dormir fora? É que a minha casa Estava barulhenta demais É verdade Parecia uma festa enorme E aí viemos pra cá Não se importa Não é, pai? Claro que não Ah, então não esquenta não Só vamos comer alguma coisa Ô, Michael Vai pro mural Vai pro mural Vai pro mural Vai pro mural Parece que eu tô dormindo Parece que eu tô dormindo com um peixe Jay, eu não posso dormir Até descobrir como ela me enganou Mas já acabou Você viu pessoalmente Que ela não estava na festa Fim da história A história só acaba com um final feliz E agora eu estou muito infeliz com este final Por que é tão difícil acreditar que a Claire não foi à festa? Porque você não ouviu o que eu ouvi, Jay Olha, pra mim A única pessoa que fez alguma coisa errada aqui Foi você, senhor bisbilhoteiro Tudo bem Vamos falar da palavra errado, Jay Fala Mentir não é errado? É claro que mentir é errado, Michael Mas quem mentiu? Ela mentiu Quando eu fiquei escutando Eu ouvi distintamente ela dizer Eu irei à festa E depois não foi à festa Isso é mentir Mas que coisa ridícula E quer saber mais? Eu acho que você devia se desculpar com a sua filha O que? Eu me desculpar com os meus filhos? Você tá maluca Eu vou dizer o que eu farei Eu vou investigar um pouco mais E descobrir qual é o mistério É isso que eu vou fazer Descobrir o mistério Ouça o que está dizendo Ouça o que você está dizendo Você provou o estar errado E ainda prossegue Incansável Na sua busca por nada É a minha busca E eu vou buscar nada Se eu quiser Olha, a menina tá magoada A Claire não vai mais confiar em você Ela tá magoada Eu a vi chorando Ela tá magoada com isso, Michael Ah, Jay Isso faz parte do esquema O rostinho triste Oh, papai Vocês são tão injustos Não confiam em mim Eu sou tão igual Amor, sabe o que eu quero que você faça? Falando sério Sabe o que eu quero que você faça? Apaga essa luz E se vai dormir Eu não posso dormir Enquanto não descobrir tudo Michael, você tem que dormir Não, não tenho não Eu estou energizado, Jay Eu estou apenas buscando Respostas concretas Deixa eu dizer desta forma Eu não pregarei os meus olhos Oi, mãe, oi, pai Bom dia Cadê? Você viu o meu bip? Não sei onde está Então é melhor achar Estou precisando dele Oh, pai Pode me passar a pimenta? Olha Como ela sorri Pensando que pode me passar a perna Não pode ter feito sozinha Alguém a ajudou Mas quem? Terá sido ele? Não Ele não é esperto o bastante Para fazer uma coisa assim Já está difícil ler a caixa de cereais? Cereais crocantes de milho E a minha querida esposa? Deve estar do lado dela Desde o começo Pode ela ser um agente duplo? Seria capaz da sua baixeza? Não sorria para mim, Judas Eu estou de olho em você Ah, se pudesse ler seus pensamentos Ouvir o que eles estão pensando Não, 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 não Você não me pega Todas as barras de alcaçuz Vejam, meu anjinho É a única em quem confio Lembro-me de quando Claire tinha essa inocência Por que eles crescem? Ah, prometa que não me enganará Quando for mais velha, Caddy Tá legal, pai Tá legal, pai Leia os quadrinhos Desculpe É que Eu me distraí com o artigo que eu estava lendo Ah, é? Sobre o que é? Bom, o Connect Cut começou um novo programa de anistia para criminosos Se você confessa um crime antes que a peguem E eles sempre pegam Eles concordam em reduzir a pena É mesmo? Eu queria ler isso Em que página está? Ah, bom É que Eu não lembro Pode ter sido o jornal de ontem, sabe? Eu acho que é burrice Por que confessar? É melhor deixar a lei provar que foi você Isso se puder Ah, pode sim E provará Que seja Na minha opinião Não há nada pior do que ser falsamente acusado por um crime que não se cometeu Ô, Júnior Vamos até a garagem, eu quero te mostrar uma coisa Mostrar o quê? Eu comprei um barco pra você Sério? Uhum Não tem barco nenhum aqui Não, banque o idiota comigo Eu não tô bancando Eu não vou discutir isso Mas é assim que funciona, Júnior Você me dá uma coisa e eu lhe dou outra O que você quer? Quero resposta sim Eu sei que você é culpado Se trabalhar comigo Mais tarde eu refresco pra você O que você quer saber? Eu quero saber O que você fez na outra noite quando eu saio? Tá bom, eu conto Acidentalmente Eu comprei prostitutas estelares no pay per view Acidentalmente? Foi eu Queria comprar Eu sei que vocês fizeram no verão passado E o que você fez? Assisti aos três primeiros minutos E depois eu peguei no sono Pegou no sono? Não era tão bom assim, né? Não, era bom Mas depois de três minutos Eu tava exausto E a Claire? Ela não tava nos três minutos que eu vi Não, por que você avisou a ela Que eu ia aparecer na festa? Pai, do que você tá falando? Eu adoraria ver a Claire se dar mal E até aliviar o meu lado Na verdade Se quiser que eu diga que ela fez alguma coisa Ficaria infeliz em mentir Se não foi ele Resta Ai, tão rica E tão rica Ted Um minuto, não estou apresentável Espera aí Entra O que está fazendo? Nada, pai Está comendo alcaçuz? Não, pai Está gostoso? Está, pai Por que não vai tirar o resto dos dentes? Tá, pai Ainda bisbilhotando, né? E então, por acaso, encontrou alguma evidência? Encontrei alcaçuz Mas não é nada que ligue Claire à festa Ainda não Pois é Me dá as barras Me dá as barras, Michael Acabou Está fora do caso Devolve o crachá Acabou Acabou, Michael Para com isso O que é isso? Ah É o bip da Claire Ela já procurou pela casa inteira É E está melado Isso explica onde o Cadd conseguiu essas barras Aham Olha isso Não me diga que está lendo as mensagens pessoais dela Ah, sim É da Erica E diz Caramba Que festa legal Que pena seu pai ter estragado tudo Ele é tão boboca Mesmo assim, eu continuo achando errado nós fazermos isso Talvez você queira ler o resto da mensagem PS A sua mãe engordou pra caramba Filha da mãe Agora ela vai O que é que está pegando, meninas? Nada não, pai Oi, senhora Caio A senhora está bonita São suas roupas novas de outono? São, Erica E o que é seu está guardado Ah, é, é o meu Nossa, está vendo isso? Ei, ei, aonde estão indo, garotas? Não é nada É que minha mãe quer que eu compre leite Com licença Legal, muito bom Eu acabei de receber mensagem Uma festa surpresa para Justin Timberlake E adivinha Nós fomos convidadas Caramba, caramba, caramba Eu vou estar lá Eu também Tá legal, mas tem uma coisa A única forma de entrar é com uma senha Mas e qual é a senha? Voilá O que quer dizer isso? É, aqui está em francês Quando um chefe acaba o prato, ele diz voilá Sinistro Ai, minha mãe Ai, que mãe Isso é muito maneiro Nossa, estou tão animada Não estou nem acreditando como foi fácil entrar E cadê todo mundo? Sinistro É uma festa surpresa E a gente tem que manter segredo E aí, eu estou bonita? Está E eu? Está É isso aí Vamos lá Vamos Suíte presidencial Qual é a senha? Voilá Não consigo ouvir Voilá Mais uma vez, por favor Voilá É isso aí? Aqui está a vergonha Ficou ótimo aqui Mas eu estou pensando em fazer um pôster e colocar Bem na porta da frente Já engraxei suas botas E o meu banho? Também 34 graus com óleo infantil e velas com aroma de limão como pediu Mamãe, eu arrumei seu armário e também passei suas blusas Com goma leve? É É Quando é que meu castigo vai acabar? Só quando você trouxe uma maçãzinha tirada do pé Não temos uma macieira A gente espera você plantar uma Quem te ajudou, hein? Jamais contarei Ah, meu, 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 meu 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 Vai, ombros do... Ah, desculpe Eu estava tentando tirar essa tensão Hum Por que toda essa tensão nos ombros? Será porque carrega uma culpa? Ou simplesmente porque carrega este cabeção? Amor, por que a torneira está aberta há tanto tempo? É minha inspiração para fazer pipi Você tem que se inspirar? Ultimamente, sim Teve um tempo que podia escrever meu nome, endereço e meu CPF na neve Agora, eu mal consigo escrever as minhas iniciais Ai Por que não falar com o Dr. Klinger sobre isso? Você vai mesmo levar o Júnior amanhã para tomar vacina de alergia? É, pode ser Ah, escuta Hum Você foi demais hoje Sabe que às vezes eu sou Hum Quem pode ser essa hora da noite? Deve ser a polícia, pelo barulho que a gente fez Olha, é a polícia mesmo Ai, tomara que não seja a Clara ou o Júnior Boa noite, seu guarda Tem algum problema? É o senhor Michael Kyle? Ah, sou, sim Algum problema com os meus filhos? Não, eu vim investigar uma ligação recebida sobre gritos de mulher nesse endereço Ah, eu acho que posso explicar, seu guarda Eu vou enfiar minha cabeça na terra, com licença É, faz um sanduíche pra mim, gata Na verdade, a chamada foi desta carta Alguém com o nome de Cat Ah, é a minha filha de cinco anos Ela reportou uma mulher gritando Oh não, oh não, você está me matando Ah, foi o que ela disse mesmo Às vezes eu preciso ser um pouco mais duro pra mostrar quem é, seu guarda Eu sei o que quer dizer Mas por favor, passam baixo Está falando do barulho, não é? Porque senão vai me prender por perturbar a paz, não é, seu guarda? Tá legal, tá legal Tudo bem, seu guarda Parece que está tudo em ordem aqui Tenha uma boa noite Eu já tive Ai, eu estou tão constrangida Eu não acredito que a polícia veio até aqui por isso Eu também estou constrangido Tenta falar com alguém com o espinho na sua cara Então tá, vai brincando Pode rir Mas agora você vai ter que subir e dizer a Cat o que você fez comigo Por que a minha função? Porque a sua fez Não, eu disse ao Júnior Eu digo aos meninos e você às meninas Não, não, a gente alterna Eu explico pro próximo Que próximo? Não vai ter um próximo Ah, eu não sei não Você trabalhou tão bem hoje que até a polícia apareceu Nossa, onde será que a Cat está? Ah, e agora? Na caixa ela não está Ah, onde será? Ah, com licença, cavalinho Você viu a minha filhinha linda? Ah, senhor Por que não procura a menina debaixo da cama? Ah, olha ela ali Oi? Eu fiz alguma coisa ruim, pai? Não Você pensou que estava vendo alguma coisa com a sua mãe e chamou a polícia É isso aí, fez o que te ensinamos Obrigada Você sabe que eu amo a sua mãe e nunca machucaria ela Eu sei, mas ela falou Ah, não, ah, não, ah, não Porque ela estava contente Por que ela estava gritando? Porque ela estava se divertindo É como num parque de diversões quando vamos na montanha-russa e você faz assim Ah Mas assim mesmo está se divertindo Ah Isso, eu e a mamãe estávamos brincando de montanha-russa Quando acabou a mamãe vomitou? Não, mas ficou de cabeça pra baixo E ela quis continuar? Ela quis, mas tinha que esperar uma hora Escuta, por que não vai dormir agora, tá? Vem aqui Vambora, pula aqui Doink Doink Isso Boa noite Eu te amo Papai Eu mal posso esperar para brincar de montanha-russa Ah, pode sim Vai ter que ser deste tamanho para brincar de montanha-russa E casada O que você está fazendo? Não é o dever de casa? Claro que não, idiota Sabe como a mamãe é obcecada por aprendizado, conhecimento Sei Quando se interessa por um assunto, ela não para até conseguir saber tudo sobre ele Isso, e aí ela escreve tudo pra mim e eu assino meu nome Nossa, você, hein? Ô mãe, eu acabei meu trabalho sobre as baleias na Nova Inglaterra Dá uma lida pra mim? Claro Claire, isso aqui tá tudo sujo de melado Ah, não E por que só tem uma página? Como você fez a pesquisa? Saí perguntando por aí Claire, você é muito mais inteligente do que isso Você é minha filha E eu fui a primeira da classe Eu sei o que você pode fazer se se esforçar Pra quando é o trabalho? É só pra sexta-feira, mas eu não sei por onde começar Pode me ajudar? Ah, tá bom Eu vou fazer umas pesquisas pra você Mamãe te ajuda Obrigada, mãe Vai ser ótimo Ô, Júnior Levanta, temos que ir ao médico Anda Eu tô passando mal Ah, não quer ir ao médico porque está doente, é? Uhum Prometa que nunca vai reproduzir Júnior Me fala, por que tanto medo de ir ao médico? Eu detesto ver sangue Me deixa com tontura Ah, então tá Você assiste a filmes de terror São cheios de sangue É, mas é sangue de filme Esse é o sangue de Júnior Olha, você vai tomar a vacina contra a alergia Eu garanto que não vão tirar o seu sangue Então vamos tirar o sangue Pai Desculpa Que isso, Júnior, não vai doer nada Claro que não vai doer Porque eu não vou deixar você fazer O que está vendo? Ô, peraí, peraí, peraí Deixa eu ajudar, doutor E como você vai fazer? Tá bom, é simples Eu quero que segure a minha mão Tá bem Depois eu quero que olhe bem nos meus olhos É um velho truque dos fuzileiros Agora, pense na garota de quem você mais gosta na sua escola Consegue imaginar? Claro, Carmela Agora você conhece o pai dela Fala, moleque O que você está fazendo com a minha filha? Vai falando agora Não quero saber Vai falando Vai falando Tá mostrando a minha mão E aí, doutor, acabou? Acabou, sim Pode se vestir agora, Júnior E peça à enfermeira Lorraine um pirulito Falou É um kleptomaníaco Doutor, aproveitando que estou aqui Pode não ser nada, mas Eu estou tendo problemas para ir no banheiro Eu detesto a parte técnica, mas está falando do número um ou do número dois? É do um É o que você está vendo? É que naquela hora, quando eu estou quase indo Ele não produz nada O que o senhor acha? Depende Depende de quê? Eu não vou ter que usar a fralda, né? Não Tudo depende Ao envelhecermos, esse é um problema comum E já que está aqui, eu vou examinar a sua próstata Ah, tudo bem, já está passando, doutor Mas o que é isso? Eu não seja criança Sabia que os negros são três vezes mais propensos a problemas de próstata? Isso porque eles se recusam três vezes mais a levar dedo no traseiro para descobrir isso Por que meu traseiro está de fora, hein? Para que nós, os profissionais da saúde, tenhamos boas visões Hum, bem gostosinho Me desculpe, mas eu sou um homem muito bem casado, tá bom? Eu sou lésbica Mas não sou cega Ah, essa é a nova enfermeira, Lorraine O que houve com a antiga? A Lorraine devorou? Não, me casei com ela Vai continuar com a ironia? Eu vou tirar o seu sangue Não, senhor Senhor Ah, pode nos dar um minuto, por favor? Oh, hora da festa Divirtam-se Ok, Michael Incline-se na mesa de exame Separe as pernas E levante o traseiro O que achou dos Knicks? Jogam um bolão, né? São altos, grandes Quanto mais cedo me deixar fazer isso Mais cedo acaba Por que tirou o relógio? Eu vi quando o senhor tirou o relógio Olha, esta não é a melhor parte do meu dia, está bem? Vamos logo com isso Ah, espera, espera E só mais uma coisa O que é? Diz que eu sou bonito Você é lindo Como está se sentindo? Meio esquisito Um pouco vulnerável Meio carente Quer olhar para mim, doutor? Preciso sentir que se importa O contato visual ajuda Como eu me saí? Eu já tive melhores Diz que eu não vou desistir Escute, você está ótimo Mas eu quero que faça uma coisa Beba mais água e tome suco de laranja sem açúcar E quero que você volte daqui a um ano Um ano inteiro? Foi alguma coisa que eu disse? E já que está tão entusiasmado Há um outro procedimento que eu vou sugerir a você Ah, tá Vai colocar uma câmera no meu traseiro e olhar tudo, né? Que tal na próxima terça? Tá brincando, né? Não, não Chama-se colonoscopia Colocamos uma pequena câmera de fibra ótica num longo tubo e aí a inserimos no seu colo No meu de novo, não Eu já tive emoções por uma vida inteira, doutor Michael, não vai doer Eu vou te dar uma droga Você tem que fazer isso Ah, doutor Eu malho Eu me exercito Eu como direito Eu estou ótimo Não, pode parar Está bem Mas pense apenas numa coisa É o seu traseiro É nosso agora Oi, mãe Você sabia que o esguicho da baleia tem quase um metro de diâmetro? Antes ou depois da colonoscopia O quê? Papai vai estrelar um filme Não, o filme vai estrelar nele Ah, que moeira, que engraçado Do que ele está falando? O doutor Krieger quer que eu vá a um especialista para fazer uma colonoscopia É claro que eu não vou fazer Ah, eu acho uma ótima ideia Acha? Então por que não faz uma? Ah, que que é isso, Michael? A apresentadora Kate Corey que deixou filmarem a dela Ela não me diga que você não tem a coragem que ela tem Eu sei lá, ela é um bocado valente Para mim isso é uma invasão Michael, não me venha falar de invasão Porque eu sou mulher E temos mais coisas entrando e saindo em nós Do que uma estação de ônibus Olha aqui Eu fiz um exame de próstata E ela está clara como a água Tá? Por que procurar chifre em cabeça de cavalo? E se encontrasse algum problema? Você não ia querer saber? Não Não ia, não Mas isso é loucura Olha aqui Se você ficar catando problemas Com certeza vai encontrar Ou pelo menos vai sair com alguns arranhões Por que os homens cuidam melhor dos carros do que do próprio corpo? Porque não importa se colocam varetas nos nossos carros Olha só Que tipo de louco escolhe uma profissão dessas? Para mim isso é esquisito demais Você trabalha numa lanchonete e chega em casa cheirando a gordura Olha aqui Você vai ter que me dar uma boa razão para eu fazer isso Vem chegando uma aí Papai chegou Tá bom Me dá o telefone O que é isso? Frango no pão de centeio? É que sobrou muito da janta por alguma razão Talvez porque eu não possa comer por conta da colonoscopia que me obrigou a fazer Ai meu amor, me desculpe Eu esqueci Ai que grosseria da minha parte Vou me livrar disso, tá bom? Ah, muito obrigado por levar os meus sentimentos em consideração Aham Tá bom? Ah, muito bom, mas eu me sinto tão mal Aposto que sim Você quer uma pipoquinha? Ah, é demais Porque eu posso engolir com um estilaxante delicioso chamado Faça Sem Força Meu amor Meu amor Peraí, tá uma delícia Sabia que em meados do século XVII, New Baird Ford era o maior porto baleeiro do mundo Nossa, que chato Não é chato Sabia que as viagens das baleias, como aquela em Moby Dick, às vezes levavam de três a quatro anos? Ah, sabe o que é mais surpreendente? O que? É que sua filha Claire não sabe nada disso O que? Ela está fazendo de novo Fazendo o que? Tirando vantagem da sua sede de conhecimento Você está fazendo o dever de casa dela O que você está falando? Uma cara, é Faça Sem Força Vai depressa Vai, vai Ah, Moby Dick é um livrão, sabia? Está tudo bem? Está Foi como no filme A Grande Escapada Só que eu tive que afogar o Steve McQueen Não está preocupado sobre amanhã? Está Não, não exatamente Que bom Porque vai dar tudo certo e não vou encontrar nada E por que você está me pressionando a fazer isso? Ai, não vamos começar com isso de novo, tá bom amor? Eu amo você Boa noite Tenta descansar, vai Ora, ora, ora Pensei que nunca teríamos aqui Será que dá pra gente acabar logo com isso? Cadê o doutor? Estará aqui num momentinho E ele é bom mesmo? É o Michael Jordan do colonoscópio Já ouvi cestar lá no outro lado E que tipo de droga ele vai me dar? Ah, o doutor Halls não usa uma droga Leave Leave You'll never find As long as you live Someone who loves you Tender like I do Tender like I do Tender like I do Oh, yes, yes, yes Oh, it doesn't matter Tendre care about you Oh, it doesn't matter The way I do Oh, I not bring em Unus CIA Não, para com isso. Para! Para, tá me matando. Para, para. Michael, Michael. Tira. Ficou a gorda. Tá tendo um pesadelo. Vocês estão na montanha-russa de novo? Oi, mãe. Oi. E aí, já terminou com o meu trabalho? Ah, terminei, terminei. Ah, que bom. Preciso entregar amanhã. Tá bom, tá bem aqui. Mas isso foi o que eu escrevi. Ah, pois é. E muito obrigada por me mostrar. Sabia que isso me inspirou? Eu sei muito mais sobre balês do que um especialista. Por exemplo, você sabia que as cachalotes só têm os dentes de baixo? Não. Você saberia se pesquisasse. E eis um fato dos mais interessantes. Eu nem sabia. Foi o seu pai quem me alertou. As baleias-mães insistem que suas crias façam o próprio dever de casa. Baleias não fazem dever de casa. Mas é que você sabe. Pelos meus cálculos. Uh, é. Você só tem cerca de 23 horas para terminar o seu trabalho. Então é melhor começar agora. E não faça esse som. Ele é invenção menha. Oh, amor. Oh, amor. Eu pensei em você o dia todo. Como é que foi? Foi muito ruim. O médico disse que eu fui muito macho. E ganhei a vida. Eu sei que está feliz por deixar tudo isso para trás. Por favor, não use as palavras feliz e atrás na mesma frase de novo. Desculpe. Vou ficar contente quando souber o resultado. Acharam alguma coisa? É, graças a você. Foi sua culpa. Foi você que quis que eles procurassem. Ah, não, não. Espera aí, espera aí. Espera um minuto. Não está contente que tenham achado isso, seja lá o que for? Não estou, não. Porque seja o que for, querida. Provavelmente teria saído naturalmente enquanto eu jogava basquete, ou sei lá. Até subindo uma escada. Já chega, Michael. Você está sendo ridículo. É por isso que fazem os exames. Para começar, quando acham alguma coisa errada, eles podem retirar antes que se torne o problema. Você está certa. Você está certa, certíssima. Você está muito certa, sempre certa. Ah, não, não, não. Eu já sei onde você quer chegar. Você está sendo injusto agora. Está certa de novo. Michael, eu sei que você está muito nervoso, mas não desconta em mim. Acertou. Você está sendo infantil. Acertou. Já chega. Eu atendo. Alô. Ah, doutor Klinger. Era o quê? Diz de novo. É? Obrigado. Tá, tá bom. Tá bom, tchau. E aí? Era uma pipoca. Era um milho de pipoca. Eu estou tão feliz. Dá pra acreditar nisso? Ah, meu amor. Olha, eu sinto muito ter gritado com você. É porque eu estava apavorado. Eu só pensava que se alguma coisa acontecesse, eu jamais veria você e as crianças de novo. Jay, você jamais encontrará um amor como o meu. Não importa o quanto procure. Ninguém se importa com você como... Olha essa música. É. Eternamente. Eu te amo. Também te amo. Meu lindinho. Olha, é a polícia. Ai, não. Tomara que não seja a Claire. Júnior. É. Ai, que droga. Ai, tomara que não seja as crianças. Boa noite, seu guarda. Qual o problema? Elfim ou Michael Kyle? Show alguma coisa com os meus filhos? Não. Estou investigando um telefonema de uma mulher gritando com... Está tão levado. Essa cena não vai sair nunca. Oi, princesa. Oi. Ai, Michael, tira essa coisa de perto de mim. O quê? Michael, tira essa coisa de perto de mim. Não sabe o que eu tenho aqui. Eu sei sim. O quê? Esse é um pedaço maravilhoso de torta merengue de limão da Himmelfar. Não é maravilhosa? Olha só. Esse creme parece uma nuvem e essa parte aqui amarela parece com o tom dos dentes dos ingleses. Ai. Michael, por que está me torturando? Sabe que eu estou de dieta. Ah, eu estou tentando te ajudar. Seria melhor ver você com outra mulher nesta casa do que com esse pedaço de torta. Eu não sabia que eu tinha opção. Me faz um favor, some da minha frente. Come logo isso e muito rápido, por favor. Jay, não dá para comer assim. Eu tenho que diminuir as luzes. É a torta do intervalo do jogo. Ah, eu esqueci das preliminares. Eu sinto muitíssimo. Ah, não fica com ciúme da torta, amor. É só uma torta. Cadê meu garfo? Está aqui. Essa é a minha garota. Vai fazer a minha tortinha durar, não é isso? Olha só. Vou comer bem pouquinho. Tadê pequeno até que é uma boa ideia. Eu vou falar com as minhas amigas do Gordinhas Unidas. Está se referindo àquelas gordas que vêm aqui e quebram os meus móveis? Está sendo insensível, Michael. Elas não são gordas. São não magras. Toda semana você arranja um novo nome. Que tal menos mais magras? Eu sou careca e não digo que sofro da síndrome da falta excessiva de cabelos. Michael, esse grupo é muito importante para mim. Eu não posso emagrecer sozinha. E pode ir parando com as suas gracinhas, porque amanhã nós temos uma reunião e vai ser aqui em casa, tá bom? Legal. Primeiro eu vou marcar minha torta, depois trancar a geladeira. Isso não foi nada engraçado. Me deixe em casa. Júlia, eu vou tentar me dar para mim. Se você não me deixa. O que está acontecendo aqui? Eles brigam o dia inteiro. Nós precisamos de filhos novos. Eu tenho alguns minutos antes do jogo. Quer fazer um zinho? Não até eu perder dois quilos e meio. Por que não? Ah, porque... Sabe sumindo a fome. Tudo bem. Eu vou cuidar das crianças. E mais tarde a gente cuida do seu apetite. Devolve, Júnior. É, devolve. Eu só vou encontrar o controle remoto depois que a luta acabar. Mas eu quero ver o mundo redondo, tia Olhe. Você não está sabendo? O mundo redondo de Olhe acabou. E a luta não é mesmo, de verdade. É sim, nunca mais repita isso aí. Eu não quero saber do mundo redondo de Olhe, nem de lutas. Eu quero ver clipes. Por quê? Eu vi a Britney Spears e os seios são de mentira. Não são nada. Opa. O que está acontecendo nesse recinto? Eu estava aqui dizendo que o Júnior está escondendo o controle. O que é o Júnior? 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 Um de cada vez. É o Júnior que está monopolizando o controle. Ele escondeu. Ele escondeu o controle? Ah, deixa eu mostrar uma coisa a vocês. É muito interessante. Vão ficar impressionados. Olha. Ó. Mais de 30 mil banhistas passaram por hoje pela nova anotação de verão. Como é que fez isso? É uma tecnologia antiga chamada levante o seu traseiro preguiçoso. Mas pai, o Júnior sempre controla a TV. Olha, Claire, eu não quero ouvir, tá? Eu tô cansado das fofoquinhas de vocês. Vocês precisam aprender a resolver os seus problemas. Resolver as coisas juntos. Eu vou ajudar vocês porque da próxima vez que começarem uma discussão, vou colocar os três de castigo. Pai, não é justo. Também não é justo eu ter que bancar o juiz em cada vez que vocês brigam, tá bom? A fofoca é capaz de acabar com qualquer relacionamento. Vejam o Anna Bomber, aposto que ele e o irmão nunca mais se falaram. Pai, olha... Opa, fim de papo, eu já falei o que eu queria. Subam os três agora pro quarto. Podemos lançar primeiro? Tudo bem, mas não toquem na minha torta do intervalo. E aí, o que querem fazer? Não podemos ver TV? Brincar de farsa, me rir ou morra. É! Como é isso? Você tem que fazer onde nós rir. Se não conseguir, tem que pagar uma tarefa. Primeiro eu. Eu tenho uma boa. Tá bom? Espera um pouquinho aí. Rápida, não quero esperar muito. E aí, estão prontas? Faça-me rir ou morra. Eu sou o Claire e acho o John uma coisinha gatita. Gosto tanto dele que eu vou usar mais meias no sutiã. Não achei nada engraçado. Mas a Cad Hill, a regra é essa, ela é a próxima. Tá. Faça-me rir ou morra. Seu traseiro fede. Não tem graça. Claire? E eu? Aí, gênio, é a tua vez. Mas eu não sou boa nisso. É melhor pensar em alguma coisa, senão vai perder. Tá bom, tem uma engraçada que vocês vão rir. E aí, gostaram? Que isso, palhaça? Eu sou um peixe. Era pra ser engraçado. Parece você na foto da caderneta. Ela perdeu? Que feio. Ela vai ter que fazer o que mandarmos. Desafio você chamar o John e dizer bobão. Não, tem que ser alguma coisa melhor. O que pode ser melhor que bobão? Já sei. Claire, prepare-se para morrer. Sua tarefa é pegar a torta do papai e comi-la bem na frente dele. Você ficou maluco? Ele vai me matar. A brincadeira não é fácil, a miro vai jogar boliche. Eu te odeio. É, eu sei. Olha, você tem um minuto até o intervalo. Aí ele vai levantar, vai tossir, coçar o traseiro e procurar a torta dele. Se eu fosse você, eu começava logo. E vai ter que comer com isso. Ah, não. Isso é um garfo de bebê. Sabe das regras. E fez juramento. Ai, tá bom. Eu vou fazer. Mas se eu conseguir, significa que eu venci. Não vão poder contar o que eu comi. É, tá combinado. Tá, vem. Eu não posso fazer isso. Por que não? Já mexeu na torta. Júnior. Desculpa. Redi. Desculpe. Não fui eu. Estão se comunicando. Oi. Nada de correria pela casa. Que futum é esse? A hora do intervalo. A hora da torta do intervalo. Cadê a minha torta? Oi. Que oi, nada, mulher. Cadê a minha torta? Tá na geladeira. Não, não tá na geladeira, não. Por que você tá suando, hein? Tá nervosa por quê? Eu acabei de fazer uma caminhada. Ah, já saquei. Caminhou com a minha torta, não é? Michael, eu já falei que tá na geladeira. Você é incapaz de achar alguma coisa na geladeira. Olha, se eu quiser esconder um amante, eu vou colocar atrás o suco de laranja, porque você nunca olha lá. Não tá aqui. O que que você sabe sobre isso? Michael, eu não comi a sua torta. Para! Você não comeu a minha torta. Se não foi você, foi uma das crianças. Júnior, Clare, a menorzinha também. Venham aqui. O que que você tá fazendo? Estou reunindo os suspeitos. Cadê a minha torta? Não faço nem ideia. Ah, já saquei, já saquei. É uma brincadeirinha, não é? Pegue a torta do papai e esconda. Pronto, acabou. Pai, do que que você tá falando? Eu já disse que eu entendi a brincadeira. Agora me deem logo a torta antes que alguém se dê mal. Michael, é só uma torta? Não, Jay, não é só uma torta. São princípios. A quem eu estou enganando? É a torta, sim. Cadê a torta? Nós não sabemos. Vocês não sabem? Então me deixem sentir o hálito. Caramba! Você engoliu minha meia, moleque. Pai, tá perdendo seu tempo. Então eu devo concluir que a torta se levantou e foi embora. Olha aqui, eu sei que um de vocês é culpado. Mas se um de nós comeu e o outro contar, será uma fofoca. O que você disse que não é pra gente fazer. Ah, eu entendi. Vão pegar o que eu disse e usar contra mim, não é? Tudo bem, subam todos e eu vou pensar em como me vingar. Tá bom? Vocês vão ver. Michael. Hum? O que que deu em você? Tá fazendo uma guerra com seus filhos? Foram eles que começaram, Jay. Era a minha torta do intervalo. Crianças, a sua mãe disse que eu sou um tanto duro quanto a disciplina de vocês. Talvez ela tenha razão. Talvez o roubo da torta tenha sido um alerta. Talvez tenha sido a forma de vocês dizerem que falta um pouco de merengue de limão na minha vida. Bom, o seu velho pai vai dar um jeitinho nisso. Vambora, garotada. Bon appétit. Gostei da minha torta de punição. Ah, eu fico feliz. E sabem por quê? Porque é só isso que vão comer até confessarem tudo. Puxa, pai, foi o melhor castigo que você já deu pra gente. Acho que hoje à noite eu vou roubar um carro, sabe? Eu posso terminar com um Lexus. É. E morando na cadeia. É isso aí. Isso aí. Riam mesmo. Porque quem ri depois é quem ri agora muito mais. O ditado é esse mesmo? Bom, eu vou sentar aqui e saborear o meu filé mignon com o purê de batatas e a minha espiguinha de milho. E aí, como é que tá a torta? É incrível. Deliciosa. Qual é a sobremesa? Pois eu vou comer alface com limonada. Então adoraria que vocês calassem em suas bocas cheias de torta. Semana passada foi o aniversário do meu cheque. E eles me fizeram carregar uma torta. Eu estava indo bem, estava sendo forte. Mas quando coloquei a torta na mesa, eu percebi que tinha glacê no meu dedo. E os guardanapos estavam muito longe. Eu fechei os olhos e vi a Lorraine em maga. Isso, muito bom. E ela me deu força para limpar o glacê da mesa. É, muito bom. Muito bom. Muito bem, pessoal. Um abraço para o pau. É, é, é. É isso aí, é isso aí. É, é isso aí. Tinha, sanita. É, isso aí. Ah, tá bom. E aí, pessoal? Cheguei. Torta. Peraí. Não torta. Peraí. Calma. Não, não, não. Calma, peraí. Tenha força. E não machuquem ele. Olha aqui, meu amor. Um pedacinho de torta para você. Hum, cheiro de salsicha. É isso aí. Quer ver uma coisa? Olha só, eu sou homem salsicha. Eu sou tão maciozinho. Quer um pedacinho de mim? Não, você não pode. Você tem torta de limão. Eu tô cansado de torta, pai. É, e eu tô cansado de mentiras. Agora senta aí, cala a boca e toma o seu café da manhã. Vambora. Eu sei que deve estar uma delícia. Eu não consigo mais ficar comendo e comendo. Isso tá me deixando enjoado. Eu tô ficando enjoado de olhar esse amarelo pus. E esse cheiro que parece xixi, sabe? Pior é a consistência. Parece até aquele catarro que a gente... Que coisa assim, sabe? Parece que engoliu... Engoliu algum boiado, sabe? Ah, eu tô calado. Água, água. Ó, já chega. Tudo bem. Eu tô ficando enjoado. Eu vou obter uma confissão? Não. Ah, tá bom. Então vou parar de falar. E eu vou fazer o almoço de vocês. Eu vou preparar o quê? Já sei. Torta de limão. Não, não. Pensando bem, eu acho que eu vou fazer... Não, vocês gostam muito de torta. Espero que esteja feliz, Michael Kyle. Isso significa que eu não vou mais ficar. Olha, depois que as minhas amigas do clube viram você com todas aquelas tortas... Toda a nossa dieta foi pro brejo. Caramba, o brejo deve tá lotado, hein? Foi suspensa por duas semanas. Ótimo, duas semanas sem as amigas bolotinhas. Isso não tem graça nenhuma, Michael. Olha, Jay, se quiser eu posso ser um gordinho unido. Você não é gordo. É, mas sou seu amigo. Olha, eu me sinto mal por ter trazido a tentação para casa. Você viu como aquelas mulheres me olharam? Eu me senti um X-Burger na Somália. O que você tá dizendo? Que você vai fazer dieta comigo? Eu vou fazer dieta com você. Jura? Eu iria até o fim do mundo por você. Obrigada. Muito obrigada. Pronto, amor. Tá aqui. Nossa, minha comida favorita. Olha, meia azeitona, um talo de aipo... E o que diabo é isso aqui? Ah, é um pedaço de amianto? Dizem que iria ao fim do mundo por mim. Eu sei, Jay. Isso... Isso não é comida para um homem de verdade. Isso aí é comida para um cabeleireiro, para um jockey. Parece até um dia de ação de graças na casa da Ellie McBeal. Olha, você não podia ter escolhido o castigo pior para as crianças. Torta o tempo inteiro, Michael. Eu sei, foi brilhante, né? Não, não é nada brilhante. É difícil para todo mundo, especialmente para mim. Você não podia bater neles como todo pai normal? Jay, isso é muito mole. Não deve ter graça nenhuma. Tudo bem, vamos experimentar. Ah, tá bom. Abrindo? Tem o que tem para o jantar. Tá bom, amor. Se sentir fome, você pode fazer um lanchinho light. Podemos comer três pedaços de uma fruta e iogurte desnatado. Desnatado? É. Ótimo, porque eu não ia querer nada que tenha sabor. É chato, mas é bom para você. Eu vou preparar... Não, não, não. Senta aí. Eu mesmo vou fazer. Ai, obrigada, amor. Tem sido tão legal comigo. Obrigada. Opa, eu só estou tentando cumprir o meu juramento dos gordinhos. Uma maçã por dia e fique magro com alegria. Isso. Conseguiu pegar? Mas eu não me sinto nada bem enganando o seu pai desse jeito. Tá, então me dá isso aqui. A gente está quase morrendo. Não tem brócolis? Não. Hum, é melhor cove-flor que eu já comi. Olhem só, tudo isso. Pai de vocês vai ter que ficar sabendo disso. Mas mãe, ele está sendo hipócrita. Ele diz que não quer saber de fofoca. Mas quando interessa a ele, aí ele quer saber, não é? Não, ele não quer que façam fofoca. Ele só quer que o culpado confesse. Não podemos fazer isso. Fizemos juramento. Então tá, vocês fazem o seguinte. Vocês sentam e pensam numa solução bem rapidinho. porque se mais um pedaço de torta entrar nessa casa, aí vão ter que se ver comigo. O que é isso? O que que tá parecendo? É um carregamento de torta todo pra vocês. Eu vou fazer vocês comerem torta até sair pelos ouvidos ou confessarem. Michael, isso é ridículo. Agora você errou feio. Jay, a coisa pode ficar pior. É melhor sair daqui. Vai, vai. Eles vão comer muita torta. Vai embora. Não, 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 não. Eu não vou deixar você ficar entupindo os meus filhos com esse monte de torta. E se eles tivessem pego uma coisa muito importante pra você? E se fosse um dos seus bolinhos dietéticos, hein? Michael, eu ficaria muito chateada, mas não obcecada. Eles vão acabar diabéticos. É esse o seu objetivo? O objetivo ainda não foi alcançado, Jay. Porque ainda não sei quem comeu a minha torta. E eles não vão ter hiperglicemia porque você está dando alguns leguminhos a eles. Estava pensando que eu não sabia. Achou que eu não estava contando os aipos, não é? Sempre que eu coloco a taxa de açúcar deles lá em cima, você vê embaixo. Senhora, não deixe as crianças vomitarem. Não é você que vai ficar segurando a cabeça deles de madrugada quando estiverem colocando tudo pra fora? Senhor, eu não posso ver vômito porque eu vomito tão bem. Olha aqui, ô senhora legume. Por que não senta aí e me deixa educar os meus filhos, hein, pai? Tudo bem, eu vou sentar. Você podia fazer isso por mim? Podia? Sentei, tá? Fui eu, pronto. Eu comi sua maldita torta, pai. É mesmo? Não. Eu comi a maldita torta, pai. Eu não posso mentir. Eu comi a torta, pai. Eu acho que vou ter um ataque de choro e sair gritando por aquela porta. Porque não sei quem comeu a minha torta. Michael, já chega. Não, Jay, não chega, não. Já chega, para com isso. Acabou. Tudo bem. Legal. Vamos deixar as crianças vencerem, não é? Vocês me derrotaram, desta vez. Ganharam a guerra, mas não a batalha. Eu tô orgulhoso por terem se mantido unidos. Esse era o meu plano, unir vocês. Eu cerquei vocês. Usei a psicologia às avessas. Eu bolei o plano todo. Eu usei as tortas para unir vocês. Eu manipulei vocês. Eu sou o mestre das tortas. As tortas foram apenas uma ferramenta para fazer vocês dançarem juntinhos de acordo com a minha música. Michael, admita. Foi só por causa da torta. Não, Jay. Foi para unir as crianças. Michael. Então, tá bom. Foi pela torta e foi para unir as crianças. Michael. Tá bom. Foi pela torta. Obrigada. Mas isso não muda o fato de que eu estou orgulhoso de vocês. Mas tem que me prometer uma coisa. O dia em que eu estiver velho, decrépito, à beira da morte, vocês vão me contar quem comeu a torta. Claire. O que é isso? O que é isso? Tudo bem. Tudo bem. Não importa mais. O problema agora é o que vamos fazer com essas tortas. Ai, adoraria comer essa aqui. Ai. Essa é? Ai, ela parece tão gostosa. Ela tá bonita, não é? Pega uma provinha. Ai, Michael. Você é tão bom pra mim. Não conta para as amigas gordinhas. Não, não conta, não. Desculpe, Jerry. Olha, é que escorregou. Não foi culpa minha. Escorregou. Não foi mal. Escorregou. Calminha. Tá achando engraçado. Isso, acerta ela. Tá achando engraçado. Peraí, peraí, peraí. A pequenininha agora. Segura. Olha, o meu cabelo tá caindo. O meu cabelo não, meu cabelo não tá caindo. Caiu já. O meu cabelo tá caindo. Eu tô ficando careca. Eu acho que a minha testa é que é grande demais. Oi, o que você acha da minha roupa? Ah, isso não é pergunta que se faz. Por quê? Porque você queria que eu dissesse... Ah, é novo? Deixa você tão magrinha e a cor faz os seus olhos sobressaírem tanto. E não foi nisso que pensou? Não, eu estava pensando o seguinte. Uhul! Michael Jordan voltou! Nossa, que zumbido é esse no meu ouvido, hein? Ah, Jay! Qual será a cor da calcinha dela? Para, é sério. Eu quero estar bem no dia. Leve suas filhas ao trabalho. Jay, você está perdendo as maiores vantagens de trabalhar. Ah, é? E qual é? As pessoas têm empregos pra fugir dos filhos. É, mas eu estou emocionada de ter minhas filhas comigo, especialmente hoje. Por que hoje? Mandei os meus clientes investirem nessa Bergstrom Technology. E hoje eu vou saber qual foi o lucro do trimestre. Então as minhas filhas vão ver uma corretora inteira gritando... Vai, Jay! É, Jay! Você é demais! Você é demais! Está pronta, mamãe? Olha só! Está parecendo uma mini Janet Jackson. 4, 3, 2, 1. Epa! O que você está fazendo com a minha câmera, mocinha? Ah, sabe o que é, amor? Eu pedi a Claire pra fazer um vídeo sobre o dia dela comigo. Porque ela tem esse projeto. Leve suas filhas ao trabalho lá na escola também, entendeu? Eu achei que só fosse uma composição de uma página. Michael, você pensa tão pequeno. Num papel é meramente uma composição, mas no vídeo. É um épico! Eu sei que vamos conseguir uma nota 10. Olha só você, nós! Nós! Ai, Michael, eu só estou encorajando a minha filha a ser tudo o que ela pode ser. Claire! Ai, que linda! Agora vamos ouvir a abertura. Bom dia. Aqui é Claire Caio com Claire Caio em forma. Nossa! Vai derrubar a gente com tanta energia. O que que é isso, filha? Você foi perfeita lá em cima. Anda, Claire. Se quisesse, poderia ser a próxima Barbara. Laura Walters. Quem? Aquela repórter que faz qualquer um chorar. Vamos começar a filmar agora. Seu trabalho é muito chato. Para sua informação, senhorita, um monte de gente muito importante entra por essa porta todos os dias. Olha o bolinho. Desculpa, eu não sabia que estava ocupado. Não, Jimmy, tudo bem. Olha, filha, eu quero que filme ele, tá? Esta é a mamãe interagindo com as pessoas. Jimmy, oi, como vai? Nada de bolinhos para mim, tá? Para que isso? Você sempre compra dois bolinhos de chocolate com recheio extra? Não, não compro. Ah, você sim. Depois você sempre diz, se eu comer de pé, não vai engordar. Eu finge que acho graça e você me dá cinquenta centavos de gorjeto. Me dá logo essa droga de nada. Coloca na minha conta. Ah, tá, tá bom. Bom, depois eu volto com o burrito, com queijo e bacon e as batatas fritas especiais, porque eu não posso me esquecer das batatas da madame. Não esquece minha refrigerante diet. Agora eu tenho uma matéria. J.K. ultrapasseando na dieta. Se quiser continuar com a sua amizada, é melhor cortar essa parte, tá, filha? Toc, toc. Quem está aí? Kevin. Kevin, de quê? Kevin Anderson. Não tenho a menor graça. Oi, Kevin. Meninas, esse é o meu chefe, Kevin Anderson. Oi. 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 Claire está fazendo uma matéria para a escola sobre o dia de uma corretora, não é demais? É. Jay, eu quero falar com uma simpaticular. Ah, não, Kevin, olha. Não há nada que não possa me dizer na frente das minhas filhas, tá? Eu quero que elas vivam a verdade nua e crua e que elas percebam o meio difícil que é esse. Então, pode falar, manda ver. Ok. Estou no ângulo? Está. Jay está demitida. O quê? Acho que eu consegui minha matéria. Como assim estou demitida? Eu sinto muito, mas temos que fazer isso. Mas eu dei muito dinheiro a essa empresa, Kevin. Não torne ainda mais difícil. Vai, Jay. Mas... Vai, Jay. É o seu último dia. Mas... É o seu último dia. Vem cá. É isso que vemos. A face da humilhação. A desgraça de uma mãe estar sem emprego, esgotada e acima do peso. Oi, amor. Oi, pai. Como foi seu dia de trabalho? Mamãe foi demitida. Isso. Fui demitida. Ah, eu sinto muito. O que houve? A Bergstrom foi pela descarga exatamente como a minha cara... O que está procurando? Nada. Estou a fim de bater as coisas. Jay, o que houve? Aquele filho da mãe jogou para mim a responsabilidade de uma flutuação passageira no mercado de ações. Sabe quantas vezes eu só venho trazer o dele? E quem cobrir as idiotices dele, Michael? Eu tenho um instinto aqui dentro para isso, Michael. Eu sabia que estava certa quanto àquelas ações. Cada instinto do meu corpo me diz que eles venderam aquelas ações cedo demais. Você sabe a taxa custo-benefício daquelas ações? O que é isso? Cala a boca! Você é igualzinho a ele, homem careca. Ah, eu sinto muito. Ah, eu tenho certeza de que sente. Ah, você sente sim. Sente que agora eu vou estar aqui cozinhando e limpando a casa para você e é à sua disposição. Eu aposto que você sente. Está feliz, Michael? Está feliz? Está feliz, Michael? Está feliz? Bom, você só... Cala a boca! Está bom, está bom. Para de me interromper. Eu não quero as suas respostas. Eu não quero que resolva nada. Eu só estou a fim de gritar um pouco. Será que eu posso? Tudo bem para você! Eu estou falando para você! É, eu não sei o que dizer! Ô, Jay, vem cá, vem. Michael, eu dei tanto duro nisso. Eu sei disso. Mas, meu amor, olha, eu pesquisei isso de trás para frente. Eu sei. Devia ser bom para todo mundo. Eu sei, eu sei disso, eu sei. Tenho certeza de que você não está feliz. Jay, e como posso estar feliz? Você foi demitida. Quando você chora, eu choro. Que pena. Pegou isso? Peguei. Jay, o que você está fazendo a acordada? São cinco da manhã. Imagina, eu estou acordada a horas. Sabendo o que eu estou pensando, eu devia encarar isso de uma forma bem positiva, não acha? É, eu acho. Quer dizer, mesmo um chute no traseiro pode significar um avanço. Exatamente! Exatamente! Olha só. Tem milhares de coisas que eu finalmente vou poder fazer. Olha, por exemplo, olha, hoje de manhã eu já descongelei o freezer, eu limpei a calha e dá uma olhadinha nisso aqui, amor, olha só. Eu organizei os cereais de acordo com o teor de assunto. Por que não volta para a cama e vê se eu sou doce o bastante? Está achando engraçado? Olha, eu já estava brincando. Foi uma brincadeirinha. Não, amor, olha, tudo bem, tudo bem, amor. Eu posso me dar o luxo de ter um momentinho assim para relaxar. Não é, daçura? Viu, eu estou rindo. Se eu aguento ser demitida, eu também aguento uma brincadeirinha. Olha, eu só estava dizendo que é bom ver você se recuperando. É. Sabe, você estava com tanta energia, por que não sobe e arruma minha gaveta de meias, hein? O que é? Você é meu chefe agora? Olha, 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 você acha que é só estalar os dedos que eu obedeço? Ah, ah, assim e eu obedeço. Jay, relaxa. Amor, amor, você está estressada. Ah, não é nada não, amor, só estou um pouquinho tensa. Um pouquinho? Seus ombros parecem duas rochas. Eu sei, Maicon, mas é que eu fico vendo aquela sina na minha cabeça há um bilhão de vezes. Eu sendo demitida de novo e de novo. Olha só, vamos pensar em outra coisa. Quero ouvir aquelas fitas de yoga que o Dr. Boucher nos deu. Quer mesmo fazer aquilo comigo? Mas você odeia yoga. Mas eu te amo e faço qualquer coisa para você relaxar. Ai, amor, isso é tão relaxante. Contanto que não diga, respira profundamente. Agora respire profundamente. Nossa próxima posição é chamada de cachorro de cara no chão. Ah, adoro essa. Aí eu gostei. Nosso próximo exercício é chamado de mula banda. É o quê? Mula banda. Mas o que serve? Ela trabalha a tensão na virilha. Eu sei, mas para quê? É yoga para amantes. Tudo para você se tornar um amante melhor, Maicon. Então, por favor, atenção. Sente-se na posição de lótus. Respire profundamente. E expire para cima. Tudo para cima. É bom tirar as coisas do chão, né? Não é com as mãos, Maicon. Agora você alcançou uma posição essencial na sua experiência com a yoga. É hora de você e seu parceiro aumentarem a sua intimidade. Ah, era isso que eu queria ouvir. Feche os olhos. Segure as mãos do seu parceiro. E sinta a união dos espíritos. E aí, amor. O que está fazendo? Eu estou cheia. De quê? De tudo. Não tenho mais nada para fazer. Eu tenho uma coisa para você fazer. Por que você não... Nossa, parece o urso do cabelo duro. Ah, você não adorou. Tá su-pimpa. Oh, minha filhinha, o que você está fazendo? O que você fez? Conta tudo para a mamãe, vai. Mãe, eu brinquei e fiz cocô, foi só, eu juro. Ah, tá bom. Posso comer uma maçã? Ah, meu amor, você pode comer a maçã. Quer descascada, cozida, caramelada ou assada? Já quero comer. Ah, tá bom. Toma, come. Boa sorte. Você é um homem muito bonito. Obrigado. Eu te amo. Também te amo. Eu adoro ficar aqui. Já está tudo feito. Eu me sinto tão feliz em ficar olhando para você. Que bom. Adoro ver os seus olhos enquanto você está lendo. O jeito como a sua camisa se move quando respira. E eu acabei de notar que a sua mandíbula mexe enquanto eu estou falando. Qual é o problema? Nenhum. Nenhum? É. E também tem uma veia pulsando bem aqui na sua têmpora. Vai, amor. Se tiver alguma coisa te incomodando, você pode me falar. Fala. Eu não vou ficar chateada. Tá bom, Jay. Eu acho que você se tornou eficiente demais. Ué, como assim? É disso que eu estou falando. Desde que você parou de trabalhar, você não para de trabalhar. Está começando a exibir o que chamo de comportamento obsessivo compulsivo. Isso não é verdade. É, com algumas sutis mudanças de humor. O que está querendo dizer, Michael? Hein? O que está dizendo? Bom, eu não estava dizendo... Está dizendo que eu sou uma mulher inútil? É isso que está dizendo? Não, olha, eu... Que eu sou uma dona de casa desprezível. Não, olha... Está dizendo... Não, eu já entendi, Michael. Eu já entendi o que está dizendo. Está dizendo que, aparentemente, eu não sirvo para nada no meu trabalho, então não sirvo para nada aqui também. Deixa eu te falar uma coisa. Senhor, ainda tenho meu emprego. Por que não me colocam na porta da frente da nossa casa e me usam como um capacho? O que vocês acham disso, hein? O café está delícia. Jay, dá para parar de ver isso? É a única coisa com a qual eu me identifico. Mas é em espanhol. Eu não ligo se é espanhol, suarilho ou russo. A única língua que eu entendo é o fracasso. Tá bom. Olha, que bom que você fez isso. Eu não aguento mais ver esses comerciais. O novo sabão em pó trabalha bem e eu não. Jay, olha só. Vamos colocar a fita de yoga. Ajudou você antes, não ajudou? Michael, eu tinha certeza de que aquelas ações iam subir e eu estava errada. Deixa isso para lá, amor. Pare de olhar como se o copo estivesse meio vazio. A única coisa que eu consigo ver agora é a poeira rasteira dos meus sonhos que não se realizaram, Michael. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem. Quer transar? Eu sou toda a sua. É, a ideia é boa, gata. Olha, querida, toma um banho. Vamos sair para jantar, ouvir um pouco de jazz, jantar à luz de velas. O que é que eu fiz? Você é bom demais para mim. Ah, espera aí. Não posso usar essa filmagem. Está filmando isso? Claro. Mamãe disse que eu tinha que ser agressiva e conseguir a matéria. O que ela tem? É, ela recebeu um golpe duro e todos nós vamos ter que ajudá-la a juntar os pedaços. Não sei não, pai, mas eu acho que ela está exagerando. Ela está fazendo um drama muito grande. Não, é como... Lembra de quando foi expulsa da torcida organizada? Por que você tinha que lembrar disso? Pronto, agora está um a um. Você está linda, mãe. Onde vai? Eu vou na lavanderia. Vestida assim? Não quero que ninguém saiba que eu fui demitida. Ah, bom. Será que quando você voltasse, podia me ajudar com o dever de casa? Está bom, é sobre o quê? Shakespeare. Shakespeare? É, eu não entendo todos aqueles... Vós, tu, é isso. Filho, eu adoro Shakespeare. Shakespeare, eu li as 37 peças. Você está lendo qual? É, é uma que o cara morre no final. Me dá o livro, Júnior. Júnior, é Otelo. Você vai adorar. É cheio de traições e sexo e assassinato. Opa, tem sexo aí? E cheio de seios cálidos e latejantes, é. Parece legal, mas eu acho que eu não vou conseguir ler isso. Olha só, é uma questão de entrar no ritmo da linguagem. É como se fosse um rap. Você não entende metade das coisas que eles dizem, mas você sente, não é? É, isso é profundo. É, eu sou muito profunda. Olha, vamos combinar. De noite eu te ajudo com isso. Tá bom? O que você acha? Tá bom, mãe. Beleza. Tá marcado. Ô, mãe. Oi. Eu te amo. Eu também te amo, Júnior. Oi, vai aonde? Ao shopping. Você já terminou o projeto? Ah, eu tava esperando um final feliz. Ah, filha, você é uma gracinha. Se veste como uma vadia, mas você é uma gracinha. Mãe, o que foi? Ah, o que foi? Desculpe, por que não vai ao shopping e compra umas roupas decentes, Clare? Como assim? Ah, sei lá, alguma coisa que não mostre o seu apêndice. Mãe, eu uso o que as outras meninas usam. Ah, então continua pensando assim e vai terminar com as outras meninas. Clare, por que não experimenta usar cores mais brilhantes? Sério? É. E por que não vem comigo e me ajuda a escolher umas coisas? O quê? Você quer mesmo ser vista no shopping com a sua mãe? Quero, se ela tiver cartões de crédito. Tá bom, então vamos levar isso aqui e depois vamos ao shopping. Tá, mas se eu encontrar alguém conhecido, você é minha tia que veio da Flórida. Tá, e se encontrarmos alguém, é meu dia de folga. E agora temos um look primavera. Clare Kyle com uma saia jeans transadíssima, uma blusinha florida e com sapatos Mary Jane. É uma garota com esse nome lá na sala que eu adoraria experimentar. Por que não tenta isso? Essa doeu. É, era pra doer mesmo. É um drama do seu autor preferido, é Ricardo III. É, vocês se divertiram mesmo no shopping, né? Com certeza. É, a mamãe comeu dois hambúrgueres enormes. Sério? Era paguei um e levei dois. Bom, a Cad e eu não ficamos sem fazer nada. Nós ensaiamos um pequeno show para divertir vocês. Ouçam a orquestra. Vamos lá. Obrigada, pai. Agora eu vou tocar You Are My Sunshine pra vocês. Os tambores, por favor. Oh, Hilary, você viu a cara dela? E aquela parte eu não ensinei a ela, foi improviso. Ai, é tão bom rir. É, e eu tenho uma notícia que pode te animar ainda mais. O quê? Que você vai limpar a Cad? Não, não é tão boa assim. Sabe aquele meu amigo, Eric Goldman? O banco dele tem muitos negócios nessa corretora de ações. E eles estão procurando uma pessoa para ser o contato. Pode não ser definitivo. E é meio expediente. Mas ele acha que você seria ótima pra isso. Essa foi a melhor coisa que você já me disse. Eu vou ligar pra ele. Tem certeza disso, Michael? Porque as coisas estão perfeitas pra você agora. Jay, o meu mundo só é perfeito quando você está feliz. Sabe de uma coisa? Eu acho que a gente vai praticar o cão de cara no chão. Mas eu tenho que te falar uma coisa. Eu estou feliz. Olha, hoje eu ajudei o Junior a estudar Shakespeare. E pra dizer a verdade, estava começando a achar que aquele menino não é tão brilhante. Eu continuo achando. Exato. Mas ele é, Michael. Só precisa de um pouquinho de atenção, o que eu nunca pude dar a ele. E depois, indo ao shopping com a Claire, eu vi que ela é uma menina muito materialista. Mas eu consegui fazê-la escolher umas roupinhas bem mais coloridas. Nossa. E cobrir o umbigo e essas coisas. E isso é o máximo. E aí? O que você acha? Não ouvi nada do que você disse depois de cão de cara no chão. Kevin, o que faz isso aqui? Você estava certa sobre as ações da Bergaston. Fecharam um grande contrato com o governo hoje, as ações estão no céu. Todos os clientes querem você de volta. Terá um aumento, claro. Que bom. Isso é muito lisonjeiro. E então? Ah... Obrigada, mas não obrigada. A colégia, Jay. Você mesma disse que aquilo era a sua vida, que era você. Pois é, eu sei que eu sou uma ótima corretora. Mas, Kevin, esta é a minha vida. E quem eu sou? Não vai mudar de ideia? Não. Você comprou algumas ações da Bergaston, não foi? Uma tonelada. Tchauzinho. Já estou chegando. Obrigado pelo upgrade no computador. Vai me ajudar muito na escola. É, não dá para progredir nesse mundo sem as ferramentas adequadas. E eu quero ver uma melhora significativa nas suas notas. Ouviu bem, mocinho? Claro. Beleza. E aí, pai? E aí, filho? Peraí, eu pensei que tivesse saído para comprar toalhas. Eu fui. Quando a Sony começou a fabricar toalhas? Estava tendo uma liquidação na Computer City. Eu fiz um upgrade no computador do Júnior e com direito a acesso à internet. Ah, que maravilha. Agora ele vai ter pornografia à disposição. Ele não vai usar a internet para isso. Como você sabe? Porque ele me disse. É? Assim como ele disse que daria comida ao seu peixinho. Ele alimentou o peixe. Ele alimentou o gato. Parker, why don't you always have to be so negative about your son? You always think he's up to something. Because he is my son, which means he is always up to something. Maybe this time is different. Maybe this time he really does have a thirst for knowledge. Oh, he's got a thirst for knowledge. And he's got a hunger for knockers. You're trivializing this, Michael. The internet is the information superhighway. Yeah, Jay. And you know what's on the side of every highway? What? Prostitutes. Mas isso é ridículo. Michael, a internet é feita em uma biblioteca mundial. Não, é a biblioteca pela qual você passa para chegar ao bordel. Jay, já chega. Eu quero que você devolva tudo. Eu já sei qual é o problema. Qual? Você não sabe nada de computadores e quer que todos sejam iguais a você. Não é verdade. Que isso? Eu comprei um computador para o seu escritório. E cadê? Ainda está na caixa. É um ótimo descanso para os pés. Fim da discussão. Não, Michael. Isso aqui não é uma ditadura. Escuta, a internet é ótima para todo mundo. O CAD pode usar, eu posso usar, até você pode usar. Já não combinamos que antes das compras significantes temos que ao menos conversar especialmente no que se refere às crianças. Viu? Mais uma vez eu vou ter que bancar o malvado e levar tudo de volta. Não vai ter que bancar o malvado porque você não vai levar nada. Eu vou sim. Ah, você não vai não. Eu já disse que vou levar. Ah, eu vou ligar para o psiquiatra. Tá, tá. Ele pode ficar. Ele pode ficar, Jay. Desliga isso. Não, você já tomou sua decisão. Espera aí, o que você está fazendo? Eu estou ligando para o Dr. Boucher. É para ele que eu estou ligando. Jay, eu estava brincando. Era brincadeirinha. Olha só, olha só. Eu vou pegar. Eu vou levar de volta. Tarde demais. É, aqui é a Jay Caller. Eu gostaria de marcar uma consulta de emergência para mim e meu marido. Emergência? Qual é? Eu sou o O.J. Simpson. Que emergência é essa, mulher? Sei. Sete da manhã está bom para você? Ah, ele achou ótimo. Tá, tudo bem. Estaremos aí. Aham. E reserva a vaga para dois carros. Obrigada. O que traz vocês aqui hoje? Este homem nunca ouve nada de nada. Toda vez que eu... Ei, 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 calma. Jay, por que não fala primeiro? Tá bom. Espera, espera. Espera, por que a Jay vai falar primeiro se sou eu quem paga as sessões? Ok, Michael. Já que é tão importante para você, fale primeiro. Não. Eu quero ouvir o que ela tem a dizer. O senhor está percebendo qual é o problema? Ele tenta controlar tudo. Obsessão por controle. Já percebi. Não, não, não. O problema não é esse, não. O problema é que essa mulher não faz nada do que eu peço para ela fazer. Eu pedi para ela devolver uma mercadoria e ela disse não. O senhor ouviu isso? O senhor ouviu isso? Sim, ouvi. Olha, sou uma mulher adulta. Meu marido quer me dizer o que eu tenho que fazer. Isso deveria ser uma parceria de igualdade. Igualdade? Igualdade. Que igualdade é essa? No seu aniversário eu lhe dou diamantes e no meu você me dá a sua foto. É igualdade sim, Michael, porque fui eu que coloquei aquelas três crianças lindas no mundo. Eu passei por tudo aquilo, Michael. Ah, lá, vem você com essa história de novo. Tudo bem. Sempre use esse argumento. Toda vez que a coisa fica feia, você usa a placenta. Joga em cima da mesa. Quer saber? Você nunca fala sobre a minha participação nessa história aí. Uh, três longos minutos? Foram os meus melhores três minutos. Sem contar com os seis das preliminares. Nós nunca falamos sobre isso. Eu nunca jogo isso na sua cara. Eu estou sentindo muita hostilidade de ambas as partes. Michael, diga-me, por que acha que tem que decidir tudo? É simples. Eu sou o mais qualificado para tomar as decisões mais importantes da casa. Por quê? É, por que acha isso? Porque os homens são criaturas lógicas. Nós somos assim, cara. Só porque tem as orelhas pontudas, isso não significa que seja mais lógico, doutor Spock. Mãe, não há nada errado em um homem expressar seus sentimentos. Eu mesmo posso rir de um cachorrinho, chorar em um filme triste e apreciar o cheirinho de um lindo bebê. E só? Isso porque é uma mulher. E as mulheres são muito mais emotivas. E não há nada de errado com isso. Porque é isso que lhes dá força para terem filhos. Mas Deus sabe como passar uma bola de boliche pela caçapa de sinuca machuca. Mas veja, as mulheres, com tanta emoção, elas nem sentem dor. Ah, nós sentimos dor sim. Logo você vai sentir tão bem. Ah, viu? Isso foi uma resposta passional. Passional, passional, passional. E isso impede você de tomar uma decisão... ...adequada. Eu sei que isso pode até ser muito lógico. Acontece que isso nem sempre leva à decisão mais adequada, Michael. Não é assim que faz? Olha, conversamos sobre várias coisas interessantes. E é isso que eu quero que façam. Quero que vão para casa e discutam sobre o que é um casamento verdadeiramente igualitário. É que ninguém está no controle? Não. Os dois estão, mas igualmente. E todas as decisões são tomadas juntas. Isso foi a coisa mais idiota que eu já ouvi. E eu ainda tenho que pagar por isso? O que quer? Nada, meu irmão favorito. Será que pode fazer nada fora do meu quarto, minha irmã menos favorita? Ai, deixa de ser mal. O que você quer? Fala rápido. Sabe aquele cara que você anda com ele? O John, do time de basquete? Eu acho que é John, sim. Mais rápido. Ele tem namorada? Eu não sei. Por quê? Gostou dele? Pode ser. Mais ou menos. Do que gostou nele? Não sei. É alguma coisa no jeito como ele para, mas com chiclete. É um negócio que ele faz com o cabelo. Como ele penteia. É. Você acha que ele gosta de mim? Eu não sei. Vamos perguntar. Ô, John, você gosta da minha irmã? O que você está fazendo? Está vendo isso? É uma webcam. Manda imagens do meu quarto 24 horas por dia para o JuniorKyle.com. Fala sério. É, todos os meus amigos recebem. Inclusive o John. Olha, ele está te dando tchau. Ai, eu te odeio. Não é com você não, John. Esqueceu de fechar a porta, Michael. Eu abri, parceira. Você fecha. Não vai pegar o restante das bolsas? Você disse igualdade na relação. Eu já peguei as minhas duas. Olha, você só trouxe o algodão, papel higiênico e as batatas fritas. É, eu achei que a minha parceira daria conta dos três perus e das seis garrafas de água. Qual é, parceira? Vambora, vambora. Eu vou pegar quando eu achar que eu devo. E aí, garotas? Oi. Eu acho que eu vou ver um pouco de TV. Não acha que seja uma manifestação agressiva inconsciente. Você acha, Cad? Espero que não. Eu vou perguntar à minha parceira. Veram o que ela acha? Eu vou perguntar a opinião dela antes de tomar a importante decisão de ver o Sport Center. Hein, Clara? Não sei. Isso é que é uma garota. Eu adoro pessoas que dizem eu não sei quando elas não sabem alguma coisa. Parceira. E aí, meninas, o que preferem para o jantar? Frango ou costeleta? Papai não gosta de costeleta. Vai ser costeleta. Você e papai estão brigando? Não, minha filha. Não estamos brigando. Ah, qual é, mãe? Todo mundo sabe que estão se pegando. Não estamos brigando. Nós estamos bem. Tá bom. Então, por que você não vai até lá e deixa o papai te dar um beijo? Eu vou dar uma coisa para ele beijar. Agora quero a igualdade. Do que você está falando? Da dificuldade de conviver com uma mulher. A outra opção é viver com um homem. Nesse momento, até que é uma boa. Estava brincando. Não, pensa no assunto. Os homens sabem se relacionar com outros homens. Olha o Jack Chan e aquele tal de Chris Tucker. Eles se atracam com outro e ninguém vai para a terapia depois. Esse cara me bateu. É como viver com um gorila. Ele me bate aqui, ele me bate ali. Eu tenho que comer comida chinesa. Esse tal de mugu gaipão. Essas coisas. Você está entendendo, meu camarada? Está me dizendo que quer que eu case com um cara que me bata? Só se amá-lo de verdade. Olha, eu estou brincando. Eu estou dizendo que somente se dois homens se casassem, seria um relacionamento realmente igualitário. Seria quase perfeito. Exceto pela lua de mel. Como seria? Alguém ia se dar mal. É por isso que eu nunca vou entrar nesse time. Que bom que a gente teve essa conversa, filho. Pai, deixa eu lhe dar o melhor conselho que já ouviu. Claro, filho. Eu não sei o que houve entre você e a mamãe, mas seja o que for, resolva. Não sei o que houve entre você e a mamãe. Gastei uns 15 minutos no banho, brincando com os meus peitos. Ah, meu amor. Odeio quando a gente briga. Olha, eu não chamaria o que tivemos de uma briga. Foi só uma discussão exaltada. Ah, é? Ah, porque se tivesse sido uma briga séria, teríamos que fazer uma coisa bem especial para fazer as pazes. Ah, foi uma briga mesmo. Foi uma briga horrorosa, terrível. E se foi muito, muito, muito terrível, temos que reparar os danos imediatamente. Quer dizer, aqui é? Aham, e agora? Nossa, eu me sinto tão obsceno. É, não é ótimo? Talvez seja o quarto. Espera aí, espera aí. A gente tem que usar proteção. O quê? Coloca isso. Aham. Aham. Oh, maravilha. Aham. 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 E aí? Oi. Vocês estão estranhos. Aham. 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 Olha, eu vou subir. Tem alguma coisa errada com o meu computador? Eu chequei meu website na escola e dizia que havia 16 mil visitas. Como é que pode? Você foi incrível Não, você que foi Foi você que inventou as brincadeiras Há muito tempo você não dançava pelado pra mim Quer ver de novo? Eu vou fazer o helicóptero Júlio! O que foi? Meus olhos, meus olhos O que houve com seus olhos? Não, vou botar meus olhos Ô Júlio, tem uns amigos seus lá fora Ah, estão acenando Oi, oi meninos, estão jogando beijos Olha que gracinha Qual o problema, hein, garoto? Eu não posso dizer Você não se machucou nada, não é? Não, eu tô bem, fisicamente Não pode ser nada tão grave Não, é pior Olha, Jay, eu acho que é um problema de homem Deixa que eu cuido disso Tudo bem, eu tô na cozinha Júlio Fala comigo, fala com o papai, vai Fala Fala, fala, fala Eu não vou ficar chocado, fala logo Eu não consigo dizer, pai É melhor você ver Tá bom, que palhaçada é essa? Olha pro computador, pai Tá vendo? Foi exatamente o que eu disse Você tá na internet vendo pornografia Não é pornografia Eu sei o que é pornografia Isso aqui é pornografia Olha só isso O cara é o maior amador Ele tá tentando roubar um dos meus truques Olha só como ele acabou rápido Informação Supervia uma ova Peraí Eu conheço esse traseiro O que foi? Ele se machucou? Não, ele tá bem Mas eu acho que você precisa sentar Ai não, é grave assim? Bom, depende do ângulo em que se olha Michael, me explica o que está acontecendo nesta casa Não é só nesta casa, Jay É em várias outras casas Dá pra explicar? Tá, sabe aquelas coisas do computador que eu queria que você devolvesse? Michael, não começa, não começa Nós já fizemos as pazes Eu sei, agora todo mundo sabe que fizemos as pazes Eu não entendi Jay, uma das coisas que você comprou pro computador foi uma câmera E daí? É pra educação dele Eu sei, você acabou educando várias pessoas Aquela câmera fica ligada 24 horas por dia e transmite imagens para todo mundo Michael, eu ainda não estou conseguindo entender o que foi que aconteceu naquele quarto Nas últimas 24 horas que foi tão terrível Parabéns, pai Você e mamãe são famosos agora Eu nunca mais vou sair de casa Olha, Junior, não é assim tão mal A sua mãe e eu somos dois adultos casados que são muito apaixonados um pelo outro Você tem idade bastante pra saber o que pessoas casadas fazem Eu entendo isso intelectualmente Mas o negócio é que vocês fizeram isso três vezes E com certeza eu não queria ter visto É horrível Não, é embaraçoso, só isso Não é só isso, eu nunca mais vou conseguir dormir na minha cama Por que não? Eu não quero dormir onde você e a mamãe transaram Então é melhor sair do sofá E desce a cadeira E as escadas, não toque no corrimão E aí, gostosa? Não me provoca, Maico Filha, vocês já acabaram de brincar? Não, só vou fazer cocô Ah, vai lá E aí, rapaz, o que que tá vendo? Oi, senhor Caio Senhora Caio Meu irmão disse que a senhora é muito linda Ah, é? Gentil Devon, isso foi tão gentil E a senhora é Ah, Devon Que galanteador Mas a senhora joga futebol? Não, por quê? Meu irmão disse que a senhora usa o capacete Eu vou jogar o moleque por cima da seca e volto já Espera a Ked aqui, ela já vem, tá? Eu nunca pensei que eu fosse sentir vergonha de mim mesma, Maico E o que sente vergonha? De fazer amor com o seu marido viril? Qual é, Maico? Nesse exato momento, eu estou no ciberespaço completamente nua Ah, mas ninguém vai te reconhecer Estava de capacete Você tinha razão, você tinha razão, Maico Eu não devia ter comprado aquelas coisas Eu vou devolver tudo aquilo Viu? Mais uma vez, você está decidindo as coisas Sem me consultar Eu estou concordando com você É, mas eu discordo disso Temos que ficar com as coisas Ah, você conseguiu Estou completamente louca Não, Jay, eu andei pensando Olha, o Junior recebeu mais de 16 mil visitas em um dia só Nunca tinha me dado conta de como a internet é incrível Isso pode ser ótimo para os meus negócios Imagine, se tivesse o meu logotipo naquele capacete Eu vou devolver aquilo Você está louco Anda, sai da minha frente Jay, eu só estou dizendo que você tem razão Você tem razão A internet é demais Quer dizer, eu tenho que estar nela Você tem que estar nela As crianças também Todo mundo Eu visualizei todos esses computadores interligados Como se fossem uma... 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 Uma grande rede mundial Uma grande rede mundial Uau! É! E pensou nisso sozinho? O que você acha? É genial! Você não vai ligar para ninguém? Liga para o Al Gore, Michael Acha mesmo? Eu posso encontrá-lo na web Michael, e a pornografia? A gente pode fazer de novo Mas na próxima eu uso o capacete Você sabe do que eu estou falando Num minuto está todo irritado por isso E no outro não importa mais? Não, olha Eu encontrei a solução, Jay Eu estava navegando na net É como as crianças dizem É navegando na net E descobri que a gente pode bloquear o acesso à pornografia Não há porquê não termos internet Vem noção do que está acontecendo aqui Nós acabamos de trocar de posição É a segunda vez na semana, querida Parceira Ei, querido Está fazendo o quê? Ai, amor Eu estou checando os meus e-mails Só recebemos 214 hoje Admiradores internacionais? E esse aqui é para você É de uma mulher lá da Suécia Lê Querida chocolate quente Sairei da prisão em três meses Gostaria dela ensinar umas coisinhas Ai, gente Boas notícias Não somos mais o assunto da escola Sério mesmo? Quem tomou o nosso lugar? O diretor foi pego com a mãe de Lone O'Brien É mole Peraí, essa aí não é a diretora? Isso aí Bom, querida Parece que os nossos 15 minutos de fama chegaram ao fim Parabéns Valeu Ô, Júlio Cadê você? Está na hora do jantar Já desci, pai Cadê a sua irmã? Está na casa de uma amiga Beleza Essa aí é para todos os meus fãs na internet Ó Pai, ó Transportadora do senhor, Caio É de quem mesmo? É de quem mesmo? Vamos ver a webcam do meu irmão Aposto que ele está fazendo uma coisa ridícula E essa é para você na Suécia Eu nunca tinha me dado conta do potencial da internet Isso pode ser ótimo para os meus negócios Imagina o logotipo da minha empresa Bem... Eu vou conseguir Não, não, não Apaga a luz, apaga Virou, hein? Desculpe Eu não sabia que você estava aqui Por que estamos sussurrando? Shhh Do outro lado da rua Vem cá, vem cá Vem, abaixa, abaixa O que foi? Está vendo aquela luz? Tom Na casa do vizinho Ele está espiando O que? Mas que história é essa? Ele está de olho, Jay Ele é o vigia do cocô Você já pegou esse homem espiando você? Não, mas eu sinto Sempre que eu estou sentado naquele esforço Eu sinto uma butuca em cima de mim Mas que besteira Você é tão paranoico, Michael Eu não sou paranoico Apaga essa luz E dá para fazer silêncio? Ele pode estar ouvindo Ouvindo o quê? O que é isso? O que ele poderia estar ouvindo? E eu sei lá Somos grunhidos Meus suspiros de alívio Ou sei lá mais o quê O maluco é ele Olha só O que? A gente vai fazer o seguinte, Michael Peraí, peraí, peraí Chama a polícia Porque com certeza Eles devem ter uma força-tarefa especial Só para prender vigias de cocôs É? É A patrulha da privada Mamãe, eu gosto tanto do hamster É, pode E eu acho que vocês têm muito a ver É bom que a sua escola deixou que cuidasse dele por uma semana, filha Eu ganhei o concurso de ortografia Ah, é? E o que teve que soletrar? Dia Então, olha só Se você se sair bem Talvez a gente possa convencer o seu pai A te dar uma mascote de presente O papai odeia tudo que é pequeno e peludo Tente um pelo na gaiola, tá, minha filha? Tá Ô, Junior Você lê essa caixa de cereais toda manhã Como é que não consegue achar tanta graça? Esse coelho aqui vive me enganando com seus disfarces Mas sabia que os meus amigos, eles sempre o reconhecem Será que é pela orelha? Não dá para acreditar Aquele sujeito é o cúmulo Sujeito? O vizinho Sabe o que ele acabou de fazer? O que, Michael? O que foi que ele aprontou desta vez? Seguinte Eu levei o lixo até a rua e joguei na lixeira E quando eu me virei e olhei Tava lá o sujeitinho usando nossa lixeira Mas e daí? É só lixo quando recolher e vai tudo para o mesmo lugar, Michael Não, não, não A questão é de princípio, Jay Eu não quero outro macho botando a mão no meu latão É uma boa frase para uma traseira de carro Opa, eu espero que esteja lançando moda Porque o seu ônibus vai chegar em 20 minutos Pai, eu tô doente Ô, mãe, olha só a minha testa Tá pegando fogo Ah, coitada Ela tá doente de verdade, Michael Tudo bem Eu acho que vai dar se eu não desmaiar no ônibus Não, não, não Você vai subir agora mesmo e voltar para a sua cama Tá, mãe E o Oscar vai para a Claire Kyle com o filme Mentirinha Fresca Pai, eu tô doente também Acho que eu tenho o mesmo que a Claire Olha a minha testa Não, tem um jeito melhor de saber a sua temperatura Vira aí, consegue colocar os dedos no chão? Posso Pra escola, malandro Viu aí? É assim que se faz Eu não sei como você caiu no truque mais antigo do mundo Mas o quê? Ela tá doente Ela está fingindo Eu conheço um gemido falso de longe Por experiência própria, eu sei que isso não é verdade Mãe, como a menina tendo tão bem na escola O que que tem em um dia de folga? Tá, desde que você saiba que ela está te enganando Primeiro o vizinho e agora a Claire Você tá tão paranoico Eu não sou o paranoico Mas sabe de uma coisa? O quê? Eu vou jogar o nosso lixo na lixeira dele pra ver se ele gosta Vai se arrepender É isso aí Mãe Oi Oi, filha, vamos logo, vamos chegar atrasadas, vem Não, mamãe O Buddy fugiu da gaiola Eu não consegui encontrar ele Como isso aconteceu, Cad? Eu deixei a gaiola aberta Mas disse pra ele não sair Tá bom, olha Tem comida na gaiola Ele vai voltar quando sentir fome, tá? Não se preocupe Nós vamos encontrá-lo Agora vamos E uma salva de bolsa Bom, amiguinho, dá pra mostrar um minuto, Jordan? Eu tenho que trabalhar O que foi isso? Eu não acredito Eu matei um rato Olha o tamanho dessa coisa Eu tava indo pra agência de empregos E acabei esquecendo meu currículo Olha aqui, amor Eu matei um rato Aquele lixo do vizinho tá começando a trair roedores Eu não acredito É, imagina só, rato Na nossa casa Nesse pode Conhecia ele? Eu sou, Mr. Keket trouxe da escola Babu O que nós vamos fazer? Nós? É Não, na Nina, não Você matou ele É melhor tentar uma respiração boca a boca, vai É que não encosta o bebê solo nesse rato É melhor pensar em alguma coisa e rápido Opa, pintou uma ideia Buddy, não, Buddy, não Volta Eu vou fazer uma ressuscitação com esse canudinho Olha só Tudo bem É, é Um, dois, três, quatro, cinco Vamos ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Ele tá morto É Não tá funcionando Eu não queria estar na sua pele Porque você vai ter que explicar tudo isso pra Kat Tudo bem, Jay Vamos fazer o seguinte Não vamos contar nada Eu compro outro hamster Coloco no lugar E ela nunca vai perceber Tomara que tenha razão, Michael Ah, ele se mexeu Não, Michael, não Não, Michael, não Não, Michael, não Não faz nada É, Erica, eles caíram feito uns patinhos Foi só simular uma febre com um pano quente Onde você está? Álgebra Ih, é o Tony Depois eu te ligo, tá bom? Ai, cuidado Eu já vou descer É um gato, mas é burro É, eu estou querendo substituir um hamster morto Cor? O que a minha raça tem a... Ah, tudo bem, é do hamster Ah, é marrom e branco, mas está roxinho agora Mãe? Ah, tem uns 10 centímetros Olhos fechados Tudo bem, olha Eu vou ter que desligar Tem um moleque nos meus arbustos Tá bom Ah, pai O que está fazendo em casa? Eu já ia sair, mas Parece que você está melhor, não está? Ah, não Não, eu até piorei Eu só desci para Para tomar um pouquinho daquele remédio para enxô Mesmo? E por que trocou de roupa? Ah, porque eu vomitei na outra Então eu vou ficar em casa e cuidar de você Não Por que não? Porque eu não quero passar para você É, talvez tenha razão Eu vou embora Tá É, eu deixei um lanchinho para você ali na bancada, tá bom? Tá A barra está limpa Por que imitou uma vaca? Diz para imitar um pássaro Não consegui lembrar de nenhuma subiu Então eu imitei o único barulho que eu conhecia Uma vaca? Era isso ou um porco Mas o que um porco estaria fazendo nos arbustos? E o que uma vaca faria nos arbustos? Se escondendo E aí, o que você quer fazer? Sei lá, o que você quer fazer Sei lá, o que você quer fazer Tanto faz, a casa é sua O que quer fazer? Você é a visita O que você quer fazer? Eu faço o que você quiser fazer Vamos ver a TV Tá E o que você quer ver? O que você quer ver? Sei lá, o que você quer ver? Tanto faz, a TV é sua O que quer ver? Você é o convidado O que você quer ver? Eu vejo o que você quiser ver. Ah, deixa eu topear pra lá. Quer conhecer o meu quarto? Sei lá, você quer mostrar? Se você quiser ver. Se você quiser, eu quero. É o seguinte, vem comigo. Quer que eu vá, porque... Cala a boca, Tony. É só me acompanhar. Oi, eu tô fazendo uma pesquisa sobre geladeiras. Tá. As suas geladeiras tá te dando do gelo? Que esnobe, hein? Não foi engraçado? Eu não entendi. É que a geladeira... Seguinte, você nem precisa entender. Você é um gato. Você também. Você acha? É claro que eu acho. Sabe o que aconteceria se meu pai pegasse a gente? O quê? Ele ia nos matar. Mesmo estando doentes? A gente não tá doente de verdade. Ah, é. Pera, por que a porta está fechada? Se esconde, Ana. Eu pensei que tivesse ido. Sabe que a pior coisa que pode fazer é mentir pra mim? Eu sei disso, pai. Bom. Porque eu só vou perguntar uma vez. Tem mais alguém neste quarto? Eu perguntei se tem mais alguém neste quarto. Tem. Ah, e quem seria? Meu paizinho super compreensivo. Mesmo? É. Eu espero que ele esteja atrás da cortina, porque daqui o seu paizinho irritado não vai sair. Sai daí, ô gênio. Quem, eu? Não, o idiota atrás da cortina. Ah, que bom. Sai, louco! Clara, por que não me apresenta pro seu amigo? Esse é o Tony. Tony, esse é o meu pai. É um prazer conhecê-lo, senhor Kyle. Se eu apertar sua mão, vou guardar no meu bolso. O que acha que eu devo fazer com você? Não sei o que quer fazer. Não, eu perguntei primeiro. O que acha que eu devo fazer com você? Sei lá, a casa é sua. Faça o que quiser. Não, o traseiro é seu. O que acha que eu devo fazer com você? Pode fazer o que quiser. Ai! O que que deu em você? Hein? O que que deu em você pra trazer um garoto pro seu quarto sem ter ninguém em casa? Você sabe o quanto isso é perigoso? Que ideia foi essa? Mas não aconteceu nada, pai. Bala a boca! Não aconteceu nada, mas podia ter acontecido sim, senhora. Por que vocês dois não tinham o menor assunto? O que que eu vou fazer? Eu sei lá o que que você quer que eu faça. Quer ver o meu piu-piu? Pai, você não conhece ele. Ele é inocente. Bala a boca! Todo jovem é inocente. Eu era inocente. Aquele maluco lá do outro lado da rua já foi inocente. Agora ele está me esbilhotando pela minha janela e fuchicando o meu lixo. A questão é, nunca se sabe. O que que você estava pensando? Pai, eu acabei de fazer 15 anos, eu não posso marcar nenhum encontro. Quer um encontro? Eu tenho um pra você. Quer ver? Primeiro de janeiro de 2025. Sabe que dia é esse? É o dia em que você vai poder sair desta casa. Esse é o meu castigo. E quando a sua mãe souber, você vai ganhar pena de morte. Pai, não conta pra mamãe. Desculpa por ter matado a aula, desculpa por ter chamado Tony, desculpa por ter quebrado a janela e culpar os filhos da vizinha. Quebrou a janela? Não, mas eu confesso qualquer coisa se não contar pra mamãe. Tudo bem, eu não conto pra sua mãe. Obrigada. Mas vai ter que contar pra Ked que matou o hamster dela. O quê? Deixa pra lá. Mas as coisas não vão ficar só nisso não, tá bom, mocinha? Ô pai. Fala. Ele é uma gracinha, não é? É. O hamster também era. Ah, eu não consigo nem olhar pra isso. Me dá arrepio. Rapaz, você achou o Buddy? É, é que eu coloquei uma colherinha nele pra não fugir de novo. O que ele está fazendo? Ele, ele está mimindo agora. Não acorda ele não, ele teve um dia muito agitado. Não, ele é preguiçoso. Temos que fazer exercício. Vem, Buddy. Ked, Ked, filha, filha. Ked, peraí. Alguém está com o presuntinho. Eu estou vendo que não concluiu sua missão, amor. Eu não tive tempo, paixão. Olha, você vai ter que conversar com ela, benzinho. Eu vou, mas eu não quero partir o coração dela, minha deusa. Ué, mas você partiu o crânio dele sem pestanejar, não foi, meu querido? E mais cedo ou mais tarde vai ter que conversar com ela e contar a verdade, gênio. Assim que eu encontrar as palavras certas, fofinha, quer dizer, fofura, fofucha. Fofucha? Fofuchinha, fofuchinha. Fala com ela. Eu vou falar. Mas não podíamos colocar umas rodinhas nele e sair do chão? Vai logo, vai logo, falar com ela. Tá, tá bom. Olha, papai, eu treinei ele. Rolando, sentado, vizinho de morto. Nossa, ele é bom nisso. Agora eu vou ser sozinha. Pega. Tcharam! Essa eu me impressionei. Fala, cara. É. Temos três voltas no quarteirão, por que não estamos comendo? Será que é porque tem um rato morto na mesa? Eu tô achando que eu vou vomitar. Caddy, Caddy, eu tive uma ideia. Por que não levamos o Buddy lá pra fora e damos comida a ele, hein? Pra quê? Ai! Tá. Vem, Buddy, desce. Ah. Ah, são seis, Caddy. Papai, eu não alcanço. Você pode se mexer pra mim? Ah, de novo. Me passa a pinça do Buddy de novo. São seis. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Ganhou. O Buddy ganhou. É o campeão. Esse rato é demais. O Buddy ganhou. Ah, ninguém consegue ganhar desse rato. Ele é incrível demais. É. Caddy, vamos dar um tempinho, por favor? E você pode colocá-lo na cama pra mãe? É. Tá, claro, mamãe. Dá boa noite. Ah, boa noite, 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 boa noite. Boa noite, boa noite, Buddy. Ele também. Ah! Para. Vai lá, Buddy. Dorme com os verminhos. Júnior, vai com ela e faça de tudo pra que ela não toque naquilo. Não toque naquilo. É só o que eu ouço. Ah, papai perdeu pra um hamster morto. Ah, você já contou pra sua mãe como foi seu dia hoje, hein? Você prometeu que não ia contar. Eu não vou contar, você que vai. Contar o quê? É, contar o quê? Eu fingi que estava doente só pra poder faltar à escola hoje. Hum, hum. Você o quê? Você o quê? Depois de eu ter te defendido, Claire. Depois dela ter te defendido daquele jeito. Desculpa, mamãe, eu não devia ter feito isso. Pediu desculpa. Ela não devia ter feito isso. Fala pra ela, o que você não devia ter feito? Vai lá, conta pra ela, pode contar. Eu chamei uma pessoa pra cá. Hum. Quem? Quem foi ela? Érica? Qual é o número dela? Eu vou ligar pra mãe dela agora mesmo. Eu acho que você devia ligar. E perguntar quem é a outra pessoa com quem a sua filha tem andado. A tal que veio aqui em casa quando nós saímos pra trabalhar. Pode ligar. Disca, disca o número. Quem é a outra pessoa, Claire? É, quem é a outra pessoa? Tony. O quê? O quê? Mas que papo é esse? O quê? O quê? Eu acho que ela disse Tony. É melhor que seja Tony Conweed, Tony Braxton. Não, eu acho que é Tony de Antônio. Mas sabe que sua filha ainda está viva? Ah, mas ela não vai durar muito, não. Bom, eu vou andando porque com certeza vocês têm muito o que conversar, não é? É, é. É melhor mesmo, porque assim não vai ter nenhuma testemunha. E você vai lá em cima conversar com a Caddy. Tá bom, me passa a pinça do Bud. Valeu mesmo, pai. De nada, filhinha. Oi, pensei que estivesse levando aquela conversa com a Caddy. E vou. Eu só tô abaixando as cortinas daquele famoso número, o barro que rola. Michael, eu tenho que conversar com você sobre a Claire. Qual o hospital que você internou? Não. Eu resolvi deixar a Claire namorar. Você o quê, Jay? Meu amor, meu amor, olha. Eu olhei nos olhos daquela garota. Nós não vamos conseguir afastar ela daquele rapaz de jeito nenhum. Então temos que administrar essa situação. Você tá certa. Eu vou matar eles. Não. Não. Você não pode matar todos eles. É, mas eu posso matar esse de exemplo e a minha fama vai começar a se espalhar. Meu amor, você se lembra quando começamos a namorar, o modo como os meus pais foram contra? É, você era a filhinha que o papai tentava proteger. Isso, isso. Só que a super proteção dos meus pais nos forçou a namorar pelas costas deles. E como nós não tivemos a devida orientação, o resultado foi o Júnior. Achei que fosse por falta de camisinha. É sério. Jay, o que você está dizendo? Eu não posso ser um pai zeloso? Não. Eu só tô dizendo que você vai ter que aceitar a realidade. De que ela gosta de verdade daquele garoto e... Não tem nada que possa fazer ou dizer que mude isso. Então entende que proibir que ela o veja, Michael, só vai aumentar a atração que ela sente por ele. Atração? Eu não sei o que ela viu de tão atraente naquele moleque, afinal. Ele parece uma vara, ele é careca, tem orelhas pontudas. O que será que ela viu de atraente nele? Eu não faço a menor ideia. Mas, amor, não seria muito mais simples se nós concordássemos? Não, seria mais fácil enterrá-lo no porão. Olha, me desculpa. Eu quero que você faça amizade com esse menino pra que nós possamos orientá-lo e possamos ficar de olho nele. Que nem no poderoso chefão? Amigos perto, inimigos mais perto ainda? Isso. E se sair da linha... Vai dormir com os peixes! Não, vai dormir com os hamsters! Isso, mano. Obrigada! Vamos, pode! Qual o problema, filhinha? O pode não quer brincar comigo. Vem cá. Eu tenho que falar com você. Lembra do filme O Rei e Leão, quando o pai do Simba morreu? Pois então, o Buddy está na mesma situação do pai do Simba. Ele foi brincar naquela roda enorme no céu. Quer dizer que ele morreu? Isso. Eca, você me deixa brincar com o hamster morto? O que foi que te deu? Ah, ele era bonitinho. Isso não é bonitinho. Eu é que sou. Isso é verdade. Vem cá. O papai vai comprar outro hamster pra você. Ele vai substituir esse daqui e ninguém vai notar a diferença. Acho que só fizeram isso. Por que a gente tá falando isso? Na semana passada, o Buddy era um coelho. Papai, como foi que o Buddy morreu mesmo? A verdade? A verdade é que foi a Claire. Olha lá o cara de novo, Jay. Ele tá olhando pra cá. Vou encher a cara de ameixa e mostrar pra ele o que é um barro. Aquele maluco do Michael Cairo. Fica me olhando toda vez que eu vou ao banheiro. É um maluco? Você que é maluco, Leandro. É, são todos malucos naquela casa, Jay. Você viu aquela criança arrastando o rato morto? Eu vou dormir. Olha só, está acenando pra mim. Feche a janela, seu maluco! Não me olha desse jeito. Antes de assar isso, não tem caloria nenhuma, Michael. Eu não falei nada. Eu acho que você está ótima. Que marca é essa? Você é delicioso e macio. O que faz em casa tão cedo? Bom, não é difícil um cara fazer um... 84. Amor, esse é 84? Isso aí. Isso é maravilhoso, não é? Que, é mais do que maravilhoso. Só preciso de mais uns 100 dentes na minha boca e ficarei igual o Tag Ruth. Ah, que bom que você teve muita sorte. Não tem nada a ver com sorte, Jay. O que ajudou foram esses tacos novos. Olha só o swing, hein? Que isso, você é patente? Vai rindo, Jay, vai rindo. Você também riu quando disse que eu era louco por pagar 3 mil por essas belezuras aqui. Você me disse que foram 2 mil dólares. Cadê os meninos? Ah, eu vou levá-los ao shopping. Eu dei dinheiro pra eles. Deu dinheiro a eles? Jay, eu dei a mesada deles ontem. Por que deu dinheiro a eles? Eu dei dinheiro, Michael, porque eles são terríveis e eu queria que eles calassem a boca. Querida, é mimo demais, principalmente com o Júnior. Quando eles vão aprender o valor do dinheiro, se você der dinheiro sempre que eles pedirem? Crianças, venham cá! Ah, que isso, Michael, não tem que fazer disso uma investigação policial. Você tá deixando eles preguiçosos, Jay? Eles não têm habilidade alguma pra sobreviver. Eles precisam de um emprego. É disso que precisam. Não, amor, é um emprego. Se arrumarem um emprego, vão ser independentes e vão sair de casa. É isso aí, você sacou! Esse é o espírito da coisa. Não, ainda são os meus bebês. Oi, pai. Oi, pai. Oi, papai. Não vem com esse negócio de oi, papai, não. Por que foram pedir mais dinheiro à sua mãe se eu acabei de dar a mesada? Não dá pra viver com o que você nos dá. Pai, ser jovem é muito caro. Sabe quanto é que custa a minha maquiagem? Claire, é adolescente. Sua maquiagem é a obra de Deus. É, mas as minhas roupas são caras. E roupa? Só usa meia camiseta, devia ter desconto. Pai, eu não gastei o meu dinheiro. Bom pra você. Eu perdi. Eu, eles deligam pro dinheiro que damos a eles. Eu não sei se já contei essa história, mas quando eu tinha 12 anos, o meu pai me deu 5 dólares e com esses 5 dólares eu saí e comprei uma pá de neve. E ganhei o grana pra comprar a bicicleta. E com a bicicleta começou a entregar jornais. Blá, 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 blá. Tá bom, talvez eu já tenha contado essa história uma ou duas vezes. 30. Não, não foram 30, talvez 29. 30, não. Tudo bem, uma, duas ou 29. Mas isso não torna a história menos inspiradora. Tá bom? Se eu conseguir, vocês também podem. Então é isso que vão fazer. Vou deixar vocês ficarem com a grana. Mas não vão gastá-la no shopping. Vamos gastar em quê? Ah, terão que ser criativos. Vão usar o dinheiro para ganhar mais grana ainda. Eu quero que vejam esse dinheiro como uma semente a partir do qual farão brotar a árvore. Como feijões mágicos? Eu pensei que a Ked fosse perguntar isso. Mas é isso. E esta é a melhor parte. No fim da semana, não importa o quanto ganhe, eu pago o dobro. Feito? Temos opção? Não. Feito. Sou lindo. Alô? Oi, Janice, tudo bem? Ah, viu a Ked, ela não tá linda, não é? O que tá escrito no cartaz? Limão Nights, 50 centavos. Limonada, limonada, limonada refrescante, venham provar. Mamãe, por que ninguém quer comprar a minha limonada? Ah, minha filha, eu acho que tem alguma coisa a ver com o cartaz. Pra começar, limonada tá escrito errado. Quem foi que escreveu? Júnior. Só pediu. Olha, Ked, eu vou pegar o cartaz e fazer o mais bonito pra você, tá bom? Tá. Oi, meninas. Oi. Oi, Megan, oi, Melissa, quer ir limonada? Claro. Adoraríamos. Hum, refrescante. Hum, refrescante. São 50 centavos. Não temos dinheiro, sabia? Pensei que fosse de graça. Por que achou isso? Olha, não tem cartaz nenhum. Bem, preciso ganhar dinheiro. Eu sei uma forma de ganhar muito dinheiro. Você, por acaso, já ouviu falar de bazar? Vem cá. O que tá acontecendo aqui? Oi, senhora Kyle. Claire abriu um salão de beleza. Ah, é? É. Claire não fez o seu cabelo, fez. Não. Ah, ótimo. Então eu serei a próxima. Com certeza vai ser a próxima. Que folgada falar do meu cabelo. Claire, você tá usando todas as minhas coisas. Ah, eu sei. Esses produtos são ótimos. Mãe, seu continuador acabou. E eu tô descongelando uma carne nessa pia, Claire. Ah, não esquenta não. Ela ainda tá aqui. E olha as minhas toalhas. Você pegou as minhas melhores toalhas e colocou no chão as minhas melhores toalhas. Ah, eu sei. Podia ser boazinha em lavá-las pra mim. Eu tô ocupadíssima. Eu vou precisar pra amanhã. Oi. Oi, pai. O negócio tá arrebentando. Eu tô vendo? É incrível. Querida, olha só. Ela começou o seu próprio salão de beleza. Isso não é demais? É, porque não é você que vai barbear a carne assada. Vem cá. Vamos no meu escritório. Por favor. Jay, nós temos que dar apoio às crianças. Nós podemos começar ensinando a como abrir um negócio. E depois vamos acertando os detalhes, como a limpeza. A imagem da compartilhidão. Claro. Está dando certo, Jay. Ah, tá. Pra você pode ser. Porque não estão usando os seus xampus. É porque ainda não fazem xampu pra careca. E aí, vai me ajudar a lavar todas as toalhas e todas as coisas? Peraí, Jay. Esse serviço não é meu. Eu sou um sócio secreto. Você está encarregada da operação do projeto. Continue assim. Quem vai precisar de uma operação vai ser você. Calma, Jay. Fica fria, tá? Vamos tomar um chazinho. Aquele chá amansa-fera. É do que você precisa. Vamos embora. Uma mansa-fera. Cadê o bule? Eu sei lá, Michael. Dá uma olhada na lavadora de louça. Olha, todo dia é a mesma coisa. Eu fico falando para as crianças para colocarem as coisas no mesmo lugar. Mas não adianta a arte, gente. E é a mesma coisa. Vai lá, vai lá, eu vou jogar uma olhada. Ganhe, vai lá. Ganhei! É, pago em dobro. O que é isso? A grana na minha mão. Aí, você está roubando. Eu não vou te dar dinheiro nenhum. Esses dados têm alguma coisa errada. Eu já percebi. Os dados são seus. Ah, é. Agora você. Aposta aí. O que é isso, seu sonho? O que está havendo aqui? Nada. 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 E o que os dados estão fazendo no chão? Nada. Nada. Não, nada. Querem uma ideia? Vocês vão fazer nada, nada, nada fora da minha casa. Tá bem, você descobriu. A gente estava jogando. Mas olha a sua grana que eu ganhei. Júnior, você devia ter começado um negócio. Já comecei. Esse é meu negócio. O que? Jogar a dinheiro? É, eu sou daqueles jogadores profissionais. Pai, eu sou muito bom nisso. Tá bom. Já vi que você não entendeu nada. Eu quero que vá até aquela lanchonete. que vende frango e preenche uma ficha de emprego. O que? Eles usam fantasia de frango lá. É ridículo. Os frangos acham a mesma coisa quando te vê com três bonés na cabeça. Sabe quanto tempo eu vou ter que trabalhar pra ganhar? 80 dólares. Uma semana inteira. E eu fiz isso em 20 minutos e sem sair do meu quarto. Tem uma coisa que você não entendeu sobre jogar. Um dia, você acaba perdendo. Porque a banca sempre ganha. É, mas eles... Chega, Júnior. Não dá pra entender quando um assunto chega ao fim, garotão. Michael, que história é essa do Júnior andar jogando, hein? Não se preocupa, Jay. Eu cuidei disso. Vou ensinar a ele que os homens jogam e os meninos perdem. Acho que tá uma hora de admitir que esse negócio das crianças começarem os seus próprios negócios deu muito errado. Do que você está falando? Eles estão aprendendo uma grande lição, especialmente as meninas. Não estão aprendendo nada, Michael. Porque nós estamos bancando tudo. Eles não estão ganhando dinheiro nenhum com isso. A barraca de limonada foi um fracasso. Olha, em quanto é dinheiro? Aham, aham. Olha só. Quanto você ganhou? 20, 40, 100, 250 dólares? 250 vendendo limonada? A limonada só atraiu a clientela, mas arrebentamos foi no bazar. Viu? Grande estratégia. Atraiu as pessoas com a limonada e, bam, arrasou no bazar. Mas que bazar, hein? Aí, cadê minha TV? Ah, ah, ah. Beleza, pode rir. Mas não fique muito convencido, porque é aí que eu ganho de você. Eu estou deixando você ganhar essas seis rodadas. Olha só. Mas precisa entender que, no fim, todo mundo perde dinheiro. Não importa o quanto você é bom, um dia acaba perdendo, entendeu? Não, eu, eu nasci pra isso. Olha só, hein? Eu vou colocar um feitiço. O que vai fazer? O que vai fazer? Hein? Hein? É? Quer uma cartinha? Pode me dar. É, tá bom. Outra. 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 Espera aí, quantas você vai querer, hein, garoto? Mais uma. Vendi um! E aí, ele aprendeu a lição? É, muitas lições foram aprendidas. E ele vai parar de jogar? Ah, comigo ele vai. O que é que houve? Ele me ganhou. Ah, ah, o quê, o quê? O quê? Eu disse que ele me ganhou. Ele levou o meu dinheiro e os meus tacos de golfe. Não, Michael, os seus tacos de golfe. Eu nunca vi um cara com tanta sorte. Parecia que eu estava jogando com o Rain Man. Ele fica com uma cara que não dá pra decifrar. E isso acaba fazendo com que ele sempre ganhe. Ah, deixa eu entender. Além de você não ganhar e ainda perder os seus tacos de golfe, o nosso filho júnior acha que pode viver disso agora? Mas parabéns, Michael. Eu devia te indicar pro pai do ano, porque isso é demais. Ah, devia mesmo, Jay. Sabe por quê? E sabe por quê? Isso tudo é parte do meu plano. Ah, lá vamos nós. Não, eu fiz exatamente o que eu queria. Eu lentamente estou envolvendo ele na minha pegajosa técnica. Eu quero que ele fique confiante, Jay. Eu quero que ele fique bem confiante, porque aí eu vou atacar. E aí, eu vim receber meu lucro. Sabe, pai, esses tacos vão dar um bom caçador de costas. Ou boa arma assassina. Grande dia, pai. O que você está bebendo? Uma xícara de chá. Ah, só assim mesmo, pra você relaxar um pouquinho, né? Tá ferrado. Olha, eu preciso dos seus tacos emprestados. Ah, desculpa. Não dá. Tudo bem, tudo bem. Eu alugo eles. Eu tenho um jogo muito importante hoje à tarde. Bem que eu gostaria. E se eu tomasse os tacos de você? Tudo bem. Mas vou ter que pegar na casa de penhores. Você penhorou os meus tacos de golfe? Não, eu penhorei meus tacos de golfe. Consegui 500 dólares neles. 500 dólares. Eles custam 3 mil dólares. Custavam, custavam. O que você está pensando? Que você vai ter que pagar em dobro a grana que eu ganhei até o final da semana. Sabe de uma coisa? Você não vai sobreviver até o final. Ah, pai, a ideia foi sua. Não é um mal-perdedor, é. Não, mas vai ser um vencedor morto. Ah, vocês estão aí. Foi terrível. Eu tive que recuperar tudo que a gangue da limonada vendeu. O que estão fazendo no Júnior? Ele alugou um dia inteiro no nosso spa. Vai lavar essas toalhas, mocinha. Pelo dinheiro que ele está pagando, vale a pena. Olhem! Ele tem seis dedos! É um joanete! Joanete! O que é isso, pai? É minha máquina caça-níqueis. Consiga pelo menos uns 50 dólares por ela na rua. Não, não, não. Eu não quero que toquem nela. Nenhum de vocês. Especialmente o Mãos de Ouro ali. Olha, Claire. Aqui tem umas toalhas velhas pra você usar. E caddy. Na garagem tem uma caixa perto do carro do papai. E você pode vender tudo o que está lá dentro. Mas o carro não está à venda. Consigo 50 dólares nele. O que é isso? Uma máquina caça-níqueis, Jay. Vamos ao meu escritório. Quero uma explicação. E das boas? Tá bom. Você está passeando, Jay. É um belo dia. O céu azul. Nenhuma nuvem à vista. Qual a última coisa que você espera ver? Um caça-níqueis? Não, amor. Um raio, Jay. Era disso que eu estava falando. E eu vou atingi-lo como um raio. Olha esse menino. Se vangloriando. Gastando meu dinheiro com aqueles pés fedidos. Ele tem os dedos colados, sabia? Por isso que ele nada bem. Virou um pé de pato. E ele tem uma pelezinha entre os dedos e eu não estou entendendo onde quer chegar. Veja, ouça e aprenda, gata. Michael, quando é que vem para a cama? Estou cansada de esperar. Um minuto. Só mais uma moedinha. Quanto dinheiro você já colocou nessa máquina? Sei lá. Uns quinhentos, seiscentos. Mas ela está prontinha, Jay. Prontinha para colocar tudo para fora. Bom, mas eu não estou. Eu vou dormir. Boa noite. Junior, faz o seu pai parar, por favor. Vai nessa, querida. Bota para quebrar. Bota para quebrar. Pai, será que já não perdeu bastante? Um bom jogador sabe quando parar. Você acha? É o meu segredo. Mas logo, logo vai me recompensar. Vai dormir, pai. Vai dormir. Olha como é que a coisinha desce. Olha, obrigado por se preocupar. Ah, que isso. Sabe, a semana acaba amanhã. Você tem que me pagar. Quero ter certeza que vai ter todo o dinheiro. Eu vou ter. Vou pegar o copo de leite. Boa noite. Oi, bonitão. Quem? Eu? É, você. Vem cá. Isso no seu bolso é um monte de moedas? Ou está animado por me ver? Na verdade, as duas coisas. Vem jogar comigo, Júnior. Você consegue. Eu vou fazer você se sentir tão bem. É a sua primeira vez? A minha? Não. Eu já fiz isso milhares de... É. Não se preocupe. Eu ensino direitinho. Mas eu estou quase sem moedas. Ah, é fácil me satisfazer. Aceito cédulas também. Agora pare de perder tempo, gracinha. Vamos nos divertir. Ok, é isso aí. Ah, é isso aí. Eu vou fazer você. 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 Vai. Júnior, o que está fazendo? Ela me usou, pai. Ela tirou todo o meu dinheiro. Não disse para ficar longe da máquina? Ah, eu tentei. Mas ela ficou me chamando. Ela me seduziu. Perdeu quanto? Perdi tudo. Tudo menos essa moeda aqui. Ela que vai recuperar tudo para mim. Porque o problema é que não tinha ninguém me olhando. E eu, eu preciso de público. É a plateia que me faz ganhar. Eu ganho pela plateia. É isso. Além disso, ela está prontinha. Ela vai botar tudo para fora. Tudo bem. Eu vou ser a sua plateia. Vai nessa, Júnior. Perdedor. Perdedor. Eu não acredito. Eu não acredito. Júnior, deixa eu te mostrar a única forma de vencer a máquina. Quero ver. Está na mão. É uma chave. É isso aí. Fica olhando, hein? Tchim, ling. Ganhei, ganhei, ganhei. Olha quanto dinheirinho. Viu, filho? Era isso que eu estava querendo te ensinar sobre jogar. A banca sempre ganha. Bom, oficialmente, este é o fim de semana. Quanto você tem aí? Nada. Bom, sendo eu um homem de palavra, eu vou pagar o dobro disso. Ah, olha só, Júnior. Pum! Ah, tá aqui bonitinho, papaizinho. Tô tentando falar do coelhinhozinho, coitinho. Irei que me tratasse com todo esse carinho. Ah, Jay, você sabe que é minha bolinha preferida. Então, meus parabéns. Mais uma vez, corrigiu seus filhos a aprender a lição. Eu particularmente prefiro o termo torturou. É, foi uma tortura pra mim. Tive que dar dinheiro a eles pra poder ter um pouquinho de paz. Sabe qual foi a nossa maior conquista? Júnior. Ô, Júnior, meu filho, vem cá. Vai se atrasar pro trabalho. Olha ele aí, o franguinho mais trabalhador do pedaço. Vem cá, franguinho. Ah, muito engraçado. Tô pronto pra trabalhar. E na hora de trabalho, nada de dar papo pras galinhas. Peguei, ah, peguei. Deixa o garoto, Michael. Obrigado, mano. Ah, e ajeita suas pernas que eu tô vendo a cloaca. Tudo bem. Pode me levar? Só se fizer uma coisa pra mim. O quê? Põe uns ovos pro café da manhã. Ah, eu já tô ficando com peninha. Ah, aí, quer fazer uma aposta? Não, nem pensa. Qual é o problema, frangote? Vai embora. Você nem sabe quem é? Tá bom. Quem é? É a Claire. Ah, é você, Claire. Vai embora, Claire. Que parte do vai embora você não entendeu? Eu só queria ver o que você tá fazendo. Tô desenhando. Ah, posso ver? Não. Você não tem ideia alguma de quem é, né? Claro que eu tenho. É Júpiter e Marte colidindo, não é? Não, é Jennifer Lopes pegando uma moeda no chão. Agora sai que eu quero desenhar Pamela Anderson comendo banana. Eu... posso ir ao jogo com você na sexta? Não, senhorita Grude. Por que não? Porque eu disse não. Qual é, Júnior? Por que não? Passaríamos umas horas juntos. Ah, Claire, corta essa. Você só quer ir comigo pra ver o John, não é? E daí? E daí que eu pensei que você gostasse do Tony. Uma garota não pode abrir mais opções? Espero que seja a única coisa que essa garota abra. Ô, pai, diz pro Júnior me levar ao jogo. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Eu só quero jogar o meu videogame. Ah! Mamãe, socorro! Tenho uma aranha no meu quarto. Ô, Michael, pode ajudar a Caddy com aranha, por favor? Ah, vá pegar a aranha, Júnior. Será que pareço o Homem-Aranha? Se for, os seus censores dirão que eu estou prestes a acabar com você. Mãe, diz pro Júnior me levar ao jogo na sexta. Meu nome é Marley e eu não tô nem aí. Tudo bem. Então o meu nome é Claire e... Eu tô indo. Ainda bem que ela é bonita. Tá fazendo o quê, amor? Jogando videogame. Ah, e o seu dia? Foi terrível, não quero falar nisso. Ah, é? O que que foi? Foi terrível e eu não quero falar nisso. Terrível como? O que foi? Tá bom. Quatro caminhões quebraram, Jimmy faltou de novo, um cano arrebentou na minha sala e encharcou tudo. Não molhou nosso retrato de casamento, né? Não, nada tão sério assim. Ah. Só os registros financeiros de vários anos. Ah, que bom. Não vai perguntar como foi meu dia? Não. Foi terrível. Sabia que uma mulher dirigindo um carro enorme tentou estacionar na minha vaga e depois ainda teve a audácia de me mostrar o D-E-D-O. Quer dizer dedo, não é? É. Amor, é que o dedo não é palavrão. Ah, mas o que é aquela coisa? É um blob. Não faz pra mim. E não aumenta esse volume, Michael. Jay, eu não tô conseguindo me concentrar no jogo. Ah, talvez devesse se concentrar em uma outra coisa. Isso não é mais interessante? Ah, é super interessante. Vai no cantinho ali, vai. Mas por que será que os homens adoram esses videogames? Eu acho que você nunca sentiu a emoção de ter um joystick na mão. É, pois é. Essa emoção eu nunca tive. Jay, olha só. Eu tive um dia duro. Tô tentando relaxar. Tá bom, tá bom. Obrigado. O que foi? Nada. Só tô esperando você acabar. Pode levar algumas horas. Tudo bem. Tudo bem. O que você quer? O que eu quero? Michael, vou te falar exatamente o que eu quero. Eu fiquei em casa o dia inteiro cuidando dos seus filhos na sua casa e eu só quero ter uma conversa adulta com outro adulto. Beleza. Vamos ter uma conversa adulta assim que eu conseguir matar um zumbi. Mas que isso, Michael? Eu só quero uma hora do seu tempo. Me leva pra jantar e conversa comigo. Tá legal. Eu fiz uma pausinha no jogo, tá? A gente vai sair pra jantar. Obrigada. O Júnior fica de babá. Aranha, aranha. Tá no meu cabelo. Ah, nossa, pai. Tira, tá no meu cabelo. Tira daqui. Tira, tira, tira. Calma, calma. Fica barato. E não é que ela sentou do meu lado na manicure. Você tinha que ver aqueles pés. Eu nunca vi pés tão grandes na minha vida. Ai, que legal. É. Sabe que você hoje tá linda de morrer? Ah, obrigada, amor. Isso não é muito melhor do que jogar com aquelas múmies? Zumbis, Jay. Isso é um zumbis. É tão fácil de lembrar. Mas tanto faz. Obrigada por tudo isso, Michael. Eu tô curtindo demais. Obrigado. Vocês já decidiram? Ah, ainda não vimos o cardápio. Ah, diz o que tem pra comer aí. Estou vendo que vocês dois vão ser um problema. Mas qual é o problema dele? Eu acho que é uma espécie de técnica de servir. Eles colocam você na defensiva e evitam que você chame eles o tempo todo. Mas eu tenho a minha própria técnica pra reverter este comportamento. Cobrir ele de elogios. Chama-se reforço positivo. Repara só. Me chamem quando escolherem. Obrigado. O rapaz é eficiente. O serviço é ótimo, não é? Tá bom. Michael, ele ouviu. Eu sei. Exatamente o que eu quero. Achei que gostariam desse pão focácea. Salpiquei um pouco de parmesão por cima. Obrigada. Aqui está uma pasta de azeitonas. Experimentem. Obrigada. Ele é bonito demais pra ser garçom. Ele tinha que ser modelo. Ou um dos Kennedy. Meu amor, ele faz um bom também. Isso, isso. É, já vi que vão ser um problema. Vê o que ele fez com aquele casal. Isso é horrível. Agora está na hora de curtirmos com ele. Como? Já que não... Já que não precisamos nos preocupar com um garçom cuspindo no nosso prato. Vamos usar o oposto. É o reforço negativo. Repara só. Como estão meus clientes favoritos? Não tinha razão sobre a maravilha de cerejas? Ah, Godofredo, foi tudo fantástico. Você transformou nossa refeição comum numa grande experiência. Ora, obrigado, mas... Eu devo confessar que foi um prazer servi-los. Obrigado. Vou buscar um café. Que mané. O que disse? Ah, eu pedi café. Vingado, tá? Vingado. Boboca. O cara vai passar a noite toda acordado tentando descobrir o que fez de errado. E ele não esperava uma gorjeta de seis centavos. Você é maluco. Eu vou ver as crianças. Tudo bem. É. É, minha gracinha. Sentiu saudade do papai? Ainda tá morninho, olha só. Esperou o papai, né? Aham. Tá fazendo o quê? Eu tô jogando. Ué, não vamos passar mais um tempinho juntos? Jay, acabamos de passar três horas juntos. E tinha algum tempo limite? Ué, queria passar uma hora comigo. Eu lhe dei um bônus de duas horas. Deve estar contente. Nossa, sorte a minha. Jay, por que você está agindo assim? Eu cumpri o combinado. Cumpri o combinado? Então eu fui só um trato? Olha só, Jay, eu dei uma pausa no meu jogo pra fazer o que você queria. Você não conseguiu ficar satisfeita ainda? Então satisfaça a minha curiosidade, Michael. O que que esse joguinho tem que eu não tenho? Putão mudo. Então tá. Então tá. Quer saber? Fica aí com o seu joguinho estúpido porque eu vou subir e brincar com o meu brinquedo. E você me paga, Michael. Ah, você me paga. Eu ouvi isso. E aí, quais são as novidades? Ah, tudo na mesma. Tudo na mesma. E com você, hein? Bom, eu tô enfrentando o maior dilema, sabia? Parece bem doloroso. E é. A Claire quer ir comigo no jogo na sexta. E qual é o problema? Pai, ela me atrapalha demais. Estraga o meu estilo. Filho, você tem tanto estilo quanto um conjunto de pagode. Não é? E o fato é que eu prefiro que você vá com ela para protegê-la. Do quê? Dos outros garotos. Talvez você não saiba como, mas os outros garotos acham a sua irmã atraente. Ah, qual é? Claire? Fala sério. É sério, filho. Você acha graça porque ela é sua irmã, mas os outros garotos não pensam assim. É porque ainda não viram quando ela acorda. E eu quero que continue desse jeito. Tá certo. Então vamos dizer que a boboca da Claire seja atraente. Não seria hipocrisia impedir que os meninos fizessem com a minha irmã, que eu quero fazer com as irmãs deles? É, mas é a sua responsabilidade como irmão mais velho. Você precisa entender. A Claire admira você. Aos olhos dela, você é um herói. Essa foi boa, pai. Você é um herói. Tá, tá. Eu peguei pesado. Olha só. Você não é obrigado a fazer isso, mas pense bem no assunto. Eu a levaria, mas ela é muito chata, sabe? E não para de falar. Bem-vindo ao mundo das mulheres. Elas são assim, filho. Elas falam, falam, falam. Tudo bem que 80% do que elas falam não se aproveita, mas os outros 20% é só prazer. Elas falam tudo embaixo do lençol. Mas geralmente elas falam mais do que papagaio. Até a mamãe. A sua mãe, ela é a rainha dos papagaios. Mas por que elas são assim? Por estranho que pareça, filho. As mulheres se comunicam falando. Nossa. É? Michael. Temos que conversar. Tô saindo. Sim, querida. Não me vem com sim, querida. Leu meu bilhete? Não, querida. Que bilhete? O bilhete que eu deixei na gaveta das suas cuecas. Das minhas? Era um bilhete? Eu pensei que fosse um papel higiênico grudado. Como é possível que você não tenha visto? Eu não procuro bilhetes nos meus Países Baixos. Doutor Boucher, nove da manhã. Pra quê? Pra quê? Pra começar, tivemos uma pane na comunicação ontem à noite. Qual é, Jay? Eu não vou a um psiquiatra por causa de um videogame. Mas não se trata do videogame. Então do que se trata? Você não me ama. Essa não. Traga um bastão. Por favor, batam até que eu morra. Isso é sério, Michael. Jay, como nós passamos de um jantar romântico a um Eu Não Amo Você em menos de 24 horas? Eu não sei. É o que o doutor Boucher vai nos dizer. Querida, a gente se consulta com esse gordo idiota há mais de cinco anos e você continua tão louca quanto da primeira consulta. Louca? Desculpe. Doida. Você é doida. E todos, menos o doutor Boucher, lhe dirão que eu estou perfeitamente certo. Vamos testar a sua teoria, Michael. Podemos ir a outro psiquiatra. Eu vou ligar pro consultório do Boucher e pedir uma recomendação. Não, não, não. Ele vai recomendar uma pessoa igual a ele. E o que você quer? Achar alguém na lista telefônica? Gostei da ideia. Isso aí, isso aí. Michael, não. É isso aí. É, vamos ver. Mas isso é loucura. Beleza, beleza. Olha aqui. Optometrista, pediatra, psiquiatra. Olha aqui. A doutora Cooper Madison. Vou marcar com esta. Houve algum incidente em particular que fez vocês me procurarem? Sim. Positivo. Ontem à noite, eu a levei para jantar. E foram momentos maravilhosos. A minha atenção estava dirigida somente a ela. Era romântico, era mágico. Aí nós fomos pra casa e ela ficou zangada porque eu quis terminar o videogame que eu tinha posto na pausa pra sair com ela e curtir a sua companhia. E hoje de manhã, ela veio com uma preleção. E não foi sobre o videogame, mas sobre os últimos 16 anos. Ao que parece, eu não a amo mais. Por que está se sentindo assim? Ele me rejeitou ontem à noite. Eu me sinto desvalorizada desde que eu perdi o meu emprego. Eu estou muito vulnerável. E ele quer ficar jogando essa droga de videogame. Qual videogame? Você não deve conhecer. É o alienígena rastejante. Alienígena rastejante? Não só conheço como joguei e ganhei. Fala sério. Em 5 horas. O quê? 5 horas? Tá mentindo. Não estou, não. Em que nível você está? Ah, eu ainda estou tentando passar pelo blob. Como é que você faz? É muito difícil. Pule nas costas dele e espere aparecer a bola em movimento. Depois atire com o laser de pulso quando ficar azul. O laser de pulso? Era isso? Eu estava tentando usar o punhal grande. Não, não, não. Isso faz aparecer a caia zumbi. Ai, eu zumbi. Oi, eu posso interromper? Eu não vim aqui pra fazer terapia. Ah, desculpe, Jack, mas... Eu acho que está tão voltada pras suas necessidades que não reconhece as de Michael. Me chama de Mike. Me chama de Jay. É diminutivo de Jack? Não, é não. Doutora Madison, a verdade é que eu amo Jack. Tudo que ela está passando me magoa profundamente porque eu vivo pra fazer a Jackzinha feliz, entendeu? Estão ouvindo, Jack? Tudo que o Michael deseja é um tempinho pra ficar só. Só um pouquinho, assim, um tiquitinho, assim. Ai, vai ter só um pouquinho daquilo também. Nossa, aquela doutora Madison é uma coisa de louco, né? Tô doidinho pra ir lá de novo. Quando é que é a consulta? Quando o inferno congelar. Qual é, Jay? Admita que a mulher tem visão. Ai, só diz isso porque ela concordou com você. Do jeito que o doutor Boucher concorda com você? Nós estamos competindo, Michael. Temos um problema e precisamos de ajuda. Não, você tem um problema, Jay. Eu não fiz nada de errado. E pra dizer a verdade, pra provar que eu não fiz nada de errado, eu estou disposto a pagar outro psiquiatra. Por que não fazemos isto? E desta vez, pra ficar interessante, você escolhe. O que que... Ah, por favor, isso é ridículo. Não, não, não é ridículo, não. Nós teremos uma segunda opinião, imparcial, que mostrará que estou certo e que você considera tudo isso fora das proporções. Então tá, pra provar que você está completamente errado... Doutor Steven Michael Thomas, eu vou marcar uma consulta. Já chegou nos lagartos voadores elétricos? Já, acabei de passar pela rainha zumbi. Nossa, como é que você matou? Como você está me matando? Ignore até que estribu e chimou. Oh, mil desculpas, June. Meu nome é Jay. É o diminutivo de June? Não é, não. Hum, uf, chateadinha. Ah, de qualquer forma, eu lamento muito esse desvio para o assunto de videogames. É que eu acho eles tão excitantes, são ótimos pra relaxar. Mas isso é uma outra coisa, não é, querida? Não. Ele falou comigo. Ah, tá. Agora diga se eu estou errado. Está se sentindo alienada, mal amada e subestimada. Isso. E Michael, você acha que está se dedicando a Jay o quanto pode, mas sem se diminuir, não é? Sim. E só está pedindo um tempinho pro Michael. Ouviu isso, Jay? Tempo pra Michael. É só o que eu quero, um tempinho pro Mikeinho. Olha, eu não quero ser excessiva. Eu entendo que todos precisam de espaço, mas eu tenho que saber que você ainda quer estar comigo. Que eu ainda mantenho seu interesse. Claro que sim. Já lhe neguei alguma coisa? Eu faço tudo por você. Até os sábados são dedicados à família porque você quer assim. Você me envolve nos projetos domésticos. Eu até te levei pra assistir o Rei Leão, lembra? Ah, o Joseph trabalha na peça, ele é o Cuco. Quer dizer a Cacatua? Ah, a Cacatua, ele também faz ela. Ele faz dois papéis. Você conhece? Claro, é o companheiro da minha vida. Essa é a nossa foto na cerimônia de compromisso. Olha a Cacatua. É. Essa aí foi tirada em Maui. Nossa. Ah, ele é bonito. Obrigado, eu tive muita sorte. Agora escutem bem, vocês têm um bom relacionamento, mas estão sendo muito egoístas. Eu quero que parem de se lamurear e deem um passo em direção ao outro. Lembre-se do amor que havia em seus corações quando eram bem jovens e imaturos. Deu até vontade de cantar. Você é um homem muito engraçado. Você também. Gostei de você. Jay, minha querida, o seu marido aí é uma graça. É, eu sei muito bem. E o senhor não fica pra trás, não, porque a sua mulher é uma mulher fantástica. Aprecie o que tem. É, você tem razão. Eu posso fazer mais. Ai, crianças, fui. Eu sou bom. Escutem, não precisam mais de mim. Precisam de uma ou outra, como o Joseph e eu sempre dizemos. Juntos podemos fazer qualquer coisa. Espera aí. Onde pensa que vai assim? Eu não vou com você, não se preocupa. Pô, é, é sério. Você quer saber? Eu vou jogar boliche. Não vai jogar boliche com essa saia. E por que não? Porque tem que se curvar pra pegar a bola e todo mundo vai ver até o seu umbigo. E isso te importa? Eu só tô saindo com as minhas amigas. Olha, eu sei o que os garotos como eu pensam das meninas que se vestem assim. E você não vai sair desse jeito, entendeu? Você não manda em mim. Olha, vamos fazer um trato. Se mudar de roupa, eu levo você ao jogo. Jura? É, e apresento você ao John. Legal, então eu vou vestir uma calça bem apertada. É brincadeira. Valeu, Júnior. É, tá, vai, vai rápido. Preciso de uma vasilha. Precisa não. Olha aqui. Prontinho. Valeu. Bom dia, Dorminhocos. Qual o problema? Como foi o jogo? Não quero falar sobre isso. Foi engraçado. O John cumprimentou a Clary e ela tropeçou e rolou a arquibancada abaixo. Qual essa boca? Foi hilário. Foi muito humilhante. Ele deve me achar mais desengonçado. Na verdade, ele te achou uma gracinha. É mesmo? É, por alguma razão ele gosta de gente atrapalhada. Legal. Acho que vamos ter problemas, pai. Por isso tem a companhia da sua irmã. Tem razão. Os garotos acham ela bonitinha. Ah, que nojo. É, e conforme ela for crescendo, a coisa vai piorar muito. Eu vou deitar. Oi, amor. Olha, que tal a gente ficar em casa hoje à noite? Eu tô afim de ler esse livro. Beleza, não vai ficar chateada. Não, não vai haver ressentimentos e nem recriminações. Tudo bem, então quer dizer que vamos barar com as lavouras. É, e não vai ser difícil, sabe por quê? Eu acho que é porque juntos podemos fazer qualquer coisa. Não, não vai ser difícil. É, eu acho que vamos lá. Beleza, beleza Eu quero todo mundo pronto no carro Às 7 horas, exatamente daqui a 15 minutos Eu não vou tolerar atrasos Vambora, andando, andando, andando Ei, 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 sargento apressadinho E o Caio, por que tá gritando desse jeito? Jay, eu não quero chegar atrasado em mais um evento, tá bom? É o casamento do meu primo É importante chegarmos na hora A família Caio é famosa por seus atrasos E daí? E daí? Jay, a minha família já pensa que somos metidos E daí? Quando nos atrasamos, demonstramos que o nosso tempo é mais valioso que o deles Ih, é, e daí? É sempre daí quando se trata da minha família, né? Mas quando é a sua, para aí Todo mundo tem que chegar na hora, não é isso? Você me fez atrasar até pro enterro do meu primo Leono Mas você odiava aquele primo Por isso eu queria chegar mais cedo Eu não queria perder nada Quer, por favor, relaxar? Eu já estou quase pronta A não ser que queira bancar um juiz de paz É melhor usar um vestido, não é? Meu querido, eu vou usar um vestido O problema é que eu ainda não decidi qual deles usar Não Jay Caio, indecisa sobre usar um vestido Quando foi que aconteceu isso? Mas por que eles decidiram se casar de noite no escuro? Porque ele sofre de insônia e ela é feia Agora tá pra se aprontar, por favor? Tá bom, tá bom Qual deles, o vermelho ou o preto? O preto Muito obrigada, vou usar o vermelho Por que você pede a minha opinião se você vai usar o outro? Porque eu queria que fosse uma opinião pensada, Michael Mas você disse a primeira coisa que passou pela sua cabeça careca Isso porque toda vez que eu digo usa esse aí, você usa aquele ali Se eu sentisse que a sua opinião foi pensada, talvez, quem sabe eu seguisse ela Ótimo, da próxima vez eu vou pensar bastante Mas vai ter que usar o que eu escolher Ok, beleza, feito Ótimo, agora vai se vestir, por favor Tô indo, tô indo, tá bom Me devolve, Júnior Não, esquece, perdeu o direito a ele Opa, opa, o que que tá pegando? Júnior tirou meu nariz e não quer devolver, pai É isso mesmo, eu disse que se ela mexesse nos meus CDs de novo Arrancaria o seu nariz e jogaria na lata de lixo Não faz isso Acabou, te vai deixar o nariz Júnior, devolve o nariz da garota porque a gente não tem tempo Ah, qual é, pai? É engraçado Ela pensa que eu peguei o nariz dela Não tem graça? Tá vendo o rosto dela? Tá sorrindo? Ela não tá sorrindo, não tem graça Devolve o nariz da menina, por favor De jeito nenhum Tá bom, então peguei suas orelhas Ah, é, pai, eu tenho 16 anos Esse truque não vai funcionar comigo Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Toma o seu nariz de volta Agora devolve minhas orelhas Tudo bem, toma, toma suas orelhas Estão firmes? Tá bom Vamos verificar então, deixa eu ver se tá funcionando Por que que você não tá pronto? Ah, eu não quero ir, eu não me sinto à vontade Quando os parentes todos se juntam E a Tia Evelyn sempre belisca as minhas bochechas Ué, basta cobrir o rosto As outras bochechas Olha, Júnior A gente vai pra esse casamento você gostando ou não Agora sobe rapidinho e vai pro chuveiro Porque você está cheirando igualzinho a um gambá Eu não tô cheirando como um gambá Ah, mas ela não é uma gracinha Você vai ser a menina mais bonita deste casamento Meu bumbum tá coxando Desde que não abra a sua boca Agora senta aí e não se desarruma, tá bom? Posso terminar meu pudim de chocolate? Não, você não pode comer pudim de chocolate com essa roupa linda Por favor, pai Não, de jeito nenhum Deixa Não Amo você, pai Tudo bem Deixa eu cobrir esse vestidinho aqui Assim Tenta se sujar de chocolate com isso aqui Tenta Alô É, Michael Caiu mesmo Eu tô, eu tô muito ocupado Olha, você quer me vender alguma coisa? Será que pode me ligar numa hora mais conveniente Quando eu estiver tendo um infarto ou no banheiro? Ô, pai O que é que é? Eu não posso tomar banho porque a Clare não sai do banheiro Então usa o meu Oi, alô Eu tentei, mas a mamãe tá lá Tá bom, tá bom Eu já vou subir, olha Eu não posso falar agora, tá? Quer saber Por que você não fala com a pessoa que toma as decisões na casa? Tá Tinha uma minhoca andando pela rua Não amola, Júnior Não, não é o Júnior, não É o seu pai Abra a porta e não comenta de novo esse engano O que você pensa que tá usando? Ué, o convite diz esportivo sensual É, mas isso é escandaloso formal Você não vai assim Vai cuspir o bichinho do Han Han Muda de roupa e sai do banheiro Porque o seu irmão quer tomar banho Faz Mais uma vez e você vai se engasgar de verdade Vai pro banheiro, porquinho Você tem seis minutos Anda logo Ah, minha deusa Você tá uma gata Ai, obrigada Acha mesmo É claro que eu acho Parece um anjo caído do céu Repentinamente transformado num ser humano perfeito Que lindo Tá pronta? Vambora Eu tô quase pronta, Michael Que bolsa você acha que eu devo usar? Quer minha opinião de verdade? Quero, se você realmente prestar atenção, eu quero Tá bom Lá Anda, deixa eu ver Primeiro, pra cá, vamos pra lá Deixa eu pensar Cinza Tem certeza? Absoluta Pensou bem antes de escolher? Eu fui o pensador, fiz até assim Eu só faço isso no meu momento sagrado na privada Tá bom Então vou trocar de roupa Não, não Não, não Era brincadeirinha Era brincadeirinha Não Eu nunca ia escolher cinza Eu detesto essa cor cinza Olha aqui, ó Vai embora cinza Não, Michael Você não pode mudar de ideia Você não pode escolher de novo Ah, para com isso Jay A gente só tem quatro minutos E daí? Tá bom Veste o que quiser Mas anda logo, por favor Olha só Olha, olha Nunca bata palmas pra mim Não bateu palmas? Acha que eu sou um púdum a mestrado? Por que você não levanta um aro em chamas? É isso que você quer a sua esposa Atravessando o aro em chamas? Só se for na frente da janela do carro Eu não sou um de seus filhos, Michael Eu disse que estaria pronta E eu vou estar pronta Quando estiver, pronta Alô? Alô? Ela desligou Bom trabalho Obrigada, pai Acabei o meu púdum Que beleza E fiz o que disse O que eu disse? Você disse Tente se sujar com isso E eu tentei Tcharam Ai, caramba Muito bom, né? Só mãe pra me matar Ai, anda Anda, vem aqui Vem aqui Ai, o que eu vou fazer? Eu preciso pensar Pensa, Michael Pensa, pensa Pensa, pensa Porque você tem que recriar Essa porcaria Desse vestido Pensa como um gay Isso Eu sobrevivo Eu sou forte Tá pensando o quê? Vocês não estão entendendo Eu só preciso de uma tesourinha E os meus dedos ficaram presos Nessa porcaria Eu quero uma fita Uma tesourinha E muita sorte Tudo bem Um cortezinho aqui Um cortezinho ali Você tá se mexendo Como uma taturana, filhinha Ai, gente Vai ficar tudo de bom Co de louco A fita é adesiva Ela tão enroladinha Agora, por favor Você cobre as suas pelotinhas Porque eu não tô a fim de ver Querida Isso Olha só Tudo de bom Tava coisa de louco Você deixaria clara usar isto? Ai, droga Não dá pra agradar as mulheres Tudo bem, tudo bem Desce Vamos ver Vamos ver o que você vai vestir Que tal Esse vestidinho aqui, hein? Não Tudo bem Olha esse vermelhinho Que coisa linda Não Não, tudo bem Então, olha aqui Esse aqui combina com sua pele Não Não, não Tudo bem, tudo bem Tá começando a aparecer sua mãe Quer vestir o quê? Não sei, só quero ficar bonita Tudo bem Então veste o que você quiser Mas me encontra lá embaixo Bem rapidinho Tá bom Tudo bem Prontos ou não O Expresso Caio vai partir desta casa em exatamente dez segundos Nove segundos Oito Sete Está bom Já chega Estamos todos prontos Para com essa contagem Um Dois Ué, cadê a outra? Caddy, vem pra cá A gente veste você no carro Vem Mas eu já estou pronta Então desce logo Caddy, o que você está fazendo vestida de fada? Derrubei pudim na outra roupa E quem foi o idiota que te deu pudim de chocolate? É, quem foi esse idiota? Eu vou arrebentar ele todinho Michael, ela não pode sair assim Olha só, ela está usando asas O que que tem? Você também não usa uma coisa com abas? Vamos embora Vamos embora agora Tudo bem, tudo bem Eu só quero sair desta casa Todo mundo para a porta É melhor andarem logo, hein Porque eu vou descontar das mesadas de vocês Cada segundo de atraso De você também, Jim Ai, que droga Tudo bem, estamos todos prontos Está todo mundo pronto para sair, não está? Estamos Tudo bem Sabe chegar lá, qual o endereço? Ai, eu sabia que tinha esquecido uma coisa Esquecer o endereço? O que que é isso? Pois é Michael, esqueci Com toda a sua pressa Eu esqueci a droga do endereço Viram só? O papai quer me mandar para a cadeira elétrica Porque a mamãe esqueceu o endereço Isso é um crime capital, Michael? Não, não é um crime capital Olha só, vê se você entende Você é o navegador E eu sou o capitão Kirk Você é o Spock Você tem que manter a nave em curso Ah, essa função é do Sulu, sabia? Cala a boca antes que eu meta meu pé Onde ele jamais esteja Olha, já chega Vocês dois querem parar com isso Eu vou buscar esse endereço E só vai levar um segundinho, tá? Não vai demorar... Oh, quer parar com isso? Eu só estava brincando Estava brincando Desculpinha, minha tchutchuca Pronto, peguei Agora vamos Tudo bem Olha só, garotos Eu só quero que isto seja uma lição para todos Ser pontual Existe planejamento E muita preparação Tudo bem Sempre existem alguns detalhes E a gente tem que sempre estar Atento aos detalhes Tipo as chaves Cadê minhas chaves? Sem as chaves O carro não vai andar, capitão Tudo bem Tudo bem Eu volto em um minuto Fiquem no carro, tá bom? Vocês, na verdade, estão num camburão Só saem daí com o advogado Tá bom? Calzado Chaves, chaves, chaves Cadê as chaves? Chaves, estão aqui Pronto O que você está fazendo dentro de casa? Teddy soltou um pum E daí? Eu não aguentei o cheiro Anda, Teddy Tira o cinto de segurança e entra Não, não A gente está praticamente saindo de casa O que é isso? É uma conspiração? É um motim? O que é isso? Volta para o carro agora Vai, 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 vai E você não manda em mim, capitão caverna? Ela precisa ir ao banheiro E rápido E depois o carro tem que tomar um arzinho Se está tão ruim assim Como é que o Júnior ainda está lá dentro? Eu sei lá Ele é seu filho Por que não pergunta para ele? Tá bom, tá bom Eu não tive culpa Eu só liguei o rádio e também Ah, eu liguei os dois fios Quem espremeu um gambá aqui dentro? Teddy soltou um pum Parece mais que se decompôs E as garotas, vão voltar? Ah, assim eu espero Olha, fica aqui e abre as janelas para arejar o carro Eu volto em um minuto Por favor, não saia daqui Filho, esse cheiro não te incomodou nem um pouco? Não, só me lembra épocas mais simples Quem era no telefone? Ah, era a Érica Eu preciso me trocar Ah, não, não, não Estamos atrasados demais para isso Vamos indo Mas eu acabei de saber que ela vai com o vestido igualzinho Vamos parecer gêmeas retardadas Não, não Você é muito mais bonita do que ela Ah, é Tem razão Eu só vou vestir um suéter É rapidinho, pai Não, não, não Não é rapidinho coisa nenhuma Você mente como... Como quem? Ela mente como quem? É o irmão dela Olha, Michael Você me deixou tão estressada Que eu quase esqueço os meus brincos Agora me fala Qual deles eu devo usar? Oh, meu senhor Guie minha mão neste momento de dificuldade Esse aqui Os de pino? É, foi o que o senhor disse Tem certeza? Foi uma boa escolha Aleluia E agora tem que trocar os sapatos Para que combinem com os prins Então anda logo, vai Estava matando mosquito Está cheio de dengue aqui Nossa, que punzinho poderoso, filha Fez sair até o sapato Não, pai Então onde ele está? Não faço ideia Tudo bem, vamos fazer a reconstituição Número um, foi ao seu quarto? Não Tudo bem, número dois, foi ao banheiro? Fui Tudo bem, número três No banheiro você fez o quê? O número dois Número dois? Número dois Tudo bem, a resposta do número três É o número dois? Fiz o número um também Então a resposta do número três É também o número um e o número dois? Eu não faço ideia Eu também não Tudo bem, senta aí E mostra para o papai Exatamente o que você fez no banheiro Não, menos Filha, não força não Eu estou perguntando com os pés O que você fez com os seus pés? Eu estava balançando as pernas assim Tudo bem E o meu sapato voou Eu acho que já sei onde é que está seu sapato Vem cá Aí sai Olha só Que bonitinho Agora a calça Eu não vou usar esse Por que não? Ficou azulado É a fada azul Olha só Pai Por favor Calça o sapatinho favorito E vamos embora Porque eu estou ficando louco Michael, estamos prontos Ótimo A sua mãe está me apressando Eu acho que já estamos atrasados Anda pai Está nos atrasando É Michael Estamos esperando você Vem garoto Vem Vem Coisa linda Tudo bem filhinha Eu não ligo para isso não Eu considero o aplauso por estar no horário Na verdade estamos Porque eu adiantei o relógio 10 minutos Eu sabia que vocês iriam se atrasar Nossa, isso foi tão esperto Cadê a Cad? Filha Por que você está usando suas botas de cowboy? Papai falou que eu podia usar meus sapatos favoritos E são esses Amor, ela não pode ir num casamento assim Por que não? Ela ficou bonitinha Está igual uma cantora sertaneja Vambora pessoal Vambora todo mundo para a porta Da cozinha não Vamos pela porta da frente Sem olhar para nenhum lado Apenas olhando para a frente Vamos, marchando crianças Marchando 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Tapem os seus narizinhos Porque a Cad soltou pum Pronto E aí Está todo mundo pronto? Sim Não, senhora, não está não Porque o Júlio não está aqui Cadê o moleque? Pareceu o micro-ondas O micro o quê? Tudo bem Fiquem no carro e não saiam daqui Porque se vocês saírem Eu vou transformar a vida de vocês Num grande inferno Entenderam? Oh Vê se não estressa, tá? Eu me casei com a comediante O que você está fazendo aqui? Senti fome Fiz um sanduíche de atum Uma mordida? Uma mordida Eu arranco a sua cabeça Larga esse sanduíche agora mesmo E volta para o bufamóvel Pai O que é? Posso falar com você? Agora? É Logo agora você quer discutir Quer conversar Quando deveríamos estar no carro A caminho de outro lugar Agora você resolve conversar comigo É importante Fala, filhinho Eu não gosto de como me trata Como assim não gosta de como eu te trato? Você zomba muito de mim Me chama de burro, cabeção e coisas assim Eu tento não ficar ofendido E quase sempre consigo Mas é humilhante Mas, mas é brincadeira É para ser humilhante Eu só estou mexendo com você, garoto Pai Você mesmo disse que não é brincadeira Se ninguém rir Então, olha para o meu rosto Eu estou rindo, eu não estou É por essa razão que não quero ir ao casamento Sempre tem um momento nessas ocasiões Que você puxa a fita métrica E compara a minha cabeça com o arranjo da mesa Tá legal, tudo bem Eu não vou mais brincar assim É muito difícil ter 16 anos com um pai que pensa que você é um idiota Eu não te acho um idiota, filho Eu só acho que às vezes as suas decisões são idiotas Pode ser que eu não faça as melhores escolhas Como vir aqui com meu sanduíche de atum quando deveria estar em outro lugar É Ou como no mês passado, quando urinou pela janela porque não queria ir ao banheiro Ah, não foi minha culpa, eu não sabia que vocês estavam lá fora Sabe que nunca mais nasceu uma plantinha naquela área Olha, filho, vamos fazer um trato Daqui por diante eu quero que comece a pensar antes de fazer alguma coisa E em troca eu vou começar a pensar antes de falar alguma coisa, tá bom? Trato Trato Sabe que eu te amo de verdade? Também amo você Vambora Eu atendo Não, 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 não Deixa tocar, deve ser algum vendedor A gente ainda vai chegar a tempo pro sim Ah, espera O que que foi? Tô com fome Tá bom, vambora Finalmente Oi, eu sou o Michael Kyle e você ligou para a nossa casa Por favor, deixe o seu recado Michael É a tia Evelyn Ei, atenda Eu sei que ainda não saíram De qualquer forma O casamento foi cancelado Seu primo levou o fora da garota feia Ô Jay, será que a famosa família está... Eu só queria saber se vocês estavam atentos Mas por que essa gente decidiu se casar de noite no escuro, afinal? Pode repetir? Claro Mas por que essa gente decidiu se casar de noite no... Claro Eu não quero ir Ninguém quer ir Tá, com exceção da sua mãe, a primeira aluna em história Ela acha importante que vocês aprendam mais sobre a história do país Por isso, todos temos que ir Mas, pai, cidade natal de Paul Revere Quem se importa com o lugar onde nasceu um roqueiro dos anos 60? Pensando bem, eu acho que sua mãe tem razão Não, você quer ir aos cães e comer lagosta Não lagosta Lagosta A melhor lagosta do planeta Tá bom, faz uma cara feliz e... Vamos para a cozinha Uma cara feliz, feliz, ô idiota, feliz Ei, Loro Oi, querida Ai, meninas, vocês vão se deliciar Vou preparar comida colonial Era isso que os nossos antepassados comiam Tem um garoto na escola com quatro antepassados Cala a boca, João O que é isso aí, querida? Ah, amor, é carneiro Carneiro? Como é que é? É um cabrito velho que morreu de causas naturais Cabrito velho e doente Hum, que delícia Cala a boca, você também E temos, também Porco defumado Bebidas sem álcool E... Salata de ovos à moda antiga Nossa, isso explica por que a expectativa de vida nessa época era de 36 anos Os aparelhos digestivos não conseguiam digerir essas coisas Sai pra lá É, eu tô tão animada Junior, você sabia que Paul Rivera participou da festa do chá de Boston? Então, ele foi um dos garçons Não é ótimo passar conhecimento a essa cabeça de ovo de páscoa sem bombom? Querido, termina de arrumar tudo isso aí pra mim Meu amor, você acha que eu tô gorda? Quer saber, eu tô me sentindo um pouquinho inchada Vou me vestir, Michael Ah, e coloca analgésicos pra mim na sexta Por favor, obrigada Ai... O que foi, pai? Estamos em condição de defesa 1 O que que isso quer dizer? Que a guerra da independência não será a nossa única experiência nesta viagem E olha lá, o Ana Bomba Não acredito que eu tô indo pro ridículo estado de Massachusetts no aniversário da Erika Todo mundo vai estar na festa Todo mundo menos você Onde estaria o país se Paul Rivera fosse a uma festa quando os britânicos invadissem o país? Não me interessa, eu odeio Paul Rivera Se não fosse por ele, teríamos um sotaque britânico legal É, como a Madonna É, e a Tina Tânia Eu adoro quando ela pede bolinhos com aquele charme todo Ai, peraí, não é pra atacar o bolinho? O que é isso, hein? É carneiro e porco defumado Eu não posso comer nada disso, eu já tô inchada O que foi, pai? Pensão pré-menstrual Passa, o que fizer não provoque essas duas criaturas Ai, você tá exagerando um pouco Quem é que continua a espremer a pasta de dentes no meio? Eu tô cansada de falar Não, façam isso Apertem e enrolem, apertem e enrolem Estão cansados de saber Não tem respeito Anda, entra Eu vou atrás da mamãe Não vai não, eu vou sentar atrás dela Por que você vai atrás da mamãe? Porque eu sou o mais velho E o mais imbecil Onde eu vou sentar? No lugar de sempre Na cadeirinha No meio Olha, eu sei o que estão tentando fazer Querem armar uma crise pra não sair de casa Mas nós vamos, querendo ou não Nem que eu tenha que amarrar todo mundo na capota como servo morto Junior, senta atrás de mim E Mortícia, atrás da sua mamãe Assim manteremos o equilíbrio em uma boa Isso não tem graça O que não tem graça? A sua insinuação de que a Clary e eu pesamos tanto quanto você e o Junior Olha, Michael Eu tenho me esforçado tanto na dieta E eu não admito que você faça piadas às minhas custas Querida, tá criando um grande caso à toa Agora eu sou grande Isso é grande Pega leve, tá bom? E lá vem você de novo Leve Por que não abre ela um trailer de cavalos ao carro e me coloca lá dentro, Michael? E tem mais Joga um cobertor no meu lombo e pendura uma sacola de feno no meu pescoço Escuta, peso pena Pega leve Isso devia ser diversão, tá lembrada? Diversão Ai, tem razão, meu amor Mas é tão divertido, não é? Pega Entra no carro, entra no carro A oferta de me amarra na capota ainda tá de pé? Talvez eu precise pra amarrar sua mãe Tudo bem Antes de continuar, vamos passar o regulamento Regra número um Sem bater, sem lutar, sem morder e sem gritar Regra número dois Não jogar nada pela janela E número três Permanecer em seus assentos o tempo todo Nada de trocar de lugar, entenderam? Sim, pai Beleza Alguém quer ir ao banheiro antes de irmos? Eu não preciso Tem certeza? Tem E você? Não Júnior quer ir ao banheiro? Eu não sei Como assim você não sabe? Ou você vai ou não vai É tão simples Pra mim, não é tão simples, pai Às vezes eu tenho que ir, mas eu não tenho que ir exatamente É um mistério Sabe de uma coisa? É melhor todo mundo ir ao banheiro antes de sair Todo mundo pra fora Ótima ideia, meu Que palhaçada é essa que esse moleque tá fazendo? Michael, ele é um adolescente Os hormônios estão fervendo Olha, querida, por falar em hormônios Acha que esta é realmente a época certa pra viajar? Tá insinuando que o meu ciclo menstrual tem a ver com o meu temperamento? Não, de jeito nenhum Só que você e a Claire estão nesta situação, sabe? Ao mesmo tempo E? É uma coisa bem volátil E? E eu não quero precisar ter cuidado a viagem toda sobre o que eu vou dizer e como eu vou dizer, entende? Porque você já está super sensível Ligeiramente Ligeiramente Tá bom Mas não é culpa sua, meu amor Você não pode evitar Você apenas é mulher Esse carneiro tira mesmo o inchaço O que eu não posso evitar? Eu sou uma mulher Aí, aí, aí Ô, Chuck Norris Passa por cima desse carro de novo e eu passo por cima de você Pronto, gente, vamos lá Todo mundo pronto? Sim Todos com cinto? Muito bem, vamos decolar Meu amor, eu acho que nós perdemos Quem disse que nós perdemos? Sei aonde estamos indo Sem chegar a bordo É só seguir essa estrada Depois virar na próxima estrada à direita E isso nos leva diretamente a E por que não faz Aqui? Informe seu destino, por favor Nada disso Por que fez isso? Porque eu não preciso dessa coisa me dizendo aonde devo ir Basicamente, você está me chamando de burro Essa coisa vai mapear a viagem toda pra nós, Michael Eu não preciso de um computador, Jay Tá bom? O Colombo não tinha um computador pra lhe dizer aonde estava indo Mas Colombo não estava perdido? É, porque a sua esposinha ficava brincando com a bússola É, ele pensava que o mundo era redondo Que idiota Quer fazer o favor de relaxar e deixar eu bancar o pioneiro? Ah, essa é uma ótima ideia Que bom você falar pioneiro Porque é o que eu considero sermos agora Devemos ser pioneiros E por isso eu trouxe estes bonés de pele pra todos Que maravilha Mamãe trouxe bonés de pele Um pra cada um Que legal E pra você também, meu amor Não pense que vai escapar Você pode ser um misto de David Crockett e Daniel Boone Aí, você atrás Vamos fazer a saudação do guaxinim Isso é um guaxinim? Não, eles tiram o guaxinim e deixam só a pele É isso que vou fazer com a pipinha quando acabar com ela O Júnior, para com isso Eu não vou usar um animal morto na minha cabeça É nojento Oh, queridinha, de onde você acha que vieram os seus sapatos? Dona Karam Pensaram só a pele da Dona Karam? Oi, Erica No carro com eles Porque me obrigaram Isso, mas eu pensei em outra palavra Pior Pior É essa aí Como é que tá a festa? Isso é porque seus pais são legais Aí É a Erica, é? Deixa eu falar com ela Eu quero desejar um feliz aniversário Ele quer te desejar um feliz aniversário Eu sei, é só isso mesmo Vamos Oi, Erica Eu vou te dar um presente de aniversário É uma viagem, olha só Eu não acredito Você jogou meu telefone pela janela Com o que eu vou conversar agora? Tem que conversar com a sua família É, isso é Por isso que estamos aqui todos juntos Sabe de uma coisa? Vamos cantar um pouquinho É É Me joguem pela janela, por favor Olha, meninas Há um milhão de músicas para cantar no carro É, tem sim Diz uma Um elefante encamada muita gente O urso subiu a montanha O urso subiu a montanha A volta era de barco Eu é uma menina que tem cara de furia Ela veio a te assustar Daddy Ah, eu conheço uma Ana tem cara de banana e come banana embaixo Tudo bem, Júlio Não vai ficar roxo, não Põe o carneiro Ah, não Esse carneiro é bom Nós já chegamos Dá uma paradinha quando puder, amor Pra quê, amor? Eu tenho que dar um motivo? Não, eu só preciso saber onde quer que eu pare Quer que eu encontre uma loja de ferragens Uma confeitaria Quer que eu estacione na porta dos auditores de imposto de renda Eu só quero saber Não, querido, não Pode parar na próxima loja de ironias Pra você comprar um refil Quero fazer xixi Tudo bem Vou devorar sua cabeça enquanto você dorme Olha os cãs, Alô, para Júnior, seu idiota, deixa ela em paz Tá bem, tá bem, eu deixo ela em paz Mas, seu Pipinha, não deixa Não, 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 não Olha pra mim, já chega, já chega pra mim Júnior, troca de lugar comigo agora Não, não, não troca de lugar não Ah, 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 troca de lugar comigo agora Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não tá vendo que eu tô dirigindo, a mulher Ah, não, não vê Eu tô posuda, fica quieta aí Olha a minha mão Com esse lobo da minha cara não vai dar Ai, peraí, Júnior Eu disse pra não trocar de lugar Vai, tô quase, tô quase Ah, não, não Eu já vou botar na minha cara, mãe Agora, o seu traseiro tá na cara dela Não liga não, meu querido, liga não. Eu tô preso. Ô, Júnior, sabe que você tem o sorriso da sua mãe? Oh, Michael, é a polícia. Oh, Michael, é porque vocês estavam... Fica quieto, moleque. Você violou a regra número 3, não trocar de lugar. Lembra o que eu disse? Não trocar de lugar. Tudo bem. Eram todos sentados e comportados. Coloca um sorriso na cara, moleque. Oi, seu guarda. Oi. Algum problema? Tem, sim. O pneu traseiro esquerdo tá meio baixo. E agora que eu tô aqui, eu posso ver por quê. O carro tá pesado. Com licença, seu guarda. Com licença. Oi. O senhor ligou um sirene e nos fez parar pra me chamar de gorda? Não, eu me referi ao fato de ter três pessoas no banco de trás. E uma delas é gorda? Não, madame. Não me chama de madame, eu sou uma cidadã americana. E como cidadã americana, eu tenho o direito de pesar quanto eu quiser pesar. Michael, você tá ferrado não, né? Não, não é casado, você não tem uma esposa. Dá pra ver que não tem uma esposa, porque não sabe falar com uma mulher. Tá na cara. Amorzinho, olha só. Pela boca, seu papão. Deve estar defendendo a minha honra, Michael, em vez de ficar puxando o saco desse guardinha aí. Eu não quero mais falar com você. Senhor, está na condição de defesa um? Dois. Boa sorte. Não vai me deter, não? Não. Por quê? Se eu guardo, me acerta com esse cacetete. Ah, olha lá. Tem um banheiro móvel, bem ali, ó. Não entra em banheiros móveis. É histórico. Foi onde Nathan Hale largou o último barco. Eu não entro naquilo, Michael. Eu também não. Tá bom. Faz aqui. Use o gabinho pra enxugar. Muito engraçado. Tá bom, tá bom. Para no acostamento, vai. É. Não, depressa. Vem, Clarence. Acorde sua mãe. Vou desolvar esse defunto. Ô, Júnior, se sua mãe começar com a palhaçada do Paul Revere, pega o volante, porque eu pulo do carro. Tá louco. Fez andando, é? Tava imundo. E daí? Você não vai almoçar lá dentro? É só um banheiro. Michael, parece que alguém morreu ali. Tem um contorno de um corpo feito em giz no chão. Por favor, acha um banheiro que não seja o cenário de um crime. Aquele foi o lugar mais nojento e horroroso que eu já vi. Pedia como um saco de coisas podres. Eu tô com fone. Eu também. Onde vai parar aquele carneiro? Ah, nós comemos tudo. Mandamos pra aqui. Ah, tava delicioso, meu amor. Ah, menina, eu queria que tivesse mais. Sorte sua. Olha o que eu achei na beira da estrada. Mais carneiro, é? Eu sou tarado por carneiro. E você sabe o que vai bem com isso? O quê? Frango com purê de batatas e uma espiga de milho. E é o que nós vamos comer. Olha só, frango assado do tio Sambi ali na frente. É o que nós vamos comer. o peito. Ai, não tem graça. É a primeira vez que ouço isso. Bate para a janela 2, por favor. Fala pra ele, não esquecer de um brinquedo. Só tem frango aqui, não tem brinquedo. Mas eu quero. Ó, é melhor consertar o alto-falante lá atrás, porque sua voz tá já indo agir. Vou falar com o gerente. Ah, esquece. Quem pediu dois peitos? Ah, fui eu. Desculpe, o frango está em falta. Mas aqui é o frango assado do Sammy. Certo. E o que acha que deveria estar em falta, o presumo? O que foi, Claire? Fala. A batata frita tá fria. Você tá chorando por causa da porcaria da batata? Michael. O que foi? Ah, ah, dá aqui pro papai. Dá, tutuquinha. Vou fazer ela ficar quentinha. Não, eu não quero mais. O que merece? Tão frias e gançosas como o vento de desespero que varre a minha alma. Eu como. E eu como você? Vai, manda ela parar. Onde arranjou isso, Caddy? É o meu prêmio, tava com o lanche. O que é o meu prêmio? O que é o meu prêmio? Este é o operador do sistema de navegação. O que deseja? Eu tô perdido. Não ouço você. Eu disse que tô perdido. Por que não ouviu sua esposa? Michael. Hum? Estamos perdidos? Não. E foi. Não estamos perdidos. Eu sei exatamente onde estamos. Estamos na estrada. A gente pega essa e... Pim! Por aqui. A gente continua seguindo até a outra estrada e de repente a gente... Cruza lá por trás e a gente vai... Tá lindo, entendeu? Tá bom? Eu vou mais depressa e compenso o tempo perdido. Boa tarde. Como vai, policial? Tenho ideia da velocidade em que estava. Provavelmente no limite de 80 por hora. Dente 120. Não sentiu o vento nos seus cabelos? Ah, vem cá. Dá pra se apressar porque estamos numa viagem estórica. Jay! Não faz shh pra mim. Então pelo menos respeite a lei. Era você quem tava voando, feito um morcego, fugindo do inferno. Querida, deixa isso comigo. Ah, vai em frente, cuida, cuida de tudo como fez com o último guarda, vai. Cuida de tudo. Vou ter que multar. Eu entendo. Olha, é, acabou o seu turno. Ou você tem uma cota pro fim de semana? Ela é comediante, é isso aí. Ela na verdade está indo pra Boston pra estrear o celeiro das risadas. Cuida ainda! Essa é a abertura da peça. Conhece aquela do sujeito do tribunal? Valeu, Jay. É. Obrigado. A propósito, o pneu do lado do passageiro está baixo. Querida, trocar de lugar foi uma besteira. Ah, não foi não. Porque desse jeito, cada pneu vai se gastar por igual sob a pressão do meu peso enorme. Ah, e talvez eu tenha que voltar dirigindo pra casa, pra que o pneu dianteiro, o esquerdo, tenha o benefício do meu traseiro corpo. Tá bom, meu amor. Como que... Você concorda com isso? Eu não acredito que você concorda com isso. Existe uma resposta certa pra isso? Não existe uma resposta certa. Isso é tão bobo. Nem me fale. Isso é tão bobo. Bobo? Bobo, vocês não percebem a importância de onde nós estamos? Um desafio adorado de independência conhecido como a Festa do Chá de Boston aconteceu nesse mesmo porto. Em 17 de junho de 1775, aconteceu a maior batalha entre soldados ingleses e americanos, conhecida como a Batalha de Bunker Hill. E foi nessa batalha, em abril... Para, 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 eu não aguento mais, pelo amor de Deus, para de falar, para! Junior, proteja-se, a coisa vai ficar feia. Eu não acho que eu me sinto de força da gente nascida, não vou aceitar você até a semana que eu me sinto, porque você é minha filha e você vai ver o que vão pra todos, tá aí? Eu fui não tratada, eu não pedi por mim, pode levar com Deus, cara, eu estou muito triste, só por isso eu quero que pare o carro, não pedi nada, chocolate, e não, não, eu não ganhei o pônei que eu queria quando eu tinha cedo, nada de idade, sabia? Não me disposto. Viu, é por isso que tantos casais têm dois carros. Nós já chegamos. Chegamos sim. Aquela é a casa de Paul Riviere. Qual delas? Aquela com a placa que diz... A casa de Paul Revere fechada para o seu aniversário. E salada de ovos. Nossa, isso explica porque a expectativa de vida era de 36 anos. Porque a gente, de repente, não podia esquecer tudo. De onde eu vim dirigindo? E por que os carros estão se mexendo? Ainda estamos andando? Eu pensei que tínhamos parado. Autoatendimento. Polícia, companheiro. Amigo. Senhor. Pode avançar um pouco para eu usar a bomba? Só vai levar mais um segundinho. Tá bom. Eu espero. Eu respondo. Amigo. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É melhor. E esse maltrato infantil? É, temos um empate. Não, 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 não. Meninas, por favor, dê licença para o papai e para a mamãe. Eu faço isso há 15 anos. Engajadinha! Michael, será que você não pode gravar esse jogo e assistir quando voltarmos para casa? Eu tenho ideia bem melhor. Vocês gravam o jantar e eu assisto quando chegarem em casa. Ah, é assim? Então vou bater no meu pezinho, tá? Ou o Michael Jordan ou o Will. Pode escolher. Eu disse o Michael Jordan ou o Will. Agora escolhe. Michael, eu disse o Michael Jordan. Eu só estava pensando que ia ser muito difícil aguentar o bapho do negão na luta. Deixa eu explicar bem direitinho. Ou a língua do Jordan ou a minha. Vamos vestir. Vamos, eu estou vestindo. Guardador Estaciona, 5 dólares. Bem-vindos ao Tocahanna. Obrigado. 5 dólares, por favor. 5 para estacionar um carro? O que é isso? Vai lá, vai passar cera? 5 dólares. Eu não vou pagar. No Bean Palace cobram 2,50. Não vou pagar 5 pratas para estacionar o meu carro. Ah, tem razão. São 6 horas. Agora são 7 dólares. Ah, não, não, não. Eu mesmo estaciono. Muitíssimo obrigado. Ah, não, não, não. Não pode estacionar sozinho depois das 6, senhor. Michael, quer por favor pagar? Eu estou envergonhada. E eu? E eu? É. Ah, qual é? Isso é puro roubo, Jay. Nem entramos no restaurante e já somos superfaturados. Eu estou com fome. É, estamos todos com fome, Michael. Anda, paga logo. Querida, isso faz parte do golpe. O que eles fazem é atrair você aqui e o pessoal deles. Espera aí, eu já ouvi. Querem parar de buzinar para mim? Quer saber? Toda essa gente trabalha para eles. E cobram muito, porque sabem que você está com fome, zonzo e vulnerável. Vamos, vamos procurar um estacionamento grátis. É isso aí. Entra no carro, pessoal. O quê? Ah, você está de brincadeira. O mais próximo é muito longe daqui. E daí? Caminhar faz bem ao coração e é bom para a fome. É aumentar o apetite. Não, isso é estupidez. Vamos embora. Ai, que mico. É melhor você pegar esse carro e me atropelar. Olha, está aqui, senhor. Aqui tem 10 dólares, tá? 10 dólares? Você tem 10 dólares para esse malandro? Pode guardar o seu troco, tá? Eu dei sim, agora nós vamos entrar e vamos comer. 10 dólares? Eu dei e daria de novo, tá, Michael? Ele dá duro para ganhar esse dinheiro. Que coisa. Gostou? Pagou 5 dólares por meio metro. Ele andou 1 metro e você pagou 6 dólares. Você pode parar com isso porque eu estou morrendo de fome e agora a gente vai comer. Vamos entrar, crianças. Aí. Eu sei quantas moedas tem no cinzeiro, tá bom? Boa noite e bem-vindos ao Tokahana. Vocês têm reservas? É, eu tenho reservas, sim, mas vou jantar aqui mesmo. É a família Kyle. Seis horas. É, seis em ponto. É a família Kyle. Kyle, ziz. Não, Kyle. Kyle, ziz. Não, não, não tem Z em Kyle. Não tem nenhum Z. Kyle, ziz. Viu? É outra parte do golpe, Jay. Eles fingem que a mesa não está pronta e empurram você para o bar para tomar bebidas de 8 dólares. Você é tão paranoico. Caddy, Caddy, cuidado com o laguinho, filha, por favor. Tá, mamãe. Olha só quantos peixinhos. Mas, infelizmente, sua mesa não está pronta. Acomode-se no bar toca e avisa Lemos quando estiver pronta. Ah, eu adivinhei ou não adivinhei? Ah, tá, tá bom. Você adivinhou, senhor careca Damos. Eu aposto que o lugar nem está cheio. Repara só. Não olhe. Eu só queria checar o ambiente. Está vindo. Por favor, sente-se no bar toca. Claro. Qual é o seu problema, hein? Tudo bem, nós vamos para o bar, sim, mas não vamos tomar nada. Tudo bem. Consumação mínima a dois drinks, né? Vamos, vamos, vamos. Caddy, Caddy, filha, para cá, vem. E, filha, fica onde eu possa vê-la, tá bom? Tá, mãe. Beleza. Eu vou examinar o cenário. Eu vi uma garota bonita entrar e eu vou tentar um pouco da minha mágica. Sabe como é que é, né? Ah, vai fazer a garota desaparecer. Muito engraçado. Eu vou dar uma volta. Por quê? Porque eu não quero que ninguém me veja com Homer e Marge Simpson. Olha, fiquem por perto. Daqui a pouco chamam a gente. O que querem? Que tal nossa mesa? Michael, como é o celebração tropical? Divertido. Ah, então eu vou querer um. Adoro, hein? Ah, ótimo. Se tivéssemos pedido, já estaríamos comendo. Provavelmente terminando. Não, vê se relaxa, não vai demorar nada. Calma. Ah, não, 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 não. Não liga no jogo, não. Por favor. Quer que eu desligue o jogo? É, por favor. É que eu tô gravando em casa. Se eu souber o resultado, vai estragar tudo. Quer que eu desligue o jogo agora? Ah, eu gostaria muito. Muito quanto? Eu gostaria muito, 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 muito. Eu quis dizer quanto. E a suborno pra desligar a televisão? Eu tenho uma ex-esposa e uma filha parecida comigo. Tá bom, eu te dou 10 dólares. Ei, olha só o Jordan. Tá bom, eu te dou 20 dólares. Ah, agora sim. Coloca na nota, tá? Saindo um celebração tropical. Eu odeio esse lugar. Eu vou andar um pouco, tá? Pode saborear a sua bebida. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, não. A criança. Ah, a criança caiu no laguinho. Alguém ajuda aqui. Ah, ela chegou perto demais. É, olha, a mamãe falou pra você não chegar perto do laguinho. Você me empurrou. O que é isso? Eu tentei te segurar. Com o pé? Olha, é melhor a gente ir pra casa, tá? Chama os garotos, porque senão ela pode pegar uma gripe. Não, 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 a gente não vai pra casa, não. Eu vou ser caquete. Vem cá, filha, vem cá. Não toque em nada, hein, Michael. Eu já volto. Eu não empurrei ninguém. Ela caiu de cabeça. Eu não pude fazer nada. Eu tentei segurar. Você viu, não viu? Dizendo, ele me empurrou. Não importa, minha filha, porque agora você tem uma roupinha novinha e bem sequinha. Ela parece uma vassoura. Não pareço, não. Pior que parece. Para de rir de mim. Parem de zoar a sua irmã. O cabelo dela tá lindo, tá parecendo da mamãe. É a nossa vez? Como é que pode isso? Eles chegaram depois da gente. Está decidido a fazer isso uma experiência horrível, não é? Por que você quer ir pra casa ver o Jordan? Não, 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 é questão de princípio. Ah, eu só quero ser tratado justamente. Eu volto já. Com licença. Esse pessoal aí chegou depois de nós. Qual é seu nome? Caius. Ah, finalmente falou certo. Muito bem. Está gostando do Bartóka? Não, eu não tô gostando do Bartóka. Eu quero sair dali. Eu quero sentar e comer sossegado. Sua mesa estava pronta há 20 minutos. Mas por que não me bipou? Bipei o senhor duas vezes. Essa coisa não tocou hora nenhuma. É o número 81? É. Ah, esse está quebrado. E por que não me chamou? Podia ter batido com uns pauzinhos, eu sei lá, eu tava bem ali. Eu não quis esflagar sua celebração tropical. Por favor, volte para o Bartóka e eu o chamo assim que sua mesa ficar pronta. Eu acho que você me disse que a mesa estava pronta há 20 minutos. Estava, mas como o senhor não respondeu o bip, eu chamei o 82. Não acredito. Deram nossa mesa pra outro. Por que fariam isso? Disseram que o bip estava com defeito e me deram um outro bip. Tá, eu peguei uma bebida pra você, tá? Vai ajudar a mudar o seu humor. Preciso de alguma coisa. Pega, toma um golinho. Peraí, eu tô com fome. Todos nós estamos. Se arrependeu de não ter votado comigo? Anda, come uma cerejinha enquanto a comida não chega. Vou pôr na nota. 25 centos, cara. Não falei, esse lugar é um roubo. 25 centos cada? Quanto pagou pelo moletom? 60 dólares! Pagou 60 dólares por moletom! Abaixa a voz! Pagou 60 dólares por moletom! Eu não conheço essa pessoa. O que foi? Você enlouqueceu? Ah, é? Eu devia deixar a nossa filhinha toda molhada? Podia ter improvisado. Podia abrir um buraco numa toalha e fazer um polcho. 60 dólares é ridículo. Eu espero que sejam ienes. O que é isso? Eu espero que não tenha visto esse preço mesmo. 60 dólares por moletom! Olha, Michael. Olha, Michael. Olha, Michael. Chica. Tá bom. Tá bom, tá bom. Já chega. Tá legal. Grande programa, Jay. Eu precisava, tá legal? Eu precisava. É, muito bom. Oi. Gostaria de comprar flores pra moça? Não, obrigado. Já dormimos juntos. Ah, tá bom. Sua mesa é por aqui. É, muito bom. Vamos se sentar com a família Tyler. Muito desculpa. No próximo episódio de Eu, a Patroa e as Crianças. Ah, você se saiu muito bem, não é? Está satisfeito? Agora nós podemos parar de discutir com as pessoas? Podemos jantar civilizadamente? Por favor, seria muito bom. Jay, ele botou o dedo sujo na minha lagosta. É, foi isso mesmo. Eu trouxe nojento. O que você está fazendo? Ah, eu estou seduzindo aquela garota, umedeciando os meus lábios. Garotas adoram isso. Só se conseguiu umedecer as sobrancelhas. Sabe o que eu desejo? Que você se desculpe com aquele homem e desejo comer em paz. É. Por que eu tenho que me desculpar? Ele estava errado, totalmente errado. Isso é ser superior, Michael. Eu serei superior. Não, não, não. Eu serei superior. Eu serei superior. Episódio anterior de Eu, a Patroa e as Crianças. Quanto tempo leva para encher o seu tanque? Bom, na hora do movimento, entre 12 e 14 minutos. Entra no carro, entra no carro ou eu vou te enfiar no porta-malas. Tá, Júnior, cai dentro. Você vai ao Tocar Hanna, então é melhor ir logo se apontar. Ah, não Tocar Hanna, não. Vamos se sentar com a família Tyler. Não, desculpa. Não, não, não. Não, não. Entre todos os idiotas do mundo me cruzeram ao lado desse. Eu queria trocar de lugar. O que aconteceu no posto de gasolina, aconteceu lá. Agora, para com isso, meu amor. Anda, não estraga o nosso jantar. Me dá um beijinho. Vai. Obrigada. Ah, tá bom. Tá bom. Vocês querem parar? Desculpem. Sabe como são as crianças? É, eu sei como é que algumas crianças são. Ah, que bom. Obrigada. Aí, cadê o meu drink? Eu só tenho duas mãos. Você viu? Ela tá debochando de mim. Você quer parar com isso, Michael? Vai e respira fundo. Isso. Seus filhos fedem a peixe. E os seus filhos parecem esquilos. É mesmo. É isso aí, é isso aí. Pelo menos os meus se comportam. Quando a gente parece esquilo, tem que se comportar bem, porque senão não ganha as nozes. O que que você disse? Stuart, por favor. Você não quer irritar as suas, você sabe o que. É. Tem razão. Tem razão. Puxa, que cadeiras duras. Não dá pra acreditar que eu tô jantando com alguém que me irrita profundamente. É, e nem eu. Então, Jason, como foi a escola? Foi ótima, pai. Ganhei o papel de Jesus Cristo em Godspell. Ah! Qual é? Quem é esse personagem? E como foi seu dia, Lisa? Ah, fantástico, pai. Eu fui nomeada para o conselho estudantil. De novo? Ah, que coisa boa. Estamos orgulhosos de você. Bom, Michael Richard, Kyle Jr., como foi o seu dia na escola? Bom, fora ter prendido três vezes meu pênis no zíper, eu quase tirei A no meu teste. Você é o quê? Ouviram todos vocês? O meu filho quase que tirou um A. Quanto tirou? Tirei D. Três letras depois do A. Imaginem se não fosse quase. Ela bebeu meu drink. Quem? A recepcionista. Você enlouqueceu, Michael. Eu vi o que eu vi e sei o que eu vi. Aqui está. Só um segundinho. Parece que está faltando um gole neste drink. Não estou entendendo. Você tomou meu drink. Você tomou. Babou? Não, não. Não é babou. Você toma drink meu. Ah! Que sede. Obrigada. Ah, não. Ela fez de novo. Olha, leva isso aqui de volta e me traz outro. E desta vez você não cobra. Sim, eu cobro. Não, não, não. Não pode cobrar. Sim. Tudo se cobra no Tocahana. Não, não. Não cobre. Não, não cobre. Cobro. Não cobre, não. Não pode. Cobro. Não, não. Pode levar esse drink. É seu. Sim. Quero que um raio caia na minha cabeça agora. Eu cobro. Não, não cobre. Eu não quero que me cobre mais nada aqui. Está havendo algum problema, senhor? Sim, sim, sim. Aparentemente a sua recepcionista tem um problema de bebida. Ela tomou meu drink duas vezes. O que ele está dizendo, Elaine? Eu não tenho a menor ideia, Elaine. Quer dizer, senhor Miyagi. Você não tem ideia. O que o seu batom está fazendo no meu copo, hein? Me deu pra plovar, lembra? Ele não me deu pra plovar? É claro que ele deu pra ela provar. Eu lamento muito este mal entendido e prometo que vou mandar uma bebida imediatamente. Obrigado. E não mande o tigre do oriente, dragão beberrão, me servir mais. E por acaso o senhor deseja mais alguma coisa? Sim. Pra falar a verdade, vocês cobraram 60 dólares por um moletom. Eu acho que deve haver um engano. Sim. E obrigado por me avisar. Os moletons custam 72 e eu parei a diferença na sua conta. Você se saiu muito bem, não é? Está satisfeito? Agora nós podemos parar de discutir com as pessoas e podemos comer civilizadamente, por favor? Seria muito bom. Jane, me perdoe, tá? Me perdoe. Me dá um beijinho. Dô, dou. Tomara que a comida esteja gostosa. Eu vou tentar, tá? Bom apetite. A garota umedecendo os meus lábios. Garotas adoram isso. Só se conseguiu umedecer as sobrancelhas. Ô, espera aí. Não vai fazer aquela palhaçada de jogar confete, né? Não, não vou, não. Tá bom. Com licença, senhora. Eu posso lhe falar. Esse rapaz está incomodando a gente. Ah, entendo, mas não há outras mesas disponíveis. Ele vai mudar de lugar. Eu pensei que você queria isso. Era o que eu queria, mas pedido por mim. Agora ele pediu e faz-me parecer um bandido. Eu vou consertar isso. Ah, não, 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 não. Você não vai tornar tudo isso uma palhaçada ainda maior. Sabe o que eu desejo, Michael? Que você se desculpe com aquele homem. O quê? Eu quero comer em paz, é. Por que eu tenho que me desculpar? Ele foi o errado, totalmente errado. Isso é ser superior, Michael. Gostei disso, Jay. Eu posso conviver com isso, ser superior. Eu gosto do som da frase no meu currículo. É, então vai se desculpar, anda, vai lá. Michael Kyle, ser superior. É, é. Com licença, senhor Tyler. Gostaria de lhe pedir desculpas. Eu perdi a linha no posto de gasolina e quero me desculpar. Trégua? Claro. Eu serei superior. Não, 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 não. Eu estou sendo superior. Eu pedi desculpas primeiro. Desculpe, mas é preciso ser mais superior para aceitar e perdoar. Portanto, tecnicamente, eu sou superior e você o suplicou. Ah, não, 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 não. Porque tecnicamente você aceitou as minhas desculpas, o que o torna o suculento. Olha, ficamos assim. Eu recindo minha aceitação. Já era, já era, tarde demais. Se deu mal, tarde demais. Ah, mas nunca é tarde demais quando se trata de... Tarde demais, não quero, não quero ouvir. Na, 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 na. Não, não, não. 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 Troca. Oi, gente. Oi. Parece que estão todos se divertindo. Todos prontos para comer? É, eu estou. Beleza. Muito bem, ótimo, ótimo. Eu sou o seu chefe. Meu nome é Nabu Rancatora. Ô, 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 ô. Espera aí. Você não é japonês? Sou? Sou sim, rapaz. Você está sendo grosseiro. Ele, ele não é japonês. A gente está num restaurante japonês. Eu quero um chefe japonês. Importa sim. Olha, todos os outros chefes são japonês. Olha aquele ali. Ele é japonês. Eu aposto que aquela recepcionista tem alguma coisa a ver com isso. Eu não sou bom o bastante para ter um chefe japonês? Mas eu sou japonês. De que parte do Japão você é? Do centro. Então faça uma coisa legal com as facas. Legal. É claro que ele é bom com a faca. Deve ser bom com um gafo e colher também. Todos prontos para pedir? Eu quero camarão, senhor. Por favor, me chame de Nabu-san. Também quero camarão, Nabu-san. Eu quero frango frito no óleo de canola. Não quero essas coisas que engordam, Nabu-san. E o que vai querer, senhor? Pode me trazer um chefe japonês, Nabu-san Juan? É, é... Talvez possa recomendar um prato no Nabu-san. Certamente que eu posso. Eu recomendo o jantar imperial. E podem escolher entre frango, camarão, filé ou lagorta. Você ouviu? Lagorta. Com o S espanhol, lagorta. Se falasse japonês, ele diria ragosta, né? Eu quero um imperial com um ragosta. Eu também quero um imperial. Por favor, com um bilé. É filé. Puxa. Estava fantástico, Nabu. Obrigado, obrigado. Por favor, passe-me o seu copo vazio. Não, não. Eu não quero participar do show. Ah, meu amor, por favor, que seja legal. Não, não, eu estou fazendo. Vocês lembram da última vez no circo quando o elefante... Vai, 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 vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Já estou segurando o copo. Ah, obrigada. Vamos lá. É, com essa truquinha idiota. Ai! Você me queimou, seu idiota! Que legal. É por isso que eu adoro esse lugar. Além da comida ser ótima, você sempre tem um show. Ah, é? Então a sua chance de participar está aqui. Seu maluco. Ah, eu sou maluco, né? Quando eu faço é maluquice quando ele faz a diversão. Eu sou um acidente. O quê? Vem, vem, vem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Um belo jantar civilizado, lembra, Michael? As crianças. Stuart, Marion, Tyler, eu quero que você se controle. Não vou me levantar às quatro da manhã para passar aquela pomada em você. Meu tio deus. Vem cá. Peraí, será que nós podemos sentar? Vem cá. Sentar e comer? É, vamos sentar. Por favor. Marion. John Anderson se chamava Marion. É, mas não tinha hemorróidas. Pode levar um refrigerante para a mocinha com os meus cumprimentos? E você não tem medo que eu dê um gole nele? Isso realçaria a minha fantasia. Você é um garoto esquisito, né? Ok, vamos começar com frango e legumes refogados. Por que essa cara, Michael? Ele está com mais frango do que eu. Ah, não está nada. Tá, olha só, olha, o meu prato só tem legumes. Alguém quer mais frango? Eu não vou comer isso tudo. Já chega. Eu vou andar um pouco. São gostando da comida? São, uma delícia. Minha filha, sabe que não devem falar com a boca cheia? Esculpa, mãe. Que delícia. Eu já volto, querida. Mãe, manda o Junior parar de jogar bolinha de papel em mim. Junior, parar de jogar bolinhas na sua irmã. Não fui eu. Os esquilos ali que jogaram. Junior, para, agora. Eles que começaram. Jason, pare com isso imediatamente. Claire, agora já chega. Ah, mas eles jogaram em mim? Parem, eu disse pra parar. Mas o que que deu em vocês? Por favor, pare com isso. Uma moça não faz isso. Me acertaram. Ei! Ae, dá pra desligar o rádio? Eu te dou dez pratas. Vinte pratas. Fechado. Valeu. Vambora, vambora. Ae, dá pra abrir a torneira pra mim? Não, não, tão forte não. Não, não, peraí, peraí, calma. Tá bom, tá bom assim. É, eu quero pedir desculpas pelo que fiz lá no posto de gasolina. Foi errado tomar conta do espaço e deixar você esperando. Eu aprecio a sua consideração. De verdade. O que acha de recomeçar? Ei, a água tá fria, né? E funda também. Olha, desculpa eu ter dito que os seus filhos pareciam esquilos. Não foi legal, né? As crianças não devem ser envolvidas nessas coisas. Me dá outra toalha, por favor. Ah, é, e... Que nojento. Ele saiu daqui sem lavar as mãos. Pois é. Oh, sayonara, irmão. Também é japonês? Até meia-noite. Oi, amor. Vem cá. Soube que fizeram as pazes no banheiro. Fizemos, mas não valeu. Ele tornou o banheiro muito desagradável. O quê? O sujeito violou as boas maneiras urinárias. O que são boas maneiras urinárias? Bom, é que existe uma regra masculina implícita. Se eu estou usando o mictório, o próximo a entrar deve escolher o outro mais distante. Deve haver, no mínimo, um mictório vazio de cada lado. É a zona de conforto. Ou a zona do respingo, se você preferir. Olha ali. O porco nem lavou aquelas mãos nojentas. Eu garanto, querido. Eles mudaram o molho. Está mais picante. Ok. A vez do prato principal. Eu mal posso esperar para provar a minha lagosta. Vai ficar tudo melhor. Está bom. Aqui temos a lagosta. E aqui temos o bilé. Ah, não, não, não. A lagosta é para cá, né? O bilé é que é para ará. Não tem problema, amigo. Aqui está a companheira. Cuidado. Prontinho. Prontinho. Espera aí, espera aí. Você já está brincando. Algum problema com a lagosta? Ele perguntou se tem um problema com a minha lagosta. Michael, não comece. É, foi o que eu disse. Algum problema com a lagosta? É, é. Eu diria que considerando o fato de que não lavou suas mãos nojentas e pegou na minha lagosta, tem um problema, sim, com a minha lagosta. O que você disse? Eu não lavei as mãos. Eu sempre lavo. Desta vez, não lavou, não. Você não lavou as mãos? Papai, que nojo. Cala a boca. Eu já estou cheio de você. E eu de você, dedinho salgado. E eu estou cheia de vocês dois. E eu também. Senta agora, Michael. E Schwartz, senta aí. Ele pegou a minha lagosta com a mão de xixi. É, foi isso mesmo. Nabu vai fazer outra lagosta, não vai, Nabu? Claro, sem problema. Obrigada. Agora eu quero que vocês se sentem, calem a boca e aproveitem a companhia um no outro, antes que eu perca a cabeça e estrangule um por um. O meu filé ainda está aí. Permita-me. Pronto. Peixe fruto. Puxa, eu não consigo comer mais nada. Nem eu, Nabu-san. Estava delicioso. Ah, muitas graças. Quer dizer, domo arigatou. Obrigado, gente. Parabéns pra você, nesta nada querida, muitas felicidades. Parabéns, parem, parem, parem com a cantoria. Qual o problema aqui, Viva? Você não viu? Ele não está cantando. É isso aí. Por que não canta parabéns para a minha esposa? Porque eu não quero cantar parabéns para a sua esposa. Por que não? Eu não te devo satisfação. Estamos nos Estados Unidos e eu tenho o direito de não cantar se eu não quiser cantar. Qual o problema dele cantar? A voz dele é ruim? Não, eu tenho uma linda voz. Na verdade, de falsete. Eu escolhi não cantar para a sua esposa. Mas vai. Não vou. Vai, sim. Não vou cantar. Escuta aqui. Nunca. Não lhe pedi para fazer um bolo. Mas estou pedindo para cantar para a minha esposa. É anti-americano não cantar para a minha esposa. É completamente anti-americano. A cortesia manda que... E é também uma cortesia mover o carro um pouco para frente para que os outros possam usar a bomba. Lá vem com a história da bomba de gás. E por que ficou do meu lado no mictório violando a zona de respingo? E por que pegou na minha lagosta com a mão cheia de xixi? E por que eu estou gastando uma nota para jantar com gente de quem eu não gosto? Mas por que? Para mim já chega. Crianças, vão. Por favor, eu sinto muito. Não saiam, por favor. Adeus, boa viagem. Deixe eles irem, por favor. Eu estou ofendido e o cuco por não trocar nossos lugares. Eu não podia fazer nada. Eu lhe asseguro que nem eu, nem ninguém da comunidade proctológica. E somos muitos. Um grupo muito bonito. Ouviu isso, Jay? O cara é o mané profissional. Nenhum de nós voltará aqui. Por favor, eu pago o seu jantar. É por nossa conta. É o mínimo que eu posso fazer. Tá. É, e conta a minha despesa. Aqui está. Você viu como o papai jogou o cara no lago? É, pai, foi engraçado. Foi o que ele fez comigo. Não quero que admirem esse tipo de comportamento. Michael, como pode fazer isso? Você queria que eu fizesse o quê? Um sujeito me cobrou uma lagosta que eu não comi. Um drink que a recepcionista tomou. Me cobrou um bolo de aniversário, um moletom e um monte de refrigerantes que eu não tomei. Ô, pai, eu vou te contar o que foi. O Júnior ficou mandando latinhas pra uma garota. Ah, uma garota não. Catty. E funcionou. Dei meu telefone e peguei o dela. Não, idiota. Ela devolveu o seu. Isso não faz sentido. Por que ela me paquerou e aceitou meus refrigerantes se não estava interessada? Porque ela estava praticando a arte de ser mulher. Você sabe o que acontece quando elas são boas nisso? Fazem você levar a família toda no Tokahana. Muito engraçado. Anda, vamos embora. É, vamos embora. Eu quero assistir o jogo que eu gravei. Cadê o guardador? Por que as lanteras estão acesas? Ele está no meu carro. Está fumando no meu carro. Aí. Puxa, que jogaço. O Jordan marcou cem pontos em três prorrogações e ganhou. Ele me cobrou um bolo de aniversário, um moletom e comprei oito refrigerantes que eu não comprei. Dei meu telefone e peguei o dela. Não, ela... Não, ela devolveu... Não. Prenda o cabelo ou deixa solto? Os dois. Prende só atrás porque realça as suas bochechas. Eu não quero nada parecido com bochecha realçado nela. Vai tirar retrato? Não, meu amor. Ela vai sair com o Tony sábado à noite. Você lembra? Tony, Tony... Ah, o garotinho que tem pênis. Não é aconselhado. O que o papai disse? Conhece as regras. Só castrados até 28 anos. Mãe! Tudo bem, 25 crianças. Essa geração que é amadurecente da hora. Michael, você disse que estava ok. Não disse não. E se disse, foi pra você parar de falar. Não, não, não. Há duas semanas, você estava com prisão de ventre. E da porta do banheiro, eu te perguntei se a Claire podia sair com o rapaz. E você disse... Ah, sim. Não pode considerar isso. Por que não? Eu estava vulnerável. Você me pegou com as calças arriadas. Olha, eu já falei que sim. Até falei com os pais do menino. E sabe de uma coisa? Eu gostei muito dele. Então, por que você não sai com ele? Não me tente. Não pode impedir que a gente se veja. Estudamos na mesma escola. Posso sim, se nos mudarmos pra Austrália. Michael, nós já falamos sobre isso. Lembra? Não pode impedir o inevitável. Se pudesse, não existiria o termo inevitável. Estou tentando evitar o termo engravidável. Não é a mesma coisa. Ele é um garoto legal. Não, é ilusão. Eles não são garotos legais. Só fingem ser legais. Os adolescentes masculinos são pervertidozinhos. Todos aflitinhos, querendo tocar, apalpar, fornicar com qualquer coisa viva. Ele é uma bomba de esperma. E eu não quero que minha filha fique perto quando detonar. Eu detesto isso. Vou virar adulta, ficar nesta casa pra sempre e não farei nada. É isso que você quer? É. Qual é o seu problema? Por que detesta tanto esse garoto? Porque ele é dissimulado, Jay. Na última vez em que veio aqui, eu o peguei no quarto com a Claire sozinho. Tá bom? Lembra disso? Lembra disso? Pois é, querida. Ele finge ser um cavaleiro, mas ele é um mentiroso. Um mentiroso magrelo, cabeçudo e dos pés chatos. Quer saber? As crianças não teriam que dissimular tanto se não existissem essas regras irracionais. Eu sou da velha guarda. Eu não posso evitar. Eu quero que esse garoto tenha medo de mim. E quando estiver sozinho com a minha filha, eu quero que ele veja o meu rosto. E pense no que eu vou fazer com ele se ele ameaçar cruzar a linha. E linha? A linha da calcinha. Olha aqui. Se ele quiser sair com a minha filha, ele vai ter que vir até aqui, beijar a minha mão e me pedir a minha permissão. Como na cena de abertura do poderoso chefão. De novo, poderoso chefão. Esta é a primeira vez que vem à minha casa. Não me trouxe um café. Não mostra respeito. Nem sequer diz um... Oi, padrinho. Vai uma lasanha aí? Vai continuar com essa versão ridícula do filme? Vou sim. Porque tudo que é preciso saber nesta vida está em O Poderoso Chefão, ok? Quer dizer, Jay. Se ele quer minha filha, ele vai ter que passar por mim. O Poderoso Chefão. Está aqui para vê-lo, Don Carecone. E entre. É um prazer vê-lo de novo, Sr. Kyle. Tony. Eu trouxe um presente. É uma camiseta do Wizard. Não gostou? Estou autografada. Pelo Popeye Jones. O que o traz à minha casa, Tony? Vim pedir permissão para levar a Claire para sair. E o que o faz pensar que eu lhe confiaria um dos meus bens mais preciosos? É que eu gosto muito, 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 muito dela, Sr. Kyle. São muitos, muito, Tony. Sempre que eu estou com ela, eu fico emocionado. Ela é incrível. Mas às vezes imagino se ela também gosta de mim. O que eu devo fazer, Sr. Kyle? O que eu devo fazer? Deve agir como um homem, moleque. Como um macho, está entendendo? Agir como um homem. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Michael! Michael! Para! Está assustando ele. Ótimo. Eu quero mesmo assustar ele, Jane. Eu estou muito assustado, Sr. Kyle. E prometo que jamais farei alguma coisa que o senhor não aprove. Eu só quero levar a Claire ao cinema. É, só quer ir para uma salinha escura com a minha filha, não é, moleque? Sim, Sr. Kyle. Não, não, nem precisamos ir sozinhos. Acabou de me dar uma ideia, Tony. E qualquer um aqui lhe dirá que quando eu tenho uma ideia, ela muda vidas. É, que assim seja. Acho que sei como todos ficarão satisfeitos com a situação. Não estou entendendo. Eu lhe dou permissão para levar a minha filha ao cinema sob uma condição. A condição é de que seja um encontro duplo, comigo e minha mulher. Ah, não, 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 não. Você não fala por mim. Como vê, tenho uma certa fraqueza sentimental por minha mulher. Eu mimei ela. Às vezes ela fala quando deveria se calar. E às vezes quebra abajur na cabeça do meu marido quando deveria estar assistindo TV. Na verdade, Sra. Kyle, eu acho uma ótima ideia. A gente pode se conhecer melhor. Vai ser legal. Vai ser legal para mim. Vocês contam para a Claire ou eu conto? Eu faço isso. Estou louco para ver a expressão no rosto dela. Ai, Michael, isso está muito errado. Querida, é assim que eles fazem na África. Quer saber, na África, se um garoto quer se casar com a filha do chefe, ele tem que sair, matar um leão e depois ser circuncisado. Eu não estou pedindo para ele matar um leão. Filho, vai ficar com a Caddy sábado à noite. Por que eu? Por que não a Claire? Porque sua mãe e eu vamos sair com a Claire e o Tony. Eu não quero ir. Beleza, ganhei de novo. Mãe, me ajuda, por favor. Como ia se sentir se seus pais saíssem com você e papai? Como uma virgem. Eu não vou deixar que você faça disso uma experiência horrível para ela, Michael. O primeiro encontro tem que ser uma coisa especial. Eu sei, eu vou junto para que não se torne muito especial. E eu vou ficar vigiando você. Eu só quero provar que esse garoto é um imoral como todos os adolescentes. Nem todos os meninos são imorais. Cara, essas trufas têm um cheiro bom. Ai, eu detesto isso. O que, minha filha? Ser adolescente. Eu não posso ser vista num encontro com os meus pais. Nunca mais vão me convidar para sair. Isso está melhorando cada vez mais. Não somos velhos, Claire. Somos hip. É, é isso aí, bicho. É uma brasa, mora. Vamos aí, cara. Saca só, corta essa. Mãe, não se fala mais. Somos hippies, estamos aí, cara. Não, ninguém diz isso. Então fala, quais são as novas gírias? É, qual é o palavrório da vez, Sany? Fala aí, bro. Eu abro. Ele está atrasado, só para registrar. Aí, olha só o Tony, pessoal. Desculpem o atraso, tive que salvar dois órfãos de um prédio em chamas. Ah, isso acontece. Isso acontece toda hora. Hoje aconteceu comigo duas vezes. Não, não importa. Agora você já está aqui. Tem alguma coisa especial que queiram ver? É, eu queria ver vocês ficarem em casa hoje. Ah, deixa eu ver o que está passando. Ficar em casa hoje... Sair, não. Olha só, está passando um filme bom com o Van Diesel. As coisas explodem. Ah, não, amor. Eu queria ver o novo filme de Merchan e Ivory. Como é o nome? Uma Tarde na Noite. Qual é, Jay? Tudo bem. Vamos deixar o Tony decidir. Olha, Pamela Anderson está neste filme. Já sabíamos que pelo menos duas coisas vão explodir. Olha, eu não sei, Sr. Kyle. É proibido para menor. E então? Querem ir ver Uma Tarde na Noite? Ah, qual é, Jay? Esse tipo de coisa só agrada a homens e mulheres homossexuais. Elizabeth, você viu meu calção vermelho? Anda, Junior, vamos brincar de quente lente. Não. Tá, então vamos ver Branca de Neve. Não. Então vamos fazer o quê? Já sei. Vamos brincar de restaurante. Tá, e como se brinca? Tá bom, eu sou o cliente, você é garçonete. Eu vou fazer meu pedido. Traz um biscoito, garçonete. Como? Sem prato? Que restaurante é esse? E pra beber, eu quero um refrigerante. Sem gelo, porque eu tenho dentes sensíveis. Depressa, eu vou falar com o gerente pra ele te demitir. Prontinho, senhor cliente, como o senhor gosta. Valeu, garçonete. Cadê a gorjeta? Ah, desculpa. Aqui tem dez centavos novinhos. Eu tenho um monte dessas. Tenha. Um vidro cheinho. Bom, eu não faria isso por ninguém, mas eu vou te dar uma moeda maior por cada uma dessas que você tiver. Verdade? É, agora vai buscar. Tá. Idiota. Achei um jeito de triplicar o meu dinheiro. Meio espesso. Guarda o seu dinheiro, senhor Kyle. O senhor me deixou sair com a Cléria. O mínimo que eu posso fazer é pagar o lanche. Ótimo. Olha, eu quero dois cachorros quentes e me traz um refrigerante grande, gigante. Bem grande mesmo. E eu quero chocolates daqueles de Alcaçuz também. E me dê cinco barras de chocolate com um amendoim. E me dê uma de cada, tá? Embrulha também uns pretzels pra viagem. Tem sanduíche de roast beef aí? Não. E pro senhor? Vocês têm alguma vaga aqui? Tudo bem. Olha, deixa comigo. Escuta. Agora que nós temos tudo isso, quer ir lá pra fora dar um pitequim? O quê? É, apertar um baseado. Sabe como é que é? Um pitequim de... Peraí. O senhor faz isso? É. Se liga, é só pra animar. Eu faço isso desde o colégio. Olha, senhor Caio, desculpe, mas... Só o que me anima é o meu círculo de orações. E senhor, eu não quero ser inconveniente, mas... Eu quero orar pro senhor neste momento. Não, não. Agora. Não faz isso, não. Querido meu Deus. Rezo pelo senhor Caio. Vamos embora, levanta. Rezo pra aquele padre de uma maconha. Ele é um bom homem. Peraí, eu... Eu tava brincando, tá? Eu nunca faço. Não faço isso, não. Faz mal. Ah, me assustou, senhor Caio. Muitas famílias são arruinadas pelas drogas e pelo álcool. É, eu sei. Eu sei, eu sei. Tira esse moleque saiu. Caramba, que coisa chata. É como assistir meu cabelo crescer. Escuta, se parasse de falar, talvez a gente entendesse a história. Mas não tem história. É um mudo, um cavalo e um violino. A menos que o mudo mate um cavalo com um violino, não tem história. Presta atenção no filme, Michael. Que coisa... Eu sou um homem. É difícil me interessar por isso. Só os idiotas se interessam por isso. Tá tentando bancar o sensível. Ah, saquei. Ah, o velho truque do se espreguiça e pega nas coisinhas. Tá. Ou ele é incrivelmente esperto ou absurdamente burro. É xixi pra vocês também. Acho que vocês nunca foram no cinema do Magic Johnson. Aqui não vendem nem frango frito, nem molho quente. Se quer, vendem bons meses. Já chega, já chega, já chega, já chega. Eu vou ver o filme do Van Diesel. É, é, é uma boa ideia. Eles não vão fazer nada na nossa frente. Então a gente vai dar uma saídinha. Olha, a gente vai dar uma olhadinha no filme do Van Diesel. Vocês podem ficar sozinhos, tá bom? Tchau. Tá. Depois eu conto como foi. Faça isso. E seu refrigerante? Refrescante. Amo você, Júnior. Faça segredo sobre a troca de moedas, tá bom? Tudo bem. Não quero ninguém com ciúme, porque é verdade que você é quem mais amo. Dá pra ver. Olha quantas moedinhas você me deu. É, você é uma garota de sorte. Nossa, eu tô com fome. Sabe fazer ovos mexidos? Ah, sei. Eu vou fazer com o meu queijo especial. Opa. Seus pais vão voltar, não é melhor ir ver? Não. É um troco. Como assim? Você não conhece o meu pai. Ele faz essas coisas o tempo todo. Ele sai, você põe o braço nos meus ombros, a mulher da frente arranca a peruca e é o meu pai. Eu posso garantir que ele ainda tá por aqui. Eu acho que você tá enganada, Claire. Eu vou provar. Ah, não é possível. Eu quero que você se sente e deixe os meninos em paz. Tá bom, eu fui apanhado. Eu só queria dar uma olhadinha nele. Só uma olhadinha. Não, não, não. Não, Michael. Você me encheu pra viver esse filme idiota. Nós estamos aqui e eu quero que você assista ele comigo. Tá bom. Eu espero mais três explosões. Tá bom. Esquece o seu planozinho. Eu quero que Claire e Tony fiquem algum tempo sozinhos. O que você acha que de pior poderia acontecer, Michael? Eu acho que, convenientemente, você se esqueceu das coisinhas que fazemos no cinema. Lembra do golpe do cachorro quente? Vai ver as crianças. Para. Por quê? Não posso fazer isso. Prometi a seu pai que não faria nada e não posso quebrar a minha promessa. Além disso, eu te respeito, Claire. É como o mudo do filme diz. Vê de um futuro pra nós. Ele não disse isso. Não, mas escreveu na areia com um galho. Olha só, a questão é... Acho que devemos guardar o nosso beijo pra lua de mel. É, mas eu não. E aí, ele beijou ela? Não, foi um perfeito cavaleiro, Jay. Ah, então não foi um imoral? Ele não foi imoral, Jay. Viu? Então, na próxima vez que eu falar uma coisa pra você, vai procurar me ouvir? Não vou não, Jay. Era pra ser um porro, Jay. Tá bom. Ele disse que só queria beijá-la na lua de mel, ela se debruçou e ela o beijou. Mas aquela coisinha de simulada. Depois que eu defendi tanto ela... Ah, mas eu vou ensinar uma lição que ela nunca vai esquecer. Espera aí, espera aí, Jay. Jay, espera aí. Me ouve, tá? Você vai subir lá e vai começar uma discussão com ela. Com certeza isso não vai levar ninguém a nada. Tá bom? Deixa que eu cuido disso. Tá bom. Vai lá, mas não amolece. Não mesmo. Manda ver com a coisa do padrinho. Pode entrar. Oi, eu vim... Eu vim dizer boa noite. Boa noite. Na verdade, eu queria dizer mais do que boa noite. É... Escuta, Claire. Por mais que eu queira que você seja minha filhinha a vida toda, eu já percebi que você está crescendo. O que está tentando dizer? Eu estou... Eu estou tentando dizer que... crescendo cedo ou tarde, um dia você vai dar o primeiro beijo num cara. Pai. Não, não, não. Não, me escuta. Vai acontecer querendo ou não. Eu quero que saiba que beijar leva a tocar. E tocar leva a netos. Quando der aquele primeiro beijo, fique só no beijo. Não há nada de errado com bons 10 ou 15 anos beijando pra caramba. Eu já entendi. Tá bom. Ah, desabafei. Ô, pai. Só pra você saber. Mesmo depois de casado, serei sempre a sua filhinha. Eu te amo. Meu amor, dá uma olhada nisso aqui. O que é? É o Tony salvando duas crianças de um orfanato em chamas. De onde ele saiu, hein? Ah, sei lá. Pai. Olha quantas moedas. Onde as conseguiu, querido? June e eu fizemos uma troca. O que você trocou? Meus 10 centavos. É melhor devolver o dinheiro dela agora. Peraí, trato é trato. Isso mesmo, olha só. Nossa, o búfalo de três patas de 1937. Deve valer alguma coisa, não é? 200 dólares. Aí, você me enganou. Cuspi no seu copo também. De novo com o poderoso chefão? É a primeira vez que vem à minha casa e não traz um café. Não diz oi. Oi, café. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Já chega? Me dá isso aqui, Michael. Sabe que eu não gosto disso. Oi, vovô Kyle. Não, o Michael tá... não tá aqui no momento. É... Ah, tá bom. Sei. Ah, isso é ótimo. Então a gente se vê. O que ele disse? Eles vêm jantar hoje aqui. Ah, essa não. Eu não sei o que vai preparar, mas eu vou ao Cisler. O Michael não tem uma razão pra não os recebermos por uma noite. Há uma razão. O meu pai. Tudo que ele faz é me insultar. Meu amor, é só conversar com ele. Faça isso por mim, vai. Ah, eu não sei se consigo fazer isso. Michael, a sua mãe também não é um amor pra mim, mas só acontece algumas vezes por ano. E já são vezes demais. Além disso, não é por nós. Eles querem ver os netos. Ué, a gente manda uns retratos. Acho bom que eles venham. Eu preciso de grana. Aí. Não pede dinheiro ao seu avô. É ele quem me força a aceitar. Ele dobra as notas e enfia no meu bolso. O que eu devia fazer? Fique nu. Ele não vai enfiar a mão naquele bolso. Vamos falar disso a sós, por favor. Pai, a gente já ouviu o assunto antes. Ah, isso é um fato? Uhum. A vovó irrita a mamãe. Ok, já chega. Você e o Junior Clare vão se aprontar pra escola. Mas e eu? Você vai ficar olhando enquanto eles se aprontam. Que bom! É! Pai, eu tenho um encontro sábado com uma tremenda gata. E você sabe que o custo é alto. Por favor, deixa eles virem. Preciso de grana extra. Vai! Olha só, meu amor. Vamos tentar uma coisinha diferente dessa vez. Eu tento me dar bem com a sua mãe e você tenta a mesma coisa com o seu pai. Eu não sei se vou conseguir. Michael, seu pai tá ficando velho. Você é independente. Tem que parar com essa briga que iniciou na infância. Não tem conversa com o Will. Ele é totalmente irracional. Sabe que ele não fala com minha mãe diretamente há mais de 20 anos? Eu sei. Isso tem que acabar também, Michael. Se eu pudesse mudar alguma coisa nos seus pais, seria isso. Tá sendo um péssimo exemplo pras crianças. E se eu pudesse mudar alguma coisa nos meus pais, mudaria o meu pai. Eu escolheria Barry White pra ser meu pai. Eu tenho uma voz baixa e profunda. Caracóis nos cabelos até a cintura. E um pandeirão enorme que as mulheres adoram. E falando em mulheres, eu tô a fim de conversar sobre o nosso filho e essa suposta namorada. Qual é o problema? A namorada. E o que tem de errado? Ela existe. O Michael, ele é novo demais. É, mas pra uma namorada e não pra uma amiga. Ah, tá. E a diferença é? As bochechas é que são beijadas. Me ajuda a falar com ele, por favor. Michael, ele tem 16 anos. E? E? Lembra do que aconteceu com a gente quando tinha 16 anos? É claro, Júnior. Entra. Ah, lá vem a encrenca. O que que tá pegando? Vocês dois ao mesmo tempo. Olha aqui, a sua mãe e eu queremos saber sobre a sua namorada. Tá falando da Lorraine? Lorraine? Toda Lorraine que eu conheci não prestava. Verdade? Talvez eu deva falar com o Júnior a sós, tá bom? Beleza. Ótimo. Eu só quero falar uma coisa. Se eu trouxer uma menina pra cá, vai se arrepender. Tá me ouvindo, garoto? Eu sou jovem e bonita demais pra ser avó. Filho, senta aí, por favor. Tudo bem. Qual é a sua situação com a Lorraine? A mamãe tinha razão. Ela tá pronta. Pronta pra quê? Ah, você sabe. Pra fazer a coisa... A coisa toda. E como sabe disso? Dá pra notar. As garotas não escondem quando estão querendo. Ficam com aquela expressão. E que expressão é essa? Você sabe. A expressão. Me dá um beijinho, gatinho. E qual é, pai? A garota é muito conhecida. E já saiu com o time de futebol inteirinho. Até com um técnico assistente. Olha, Júnior. Quando fizer sexo pela primeira vez, jamais esquecerá. Serão os 30 segundos mais memoráveis da sua vida. Por isso, você tem que fazer com alguém muito especial. Ouça, eu quero que faça. Eu quero que saia com essa moça. E trate-a como uma dama. Tá bom? Mais tarde você nos apresenta. E se depois ainda quiser transar, nós falaremos sobre o assunto com você. Há 16 anos eu falo isso. Eu quero transar. Transar é muito diferente do que você pode imaginar. Como? Pra começar, tem mais uma pessoa no local. E aí, tá tudo bem? Está. Eu não vou deixar ele me aborrecer. Isso. Oi, mãe. Oi. Tá frio aqui. Ainda bem que eu tenho cabelo. Eu entendi o que quis dizer. Aqui está quente. Ainda bem que eu não tenho hemorróidas. Cadê as crianças? Júnior ainda não chegou e as meninas estão lá em cima. E com quem eu vou conversar? Eu pensei que nós pudéssemos fazer isso. Por quê? Ah, pessoal, vamos sentar. Fiquem à vontade. Ah. Ah. Jay, pensa a senhora Kyle para me passar o chocolate. Ann, por favor, passe o chocolate para o seu marido. Ah, vai ser um prazer. Mas, por favor, diga ao senhor Kyle que chocolate não é bom para o colesterol. Chocolate não é bom. Diga à senhora Kyle que aprecio a sua preocupação. Ele aprecia. Hum. São deliciosos. Pai, como... Como tem se sentido ultimamente? Bom, meus joelhos, tornozelos e cotovelos doem. Estou com torcicolo e só posso virar até aqui, para a esquerda. Que é o lado com maior mobilidade. Meu colesterol está acima de 250. Comi chocolate e meu coração pode pifar a qualquer momento. Pai, o senhor tem se queixado de dor desde o dia em que eu nasci. Porque foi quando as dores começaram. Meninas, venham aqui embaixo, por favor. Bom, pelo menos eu consegui uma boa coisa na vida. Certamente não foram suas notas na escola. Graças à sua ajuda com o meu dever de casa. Perguntei o que era o Monte Bunker e você falou que era onde filmava o seriado de TV. Foi o que eu pensei. Você não é não. Eu sou sim. 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 Para, para com isso. Para. O que está acontecendo aqui? Ela diz que é a sua predileta. Mas eu sei que sou eu. Então, por favor, quer dizer a ela? Tá bom. Eu vou dizer a verdade às duas. A minha predileta é aquela em quem eu estou pensando quando digo você é a minha predileta. E quem é a sua predileta agora, papai? Ah, a vovó. Ah, você também sempre foi meu predileto. Obrigado, mãe. Kenny sempre foi meu filho predileto. Para falar a verdade sobre o Kenny, sempre gostei das garotas que ele me apresentou. Mãe, você pode pedir a minha irmãzinha caçula para parar de mostrar a língua para mim? Mamãe, quer dizer a minha irmã mais velha. Ah, o que é isso? É contagioso. Oi, pessoal. Essa é a Lorraine. Lorraine, esse é meu pessoal. Ei, peraí, peraí, peraí. Lorraine, eu sou o Michael. Esse é o meu pai. Essa é a Caddy. Aquela é Claire. Aquela é minha esposa. E aquela é minha mãe. Ela tem peitos grandes. Isso não se diz. Ah, pedimos desculpas. Você não quer sentar e conversar? Não, obrigada. Júnior disse que eu viria só conhecer vocês. Olha, acho que isso é ótimo, Júnior. Trazer sua namorada para conhecer a família. Quero que leve a mocinha para comer um hambúrguer com milkshake. Eu pago. O que acha? Eu não posso aceitar, vovô. Por que não? Eu não tenho ideia. Eu disse a ele para não aceitar o seu dinheiro, pai. Eu quero que ele aprenda o valor de um dólar. Ah, ok. Lorraine, aceita o dinheiro? Claro. Caso encerrado. Vem, vamos sentar. E dei uma surra em seu pai e o mandei para a cama. Papai levou uma surra, papai levou uma surra. E você vai ser a próxima. Menina, sua pele é tão viçosa. Ah, obrigada, Anne. Mas que gentileza dizer isso. Eu vou agora fazer um cafezinho. Ela está grávida de novo? Não, por que a pergunta? E lá, ela parece meio gorduchinha. Ela me chamou de gorduchinha? Não, não, não. Ela chamou você de bonitinha. Bonitinha. Eu quis dizer que você está radiante. Por isso eu achei que estava grávida. Você sempre fica mais bonita grávida. E o que isso tem a ver com gorduchinha? Ah, é o que acontece quando se come por dois. O que não é o caso, porque eu estou com medo por um. Será que pode me dar um pouco de leite? Michael, diga a sua mãe para ela mesma pegar o leite. Mãe, você foi rude com ela. Por quê? Eu digo o que eu vejo. Mas está na casa dela. Hum, pensei que era a casa do meu filho. Mas não, seu filho predileto. Ah, não. Não. Não aconteceria na casa de Kenny. Lá é ele que usa calças. Sabe, mãe, eu te amo demais. Mas não pode vir à minha casa e insultar a minha mulher. Oh, não fale assim com a sua mãe, Michael. E quem é você para me dizer como falar com ela se você nunca mais falou? Por favor, não fale com seu pai nesse tom. Sabe de uma coisa? Vocês são intoleráveis. Se somos intoleráveis, por que não vamos para casa? E por que não vai? A hemorroida colou na cadeira? Michael, somos a família mais desarmonizada de quem já ouvi falar. E olha que eu acabei de ler um livro sobre os Jacksons. A sua mãe e eu estamos sempre discutindo. Seu pai e você parecem dois pitbulls. E o que é pior? Os dois nem se falam. E as crianças estão começando agora a imitá-los. E exatamente o que você quer que eu faça? Eu só quero que você peça ao seu pai para falar diretamente com a sua mãe enquanto estiverem na nossa casa. Por que não começa com alguma coisa mais fácil? Tipo mandar um muçulmano cantar Eu Amo a América. Tá bom, vou fazer por você. Obrigada, amor. Tenho saudade desse lugar. Então volte para cá. Pelo preço de sua casa, você compra o quarteirão todo. Não, eu estou bem na minha casa. Olha, vamos direto ao ponto. Eu quero saber quando foi a última vez que o senhor falou com a mamãe. Fora as vezes que ela te sufocou. Ah, estou vendo qual é o problema. Você tem amnésia? Esqueceu de que está falando com o seu pai? Vou chamar o médico. Tá bom, talvez isso não seja da minha conta. Talvez? Não é da minha conta. Você teve uma recuperação miraculosa. Parabéns. Exceto quando você age assim na minha casa e expõe os meus filhos, os seus netos a isso. Cria um ambiente ruim. Ok, não tem problema. Não iremos mais lá. O que acha disso? Promete? Por mim seria ótimo. Mas meus filhos sentem sua falta. Sabia que a Claire e a Caddy acham que vocês não se amam? Não foi assim que vocês me criaram. Olha, escuta aqui. Isso pode ser um choque para você, mas veja. Sua mãe e eu somos felizes assim. Chegamos a um acordo no tocante a tratamento. Como? Ignorando um ao outro? Eu não vejo como ela tolerou você todos esses anos. Ah, não me façam buscar o cinto. Ah, eu não tenho mais medo de cintos. Eu tenho o meu próprio. Ninguém ama aquelas crianças mais do que eu. Então prove. Vá na minha casa, converse com a mamãe na frente deles. Sabe o que mais? Faça disso um presente de aniversário de casamento. Não para este ano apenas, mas para o resto da vida. Está bom, está bom. Eu vou tentar, mas não estou prometendo nada. Ok? É. Oi, pai. Nossa, Júnior. Tudo bem, Lorraine? Oi, Sr. Kyle. Você está muito bonita. Obrigada, Sr. Kyle. Eu posso usar seu tocador? Eu não sei se temos um tocador, mas há um toalete no fim da escada. Obrigada. Nossa, ela mudou mesmo de aparência? Mudou, sim. Tem tratado ela como uma dama? Sem dúvida. E? É ruim. Por quê? Porque agora ela está agindo como uma dama. Desistiu de torcidas e das roupas apertadas. A única coisa de que não desistiu é aquela que eu estou querendo. Júnior, você fez muito por esta menina. Repare só, deu a ela autoestima. E sabe o que mais? Ela sempre se lembrará de você. Com o tempo, a amizade aparece, transforma-se em outra coisa. Uma coisa a mais. Ah, não. Somos amigos agora. Ela me conta os segredos, como farei com uma amiga. Depois que se conhece os segredos, acabou. Por quê? O que ela disse? Por exemplo, que ela enche o sutiã. Há um ponto positivo nisso. E qual é? Nunca vai faltar papel higiênico. Delicioso. Na verdade, fiquei surpreso com o convite, depois do que houve na última vez, mas estou contente. Somos uma família, para o melhor e o pior. Ah, sim. Está uma bela noite. Não acha, hein? Isso quer dizer o quê? Só que está uma bela noite. Para quê? Para comunicação, conversa. Isso me lembra aquela noite em que me deixou naquele quarto do hotel em Catskill. Fui buscar gelo. Qualquer coisa podia acontecer. Ladrões, havia coiotes lá. Levou apenas alguns minutos. E em quanto tempo uma pessoa morre? Eu encontrei alguns amigos. Ah, mas há anos que eu só escuto isso. Amigos, amigos, amigos. Ah, eu vou chegar mais tarde, eu estou com amigos. Ah, eu fui tomar uma cervejinha com os meus amigos. Você e seus amigos, você é obcecado por eles. É, mas você resolveu o problema, livrou-se de todos eles. Você não tem mais amigos, porque é um velho muito ruim. Ah, eu acho que o Joey estava tentando dizer... E cala-lhe a boca. Porque eu estou falando com meu marido. Olha, sabe de uma coisa? Por que nós não respiramos fundo, relaxamos e partimos para a sobremesa? Sobremesa. É, é. É uma boa ideia. É, é. Ah, sim. Eu quero um pouco de sobremesa. Você adoraria que eu comesse sobremesa, não é? Sabe que eu sou diabética. Então ficaria aí rindo enquanto eu tivesse um ataque. Depois iria se divertir com alguma vadia cinquentona. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, Sr. Joseph Edward Kyle. Isso não vai acontecer. Eu vou sobreviver a você, nem que isso acabe comigo. E eu digo mais. Sabe aquela cadeira que você adora? Eu coloquei uma coisa nela. É, eu sei. Já tirei. Fui debaixo da cama no seu lado. Olpe-me dos detalhes, sorte. Tu sabe o que eu vou fazer? Ora, você não fará nada. Ei, 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 ei. Ô, ô, já chega. Tá bom. Tudo bem. Vamos voltar ao que era antes, tá bom? Se tiverem alguma coisa a dizer, digam a Jay e ela repassa. É isso. E se tiver alguma coisa a dizer a ela ou a ele, diga a mim que eu digo a todos eles. Para mim está ótimo. Para mim também. Feliz aniversário de casamento, filho. Jay. O que? Pergunte ao Sr. Kyle se ele quer que eu vá buscar a sobremesa para ele. Você quer que... Diga, Sr. Kyle. Que agradeço muito a ela. Michael? Sim. Quer, por favor, dizer ao meu marido que eu agradeço demais por ele tentar? Claro. E me faz um favor? Qual? Quer dizer a minha esposa, meninota e gorduchinha, que eu a amo muito? Meninota. Gorduchinha. Isso não é engraçado. E falando de mulheres, eu quero que você faça... Para, Michael. Você tem que ir primeiro. Amor, já está no banheiro a hora. Está tudo bem? Tudo bem, meu amor. Olha, eu quero entrar. Espera um minutinho. Por que trancou? Espera um pouquinho. Eu já vou abrir. Pô, minha gata. Está entrado? Eu não sei por que você demora tanto para se aprontar, se não tem nada para se aprontar. Qual é, Jay? Esse brilho aqui, blim, blim, não é por acaso, não. Blim, blim? É, eu preciso dar duro, massagear a criança. É diferente de você olhar o Michael Jordan e o Lou Gossett. Você é maluco. Ei, o que é isso aqui? Ah, isso aí é lixo. Eu vou jogar fora. Não, 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 não. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Segura a onda. O que é isso? Só para homens? O que é isso? O que é isso? Tintura de cabelo para homens. O que? Viu? Acaba com os cabelos brancos. Como é que eles vêm parar aqui? Michael, para que você quer isso? O que está rolando? Ah, Jay, eu achei um cabelo branco. Onde? No cavanhaque? Mais embaixo. No peito? Está quente. Nas coisinhas? Exatamente. Unzinho. Meu bem, como foi que você descobriu isso? É que antes de eu entrar no chuveiro, eu estava aqui cortando as unhas dos pés. Aí eu olhei para baixo e vi aquele cabelinho branco. Parecia um pinguinho de chantilly no meio do chocolate. Você enlouqueceu? Não, eu tenho 40 anos. Querida, eu tomei uma decisão. Este ano eu vou malhar tanto que no meu aniversário eu vou sair por aí mostrando os músculos e tirando fotos. Eu na biblioteca, sem camisa. Faça isso. Tony, eu estou louca para ter um encontro de verdade com você. Eu sei, mas somos os únicos da escola que ainda não fizeram isso. Erica e Dame fizeram. Eu soube que eles fizeram umas três vezes em uma semana. Tá, vejo você em dez minutos. Tchau, Tony. Tá, tá, Deus te abençoe também. Oito, nove, dez, meu amor, você já tem dez dentes na boca. Mais do que a vovó, não é? É, sim. Tony e eu podemos ficar fora mais de duas horas na sexta? Não. Duas horas é muito pouco. A Cat fica mais do que isso com os amigos dela. Porque ela não é uma adolescente cheia de amor pra dar. Olha, você não vai sair com Tony sozinha à noite até seu pai dizer que pode. E agora, senta logo aí. Ai, eu vou ficar velha dentro desta casa. Achei uma coisa que funciona de verdade. Vai fazer o que com essa velharia? Faz parte da minha nova rotina de malhação. Boxe, melhor coisa pro coração. Ah, eu acho que tem razão. É por isso que tem tantos pugilistas velhos e saudáveis. Meu amor, pega leve. É preciso entrar em forma pra estar em forma. E o boxe exige muito ar. Eu tô cheio dele, Jay. Lembra? Os lençóis saíram voando pela casa. Eu estou falando dos seus pulmões. Se entrar num ringue de boxe com alguém, vou acabar matando você. Eu não. Eu sou o Allie. É, a Macbill. E, Jay, eu não te contei daquela vez que eu quase bati no Tyson por causa de uma vaga de estacionamento? O quê? Verdade. Eu disse assim, ó, cumpade, vai procurar outra. Você é um mentiroso. Ah, me ajuda a botar isso. Olha, aquela gororoba horrível tá ali esperando você. Come. Eu já pendurei o equipamento de boxe na garagem. Jay, eu estou me sentindo novo em fúria. Você não sabe lotar, não é, pai? O quê? Quer experimentar, garotinha? Não, não. Mas eu quero. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não. Para com isso. Para, para. Eu não vou fazer isso não. Olha, olha, para com isso. Vai fazer um feijãozinho, Jay. É melhor que saia do seu palentão, porque eu me criei num lugar muito pior que o seu... Ai, meu amor, você só chocou. Você está tindo meu próprio olho. Ai, eu estou me sentindo uma idiota. Eu já falei para você não se castigar. Eu estou brincando. Deixa eu dar uma olhadinha. Ai, meu amor, meu amor. Pronto, passou? Hein? Quer um gelinho? O que vai ficar com o seu olho? Mamãe foi desobediente. Não respeitou o macho do território. Eu falei para ela, faz o meu omelete, fofinho, mal passado. Escuta aqui. Se encostar a mão mais uma vez, eu juro que eu mato você. Eu juro que eu mato. Vocês dois estão mentindo. Eu vou buscar um gelinho. Ai, eu vou com você. Ai. Eu atendo. O que é isso? Devagar, devagar, devagar. Ai. Oi, Claire. Oi, Tony. Você perdeu. A mamãe acabou de ganhar um olho roxo. Ah, não. Quer que eu leve a senhora numa delegacia de mulheres? Não, Tony. Foi só um acidente. Olha, é a negação. É o primeiro estágio do padrão de abuso. Tony, eu já falei. Fui eu mesma que fiz, tá bom? E as vítimas sempre se culpam. O que é isso? Tony, para com isso. Eu não bati na minha mulher. Vou orar pela senhora. O que é que há com esse moleque? É um moralistazinho religioso. Pela primeira vez não sou o idiota da sala. Você é? Você acabou de confirmar isso, porque se diz tu é. É melhor parar enquanto tá perdendo. É o que eu vou fazer. Eu vou pegar meus óculos escuros. Vem, filha. Hora da creche. Vem. Vamos embora. Tony, eu já volto. Eu vou pegar os meus livros. Vou sentir saudade. Ai, eu também. Eu vou sentir mais. Não, eu vou sentir mais. Dá pra buscar o livro logo, filho? Seja bonzinho, papai. Eu sou sempre bonzinho. E aí, Tony? O que é que tá havendo entre você e a minha linda virgenzinha? Ela tá começando a se abrir pra mim. Quer dizer, emocionalmente. Ela... Sei. Ela é uma garota maravilhosa. O senhor sabe fazer bons filhos. É, uma coisa que você deve estar ansioso pra fazer também, né? É, um dia. Eu detestaria ver algum acidente impedir isso. E sabe que pode acontecer, né? É, o que tá fazendo? É um elixir energético. Feito de quê? Cenoura. E o sangue do último namorado da minha filha. Por que é cor verde? Ele era um duende. Você tinha que ver o que eu fiz com os balangandãs do moleque. Tava uma verdadeira delícia. Ô, pai, você é muito bom. Leva jeito. É. Nos velhos tempos, eu quase ganhei o Luvas de Ouro. É, e o que aconteceu? Fui a nocaute. Chega aí, vem fazer um treininho com o papai. Ah, não, valeu. Por que não? Eu não gosto de lutas. Estas mãos foram feitas para o amor. Uma delas, pelo menos. Chega aí, eu vou te ensinar umas coisinhas. Vem, vem. Não disse que lutar era ruim? Sabe o quê? É pior, apanhar de alguém. Eu vou ensinar você a se defender, porque nunca se sabe quando vão ameaçar sua masculinidade. Pai, eu não tenho medo de correr. Quem foge correndo, mais chances tem de ir vivendo. É, e depois vão para a coluna do meio. Não vou deixar você marcar esse rosto lindo. Qual é? Tá com medo de mim, moleque? Claro que tenho medo de você. Foi assim que me criou. Até mais. Vai, foge. Amarelou, né? É, eu fico aqui lutando. Oi, pai. Estou pronta para usar esse box. Tá legal. Tudo bem. Vamos revisar algumas coisinhas que aprendemos antes. Um garotinho chega para você e diz... Menininha, eu quero brincar de médico com você. O que você diz? Claro. Não, não diz não. Você diz... Sai daqui antes que eu chute seu bigolim. Oh, meu amor. Como é que beber quatro galões de água vai te ajudar aerobicamente? É porque eu vou ficar subindo e descendo a escada para ir ao banheiro. E é no banheiro que eu faço o levantamento de peso. Ai, que bom. Eu atendo, eu atendo, eu atendo, eu atendo. Minha filha, minha filha, minha filha. Para de correr. Começa a correr para ele e você vai fazer isso a vida inteira. Olha só nosso exemplo, não vai querer o mesmo. Oi, Tony. Oi, Claire. Nossa, você está linda com a minha jaqueta. Qual é? Vocês já estão trocando roupas? Não, eu só pedi emprestado. Não, foi isso não. Eu te dei isso e você me deu isto. Só que esse bonezinho aqui é meu e eu quero ele de volta, tá? Valeu. Onde vai levar minha filha? Vamos treinar beisebol. Essa eu gostei. Estarão em público, ela pegará o bastão e acertará as bolas. Encontro perfeito. Vai ser ótimo. Eu vou dar as regras antes de sair. Leve a Claire direto para lá e depois direto para cá. Sem beijos, sem toques, sem pensar em beijos, sem pensar em toques. Contato visual limitado a dois segundos por olhada. Vocês têm uma hora e cinquenta e três minutos. Vão, divirtam-se. Deus abençoe. Não, não, corta essa. Eu também não caio nessa aí de santinho. Tudo bem. Deus o ama de qualquer jeito. Tá bom, tchau, pai. Pra onde eles foram? Foram se divertir um pouquinho. Qual é? Você se importa? Acha que é sensato deixar os dois sozinhos. Bom, eu gostaria muito de mantê-la trancada em casa, mas infelizmente eu não posso. Tenho que dar um espaço a ela. Não quero que ela faça nenhuma besteira. Eu me preocupo. Muito bonito da sua parte, mas eu sei que ela vai ficar bem. Assim espero. E quando é que você vai ter uma vida amorosa? Eu tenho uma vida amorosa. Tem uma garota lá na escola, sabe? A gente tá se encontrando. Ela é saradona, gosta de me abraçar. Eu ligo sempre pra ela. Ela também me liga. A gente se vê. E também tem outra garota. Ela me acha um cara muito bonito. Ela sempre me liga também. Corta a lorota. Ah, tá bom. Ih, melô. É, legal, cara. Valeu, valeu. Quebrei seu recorde em dois segundos. É, tá certo. Eu quero uma revanche. Não. Gosto de sair invicto. Olha só esses tênis novos. Maneiro. E então, gostou? Nossa, Tony, você foi demais. Foi minha primeira vez e gostei de ter sido com você. Foi muito rápido, mas pegou bem forte. É, por isso é importante usar proteção. É, ainda bem que você trouxe algumas. Eu nem sabia como colocar. Ah, não? Você é muito melhor nisso do que eu. Não, você também foi boa. Usou muito bem os quadrinhos algumas vezes. Eu não pensei que fosse gostar tanto. É, e depois que você começa, é difícil parar. Eu sei. Tô exausta. Isso é natural. Eu geralmente durmo depois que acaba. Mas não se preocupe. Quanto mais fizer, mais fácil fica. A tua irmã tá na ativa. Não, ela é uma boa menina. Esse cara tá fazendo a cabeça dela. Ih, parece que não é só isso que ele tá fazendo, não, hein? Cara, eu tava pensando aqui, se fosse minha irmã maluca, eu ia partir pra cima dele. Não ia sobrar nada desse cara. É, maninho, tem que pegar o safado. Dá teu jeito. É, cara. Faz ele saber que não vamos deixar isso acontecer. É, é, é. Me ajudem a pegar ele, galera. E qual é? A irmã é sua. E aí, tá fazendo o quê? Achei que gostaria de alguém pra treinar com você. Não diga, por que a mudança? É, eu preciso mudar minha capacidade de pugilista. Nunca se sabe quando é preciso ser homem. A balofinha andou te azucrinando? Não, já tive uma conversa séria com ela. Só quero aprender a lutar. Beleza. Eu acho que eu posso te mostrar umas coisinhas. Eu vou te ensinar a beleza do boxe. A doce ciência. Tudo bem. Saiba que estas mãos têm registro como armas. Aqui é a 0052 e esta aqui é a 7473. Eu registrei em épocas diferentes. Pai, eu só quero aprender a derrubar alguém. Beleza. Primeiro me mostra a sua postura de pugilista. Tudo bem, tudo bem. Eu vou te ajudar a corrigir. Olha, põe esta mão aqui perto do queixo. E esta aqui é uns 15 centímetros do rosto. Bem aqui. Agora, os pés alinhados com os ombros e a mão. E esta aqui é uma coisa. É isso, é isso, é isso, beleza, beleza, foi um bom aquecimento, agora vamos ver o que pode fazer com as mãos. É isso aí. É isso, tá bom, legal, vai, isso. Não é tão mal. Serve para uma primeira vez, mas tem alguns erros de técnica. Olha, essa mão aqui, mantenha perto do queixo, mão direita perto do queixo o tempo todo. Essa aqui você pode manter uns 15 centímetros do rosto, muito bem. Agora manda o seu jefe. Muito bem, agora manda um de direita. Muito bom, junta as duas, um, dois. Um, dois. Beleza, agora deixa eu ver os seus golpes, bate mais forte. Vai, isso, 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 isso. Usa as espadas, moleque, qual é? Vai querer beijar a lona? Parece uma mariquinha batendo? Bate que nem homem, garotão, bate. Viu, eu falei que estava perdendo o controle, mas você não me escutou, não foi? Foi uma questão de sorte, Jay. Não, mãe. A sorte não teve nada a ver com isso. Eu tenho esse talento. Talento? Então eu deixei você. E deixou o quê? Me dar um olho roxo? Acho que não. Mãe, devia ter visto a velocidade, a força. Eu me sinto o próprio Sugar Ray. Que Sugar Ray? A banda. Até mais tarde, Mike. Ele não vai deixar eu esquecer isso, Jay. Agora ele se acha o macho dominante da família. Deixar que me chame de Mike. Depois ele vai se apossar do controle remoto e urinar nos móveis. Michael, isso é por causa do golpe de sorte do seu filho ou é por causa do seu cabelo branco? É por causa do respeito, Jay. É sobre ser o líder da matilha. E agora eu estou me sentindo um piquinês castrado. É? Ah. Então, quando é que você e Tony vão sair de novo? Um, não enfie seu cabeção no meu quarto. Está fazendo sombra. Dois, não é da sua conta o que Tony e eu fazemos. E três, tira o cabeção da minha frente. Nossa, por que tanta hostilidade? Porque seu mau hálito desperta meus instintos. Sabe, desde a última vez que saiu com o Tony, você anda diferente. Até parece diferente. É porque Tony e eu combinamos de um jeito que você não entende. Ah, eu entendo sim. Eu leio sobre os animais. O que você quer, hein? Diga ao seu namorado que eu quero falar com ele. Sobre o quê? É conversa de homem. Você não entenderia. Então arruma um namorado e deixa o meu em paz. Talvez eu faça isso. Ah, e aí? Oi. E o olho? Do jeito que você está vendo. Muito ruim, né? Está mais roxo ainda. Não teve graça. O que eu vou dizer para os meus colegas? Fala a verdade. Que o seu filho te nocauteou. Eu prefiro dizer que foi você. Ah, isso é ainda melhor. Porque eu mostrei quem é que manda. Ele não respeitou essa mulher. Porque quando eu falo que eu quero diamantes, eu quero diamantes, tá? E aí, meu bom? Bom dia, mãe. Bom dia, campeão. Bom dia, Mike. Mais um Mike, eu pego o cinto e o couro vai comigo. Eu pensei que o vencedor ficasse com o cinto. Eu vou acender a porta, filho. Olha lá. Vai lá. Junior, tudo bem? Diga a você, senhor pedófilo mirim. O quê? A clé está pronta? É o que você acha, não é não? Olha, eu não estou entendendo essa conversa, valeu? Vamos lá fora um minuto, Tony. Quero ter um papinho de homem pra menino com você. Acha mesmo que essas vitaminas todas vão poder te ajudar? Provavelmente não, mas fazem o meu pipi brilhar de noite. Meu olho, meu olho. O que tem pro seu olho? Ele acertou meu olho, eu preciso de gelo. Quem te acertou? Tony. Tony, mas do que você está falando? Eu estou falando que Tony está lá fora com um pedaço da minha sobrancelha na mão. E por que você estava brincando com o Tony? Eu sei o que ele fez com a Clé. E daí? E daí? Você não tem vergonha? Do que ela teria vergonha? Eles saíram pra se divertir. E eu estava pensando em fazer a mesma coisa com você este fim de semana. Ah, sai fora. Olha aqui, nós só ficamos fazendo rebates de beisebol. Ah. O que pensa que fizemos? Aquilo. Aquilo? Aquilo? Aquilo. Isso é nojento. O que foi nojento? Isso é nojento demais. Eu sei. É, desculpa. Olha, eu acho que você tem que ir lá fora e se desculpar com o Tony. É ótimo que queira defender sua irmã. O seu coração está no lugar certo. Pela que o olho não está, né? Vai embora. Trouxe um filé para o seu olho. Obrigado. Veio aqui me zoar porque eu apanhei de seu namorado, não é? Não, na verdade, eu vim aqui dizer que me orgulha muito você ter tentado defender a minha honra. Mesmo que eu não precise de nenhuma defesa. Obrigada. É, eu estava tentando essa coisa toda de honra. E só pra você saber, foi um golpe de sorte. Todos os três. Amor, essa coisa de boxe está dando certo com você. Você está cheio de energia. É, e consegui duas jogadas. Nada mal pra minha idade, né não? Ai, mas o que foi que eu te falei? A idade é uma ilusão. A velhice está na nossa cabeça, amor. Já é um consolo, porque eu achei outro fio branco. Um fio branco não quer dizer nada. Que bom que você pensa assim, porque esse aqui é seu. A tintura está na gaveta de baixo. Oi, Cad. Oi, Devon. Quer brincar de médico? Não, não. Ai, ai, ela me chutou, ela me chutou. É uma questão de respeito, Jay. É sobre quem é o líder da matina. Agora eu me sinto um pudo ou casado. Castral. Dá tudo no mesmo, tá bom? Mamãe, você ainda tem, então... Algodão? Lá em cima, na gaveta. É, perto do absurdo, do esmalte. Cad, você precisa comer muito bem hoje, tá? Porque você tem um treino muito importante de futebol. Torrada francês, eu gosto de futebol. Ai, que bom ouvir isso, minha filha. Porque o jogo de futebol é como o jogo da nossa vida. É verdade, Michael Jordan joga basquete do modo como vive. Nunca para. Mesmo quando ele para, ele não para. Esse ano eu quero fazer gols. Só você. Ai, filhota, não se preocupe com isso. Eu sei que você vai fazer muitos gols com a mamãe aqui como técnica. Porque eu não vou deixar você falhar. Agora come. Quando começo a falar de competição, é hora de sair fora. Até logo. Amor, eu não sou super competitiva, sou. Você? Não. Vamos apostar corrida. Aí então adicione os tomates. Mas é melhor que seja tomate orgânico. Depois você coloca a mostarda. Mas não ponha demais. Porque senão escorre pelos lados e você tem que lamber os dedos. E as pessoas vão chamar você de fofinho, fofinho, fofinho. E depois... Vamos adicionar a maionese. Quando eu não tenho maionese, eu geralmente espremo minha coxa. E então eu extraio uma substância... Branca que se parece com maionese. E depois vamos colocar o queijo. Maravilhoso queijo. Oh, eu tenho um infarto só de pensar em todo esse queijo. E depois o ingrediente especial, batatinhas fritas. Então eu ponho tudo isso no meu prato e você desce para comer este delicioso sanduíche. Com raiz de selfie! Valeu, amor. Por que eu estou pulando isso? Eu não quero isso. Eu tentei com ela cinquenta vezes. Cinquenta vezes, amor. Ela não mandou uma bola na rede nenhuma vez. Talvez a goleira seja muito boa. Não tinha uma goleira. Onde eu ponho isto, mãe? Onde eu ponho isto, mãe? Onde eu ponho isto, mãe? Você desembaraçou a rede? Contou a joelheira? Será que já lavou as suas balas hoje? Eu ainda nem escovei os dentes. Você não me deixou parar desde o café da manhã. Júnior, se você quer ser gerente de equipamento, você precisa parar de reclamar. Eu não quero ser o seu gerente de equipamento. Inacreditável. Ô, moleque, eu estou tentando fazer você tomar parte na minha dinastia de futebol maternal e você despreza isso como se fosse nada. Vai, socorro. Vai lavar as suas bolas, filho. Vem cá, amor. Você precisa de uma abraço. Olha, meu amor. Ai, me desculpe, desculpe. Talvez eu tenha uma pequena tendência a exagerar as coisas e... E comparado com os problemas do mundo, talvez o meu sonho de ter um timezinho de futebol feminino não seja nada tão importante. Isso, exatamente. Eu estou brincando. Cadê ela? Quem? Sua mãe? É. Ela saiu. Ótimo, precisamos conversar. O que é? O futebol não é legal com a mamãe como técnica? Ela fica doida, sobra aquele apito e grita com todo mundo. Pergunte ao Júnior. Sua mãe é exigente? Ela foi terrível, pai. Ela mandou menininhas de cinco anos fazerem vinte abdominais. Elas só contam até três. Depois gritou tanto com um garotinho que ele se urinou. Eu pensei que fosse um time de meninas. Fiquei assustado. Olha aqui. Eu vou falar com sua mãe, tá? Ela vai gritar com você. Eu não tenho medo dela. Devia ter. Sai de cima! Sai de cima! Eu queria ir de novo. Tudo bem. Vamos partir para a melhor de cinco. Não, 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 não. Eu só preciso de um tempo. Nem o Michael Jordan aguenta quarenta e oito minutos. Tá bom. Tá bom. Assim eu posso dar uma olhadinha nas estratégias. Sabe, Jay, você tá levando esse negócio de ser técnica sério demais. Isso devia ser uma diversão pra Caddy. Michael, eu tô tentando ensinar essa menina a disciplina, trabalho de equipe e respeito. Mas isso não tem graça aos cinco anos. Não tem graça nem aos quarenta e cinco. Tá querendo me ensinar a ser técnica? Não. Isso é hilário, Michael. Você é tão engraçado. Eu não tenho a menor ideia do que eu faço. Provavelmente não. Mas quer saber? Eu aposto que se divertiriam muito mais se eu fosse o técnico. Ah, é mesmo? Ah, então tá bom. Tá bom. Toma aqui. Já que você é tão esperto, Michael. Toma, pega o apito. Não, eu não quero o seu apito. Eu não quero assumir o time. Ah, você não se toca. Só sabe fazer fofoca. É, eu não quero fazer fofoca porque não é assim que a banda toca. Você faz rock, rock, rock porque tá parecendo uma porca. Faz um bando de mim? E tá lindo igual uma foca. Faz um bando de mim. Eu quero que você veja o quanto está sendo ridículo. Você tá exigindo muito deles. Isso está começando a me preocupar. Oh, 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 oh. Coitadinhos. Eu não sabia que tinha me casado com um defensor infantil. Sabe de uma coisa? Me dá o apito. Ótimo. Você não quer que eu assuma o time? Eu vou assumir o time. Tudo bem. Então faça isso. E quer saber, tá na hora. Apostando até a porta. Vamos ver. Eu ganhei. Ganhei de novo. Beleza. Me faz um sanduíche. Eu quero dizer a vocês que ninguém vence um jogo de futebol morrendo pelo seu time. Ganha-se um jogo de futebol fazendo o time adversário morrer pela vitória. Vocês viram um pétano? Ah, eu vi sim. Mas não me impressionou muito, não. Tudo bem, Melissa. Esqueça as impressões. Hoje, vamos aprender as regras básicas do jogo de futebol. Regra número um. Procure agarrar a bola sempre muito firme. Sim, Melissa. No futebol, não se pode tocar na bola com as mãos. No futebol, não se pode tocar na bola com a mão. Tudo bem. Vamos ver isso no livro do futebol. As regras oficiais. É isso mesmo. Não pode tocar com a mão, não. Beleza, Melissa. Passou no teste. As outras deviam saber que não é pra tocar a bola com as mãos. Sabem de uma coisa? Vamos esquecer as regras, por enquanto. Eu quero que vocês se concentrem no divertimento do nosso time. Tá bom? E um time que não se diverte não é um time. É um timento, se preferirem. Sim. O que é timento? É, parece que a senhorita Harriet Potter não sabe tudo, não é? Timento, minha pequena gênia. É a coisa que está dentro do seu cérebro e impede que você se divirta ao jogar uma partida de futebol. Então, o timento diz a você que você não tem rapidez pra jogar futebol. Não tem miolos nem força pra jogar uma partida de futebol. E por isso, temos que tornar o timento divertido. Daí, divertimento. Entenderam? Sim! Beleza! Vamos jogar futebol! Vamos fazer os movimentos. Pra esse lado de cá. Agora pra lá, pé pra cima. E agora, cansa do bumbum. Ó, bumbuzinho. Bumbuzinho, agora cabulou. Cabulou. Ó, pra você, 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 pra você. Isso! Base! Valeu, cabrinha. Você foi ótima. Foi legal demais, papai. Foi muito divertido. Claro, porque foi divertimento. Que bom que você é o técnico, papai. Eu adoro futebol. Que bom, porque eu adoro você. É, parece que arrumou mais uma fã pro seu fã-clube. Olha, ela só estava disfarçando a dor de perder você como técnica com aquela história de adorar futebol. Não precisa adoçar a pílula pra mim, Michael. O time gosta mais de você. Vai fazer o quê? Não, querida. Escuta. Essas meninas a adoram. Eu jamais substituirei você. Mas é que as minhas técnicas de treino são mais adequadas pra crianças de cinco anos. É, talvez você tenha razão. Mas olha, só por curiosidade, que jogadas você praticou? Ah, nenhuma, exatamente. Nós chegamos lá e brincamos um pouquinho. Só isso. O que você está fazendo com o meu time? Você não pediu que eu astre nasce? Eles ficaram correndo pra lá e pra cá igualzinho a baratas tontas. Estava espionando. Bem que eu achei aquela árvore gostosinha. É. Aquilo era eu. Aquilo era eu. E foi patético, Michael. Ensinando a chutar com o seu balézinho maricas. Me falam, o que era aquilo, hein? O que era isso? O que é isso, Michael? E olha só, não pense que eu não vi o meu retrato naquela rede. Eu vi o meu retrato naquela rede. Olha, Jay, eu acho que é cedo demais pra você ficar criticando os meus métodos de treino. Mas que métodos de treino? Não teve nenhum sobrinho de apito. Como você espera que elas se calem se você não apita? Escuta, estamos falando de garotinhas. Tudo isso é diversão pra elas, não vitórias. Ah, eu já entendi. Essa foi a coisa mais machista que eu já ouvi. E como é que isso virou a coisa mais machista que já ouviu? Se fosse um time de meninos, a vitória seria tudo. Tá bom, talvez eu quisesse que elas ganhassem um ou dois jogos. Mas não iria massacrá-las como você faz. Tá dizendo que eu sou uma técnica ruim? Não, eu só tô dizendo... Já foi bem ruim eu ter perdido meu emprego e agora eu descubro que o homem que eu amo não percebe que eu sou capacitada pra ser técnica de um time de futebol infantil. Quer saber? Isso é demais pra mim. Hum, isso vai dar um caldo. Ah, vai dar caldo sim, mas... Escuta aqui. Todo o amor que elas têm por você vai acabar num minuto em que perderem o primeiro jogo. Pode escrever o que eu falo. Pois não, vamos perder o primeiro jogo. Vamos vencer. É isso aí. Espero. Eu acho. Vou rezar pra chover. Qual é, mocinhas? Tem um espírito esportivo. Mesmo perdendo não foi tão ruim assim, não é? Não sei não. 18 a 0 é bem ruim. Opa, pode parar. Não esqueçam de que 12 gols foram contra. Eu ficaria feliz em marcar só um golzinho. Ah, isso pode acontecer. Só precisamos de mais treino e um pouco mais de paixão, um pouco mais de determinação. E sabem do que vocês precisam lembrar? Se ele disser divertimento mais uma vez, eu me mato. Meninas, como é que foi? Foi ótimo. Ficamos em segundo. Segundo? Uhum. Ah, tudo bem. Se vocês se divertiram. Melissa, foi divertido perder de 18 a 0? O que é que você acha? Ei, 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 ei. Olha como fala, hein? Eu já tô ficando cheia disso. Oh, o senhor Caio tem toda a razão. Olha como fala. É exatamente isso que eu vou ensinar ao meu novo grupo, ao meu novo time. Tem um novo time? Ah, não te contei. Ah. Sabe o que é? A Liga me telefonou hoje. E parece que um dos técnicos do outro time se acidentou esquiando. E eles me chamaram pra assumir o Blue Jays. Por que estamos com medo? Não vamos ganhar. Porque as Blue Jays são malvadas e grandes. Uma delas parece até que faz a barba. Peraí, não pode ser tão ruim assim. Ah, vai ver por si, querido. Vamos jogar contra vocês na semana que vem. Jay, por que está fazendo isso? Ah, porque eu achei que seria divertido. Ah, Clary, você viu seu pai treinando, né? Que jogadas estão usando? Elas não têm jogadas. Elas comem chocolate e correm em círculos até ficarem tontas. Anda, não mente pra mim. Você sabe de alguma coisa. Parra, ela tá doida. Para de torturar a menina. Ela não sabe de nada. Ah, será que temos alguém aqui que está com medo do grande jogo de sábado? É você que tá pensando num grande jogo. E não é um grande jogo, não. É tão insignificante quanto poderia ser. Oh, ele já está querendo se render. Bom, na verdade eu acho que temos uma chance, sim. Oh, isso é sério? É sim, é isso. A Ked estava muito bem no treino de hoje. Quem? Ked? Ai, eu tô tremendo na base com medo da grande Ked. Eu desisto. Ah, é um bom lema pro seu time. Eu desisto. Jay, como é que você ficou tão competitivo? Ai, essa é uma longa história, meu amor. Tá bom, deixa pra lá. Não! Não, meu amor. Eu me sentiria muito melhor se eu te contasse essa história. Verdade, pois eu não. Fala. Não brinca, tá? Bom, você pode não acreditar, mas houve uma época na minha vida quando eu era o que se considera uma garota grande. Verdade? É. Naquele tempo eu tinha sete anos, cerca de um metro de altura e cinquenta quilos. Sem comentário. Ótimo. O meu pai, sargento da marinha, pensou ser uma boa ideia eu me exercitar e então me colocou no time feminino de futebol. Em que posição? Goleira? Isso. E eles me chamavam de O Muro. O Muro? Nada passava por mim, amor. E finalmente eu me senti alguém. As crianças não mexiam mais comigo, cantando, fofinha, fofinha, vai pra casa comer empadinha. Eu até já sei o final dessa história. É, pois é. Eu não acordo. Beleza, meninas, estão prontas pra diversão? Tchau! É! Beleza, e lembrem-se, eu quero todo mundo animado. E como é que a gente fica animado? Com duas palavras, comendo doce. Beleza, pega uma e passa pras outras, tá bom? Ah, e você, Melissa? Eu quero que você lembre que é a nossa goleira. Fica o tempo todo de olho na bola. Fija que ela é o seu cantor predileto. Melissa gosta de meninas. Melissa gosta de meninas. Gosto de meninas? Mas não só de meninas. Gosto de flores, gosto de filhotes, gosto de ciências, de matemática, gosto disto! Calma, calma, Melissa. Menos, menos, Melissa. Não como mais nenhuma. Isso dá ver. Chega. Olha, eu quero que saibam de uma coisa. Não importa o que aconteça lá, eu acredito em vocês. Eu tenho orgulho de ser técnico de vocês. Não tenho medo de jogar contra time nenhum deste mundo. Ah, é? Olhem. Ah, rapaz! Olhem! As Blue Jays e eu desejamos boa sorte e que vença o melhor time. Desejem boa sorte, Blue Jays. Boa sorte! Espera aí, elas são todas meninas? É claro que são meninas, Michael. A testazinha aqui, parece que tomou anabolizante, né? Feiticeira, é você? Ah, Engar, é a nossa arma secreta. É da Alemanha Oriental, foi criada sob um fio de eletricidade. Isso não explica por que ela está usando protetor genital. Você quer conversar ou está a fim de jogar futebol? Vamos lá, garotada! É isso aí! É isso aí! Uh! Ah, rapaz, parece um canguru para assistir Austrália. Vamos lá, garoto! É, é verdade! É, é isso aí! É, é isso aí! É, é isso aí! Muito bom! Vamos lá, garoto! Arreste! Coloca, chuta! É, com o pé! É, é! Uh! 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 Ficou bom! Tudo bem? Vem! 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 Pode descer, pode descer! Tudo bem, a gente pode descer ainda, pode descer, vamos embora! 13 a 0 e faltam 15 segundos. Eu posso deixar você fazer um pênalti, meu amor. Não, não, tudo bem, as meninas estão se divertindo. Tá bom, depois não diz que eu não dei uma chance. É isso aí, chuta, chuta! Beleza, gol, gol! A galera tá loucura! Quer mais um pedacinho, ou refrigerante? As Blue Jays estão comemorando a vitória, não é? Por que não mostramos espírito esportivo e cumprimentamos as meninas, hein, Robbins? Deus, parabéns, Blue Jays! Olha, na verdade, não estamos comemorando a vitória. Estão comemorando o quê? Estamos comemorando a minha aposentadoria como técnica. Não, 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 não vai, não, 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 não. Calma, querida, calma, senta ali, senta, senta lá, calma, tá tudo bem, tá tudo bem, querida, eu entendo, eu entendo agora, senta aí, senta. Ai, Michael, me perdoe, perdoe meu comportamento tão ridículo. Você me perdoa? É claro que eu perdoo, mas por que essa mudança agora? Eu percebi o que eu tinha perdido em todos esses anos. O quê, remédios? Não. Diversão. Que bom. Ela foi demais, não foi? Ai, ela foi demais. Vem cá, meu amor. Você fez um gol maravilhoso. Obrigada, mãe. Vamos buscar refrigerante pra elas? Não, não, não. Fica aqui. Eu pego. Pra feiticeira é cervejinha. Princesa? Que bom que você parou com esse negócio de vencer. Eu também acho. É um alívio. 13 a 1, idiota. O que? A Ked votou em mim? Na verdade, não foi a Ked. Foi a Consuela. Consuela. Na verdade, não foi a Ked. Foi a Consu... Consu... Não foi a Ked. Foi a Maria Consuela. Qual é o nome dela? Maria Martina. Maria Martina Mar... Marte... Não foi a Ked. Foi a Maria Martina Montadeira. Maria Martina Montadeira. O que que foi? Nada, nada. Você tá ocupado. Tudo bem. Ah, esse é um grande jogo, Jay. Nossa, que jogaço. Ele tá encestando exatamente como o velho Jordan. É, o velho Jordan. Ô, Jay, o que que foi? Tá bom, tá afim de saber? Olha pra mim. Olha nos meus olhos, Michael. Olha nos... Meus olhos. Olha, isso vai nos levar a nudez total ou é só conversa? Como assim só conversa? Deixa eu acabar, porque se for só a conversa, sua beleza vai desviar a minha atenção. Mas se você olhar pra frente... Ah tá, pra onde a televisão está? Olha, eu tava pensando na maçaneta, né? Mas vamos ficar com a televisão mesmo. Assim, eu posso ouvir você sem ficar hipnotizado pela sua essência arrebatadora. Aham. Qual é, Michael? Eu tenho um problema e eu quero falar sobre isso. Fala. Eu tô entediada, 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 entediada. Por que não assiste um jogo? É um jogaço. Querem ouvir, por favor? Desde que eu parei de trabalhar, eu venho limpando cada centímetro da casa Já fiz todos os pratos dos programas de culinária da web Terminei todos os projetos encostados há 17 anos E agora olha isso Organizei os objetos da infância e das crianças Não são tão velhos para terem lembranças E não sabem o que é um objeto Ah, que isso, isso não mexe com você Olha só isso aqui, as primeiras cuequinhas do Júnior É, eu lembro do cocô que ele fez aqui Isso aqui, você lembra desse cabelo? Oh, o primeiro de Cad Não, seu último Olha só, olha aqui essa figura Ah, é, é o ET da Claire, olha Ela arrastava o coitado por toda parte É, seu primeiro amor foi um alien E isso explica porque ela gosta tanto do Tony Tá bom, mas você não vê o meu dilema? Eu já fiz tudo o que havia para fazer aqui Agora eu quero ser mais produtiva Eu tenho uma ideia Se o Wizard for para a prorrogação Tem uma coisa para você fazer Tipo o quê? Depende se forem 20 segundos ou 2 minutos de prorrogação Michael, para com isso Eu quero falar de coisas De coisas, querido Eu sei lá Tipo Oh, meu bem Você ainda está tendo problemas com a contabilidade da firma? Não, demitiu o contador O problema acabou, é isso aí Ah, deve ser uma inconveniência Não exatamente Oh, meu bem Lembra quando começou a firma e eu fazia a sua contabilidade? Auditoria e sem roupa, eu lembro Eu sinto saudade daqueles dias Onde será que isso vai parar? Eu quero um emprego Você tem um emprego Você tem um emprego mais fantástico, mais belo de todo o planeta Você é mãe Uma mamãe, Jane Vem cá, se ser mamãe É tão nobre Por que os homens não experimentam um pouco? Por que não tenta, Michael? Eu não consigo cuidar da minha cerveja Quanto mais das crianças Agora me dá o controle Não, não Você pode fazer melhor que isso Jay, é o último minuto do jogo Por favor Isso não me interessa Tá bom, vamos fazer o seguinte Ao invés de eu contratar um idiota qualquer Porque você não vai me ajudar Meu bem, você quer que eu trabalhe pra você? Se é pra você parar com a conversa, sim Meu bem, eu não acredito, eu não acredito Você é tão inteligente, tão maravilhoso E você sabe que eu sou boa com números Não sabe meu amor E todo mundo já sabe que eu durmo com o chefe Então tudo bem Eu amo você Viu? Eu cuido de todos os problemas E eu vou cuidar de você Peguei Tchau, crianças Oi, pai, não vai tomar seu café? Não, eu não tenho tempo Sua mãe quer começar cedo no trabalho Vocês vão trabalhar juntos? É isso aí Ela é a minha nova contadora O que houve? Perdeu alguma aposta? Meu amor, eu tô bonita Eu tô chocado Você tá perfeita Mãe, o que você tá fazendo com o meu ET velho? Ah, é que eu achei ontem à noite Estava pensando em dar pra Ked Tudo bem pra você? Tenho 15 anos, acorda Sabe, eu adorava esse boneco Ah, é verdade Chamava ele de amiguinho enrugado Era do ET que vocês estavam falando, né? Mamãe, posso usar dois sapatos diferentes? Os dois são seus? São Pode Ela vai adorar isso Vai sim, ela vai adorar Venha lá O que está escondendo aí atrás, papai? É uma surpresa mágica É dinheiro? Só para o Steven Spielberg Ked, eu quero que conheça o seu novo amigo Cumprimente o ET Ah, você está mesmo ouvindo isso? Estava, né? Eu quero falar do trabalho Sobre o que você espera de mim Das minhas responsabilidades Quero falar sobre isso O que você quer que eu faça? Tudo bem Você é uma contadora E eu espero que você faça contas E sabe do que mais? Você adicionou outra incumbência às suas funções Vai ligar o rádio no mesmo volume na estação de antes Mãe, qualquer esquecer o rádio Eu quero que você me diga o que quer que eu faça como sua contadora Eu não quero saber Faça o que quiser, como quiser Você que sabe Encoste, encoste, encoste O que foi? Encoste Eu não vou precisar procurar vagas para estacionar Mas eu vou Ah, tá legal, eu já entendi Eu estou estragando o seu ritual matinal, não é isso? Ah, pode crer Você está estragando o meu maldito ritual Jay, quando eu me levanto de manhã Eu entro no carro e não faço nada Eu só ligo o rádio Ouço minha musiquinha Solto minhas bufinhas Eu nem me incomodo com o cheiro Já estou acostumado O que foi? Está chorando? Eu queria que você sentisse orgulho de mim Espera aí, espera aí, eu tenho orgulho de você Eu estou com o peito estufado de orgulho Eu olho para você e digo Eu estou com a Jay Não, Michael, não Eu quero que o nosso primeiro dia de trabalho seja especial Eu quero parecer bem Eu quero que sinta orgulho Mas é especial, Jay, eu estou orgulhoso Está mudando de ideia sobre eu trabalhar com você Eu sei que está Dá para notar isso Eu posso perceber Não Eu sinto Não, você está linda Não vai com você Olha, você é linda Eu quero que você trabalhe comigo Olha, olha para mim Eu preciso de você Trabalhando comigo Por favor Isso é sério É, por favorzão De verdade mesmo De verdade mesmo, mesmo Ai, obrigada, amor Passou? Ah, olha, o salão também está aberto Eu vou dar uma ajeitadinha na minha unha Está rapidinho Eu joguei pedra na cruz Tem uma construção bem aqui Então, por isso, talvez queira dar a volta e ir por trás Ótimo Vai ser melhor Ai, benzinho Ai, R.J., tudo bem? Não, não, não Não se levante O que é isso aqui? Ah, são os meus arquivos Eu sei Por que estão no meu escritório? Ai, você já viu o estado da contabilidade? Tudo empoeirado, bagunçado Quem trabalharia ali? Contadores Tá, mas esse aqui é bem melhor Está me expulsando do meu escritório? É claro que não, benzinho Você ocupa esse lado e eu ocupo este aqui Não vai funcionar, Jay É claro que vai Quer que eu te mostre? Olha só R.J., chega um pouquinho pra lá Mais um pouquinho, tá? Mais É, acho que tá bom Então, R.J., o que estavam discutindo? Olha, eu tenho uma rota do Brooklyn Tem uma construção ali E nós estávamos falando disso E eu disse a ele que fosse por trás O quê? Mas é uma ideia terrível, Michael Ele vai esbarrar no tráfego na hora do rush Não, olha, R.J., o que você deve fazer É usar todas as transversais Pra evitar as artérias principais Por trás, idiota É uma ótima ideia, Sra. Carla Obrigado Ai, por nada, R.J. Quer fazer com isso, por favor? Eu tô tamburilando, Jay Desanuvir a minha mente Eu sei, só que isso é muito irritante Pra mim não tem nada de irritante Irrita você, R.J. Alô Sim? É pra você Ah, tá bom Eu vou atender então lá dentro Boa ideia Acho que vamos precisar de outra linha Não tô me sentindo nada à vontade Não mesmo Como isso aconteceu, Jeff? Faltavam 30 segundos Jordan estava com a bola E ela com o controle Oi? O que está fazendo? Trocando as calças da Pepinha Ela teve um acidente Eu e a T podemos brincar? Você pode, mas ele não Mas a T é muito mágico Todo mundo sabe disso É melhor ele fazer alguma coisa Porque parece um pão todo mastigado Ai, para com isso, Cad Nada mais a dizer Eu examinei os livros E examinei, examinei, examinei E com certeza eles estão em ordem Mas administrar uma empresa É muito mais do que ter finanças sólidas Boa noite, Jay Boa noite A cantina, por exemplo Quando foi a última vez Que limpar a cafeteira E por que não temos um cardápio mais saudável? As máquinas de snack estão cheias de sódio Açúcar e preservativos O pessoal precisa de fibras Eles são caminhoneiros, Jay A última coisa que você deseja É dar fibras pra eles Bom, um buraco E teremos que mudar os uniformes Ah, bom Boa noite E os caminhões? Por que o seu retrato não está nos caminhões? E de fato, por que o nosso retrato não está nos caminhões? Nós faríamos uma ótima propaganda também Nós poderíamos mandar pintar os nossos retratos em todos os caminhões Eu tenho certeza de que seria uma excelente propaganda Isso eu garanto Jay, vamos recordar o nosso dia juntos, tá bom? Olha só Vamos para o trabalho juntos Tomamos café juntos Passamos o dia juntos Almoçamos juntos Voltamos juntos pra casa Jantamos juntos Passamos a noite juntos E agora, não me leva a mal Eu quero calar a boca junto com você Pode ser ou tá difícil? Uhum Eu sei que eu tive aquela boca que eu estou falando feito uma matraca Mas realmente eu tive uma excelente ideia sobre fazer um site Isso melhoraria os negócios em cerca de 20% Meu amor O que você acha de uma pintura nesse fim de semana? Sim, senhora Só eu? Não, o pessoal todo A gente faz uma farra de pintura Eu trago uns biscoitinhos Vai ser ótimo Sim, senhora Jay, o que são estas coisas espalhadas por todo o escritório? São lembretes delicados Pés no chão, não sobre a mesa Você tem educação, eu tenho certeza E cadê o Finny? Ele não tá em lugar nenhum, não tá no armazém? Eu dei o dia de folga pra ele Você o quê? É, é o sétimo aniversário de casamento dele O que você dá de presente no sétimo ano? Cobre latão ou bronze? Olha, a companhia devia dar alguma coisa pra ele Nós mandamos uma coisa pra ele toda semana Chama-se cheque de pagamento Olha, tem uns candelabros legais de latão na Bloomingdale's Tem mesmo? Ah, seriam perfeitos Vai lá e compra eles pra mim Sim, senhora Na volta eu pego as baguetes Assim vão estar fresquinhos Não, não Usamos os caminhões pra fazer compras Não, meu bem Eu ajeito nos livros E vai parecer que você trabalhou Sabe uma coisa, Jota Esquece isso O seu intervalo acabou há cinco minutos Na verdade Eu dei umas 15 minutos pra todo mundo E por que que mal lhe pergunto? Por quê? Eu acho que os torna mais produtivos Olha só, Che Eles são caminhoneiros Só são produtivos dirigindo caminhões Na verdade, Che É que eu estou me sentindo bem mais calmo Legal, porque daqui a pouco Vai ensinar Tai Chi pra desempregados Ih, olha só a hora Jay, você não pode chegar aqui E tirar a minha autoridade assim Ah, é a minha autoridade também Como assim sua autoridade? Somos parceiros, lembra? É, na vida No amor Na cama Nós somos parceiros, sim Aqui no trabalho Sou eu quem manda E como é que dividimos o escritório? Dividimos uma ova Você invadiu o meu escritório Ah, você me admitiu, se lembra? Não, eu não admiti, Jay Eu pedi que você viesse me ajudar Porque você estava entediada em casa Quer saber? Eu não vou discutir nada disso agora, tá? Ótimo, não discuta Porque nós temos a volta pra casa E a noite inteirinha Pra resolver todas as coisas Se rirem, vão trabalhar no Natal Cadê o Júnior? Tá no quintal com o telescópio Tudo bem, eu preciso falar com ele Ah, olha só Eu deixei um lembrete delicado no fogão Ai, eu acho que lindo Você fez isso? Ah, fiz sim Ah, finalmente estamos entrando nos eixos Adorei Ah, as crianças e eu emagrecemos pra valer Porque a nova contadora ao jantar não quer fazer Muito engraçado, Michael Tá olhando o quê? Cassiopeia É a nova empregada do vizinho? Ai Eu não posso mais brincar com você, não? Pode, só avise quando começar Alguma coisa aborreceu você? Não exatamente me aborreceu, mas... Seria bom desabafar com alguém Se quisesse ouvir Tá querendo um conselho meu Que progresso É que eu não tenho saída Olha, é... É uma coisa assim A sua mãe tá trabalhando comigo E está me deixando louco Ah, pai Devia ter me procurado antes Senta aí Tá Do jeito que eu vejo Temos três opções A Você pode sofrer em silêncio E ser infeliz pelo resto da vida Dois Venda a empresa E torne-se um pescador de atum E por que eu faria isso? Eu adoro atum E isso nos leva direto ao D D D Demita a mamãe Nossa É, eu sei Mas não há outras opções Além de A e 2 Ah, minha filha Assiste só um pouquinho Se você não gostar Depois do início Você pode desligar Aquela coisa aparece? É, aparece Então não Minha filha Todo mundo adora o ET Tá passando de novo no cinema Não interessa Sabe quem está no filme? Quem? A garota de As Panteras A chinesa de Olhos Rasgados? Não Aquela ruiva de farmácia Drew Barrymore Aquela que pula e chuta? Isso, sua favorita Por que não falou logo? Vai, liga Amor, eu fiz chá pra você Ah, obrigada Toma Ah, meu amor Isso me lembra Que nós devemos parar De usar copos de papel Lá na cantina E no caminho da firma A gente pode parar Naquela lojinha de cerâmica E comprar umas canequinhas Jay, amor O que é? Tá demitido O que? É, rala peito Como é que é? Não finge que não ouviu, não Peraí, peraí Você tá mesmo me demitindo? Isso, mas com muito amor Mas demitindo Como o meu último emprego Me demitiu Olha, Jay O trabalho está se interpondo Entre nós dois Estamos nos magoando Eu não faço isso por mim Faço isso por nós Ah, na verdade Olha, quer saber Eu espero que nós Se sinta feliz Dormindo no sofá da sala Opa, legal Ah, legal Fresquinho do fogão Valeu Esse aqui eu gosto Júnior Bem crocante pra minha filhota E pra mim também Peraí, e o carequinha não ganha? Ah, eu não contei com você também Ah, peraí Jay, não faz isso comigo Ah, não se preocupe Eu não pretendo fazer mais nadinha com você Gente, eu tô indo pra escola Eu também Caramba, que rapidez Olha, pelo visto Você e o E.T. fizeram umas pazes Ked ama, E.T. Meu amor Eu não falei que ele era Especial? E agora? O que vai querer pro café? Uma barra de chocolate Ah, é? Olha, E.T. Você sabia que se a Ked comer doce No café da manhã Ela fica de castigo? Agora você já sabe Qual é a do E.T. Problema Já que não tem comida pra mim Vou tomar café No caminho do trabalho Café É que? Olha aqui, Jay Isso é burrice, tá bom? A gente já tá junto Há muito tempo Pra ficar com essas besteiras De criança Então, destranque Não posso destrancar Porque você jogou a chave na groma Eu entendi tudo que você disse Me magoou, Michael Querida, eu sei que te magoei E sinto muito Mas eu não sabia mais o que fazer Até o Júnior disse Que eu devia te demitir Mas é sério Eu pensei que estivesse fazendo Grandes coisas Grandes coisas Pelos nossos empregados Pela nossa empresa Querida, você é inteligente Capaz E eu tenho sorte Por você ser minha parceira Parceira? Está me admitindo de novo, Michael? Tô Escuta Escuta aí, Jay Eu sei que está chateada Por estar em casa Tá? E se arranjar outro emprego Talvez eu nem te veja mais Assim, admitir você de novo É uma boa coisa Meu bem Você não vai se arrepender Eu tenho tantas ideias Principalmente sobre marketing Nós seremos os maiores Os melhores em cinco anos Eu prometo Tá bom, tá bom Vai ser fantástico Tá? Mas saiba de uma coisa No trabalho Sou eu quem manda Tá bom? Eu sou o cacique Eu sou o poderoso chefão Eu sou o rei Da cocada preta Sim, excelência, majestade Valeu Sim Ah, ô poderoso chefão Leva o lixo pra fora Quando você sair Sim, minha rainha E vejo no trabalho Tchau Aquela empregada é uma coisa Tê Amo você, Tê Mostra a mágica Vamos voar Droga Oi amor, o que é isso? Ah, são as instruções Do novo brinquedo da Cad Ah, e quando é que eles vão vir Armar tudo isso? Não, sou eu que vou armar Eu repito Quando é que eles vão vir Armar tudo isso? Jason, eu não insulto A minha habilidade mecânica Você acha que eu não sei Armar um simples brinquedinho? Ah, ah Michael Essa coisa deve ter Sei lá, milhares de peças Pra você São milhares de peças Pra mim É um desafio Olha Basta pegar algumas pecinhas aqui Colocar ali Alguns parafusinhos A Cad vai ter um brinquedo novo E nós uma recordação Pra vida inteira Lembra do uniciclo? É, eu lembro Que deveria ser um triciclo Ela não precisava De todas aquelas rodas Só de uma muleta Muleta? Eu lembro Que ela só precisou de uma Quando ela caiu Daquele maldito uniciclo Olha só, meu amorzinho Deixa os homens Fazerem as coisas de homens E vocês façam Alguma coisa feminina Como abrir correspondências Já viu essa mulher antes? Não Ok Ah, isso aqui é importante É o teste de aptidão Escolar do Júnior Tá bom Deixa eu pegar um uísque Ah, calé, Michael Não prejulgue nosso garoto Nunca se sabe Ah, eu sei muito bem O que é tirar um E E não quer dizer Que ele é inteligente Tá preparado? Vai nessa Eu tô pronto Ai, caramba Ai, tá ruim assim? Fala logo Meu vizinho Ele fez mil e seiscentos pontos De dez mil? Ah, dessa vez o molequinho Não, não, não Nada mal, Michael Ele conseguiu mil e seiscentos pontos Em mil e seiscentos O nosso filho conseguiu A nota máxima Ou seja O garoto que prende o pênis no zíper Dia sim, dia não Tirou a nota máxima É, Michael Quer dizer que o mesmo garoto Que pensa que escolaridade É um bando de estudantes Tirou a nota máxima É, Michael E o mesmo garoto Que pensa Ah, tá bom, Michael, Michael Michael, a gente pode ficar nisso A noite inteira Mas teremos que enfrentar o fato De que o nosso filho O quê? Pode ser Não fala, não fala Não quero ouvir, não Não quero Deixa eu me acalmar O nosso filho pode ser o G É, quer um golinho? É um golinho antes O quê? É um genuíno tapado? É o quê? Ele pode ser o G O quê? É um genocida? Ah, isso faz sentido O nosso filho pode ser um gênio Ele pode ser um gênio, Michael Olha só isso Será que eu me enganei com esse moleque? É, querido Essa é uma reunião de família E vai ser rapidinho Eu chamei todos vocês aqui Por uma razão muito especial Júnior, vem cá Não fui eu Eu não sei que truque é esse Mas não foi culpa minha Peraí, peraí Relaxa Vem cá Vem pro papai Vem cá Vem cá, moleque Olha, eu quero que curta muito esse momento Porque talvez não aconteça nunca mais Na frente de todos Eu estou pedindo desculpas Desculpas em público É, já estava na hora Por quê? Porque todos esses anos Eu chamei você de Carecão Retardado Panacão E do clássico Otário cabeçudo Quando começam as desculpas? Agora Sabe, eu chamava você por esses nomes Porque eu pensava que Você era meio Meio lento, sabe? Mas nós temos a prova escrita Do contrário Sua pontuação do TAE chegou Você marcou mil e seiscentos pontos De dez mil? É razoável, né? Não, não, não Mil e seiscentos de mil e seiscentos Puxa Isso deve ser uns noventa e sete, noventa e oito por cento Eu estou percebendo uma coisa, meu amor Esse garoto tem um humor intelectual É por isso que eu nunca ri das piadas dele É uma coisa inteligente É o tipo de coisa que se vê em Frasier E que passa batido pela maioria Esse moleque tem humor Ele tem massa cinventa Não, peraí Eu conheço esse cara há dezesseis anos E a coisa mais inteligente que ele me disse foi Eu vou soltar um pum Isso porque o seu irmãozinho pensa do lado de fora da cachola Isso acontece com a maioria dos gênios Júnior provavelmente vai para a estadual da Pensilvânia Eu não vou para a cadeia Penitenciária, faculdade estadual Saquei Eu estou entendendo É um gênio A questão é que o Júnior nos surpreendeu com uma pontuação altíssima no teste Estamos muito orgulhosos dele e o seu pai e eu queremos que vocês comecem a pensar no futuro de vocês É isso aí Caddy, filha, o que você quer ser quando crescer? Policial feminina Gostei E sabe do que mais? Vamos começar deixando você ser a monitora doméstica Vou ter um revólver e um spray de pimenta? Não, mas vai ganhar um crachá e um apito E também vai criar leis que nós todos teremos que seguir Trato Claire, você está com dezesseis anos O que pretende fazer nos próximos dois anos? Compras Ah, entendi Já entendi Um comprador, tipo um comprador importante para uma loja de roupas, alguma coisa assim, né filha? Não, isso é trabalhar, eu quero fazer compras para mim sem gastar o meu dinheiro Ah, o nome é Cavadora de Ouro Claire, fazendo trabalho pesado? Nunca Saquei, saquei Cavadora de Ouro, trabalho pesado Ah, eu não acredito que o nosso filho é mesmo Um gênio É, temos que agradecer aos genes da minha família por isso Genes da sua família? É isso aí Eu tenho que lembrá-lo qual família é conhecida por sua excelência acadêmica e profissional É, e quanto a minha família? São muito trabalhadores E aí, minha querida, por que você convenientemente cita os poucos bem-sucedidos da sua família Como se eu vivesse em uma tribo de retardados Parados todos Mãe, fala para ela parar Ela está fazendo isso o dia inteiro Já está me deixando louca Tá legal, policial cad, abaixa os dedos Senta aqui e toma o seu café, por favor Vou mostrar o meu para ela Olha aqui Cereais com açúcar Tudo o que uma policial precisa para começar um dia Bom dia para a La Família Caso não saibam, esse lá é espanhol Bom dia, cabeção Traduzindo, Júnior Deixa eu servir o leite para você Eu sei me servir Ah, não, deixa o papai servir Ah, droga Ed, olha que bagunça Vai buscar pá de lixo agora Espera Isso não é uma bagunça Não? O quê? Se observarem bem, a formação dos cereais virão três constelações E sabe por que ele vê isso? Porque os cereais estão do lado de fora da caixola Pai, olha Aí estão as estrelas E as luas As luas Há corações, trevos e pequenos diamantes azuis Tem que ser muitos azuis Ah, fala sério, é o formato dos cereais Talvez para você Será que ninguém percebe que essa casa não é normal? Eu estou vivenciando dois filmes diferentes Um Tira no Jardim da Infância e Rayman Pensei numa coisa Ele pensou uma coisa Deixa o moleque passar O que foi, filho? Sem esse buraco no meio Esta rosquinha seria uma simples bomba de chocolate Ai, caramba Vou deixá-los pensando nisso Desculpa Meu amor O que você está fazendo? Shhh Estão visualizando Visualizando o quê? Sabe o modo como o Júnior vê as constelações nos cereais? Aham Eu estou tentando ver a coisa montada nessa bagunça E por que você não segue as instruções? Instruções são para as pessoas que não sabem pensar do lado de fora da caixola Não para as pessoas que têm gênio como qualidade Qualidade? De ser anormal? Exatamente Olha, eu posso não ter os genes, mas eu tenho a qualidade E passei direto para o Júnior Ah, passou? É E eu mandei direto para ele Sabe, vai pulando uma geração É gene e qualidade Gene e qualidade Gene e qualidade Comigo é qualidade Agora, por favor, me deixe sozinho Não me tente Olha, Jane, em 15 minutos Quando voltar aqui Eu vou lhe mostrar um brinquedo que vai deixar você doidona Olha aqui, Cad Este é o brinquetório É o uniciclo, todo de novo Mas o que é isso? É a minha interpretação do brinquedinho da Cad E essas peças jogadas aqui? Ah, são as que sobraram Sobraram? É Quando o Michelangelo pintou a Capela Sistina Acha que o Papa olhou para cima e disse Ótimo, mas o que você vai fazer com a tinta que sobrou? Eu não vou deixar meu bebezinho brincar nessa coisa Olha só, não tem segurança, Michael Eu estaria melhor brincando no tráfego Ah, qual é? Jay, este é o brinquedório Não Foi testado, eu testei a coisa toda Não É tudo a prova d'água A prova de crianças Ele até me aguenta Eu estarei no cruzamento No meu uniciclo Ótimo Sabe de uma coisa? Se quer armado Como o que está na caixa Como todo mundo Eu chamo o cara E mando ele vir montar tudo E tem mais Você está estragando essas crianças Com essa baboseira de segurança Como é que elas vão saber O que é um hematoma Se nunca tiverem um? Olha só o nosso filho Ele está em contemplação profunda É, e o que será que ele está pensando? Eu não sei mais Seja o que for, é profundo Repara na concentração do rosto dele Isso foi nojento Não, ele está arrumando lugar Para novas ideias Bem-vindos A Hora dos Desenhos Opa, a Hora dos Desenhos Oi, filho Como é que vai esse seu cérebro maravilhoso? Ah, está ótimo, pai É assistindo aos desenhos É? Você está Vendo mensagens ocultas no ligeirinho? Mas é claro Trata-se da busca pela felicidade Da busca? Olha O quê? Que interessante Por que diz isso? Porque se o coiote devorar aquela ave Ele vai ficar feliz Nossa! Inteligência Eu nunca pensaria nisso Brilhante É, é sim Eu vou até escrever isso Faz isso, filho Mas o que ele está fazendo na minha janela? Você está vendo? Vem cá, vem cá Vem cá Deixa ele em paz Ele deve estar escrevendo alguma incrível hipótese científica Repara só Ô, Júnior Está desenhando o quê, filho? Um homem defecando Eu atendo Alô? Ah, é A senhora Kyle Mãe de Michael Júnior Que tipo de problema? Tem certeza? Tá bom Tá bom Tá bom É, o pai dele e eu lhe diremos Muito obrigada por ligar Até logo O que foi? Qual o problema? Era da escola do Júnior Aparentemente o resultado perfeito do TAE Não é do Júnior É de uma tal de Michelle Kyle Então o Júnior não marcou os 1.600? Não Marcou quanto? 200 Nossa, eles dão 200 só por assinar o nome certo? Na verdade são 300 por assinar o nome certo Ele errou o Júnior O que vamos fazer? Nós temos que dizer a ele Bom, de acordo com o livro do TAE As pessoas que marcam 200 ou menos Estão aptas para as seguintes ocupações Pastor Ajudante de pastor Ou limpador de barco pesqueiro Michael, fala sério Ele não tirou 1.600 pontos Mas ele deve ser inteligente de uma outra forma Olá, gente boa Acabei de dar uma olhada nessa edição de Pizza Ecologia hoje Ela tem insights fascinantes da diferença entre Natureza e nutrição Verdade? Fale sobre esses insights Ah, certo Sabia que as sílabas tem quantidades diferentes? Eu acho isso pizzacologicamente fascinante Filho, o que acha de cabritos? Ai, assados até que são bons Senta aí, filho Nós temos que falar com você Sentar é para perdedores Aqueles que marcam mil ou menos podem ficar sentados Eu prefiro ficar de pé O sangue Ou o que eu chamo de sopa humana Flui melhor para o meu cérebro quando eu fico na vertical Ah, tenho que anotar isso Sangue é igual a sopa humana para o cérebro Título de poema? Talvez Junior, precisamos falar sobre o resultado do TAE Ah, os 1600 Número fascinante, não é? Eu andei pensando Um dia, esse número será incorporado ao meu endereço Na Casa Branca Avenida Báltico 1600 Quer dizer Pensilvânia? É, na Pensilvânia, é óbvio Junior Junior, meu filho Houve um engano Vocês não são meus pais verdadeiros? É, eu já esperava isso Não me interpretem mal Vocês são inteligentes Mas não marcaram 1600 Nem você Como assim? Meu filho, ligaram da escola hoje E o seu teste de aptidão escolar foi trocado com um de outra estudante Michelle Kyle Ah, Kyle, espertinha Tudo bem Quanto eu marquei? 1590? Mais baixo 1580? Mais baixo Menos que isso? Muito menos Então, quanto? 200 Ah, 200 pontos mais baixo Não, 200 Total Mas eles dão isso só pra você escrever o nome certo Na verdade são 300 Só pra escrever o nome certo Não tem Y em Junior Ah, meu querido, não fique triste Você pode não ser um gênio Mas quase ninguém é É, tem razão Acho que poucos podem ser um Albert Feinstein Ney, fuck, Newton Bom Foi legal ser gênio por um dia Vai saindo, cara Eu não quero brincar Eu tô muito deprimido Vai ficar deprimido em outro lugar Está sujando Caddy, eu tô falando sério Vai embora Hum, vamos ver Comer batatas fritas na sala Pôr os pés nos móveis Não está certo E o que vai fazer? Me jogar a caderneta em cima? Ai, sai daqui Opa, opa O que que tá vendo? Junior não obedece as minhas ordens É porque o Junior não é inteligente Caddy, você quer um lanche feliz? Eu já lanchei É, só que eles estão dando aquelas bonequinhas e cinderela Vamos Oi, filho Sabe, pai Acho que eu vou sair da escola Eu tô perdendo meu tempo E você é o seu dinheiro Primeiro Nunca mais quero ouvir esse papo de sair da escola Tá bom? Tempo perdido é ficar sentado aí Sentindo pena de si mesmo É Tô constatando os fatos E que tal constatar alguns fatos não constatados? Quando você pensou que era mais inteligente, agiu com mais inteligência A verdade é que eu estava me enganando Eu não era inteligente O que nos faz de tolos Ai Eu tô deprimida Ah, que ótimo Dois adolescentes deprimidos e o meu whisky acabou Por que está chateada? Eu tirei A no meu trabalho de psicologia Tá vendo, Junior? Alguém com problema de verdade Podia ter sido um A mais Que seria horrível Daria pra se suicidar, né? É que eu deixei o Junior me ajudar no trabalho Eu pensei que ia provar que o resultado do T.A.E. era mentiroso De jeito nenhum meu irmão seria um gênio Agora com licença Que eu vou me bater até cair dura no chão Uso uma coisa pesada Viu? Você é inteligente Esquece Não precisa tentar me animar Meu filho Você tem uma ótima cabeça É Sim Eu desisto Estou entregando o meu crachá Nós precisamos de você Você é só o que temos É a única pessoa capacitada Faz as próprias regras E se reporta ao prefeito Sem o revólver Ninguém me respeita Não precisa de arma Pra ser respeitada E daquilo que dá choque? E nem disso também Então eu quero o meu brinquedo Ele já está montado? Eu estou com alguns probleminhas para montá-lo O que aconteceu? Joguei fora as instruções Que coisa Será que eu sou a mais inteligente da família? É Pode até ser Pai Pai Vem cá Vem cá, Michael Vem ver isso Vem ver Eu não acredito Ele conseguiu Johnny Você conseguiu Eu não acredito nisso Que fantástico Que maravilha Filho Se afasta um pouquinho Para a gente contemplar a obra Tá bem Essa não Acho que errei nos cálculos Ah, Junior Tudo bem Ele foi fantástico Não foi, minha filha? Pai Eu posso chamar a Megan e a Melissa Para brincar? Ah, claro que pode Enquanto eu vou lá Chamar os bombeiros, tá bom? Bom trabalho, filho Junior Isso é um acontecimento Eu tentei a montagem dessa porcaria De todo jeito Acho que eu tive sorte A mesma sorte do trabalho da sua irmã, não é? Pode ser Eu acho que a sua mãe tem razão Talvez você tenha os genes dela Por isso que às vezes eu fico mal-humorado Eu não falei gênio É genes de DNA Eu não tenho nenhum DNA Ou então eu não sei onde é que tá Ótimo trabalho, filho Olha Eu vou deixar isso armado Como um monumento ao seu talento Sério? É Sabe que você pode ser o que quiser? Jura? E se eu quisesse um passarinho? Por que não? Seu tio Richard pensa que é um periquito Quer saber? De agora em diante Você pode ser o que bem quiser E eu vou ajudá-lo a realizar o seu potencial Obrigado, pai Significa muito vindo de você Opa Vai chover Isso é metal Cuidado, tá? Eu vou entrar Viu? Pula uma geração Eu descobri Pula uma geração Por isso eu não tenho É genes qualidade Genes qualidade Genes qualidade Eu sou a qualidade Ah, tá Qualidade de louco É o que você é Qualidade de louco? Loucérrimo Ah, eu tenho Contente Para Louca de pedra Louco de pedra Qual é o problema aqui? O problema é que ultimamente eu venho achando que o Michael não passa muito tempo com a família Tá falando do quê? Eu tô sempre com a família Eu vou trabalhar e volto pra casa pra ficar com a família Eu não consigo me afastar da família Tá legal Você tá ali fisicamente, Michael Mas não emocionalmente Por que você se fecha, Michael? Olha, ela não quer engravidar Sou eu quem mantenha a ordem naquela casa Se não fosse por mim, seria o caos total E você sabe disso Então tá, tá legal Me fala, Michael Qual foi a última vez que você se sentou com o Júnior e perguntou o que ele sente? E que importância tem o que o Júnior sente? O que ele sente só tem a ver com ele mesmo Michael No piscar de olhos as crianças serão adultas Irão embora de casa e você nem vai perceber Ainda não foram? Michael, o que Jay está tentando dizer É que não basta manter a paz na família Você precisa se abrir emocionalmente como uma lata de ração pra gatos Eu vou te dizer como o Joseph e eu fazemos Pode parar Você, Joseph, uma lata de ração pra gatos é coisa demais pra mim Não, bobinho, saímos com a família Uma vez por semana, Joseph, eu, Bárbara, Bete e Lisa vamos ao parque Bárbara, Bete e Lisa? Minhas cocares pênios Jogamos frisbees, nos fartamos de comida Brincamos com os cachorros e vamos embora É exatamente disso que eu tô falando, Michael Passar um tempinho com a família e se divertindo um pouco Por que não me disse isso em casa? Precisava vir aqui? Ah, Michael, olha, passar momentos com a família é mais importante do que ganhar dinheiro O fato é que, ih, acabou o tempo 150 dólares, paga pra Diosi na saída Hum, meu amor, tá uma delícia Quando se trata de cozinhar, minha garota arrasa todas Hum, obrigada, amor Está mesmo, esse estrogonofe só falta falar, sabia? É, e dizer eu sou um bolo de carne Hum, eu vou encontrar o John no shopping, com licença Não, 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 dou licença não Esta noite vai ser da família Que legal Mas peraí, é essa a família aqui? Uhum Brincadeira, não é? Quisera que fosse Ah, Michael, desculpe, mas eu já tenho compromisso pra hoje à noite Eu vou ao brechó com a Wanda E eu ia dormir com uma amiga Ia, ia A sua mãe me levou ao terapeuta hoje Enquanto eu fiquei lá, fui censurado durante quase uma hora e meia Por ela e por aquele analistazinho Porque eu não passo tempo suficiente com a minha família Valeu, mãe É isso aí, mãe O que foi que eu te fiz? Michael, isso não é justo Justo Ah, qual é, Jay? Eu me recuso a ficar assistindo minha família se espalhando por aí Não tem jogo hoje? O time viajou Noites em família são chatas Não, ela se é uma curtição, olha Em que mão está? Ai Você errou O que que tem na outra mão? Dados do banco imobiliário Ah, não Não, não, não Não, não, não Não vão jogar banco imobiliário com você, não Por que não? Porque você sempre faz alguém chorar, Michael E ainda rouba dinheiro do banco Eu não roubo Tá bom, eu tiro Eu só tirei daquela vez, aliás, porque eu estava na cadeia Michael Isso é trapacear Você é um trapaceiro Tá bom Sabe de uma coisa? Escolham o jogo O que querem jogar? Ah, eu quero jogar buraco É isso aí A gente vai jogar buraco Buraco? Eu adoro Adoro brincar na terra Fico o dia todo brincando Ah Beleza, então é esse que vai ser Que chatice Você sempre escolhe em jogos velhos Pode ser um jogo para jovens Ah Eu já sei Vamos jogar Twister Qual é, pai? Você é velho demais pra ele Mal consegue amarrar os sapatos É É demais Pro seu corpo cansado Ah, é Pois sabe o que no colégio Eles me chamavam de O homem borracha E também te chamavam de Cajinhos de anjo Ai, que gracinha Eu vou me esquecer de voltar pra casa semana que vem Cai, aceita Você é velho e enrugado Ah, eu sou velho e enrugado? Pois eu vou dizer uma coisa Arrastem a mesa E eu mostro Todo mundo Ei, alguém sentou em cima de mim Não, é a cabeça do papai Ô Michael, para de trapacear Isso não é justo Ficar em cima de uma criancinha Junior, tira esse bumbum da minha cara Tira a sua cara daí Sou eu que tô na linha de fogo Vocês dois querem parar de discutir? De quem é a vez, hein? Do papai Depressa Minha perna tá ficando dormente A minha também Junior, eu te dou 50 mangos Pra soltar um pum agora Será que dá pra virar? Tá bom, tá bom Espera aí Pronto, tá aqui Mão direita no vermelho Ih, essa mais é difícil Tá na hora de jogar toalha, meu velho Você nunca vai conseguir chegar lá Silêncio, gafanhoto Nunca subestime destreza e habilidade de mestre Shaolin Agora, observe Cabeça de lua nova Alonga-me em torre, verso do rato Ai-ya Cuidá Chugou Ai 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 Você perdeu o rato Faz esse movimento de novo Eu não posso mexer Ah, Michael, para de brincar É sério As minhas costas me pegaram Me ajuda aqui, vai Ai, tá legal Vamos lá, crianças Vamos colocar esse Matusalém lá no sofá No 3 Dois e três Ai, pai, talvez a gente escolha um jogo que você aguente semana que vem Tipo soneca Ou observar pássaros Ou buraco Ah, é, podem rir à vontade Riam da falha do papaizinho aqui Ei, ei, ei Quer saber de uma coisa? Isso é que dá a ser tão vingativo sobre a terapia Você bem que merece Ah, pois quer saber? Que? Lembre-se disso, senhora Jay Aqui se faz, aqui se paga E se paga muito caro Porque se paga muitas vezes Essa coisa vai, vai, para Desce Volta E na volta Acaba parando em você Eu quero que todos lembrem disso Então, doutor Vai ficar contente em saber que é só um espasmo muscular Tome dois analgésicos e vai se sentir novo Obrigado As minhas costas estavam me matando É, mas você teve sorte dessa vez, Michael Você já tem 40 anos Não sei por que insiste nessas brincadeiras Minha recomendação profissional é que ignore as crianças E fique assistindo a TV Eu tentei Mas a minha mulher e o analista não deixaram É, devem estar se sentindo bem culpados Não tanto quanto ainda vão sentir, doutor Devia ver como riam de mim Mas eu vou rir por último Porque quem ri primeiro, ri melhor Ri muito, ri demais, ri pra caramba A acordeína fez efeito, não é? Que efeito, doutor? É, não vou... Muito bem Eu vou lhe dar uma compressa quente Um estoque de analgésicos e direi a Jake que você já pode... Não, 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 não Ela tem que pagar Eu quero que ela sofra como tem que ser Não era efeito da acordeína Isso é efeito da acordeína Apilco! Apilco! Quem é isso? Behold, the Shaolin Muskrat master Oh, my bad My bad That's not funny Dad could really be hurt Oh, nothing can hurt dad I'm telling you He's gonna come leaping through that door any minute Michael, cuidado, querido Michael, 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 cuidado Festa, tudo bem? Tudo Eu sou um colapso do disco manegereal Subjugado na área do baixo lombar no G3 Ou se preferir Papai tá dodói, filhinha Parece horrível Ai, meu amor Eu sinto muito, 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 muito mesmo Eu acho que foi tudo culpa minha É, foi sim Fui eu que provoquei você Pode crer, aquilo foi maldade Eu não fiz nada Bom, tecnicamente Se tivesse me deixado descansar a cabeça nas suas costas Nada disso teria acontecido Mas eu não sou misquinho Eu sinto muito, pai E deve mesmo Mas isso não vai me tirar agora dessa coisa, não é? Acho que eu vou subir e descansar os meus ossos exaustos Ah, desculpa A coordenação dos meus olhos, mão, nariz e garganta foi meio afetada O médico disse que eu preciso de repouso E muito carinho, sabe? Legal, pode chamar uma enfermeira pra te dar banhos e verificar sua temperatura do modo tradicional Por que eu preciso de uma enfermeira quando tenho uma esposa dedicada? E quatro lindos filhos Só temos três filhos Você me dará mais um Benzinho, benzinho, benzinho Ai, eu preciso aprender a usar essa coisa Oi, 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 oi Pai, precisa de ajuda Cadê minha filha? Um pouquinho mais de força Parece que tá com medo do chulé do papaizinho Estou, sua unha do dedão já me arranhou Tudo bem, a Clara vai cuidar disso Eu vou? Claro, depois que me der de comer, corte as minhas unhas, tá? Eu? Tá bom, eu vou fazer isso por mim Ah, tá bem, pai, eu corto Ah, tá bom Você é tão boazinha Ô, cabeção Você chamou? Claro, eu acho que tá na hora da massagem com o guento Isso é tarefa da mamãe Ela não tá em casa? Eu acho que eu tenho que fazer isso sozinho Para, pai, não faz isso não A mamãe já vai voltar Ela vai fazer compras pra sua dieta especial Ah, ótimo Porque eu não quero mais isso Meu coração deseja uma bela Omelete de claras com trufas Ou uma sopinha de ervilha Será que faria isso pro papai, filho? Pai, acabei de cortar a grama Limpar a garagem E passar cera no carro Eu tô exausto Posso descansar cinco minutos, por favor Eu concordo Eu mesmo Vou fazer isso Oi Oi Esquece, papai Eu faço Qualquer coisa pra sair daqui Obrigado, querida Acho que você ficou com as unhas dos pés Dá pra lixar o joanete do papai E limpar entre os dedos Eu acho que está cheio de fungos Eu não acredito que troquei o omelete por pé de curry Coça, 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 coça Onde é dessa vez? Na orelha, na orelha Na orelha você alcança Tá bom, vou tentar Está certo, está certo Tem certeza? Tudo bem Tá bom Papai, tá insuportável É, ele quer a maçã brilhando mais do que a careca dele Vou ficar aqui pra sempre Olha, meninas, eu quero que vocês parem de reclamar Porque, em parte, isso é culpa nossa Mas ele tem que ser tão chato Escutem, minhas filhas Está na hora de vocês saberem o que nós, mulheres adultas, sabemos Quando os homens ficam doentes, eles ficam parecendo bebês As mulheres, por outro lado, suportam muito mais a dor E por que isso? E a teoria é que tem alguma coisa a ver com o nascimento Quando se aguenta uma cabeça como a do Júnior As outras dores não são nada É exagero isso dos homens serem como bebês Mãe, mamãe, eu cortei meu dedo no pé do papai Olha, tem um fungo aqui, olha só Ô, cabeção Esqueceu um pedacinho de unha Por favor, mãe, não me faça voltar lá Toda vez que entro naquele quarto acontece uma coisa horrível É como um exorcista A sopa de ervilha estava muito ervilhosa, filho Acho que terá que fazer lagosta ao turmidor direitinho Vai Filho Tem sido muito bom para o papi Pode comer o resto, tá? Nossa, é a melhor época da minha vida Amor, tá tudo bem? Eu tentei mudar de posição e minhas costas emperraram Me ajuda, me ajuda Me ajuda Michael, por que você não me chamou? Agora recoste Por que não chamar um de nós, Michael? Você me conhece, Jay Eu não gosto de reclamar Nossa, que ovo mole E a torrada tá queimada Coitadinho dele Olha, é pena que ainda não esteja se sentindo melhor, Michael Porque eu sinto muita falta de fazer amor com você Eu senti um movimento Sabe, Jay, eu não me importo de sentir uma dorzinha Se isso te deixar satisfeito Ai, meu homem doce maravilhoso Sempre se sacrificando pelos outros Fazer o quê? Fazer o quê? Essa é a minha maneira de ser Venha Embarque nesta viagem comigo Eu acho que dá, eu acho que dá Não, desculpe Eu não posso fazer isso Eu não posso arriscar fazer piorar as suas costas, querido Além disso, você tem que descansar Mas, mas nós Nós podemos fazer bem devagar Como exercício terapêutico Desculpe, nada disso pra você Crianças, eu vou direto ao ponto Eu acho que o pai de vocês está fingindo esse tempo todo Fingindo tipo o quê? Ele não tá com dor nas costas, Júnior O que acha isso? É, por quê? Porque, na verdade, ele queria... Esquece E você falou com ele, mãe? Tá brincando Ele jamais admitiria Estamos falando do seu pai Ele daria 15 explicações diferentes Cada uma mais maluca que a outra Não Vamos fazer uma coisinha Vamos jogar o joguinho dele Banco imobiliário? Garoto, o que que há com você, hein? Olha, pai, seu prato favorito Biscoitos crocantes de chocolate no capricho Atrás, papai, atrás É, eu tô saindo pro shopping Vem logo Eu tô indo Espera, tchuchuquinha Eu não alcanço o biscoito Anda Ai, eu não devia ter metido a perna Como é que eu vou pegar os biscoitos? Agora, bugitaco Tenham biscoitinhos Maravilha Ô, cabeção Eu quero um pouco de leite Fala logo Ah, minha nossa Halle Berry está nua Fazendo sexo no gramado do vizinho Tá, ouvi só essa Anda Minha nossa Agora é luta livre na lama Entre Hale e Pamela Anderson Estão usando um biquíni E é verdade Meu filho Quais são as chances De alguém acreditar Que Halle Berry e Pamela Anderson Estão numa luta livre Em Stanford E em Hartford? Deixa pra lá, Júme Esquece Ele é muito esperto Pra cair nessa Tá na hora De pedir uma ajudinha De fora Ajuda de fora? Como assim? Ué, trazendo aqui A única pessoa Que fará o seu pai Sair daquela cama Doutor Thomas Me chama de Patty Adams E eu te chamo de O paciente em inglês Vou deixar os ações Mas qual é o problema? Ai, o coitadinho É tão mal compreendido Ele deu tudo de si Está sofrendo tanto Meu coração está pesado São 150 dólares Mais a gasolina Quando eu comprei aquele carro Eu não sabia Ai Ai, tá bom, Júnior Chega de fumaça Para com isso Já tá bom, chega Fogo É um incêndio Eu tenho que salvar Os meus bebês Ah Minhas crianças Fogo 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 Ah Não tem fogo? Não Só um mentiroso Se pegamos, pai Só um minutinho Eu... Ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai someday, ai, 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 ai Michael Tá fingindo de novo Jay, por que eu fingiria? Eu não tenho ideia. Você me viu cair da escada. Por que eu fingiria? Então tá, talvez tenha razão. Eu acho que não estaria interessado em brincar um pouquinho, né? É, você não acredita mesmo, né? Responde a pergunta, Michael. Pode aguentar a dor para me dar prazer? Foi o que me disse ontem. Nossa, eu tô ficando todo duro. Mas só se lhe der prazer. Eu tô pronto pro sacrifício. Ótimo. Vamos ver se está mesmo machucado. Tá fingindo de novo? Por que eu fingiria, Jay? Tudo bem, vai sair certo. Por que eu fingiria, Jay? É você? Sou eu, Susan Green, do colégio. Ah, desculpe. Eu não me lembro de você. Mas lembra que ficou preso no vestiário tentando roubar o meu sutiã? Ah, Susan Sex Green. A Lívia da torcida. Do bom e velho Titus. Me dê um T, me dê um I, me dê um T. Eu quero um U, eu quero um S pra completar. Com licença, sai da frente. Oi, Susan, Janet Thomas. Lembra de mim? Não, não. Eu me sentei ao seu lado na sala durante quatro anos. Não lembro? Não. Ah, tá. Eu levava água pra Steel Leaders. Eu te dei um golinho e você... Ah, é. Pois é. Você era a Jay, cara de lua. Muito cresceu. Menina, você não contou nada. E pra completar, tem esse belo Michael Jordan do seu lado. É o que todos dizem. Não dizem, não. Foi ela que você engravidou e teve que casar? É, foi. Os melhores 17 anos de toda a nossa vida. E temos três filhos. Hum, e vejo mais um a caminho. Não, não. Não, 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 não. É que é difícil não engordar depois de ser mãe de três filhos. Você entende, né? Nem me fale. Eu tenho sete. Vale, hein? Você mora numa academia? Não, nem tenho tempo. Com as crianças, a revista, a campanha presidencial. Nem tenho tempo pro meu trabalho missionário. Ah, com sete filhos só teve tempo pra uma coisa, né? Ah. Susan, me fala, pra qual revista você trabalha? Eu acho que você não conhece. É uma revista pequena, a Mulher da Nova Era. A Mulher da Nova Era? Nossa, é a revista favorita dela. A Jane não para de ler essa tal de Nova Era. Toda vez que eu saio, ela diz assim pra mim, Michael, traga a minha Nova Era. E quando vai ao banheiro, ela fala, Cadê a Nova Era? Cadê a Nova Era? Cadê a Nova Era? A gente tem uma edição bem aqui. Olha só, bonita, né? Assura pra mim, por favor. Claro. Olha, Susan, meu bem, não queremos atrasá-la. Então, Michael, vamos pra caixa de até dez... Mas tem mais de dez aqui. Não temos mais. Adeusinho, Susan. Ah, olha só, eu tive uma grande ideia. Por que não nos reunimos? Eu me lembro de Susan. Era magrinha, inteligente, bonita e todos gostavam dela. Eu odiava. Eu também fiquei infeliz. Perto dela me senti com 16 anos, desajeitada e feia de novo. Você nunca foi desajeitada. Obrigada. Você é linda. Mas devia ter visto o Michael. Ele foi ridículo, agindo como se fosse um adolescente, se babando toda. Ele até o chamou, sabe de quem? Michael Jordan. E ele até se esqueceu que eu estava ali em pé. Michael Jordan? É. Eu não acho. Nem Lou Gossett em seus melhores dias. Talvez uma edição antiga. Sabe por que a gente não se dá bem? Porque se seu marido não se metesse na minha vida, eu estaria casada com Rick Baker. Michael disse a Rick que eu dormi com o time de rugby. Wanda, você dormiu. Não, senhora. Nunca dormi com o Kika. Ah, sei lá. Bom, enfim. Você acha que eu estou exagerando? Ah, não. Não? Os homens ficam inseguros nessa idade. Sem cabelos, a coluna se curvando e as gônadas descendo. Basta um elogio de qualquerzinha para lhe virar a cabeça. É exatamente disso que eu tenho medo. E tenha mesmo. Eu já vi acontecer quando menos se esperava. Minha irmã não devia ter desconfiado disso. E foi preciso você abrir os olhos dela, não é? Irmãs mais velhas são para isso. O que acha que eu devo fazer? Alguma coisa que mexa com aquela cabeça de alfinete. De alfinete? Eu sempre achei que parecia mais um amendoim. É, é. É, menina, eu preciso ir. Você é bonitão, Checo. Eu pensei ter dito que não queria bichos aqui dentro. Ele não falou sério, Wanda. Ele não falou sério. Eu sei. Eu sei que ele diz tudo que vem à careca. Aí, tem alguma coisa no seu queixo. Mais embaixo. O queixo duplo. Já vou. Não deixe que ele te espante, Wanda. Eu não estou indo por causa dele. Eu vou correr. Isso, corre. Depois faz algumas abdominais também. Muito engraçado, senhor moscas. É saber, eu vou dedicar minha vida a fazer você infeliz. Nem que para isso eu viva 150 anos. Então faltam só quatro. Tchau, Jay. Tchau, Wanda. Por que você é tão maldoso com ela? Porque toda vez que ela vem aqui, ela cria um problema. Isso não é verdade. Você me acha feia? Comparada à Wanda? Não, comparada à Susan Green. Ah, qual é, Jay? Eu nem penso em Susan Green. Eu me casei com você. Você é a minha esposa, a minha rainha. Eu só tenho olhos para você. E você acha que eu mudei muito desde o colégio? Não. Você é exatamente a mesma. O mesmo penteado, o mesmo tipo sanguíneo, a mesma coisa de sempre, o mesmo DNA, o mesmo sapato, o CPF igual, a mesma Jay de sempre. Mas por que você está chorando? É isso, eu não mudei nada. A Susan Green desabrochou enquanto eu continuei a mesma pessoa, sem graça. Por favor, não se compara com ela. Não, não, Michael. Olha só, você tem muito mais qualidade do que ela. Você é inteligente, é engraçada, é divertida. Com você é como estar com amigos, sabe? É que ela tem beleza. Ela é muito bonita, é isso. E daqui a 20 ou 30 anos, isso vai acabar. Vai tudo embora. E quer saber? A minha gordinha Jay vai continuar a mesma do jeito. Eu não acredito, você me paga! O que foi? Você me paga, Michael! Não, eu não vou fazer isso. Pô, mano, é tradição. Todo cara que entra no time tem que fazer. É, eu tive que atravessar uma rua de movimento. Peladão. É, e eu tive que beber um vidro de molho picante. Peladão. Mas eu não posso entrar no vestiário das garotas e roubar o sutiã de Denise Adams. Se me pegarem, eu serei expulso. É, mas é isso ou lavar as sungas do time todo? E as bolas do time, compadre? Peladão. Eu apanho o sutiã. E sutiã? Não é da sua conta. Cala tua boca. Me faz calar. Eu não faço, eu mando. Olha só, Alcazus. Como foi que disse? Alcazus. É, Alcazus. Por quê? Como você diz? Alcazus. Repete. Alcazus. Engraçado. O que Alcazus tem de engraçado? Todo mundo no planeta diz Alcazus. Oi, meninas. Oi. Oi. Oba, me dá um pedaço de Alcazus. Que coisa esquisita. Clara, cadê sua mãe? Ah, tá lá em cima. Ficou na cama o dia todo. Vem cá, quero falar com você. Por favor, sobe e conversa um pouco com sua mãe. Por quê? Qual o problema? Eu não sei. É uma espécie de coisa emocional feminina que eu não entendo. Você pode subir e ser solidária. Dá uma força. Tá, eu sei de uma coisa que vai animá-la. Ótimo. Oi, mãe. Eu trouxe umas coisinhas. Sorvete, biscoito, revistas. Ai, é o que eu mais gosto. Alcazus. Me dá um pedaço. O que tá vendo, mãe? Mãe, o que que tá vendo, hein? Ai, eu sei lá, filha. Já teve um desses dias em que você se sente blá? Não. Esses dias quando você se olha no espelho e você não gosta do que vê refletido. Você nunca teve essa sensação, minha filha? Não. Ok, eu tô falando, Claire, de quando você odeia suas roupas e o seu cabelo não tá legal. Você já sentiu isso, não sentiu, filha? Não. Quer saber, Claire? Sai daqui. Pode sair daqui agora, vai. Mãe, só porque eu sou jovem e bonita não significa que eu não entenda. Eu sei. Eu sei. É que, ultimamente, eu venho me sentindo presa numa rotina porque nada acontece. Eu tô me sentindo um lixo. Por quê? Acontece que eu encontrei uma colega de escola. Ai, não precisa dizer mais nada. Encontro gente da escola todo dia. É, Claire, escuta. Essa mulher parecia 15 anos mais moça que eu. Está fazendo coisas maravilhosas na vida. Ela teve sete filhos e está com um corpo fantástico. Ai, que coisa horrível. Oi. Sua autoestima fica lá embaixo e isso faz com que você fique mal por dentro. É. E isso, por sua vez, se reflete na forma como se sente por fora. Claire, filha, você é muito sensível. Eu sei. Deixa eu terminar. Tá bom. Agora, você teria que cuidar da parte interna na terapia, mas a parte externa a gente pode cuidar já, já. Como? Uma mudança. Porque quando a mulher está bonita, ela se sente bem. Você está absolutamente certa. Como sabe de tudo isso? Eu li numa revista incrível chamada Mulher da Nova Era. Ah, Claire. Toma, eu vou deixar esse artigo com você. É de um atalho de Susan Green. Ela é o massa. Ah, é? É? Oh. O que foi? Obrigada, Claire. Não me agradeça. Agradeça a Susan Green. O que é que você está fazendo? O meu famoso frango frito. Hã? Que história é essa de... Você adora meu frango? Ai! É, quando é a mamãe quem faz. É, cadê ela? Ai! Eu não sei. Ai, ai, ai. Ela estava cheia de segredinhos quando saiu um. Claire, você foi a última que a viu. Sabe onde ela foi? Eu não sei de nada. Ai! Ai! Claro que se eu soubesse de alguma coisa, eu diria que ela vai nos fazer uma surpresinha quando chegar. Espero que seja frango. E aí, o que acha? Ai! Deixa eu tirar isso do fogo. Nossa, mãe. Está mais bonita do que todas as garotas com quem sair. Todas duas? É, eu não sei o que pensar. Minha cabeça é um balão de confusão. Balão ela é, com certeza. Vou precisar de terapia. Vai precisar de um transplante cerebral. E você de uma transmissão cerebral? Ah! Mãe, eu nunca pensei que diria isso, mas você está linda. Obrigada. Não está, papai? Uhum. Vem cá, dá uma olhada. Não, eu acho que vou ficar aqui atrás, sabe? Eu estou meio pasmo. Preciso esperar o sangue voltar aos lugares. E certos. Você está fantástica, mãe. Meu trabalho terminou. Tá, eu sei que está um pouquinho demais, né? Ah, não, querida. Você está perfeita. Você está fantástica. Maravilhosa. Ah, mas esse cabelo todo... Não, adorei o cabelo. E essas roupas, eu sei que estão exageradas e... Não. Você está muito sexy. Mas... Mas nada. Eu quero tirar um retrato bem assim. Você acha mesmo? Acha de verdade, Michael? Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou mostrar o quanto eu acho que você está linda. Ô, Júnior! Vem cá. Olha, eu quero que leve as suas irmãs ao cinema e para jantar. Filme longo. Vocês vão fazer? Isso. Agora que eu já fui, eu vou preparar a mesa de operações. Embarca nessa, amor. Peraí. Isso. Adorei. Adorei. Nossa. Isso foi incrível. É, você foi demais. Estava tão inspirado. Olha para a minha inspiração. Eu estou quase pronto para o terceiro assalto. Eu disse quase. É verdade, querido. Que bom que você gostou. Gostei? Adorei. Júnior? Jay, essa sempre foi a minha fantasia secreta. Você mudar o cabelo, vestir uma roupa sensual, depilar as pernas. Mas não que eu não goste da sua forma toda natural de ser, tipo... Às vezes depilo as pernas, às vezes não. É, mas ainda fica bonita. Porém, isso é o que precisamos para apimentar o nosso casamento. As fantasias. O que você quer que eu faça por você? Ah, você podia usar um creme nos cotovelos. Seria bem legal. Eles são meio ásperos. É, deixa eu ver. Vou provar. Ah, melhorou, melhorou. Isso é de ficar apoiando no colchão. E aí, o que mais quer que eu faça? Ah, nada, Michael. Eu não tenho nenhuma fantasia. Você tem? Para. Não. Diz, por favor. Vai rir de mim. Eu prometo que não vou rir de você. Eu prometo. Eu não vou rir. Então tá. Eu tenho uma fantasia. Legal. Bom, eu estou na Dunk Donuts, tá? E aí eu estou devorando rosquinhas cobertas de chocolate. Aquelas polvilhadas de granulados coloridos. As minhas favoritas. E eu posso comer todas elas. Não posso? Lote de rosquinhas. É, é exatamente isso, isso. E aí, o local inteirinho pega fogo. E eu estou prestes a ser queimada viva, quando de repente... O quê? O chefe dos bombeiros está lá na janela. Chefe dos bombeiros? O chefe sou eu. O chefe dos bombeiros. E o seu peito está chamuscado, porque a camisa inteira foi toda destruída pelo fogo. E eu pareço Wesley Snipes. Ah, é? Ou sei lá quem, com os mamilos de fora. É. E aí, então eu falo, salve-me, chefe dos bombeiros, salve-me, salve-me. E você me pega nos seus braços grandes e fortes e fala, não tem nenhum fogo aqui. Só uma mulher ardente. Eu estou sentindo, eu estou sentindo. Essa é a sua fantasia? É essa, meu bem, é essa. Tem razão, eu ia rir muito. Sabe de uma coisa? Eu nunca mais conheço nada para você na vida, Michael, não. Não parece uma fantasia de um adolescente gorduchinha? Ah, o que ficou, Michael? Mas é a textura, a textura. Não, eu sei. Olha, você ficou realmente maravilhosa. Ah, é? É. Suzan Green não chega aos seus pés, gata. Ah, para aí. O quê? Como é que foi? Repete isso. Eu disse que Suzan Green não chega aos seus pés, gata. Jura? E desde quando a Suzan Green é o parâmetro para as outras mulheres? Eu gostaria de saber, Michael. Ou estou encrencado. Ou você está assim. Querida, você está sendo tola. Eu não estou sendo tola nada, Michael. Você deixou isso bem claro para mim. Você não quer estar comigo, você quer estar com ela. Como chegou a essa conclusão? Ah, como foi que eu cheguei? Por quê, Michael? Na sua mente, na sua mentezinha, bem doentinha. Você está me traindo. Eu estou traindo você com você? Ah, obrigada, obrigada por finalmente admitir isso. Muito obrigada. Vai rolar o terceiro assalto? É, claro que não. Escola Ulisses Graham. Tá bom. 106, Denise Adams. 106, 106, 106. Ah, tá aqui. Ai, que chato ter que cancelar o ensaio por causa da chuva. Estou ensopada. Vamos tirar essas roupas e tomar o banho quente. Kelly, adorei sua calcinha. Ah. Viu a tatuagem? Não, onde? Bem aqui. Ah, mostra no chuveiro. Mostra, eu preciso ir até o armário. Sim, combina com o seu piercing. Ai, que droga. Ah, isso, mostra, mostra. Que dor nas costas. Não bem com o peso desses dois melõezinhos. Uou. O que aconteceu com a nova Jay? Quem? A Jay Barbie, a Jay Fantasia ou a Jay Oferecida? Não, a minha Jay. A garota que eu conheço e amo. O que houve com ela? Olha, fala comigo, qual o problema? O problema, Michael, é que eu estou muito vulnerável. Eu estou me sentindo sem atrativos. Eu estou insegura. Você sabe que para as mulheres é difícil envelhecer porque estamos sempre nos comparando com o que fomos. ou então com as nossas amigas. Mas os homens, quando envelhecem, ficam até mais bonitos. E a sua atração por Susan Green e o fato de nos comparar não está ajudando. Em primeiro lugar, não há atração por ninguém. Segundo, querida, eu jamais lhe pedi para mudar. Você fez isso porque você quis. Ah, então você era totalmente feliz com a Jay gordinha, simplesinha, tamanho GG? Sim. Sim, era. Escuta. Meu amor, você é a coisa mais linda do mundo para mim, por dentro e por fora. Você é a mulher que eu queria que você fosse. É forte quando precisa ser forte, sexy quando quer ser sexy. É amorosa, é bondosa, é doce, sensível, atenciosa, cuidadosa. Vai, continua. Você é tudo. Eu poderia continuar aqui a noite toda, como já fiz antes. Eu só queria que você pudesse se ver através dos meus olhos. Eu não posso, Michael. Eu estou me sentindo estagnada, eu estou atolada na lama, estou me afogando. Então se abra, o que eu puder fazer eu faço. Eu não sei. Eu só preciso que você me salve. O que é isso? Alguém reportou o incêndio, moça? Não, não fui eu. Tem razão, não há incêndio aqui. Deve ser você, mulher ardente. Michael, você está ridículo. Não julgue até ver isso. Ai, uma rosquinha com cobertura de chocolate e granuladas coloridas. Michael, como foi que carregou isso subindo essa escada? Eu usei minha mangueira, moça. Isso já é demais, Michael. Não tem nenhum fogo aqui, então não tem nada para você fazer. Au contraire. Fui mandado aqui para salvar uma dama estressada e não irei embora antes de fazer meu trabalho. O que você está fazendo? Porque você está fazendo isso. O que o que você está fazendo? Eu gosto de ficar. Eu gosto de ficar. Eu gosto de ficar. Eu gosto de ficar. Ah, melhorou. Isso é porque eu tenho que apoiar no colchão, sabe? É tipo soldadinho na lama, sabe? Gostei disso, gostei disso. Você esqueceu a bola, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Aqui não é a China Islander. Claro que é. Nós entramos pelos fundos. Isso aqui é a Polichiland. Cadê o Mickey? Ah, o Mickey. Ah, ele tá bem ali. É, faltando só se maquiar. Ah, eu não acredito. Viemos na noite dos alienígenas. O lugar tá cheio de mutantes e treques. Deixa eu te ser redundante. Você não me engana. Isso é um boliche e eu não sei jogar, pai. Ah, você também não sabia patinar e nem por isso desistiu. Existiu, né? Não tem coisa. Olha, meu bem, nós vamos assistir a luta comendo uma pipoquinha enquanto a sua mãe se diverte do boliche. Ah, não, 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 não. Viemos jogar boliche em família. Todos preferimos estar com outras pessoas, mas essa é a noite da família e é assim que vai ser. Tudo bem, eu assisto o jogo entre os assaltos. Aí, ia parar com esses sinaizinhos de gangue? Pai, é uma saudação vulcana. O pior que podem fazer é desligar o computador. Eu vou chegar às outras fantasias. Você é a rainha dos Romulanos. Eu sei que está disfarçada e eu juro obediência daqui até pôr. Eu juro. Ô, 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 qual é o problema? Onde arranjou essas orelhas? Essas pontas são perfeitas. Ô, capitãozinho, pode se teletransportar pra longe? Real Mirante. Tia, isso aqui é um show de anomalias. Não é um lugar pra nós. Só um idiota iria querer estar aqui hoje. Que bom que vemos hoje. Justo na noite dos alienígenas. Não podia ver nada melhor. Ah, eu sou minha. Não, não, não. Não, não. Com licença, parceiro. Você viu isso, Jay? O quê? Ele olhou pra minha cara e mostrou o dedo. Michael, por favor, relaxa. Ele não te mostrou o dedo, te mostrou um dedo. Com licença. Senhor. Só um segundo, amigo. E um segundo nada. Eu não tinha acabado. Tinha sim, estamos pagando. Não temos tempo pra ouvir suas ligações pessoais. Eu não gosto de ser ignorado por um empregado preguiçoso que nem se levanta pra nos receber. Se quer saber, eu não vou deixar que você nem ninguém desrespeite a minha família. Aliás, não vamos mais jogar aqui. Hã? Gostou disso? Não vamos mais jogar aqui. Para minha decepção. Porque eu queria mesmo jogar aqui. Vamos pra casa, pessoal. Vamos embora. Nada disso. Nada disso? Não, nada disso. Nada de sapatos. É, exatamente. Tenho certeza de que o rapaz teve um bom motivo pra não atender você, Michael. Um bom motivo? Eu quero ouvir esse bom motivo. Fala aí, meu irmão. Qual o bom motivo? Minha cadeira de rodas quebrou. E a manutenção só atende nesse horário. Desculpa eu ter reclamado por não se levantar. Eu não sabia. Mas olha pelo lado bom. Eu aposto que consegue o melhor lugar pra estacionar. Pensa, será que vocês podem... Será que vocês podem informar ao moço quanto calçam pra que ele providencie? Trinta e nove. Sete. Eu não preciso. E por que não? Eu torci o tornozelo. Senhor, será que poderia me dar um par trinta e sete, por favor? Trinta e sete? Tá bom, é trinta e oito. Trinta e oito. Oito? Ah, é trinta e nove. É de uso. Andem, vamos indo. E qual o seu número, senhor? Eu calço quarenta e dois. Desculpa, esse número acaba rápido na noite alienígena. É o número do ranchola. Só tem o tamanho do cheque. Olha, eu não posso calçar um trinta e seis com salto. Me dá um quarenta e três, um quarenta e dois, um quarenta e um e meio. Ah, nós temos esse aqui. Os hookies. Isso é safado de palhaço, tá brincando, né? Devolvo os quarenta e dois. Deu sorte. Ah, essas coisas são suadas e fedorentas. É, eu tenho suado muito ultimamente. Peguei alguma coisa numa criação de bodes em Bali. Como é que é? Um bode? É bom jogo, irmão. Aqueles ali não são quarenta e dois? Ah, ah. Estão reservados para o JMI. O que é um JMI? Jogadores muito importantes. Tudo bem, tudo bem. Eu fico com quarenta e seis. Primeiro é só. Eduardo, eu tenho suado muito a tal vez. Ai, eu ligo em pé. Vai, vai. Michael, não está nem tentando. Ah, eu estou sim. É que você está ganhando. Não, não, não. Viste-se sim. Você está vendo essa luta idiota. O que se importa com isso, Michael? É a preliminar. Eu não ligo para essa luta idiota. Quem foi que desligou a televisão? Ô, veterano, quem mexeu na televisão? Fui eu. Olha quem chegou. O Estúdio Tain. Proctologista extraordinário. O dedinho fedorento. Oi, são os caius. Lembra-se deles naquela noite horrível no Tocarrana, graças a você? No meu aniversário? Ah, um detalhe. Bom, como vai? Muito bem, e você? Bem, na verdade, hoje eu tive febre de 39 graus. Não existo. Achou que seria bom eu ver suar para baixá-la. Kyle, acontece que eu organizei jogos onde a regra é uma base forte de unidade familiar. Por isso mesmo, eu gostaria de assistir ao boxe. Que tal, não? E que tal qual é o problema? Você pode criar seus filhos com toda liberdade, mas me recuso a deixar meus filhos expostos a esse tipo de violência. Eu gostaria de ver a luta. Olha essa porra. Ô, turbinado. Por que ele pode controlar a TV? Ué, ele é um JMI, cara. E como se tornou um JMI? Pô, meu irmão, basta você... Você está com dois pares de 42. Meus pares habituais, sim. E por que precisa de dois pares? Porque gosto de trocar de calçado na metade do jogo. Algum problema? Eu tenho problema com tudo sobre você. Dos olhinhos saltados aos pés suados com chulé. Eu nasci com mais glândulas sudoríparas nos meus pés. Obrigado por contar ao mundo. Por que não diz que eu tenho o testículo caído? Ele tem o testículo caído! Ai, que vergonha. Estão chamando a atenção pra nós. Eu sei. Ali, todos os mutantes estão nos olhando. Por que não tiram uma foto? Podem olhar mais tempo. Quantos anos acha que ela tem? Eu perguntei, tem 15. Será que eu tenho chance? Você não tem nada a perder. Bom, pensando bem, ainda tem uma coisa a perder. Mas com certeza não vai perder esta noite. Quero ver sua cantada. Então, vem sempre aqui? Não. Michael, você vai conseguir se divertir com essa gente aqui? Não, vamos embora. Não, 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 peraí, peraí, eu vou refazer a pergunta, Michael. Você vai conseguir se divertir com essa gente aqui, não vai? Eu até conseguiria se ligar-se de novo na luta, mas eu não quero ficar sentado vendo a meia careca daquele sujeito. Eu não quero saber de confusão entre você e aquele homem hoje. Pode deixar. Aí, Tyler. Vamos tornar isso mais interessante? Também fazem swing? Não, eu estou falando do boliche. Ah, boliche? O que você quer fazer? Minha família contra a sua família. Um jogo. Se vencermos, você liga a TV de novo. E se eu ganhar? Se você ganhar, eu pago a sua hora. E conserto as glândulas do seu pé. Ah, eu gosto delas, mas tudo bem, está apostado. Não, não, isto é muito mais do que um jogo de boliche. A honra da família cai ou está em jogo. Michael, não deve tomar sério. O Alete, o que aconteceu com a minha esposa competitiva? Ah, sumiu quando eu deixei de ser corretora da bolsa, porque a gente aprende a amadurecer, entendeu? Boa sorte. Palhaça. Pai, você sabe que nesse jogo eu sou um fracasso. Não é nada disso. Você só precisa de um incentivo. Estou pagando cenzinho. Vai topar? É pra já. Eu estou com fome. Ah, Junior, vai comprar alguma coisa. Não quero ninguém zonzo. Principalmente você. Pode começar a levitar. Pai, podemos comer alguma coisa? Claro, se você tiver dinheiro. Ah, por favor, Stu, dê algum dinheiro à nossa filha. Ah, bom. Mas vou descontar da sua mesada para o vinho. Ah, então nós viemos atrás do lanchinho. Isso aí. O que acha da noite alienígena? Puxa vida, eu adoro. Eu sou o maior fã de tudo que é espacial. Eu tenho até minha própria web page. É continueuntrack.com. Verdade. Eu tenho a minha própria... Cruzos. É. Com licença. Oi. Você acabou de entrar na frente dela. E? Humano. Ih, você não tem nenhuma honra no ataque na Wigong Garden. Na Wadgon. E rock. Oh, tudo bem. Caramba, você fala clingonês? Ah, o Ibigag. Ei, você viu que eu ia pegar essa? Ah, o que é que é? Pois sim, você pegou a bola que eu ia pegar. Devolve. Não mesmo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não sou adivinho e também não sou covarde para ser provocado por você. Quer saber? Fica com essa porcaria. Tudo bem. Eu escolho outra. Ótimo. Duas bolas? Precisa mesmo de duas bolas? São duas a mais do que tinha antes. Digo isso. Você quer saber? Eu preciso da bola de 7 quilos para a minha primeira jogada, seguida da bola de 6 quilos para derrubar o que restou no caso de precisar. Entendeu? Quer saber? Você me irrita. Quer saber de uma coisa, Caio? Nós dois não combinamos. Somos azeite, vinagre, quadrado e lixo. Saia que tira a terra. Então vou dizer uma coisa, Tina. Eu sou o Ike. Tina. Ike. Tina. Ike. Ike. Olha só aqueles dois. Eu sei. Eles agem como dois garotinhos de escola. Eu queria que alguém numa van oferecesse balas para o Stuart. E aí? Você quer uma? Ah, não. Obrigada. Ah, seita. Isso só parece uma bolsa. Na verdade, é um culo. Está geladinho. Aceita. Não, 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 não. Tudo bem. Obrigada. Não, você pode tomar essa bora e aproveite bastante. Pode até ajudar no seu jogo. Vai te soltar um pouquinho. Eu não vou fazer diferença. Stuart vai levar o time à vitória. Não, eu acho que não. Porque meu marido e eu somos excelentes jogadores. Na verdade, nos chamam de duplo invencível. Invencível. Ah, que gracinha, Tina. Mas preciso avisar você que, como proctologista, Stuart tem três dedos fortíssimos para boliche. Quando é a sua vez, pai? É, assim que o Tyler parar de frescuragem. Seu pai sempre age assim? Não. Ele geralmente não é tão gentil. Eu tenho pena de você. Ah, tudo bem. Eu tomo calmante. Ah, pode dizer alguma coisa em clingonês pra mim? Tudo bem. O pacote do etnol fatuá. O que quer dizer? Permissão pra subir a bordo. Oi, menino. Vem cá. Sim, papai. Eu tenho uma ideia, Laura. Liza, pai. Ah, tá. Tá. Olha, o garoto cabeçudo aí tá interessado em você. Use isso pra nos dar vantagem e o religio aquecimento do seu quarto. Ai, por favor, Stuart. Joga porcaria da bola. Última chamada, Helen. O bar fechou. Não é isso. Boa sorte, Tina. Eu sou Mike. Droga. Opa, foi sem querer. E aí, gostou dessa? Então você vai ter que mergulher. Ela levantou. Ela levantou. Assim eu não consigo me concentrar. Por que não se deitam e morrem? A rainha nos ordenou. Isso, filha. Isso, Claire. Estou aqui. Querida, ele tá tentando te distrair. Relaxa. Não dá bola, tá? Vai nessa. Eu acho que ele tá entregando o jogo pra garota. Michael, ele não faria isso. Ele nos trairia por um travesseiro novo. Está enganado, Michael. Eu sou do descarado. Vem aqui e senta agora. Beleza, time. Estamos perdendo por sete pinos e a jogada principal começa em dez minutos. Vocês precisam dar tudo de si, tá bom? Eu quero que joguem como Kyls. Valeu? Valeu! Só valeu com ela. É, Michael. A decisão vai começar e os Tyler vão lhe dar a maior surra. Começa por aqui, ó. Sabe de uma coisa, Stuart? Não importa quem vença, você sempre será um perdedor de costas cabeludas, barrigudo e de olhos esbugalhados. Só que você se enganou mais uma vez. Minhas costas não são cabeludas. Eu depilei. Sabe de uma coisa, senhor quase derrotado? Vou deixar meus dedos comandarem e minhas bolas falarem. Sabe o que suas bolas dizem? Você pirou. Júnior, eu sei que você anda arrastando asas pra Olivia Palito, tá bom? Mas essa é a última rodada. Agora é com você. Eu vou fazer o possível. Não, não, não. O possível não é o bastante. Nós precisamos daquele pino. Pai, eu tô quase conseguindo. Calma. Não tá vendo que ela tá brincando com você? Mas é assim que começa. E se me der licença, agora eu vou jogar. Não foi mal, Júnior. Aí. Ô, meu. Antes de jogar a última bola, eu quero que saiba disto. Família é para sempre. Garotas como esta encontram as dúzias. Onde? Bangkok. O fato é que a família vem em primeiro lugar. O que você faria se fosse eu? Ganharia o jogo. E depois compraria uma passagem pra Bangkok. Com 50 centos, compra 10. Vai, meu filho. Vai, Júnior. Você consegue só um pino. Basta isso. Um pino. Espera. Eu te amo, Júnior. E sempre acredito em você. Família. 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 Pervertido. Família. Valeu, filhão. E aí, foi legal você ter falado pro seu irmão quem o ama. Eu só queria ir pra casa assistir televisão. Foi incrível. Nunca vi ninguém defender a família assim. Gosta mesmo deles? Gosto. Então, o que acha? Vamos sair um dia desses? Me liga daqui a seis anos. A que horas? Às nove. Tá. É. Não dá pra acreditar. Que decepção. Vocês conseguem imaginar que o local foi o primeiro assalto. Ah, mas que vergonha. Pelo jeito, não deu pra ver a sua luta idiota. Aí, quer saber, Tyler? Eu tô cansado disso. É? Tá afim de quê, careca? Quer sair no braço, hein? Cuidado comigo. Escuta, quer saber? Quer descobrir, Clemão daqui? Eu tenho uma notícia. Não é você, Tyler. Olha só, eu não quero brigar com você, Tyler. Em vez de brigar, eu vou fazer isso. Eu tô muito ofendido por você ter falado que o William Shatner era baixinho e usava peruca. Longinho. Atrelido. Isso é um insul. Você não pode falar isso. Olha, não deve ficar zangados comigo, tá? Anda, é você e ele. Jalzinho, Tina. Não, não, não. Pera aí, gente. Shatner não usa peruca. Se usa, era perfeito. Eu tô falando sério. Olha, eu não vou falar mais de cabelo, eu juro. Eu não vou falar mais de cabelo. Eu não vou falar mais de cabelo. Com licença, aí. Ai, não acredito. Eu não tinha acabado. É, nós estamos pagando e... Eu esqueci minha fala. Nós estamos pagando, tá bom? Qual é o problema, hein? Tá bom. Eu não tinha acabado. Tinha, sim. Oi, quer mingau de aveia? Ah, não. Só frutas. Obrigada. Eu quero emagrecer até a semana que vem. Claire, se você emagrecer mais, não vai chegar a semana que vem. Já tá usando roupas de boneca. Emagrecer o quê? Se liga, mãe. Você não olhou no calendário? Semana que vem vão tirar as fotos na escola. E eu não quero parecer uma balofa. Ah, tá bom, Claire. Entendi. Pensei que fosse alguma coisa muito séria. Tipo, passar fome por algum motivo muito bobo de adolescente. Ah, eu errei. Não é nada bobo, mãe. É que essa foto vai pro anuário, entendeu? E eu não quero que os meus amigos vejam a foto daqui a 30 anos e digam. Ela era igualzinha, mãe. Como eu te faço engolir? Agora. Bom dia, senhoras. Bom dia. Bom dia. Pai, sabe em que época do ano estamos? Dá foto pro anuário, dá foto pro anuário. É foto pro anuário, é foto pro anuário. É. E eu acho que vão querer o kit de luxo Pais Orgulhosos. Ele vem com 62 fotos 3x4, 12 fotos 30x20 e um pôster espetacular. Artípota peçaria de 1,20 por 1,80. O quê? Autografado? Claro. Mas peraí. Não deve estar dentro das minhas posses? Você pensaria isso, não é? Mas aí é que se engana. E se eu comprasse agora? Que bom que perguntou, pai. Porque se comprar neste exato momento, não custará 500 dólares como nas outras esportes. Não. E nem 400. E não se esqueça que vem com a tapeçaria. Ah, peraí, deixa eu me preparar. Ah, tá. Continua. Só 299 dólares e 95 cents. Com a tapeçaria e tudo? É, pode custar. Aguenta aí, tem alguma coisa errada. Não seria melhor um daqueles kits para pais econômicos que eu sempre compro para você? Quer dizer, o básico? E o básico é isso? Eu adoro essa palavra. Diga aí, o que vem no básico? O básico também é conhecido como kit meus pais não ligam para mim. E inclui 4 fotos em preto e branco 3x4, 2x20x30, por 59 e 95. Fechado! Fico com o básico. Bom dia a todos. Ah, paizinho? Sabe quantos anos eu tenho hoje? Anos demais para me chamar de paizinho. 17, por quê? Isso mesmo. Ah, não. Não é o que eu penso que é. Sem dúvida que é. Tirei carteira, tirei carteira. Ai, que merda. Chama a polícia. Não compre o básico. Não compre o básico. Leandro, o que tem alguma coisa a ver com a outra? Nada, mas eu achei que valia a pena tentar. Finalmente eu posso dirigir sozinho. Então, paizinho, posso ir com seu carro para a escola? Ah, fofinho. Hoje eu estava querendo ir de carro para o trabalho e não vai dar, não. Ah, tá, tá bem. Que tal isso? Eu te deixo no trabalho e de lá me levo para a escola. De lá para a escola. Depois eu passo no seu trabalho e te pego por volta daí. Seis horas. Seis horas? Ah, para mim não vai dar, não. Que tal... Nunca e meia. Quinze minutos depois de você ralar peito. Não vai dirigir o meu carro, não. Ah, pai. Por que não? Porque eu disse não. Vai. Sobe daqui, vai. Meu carro você não dirige. Mas eu nem disse nada, mãe. Desculpe, filho. Eu ia falar alguma coisa para a mamãe. Mãezinha. Eu posso pegar o seu... Aí, Júnior, vai chegar atrasado na escola. A gente fala disso à noite. Tá bem. Ah, só uma coisinha. Será que o motorista do ônibus me deixa dirigir? Eu não vejo por que não. Mostra a carteira para ele. Ele deve estar cansado de trabalhar. É isso aí, gostei. É. É, só rezando. Pai, eu fiz uma lista de 73 motivos para você escolher o kit de luxo Pais Orgulhosos que eu vou apresentar para você agora. Ah, um. Temos mais de 46 parentes. Dois, vai precisar de fotos extras para o seu escritório, para os seus sócios, etc. Três, cópias em duplicado em casos de incêndio, inundações ou furacões. Quatro, tenho centenas de amigos que têm centenas de amigos que têm centenas de amigos... Tá bom, tá bom. Olha só. Eu vou ficar com o kit Pais Orgulhosos. Excelente. Sabe por quê? Eu sou um pai orgulhoso porque você se esforçou para me convencer. Agora, me devolve o controle. Tá. Obrigado. Só mais uma pergunta. Manda. Você acha que este ano eu devo posar fazendo o biquinho assim? Bom. Ou? Ou misteriosa assim. Ah, olha só. Quem você é? Ou com o meu doce meio sorriso assim. Essa tá boa demais. E por que não tenta essa? Eu chamo de... O papai voltou ao look básico. Oi, pai. Oi, filho. Tá vendo o quê? Nem faço ideia. Um bando de australianos de shortinhos curtos com bastõezinhos jogando cocô de canguru uns nos outros. Eu acho que é o campeonato australiano de lançamento de cocô de canguru. Eu sei lá o que é isso. Sei não. Senta aí, assiste comigo. Não, eu não quero incomodar. Olha, quer que eu vá de carro comprar batatas fritas ou qualquer coisa? Não, obrigado. E jantar? Eu posso buscar o malagosta do Manny. Eu vou até o próprio Manny. Júnior, você não vai dirigir o meu carro, tá? Então relaxa. Ah, assim não dá, pai. Eu tô com a carteira oito horas e ainda não dirigi nem um pouco. Eu sei como é tirar a primeira carteira. A gente fica animadinho e quer dirigir. É, exatamente. É, a gente quer ir pra estrada, sentir o vento no cabelo. É isso aí. E a emoção, a aventura daquela estrada da liberdade. É, eu posso ir, então? Não. Ah, correr, pai. Não. Olha, Júnior, eu não vou deixar você pegar o meu carro e rodar por aí. Isso não é justo, pai. Eu sou um ótimo motorista. Não, é um motorista médio. Um ótimo motorista tem anos de experiência. Tá bom? Você não vai usar um dos meus carros novinhos em folha como cobaia. Então o que eu vou dirigir? Economizou 600 dólares, né? É. Eu dobro. Verdade? É. Quer dizer, mil dólares? É. E sabe de uma coisa? Eu dou mais 300 pra completar 1.200. Puxa! Valeu, pai. Dá pra comprar um bom carro com 1.200 dólares. É. Eu gosto do novo Mercedes CL 420. Eu também. Mas vi um Honda Civic 84 que se encaixa no seu orçamento. Não é um carrão, mas tem segurança e desempenho. Legal. Vamos lá ver. Não. Eu quero que você compre o seu próprio carro. Vai lhe deixar bastante orgulhoso. Puxa, pai. Você nunca mostrou tanta fé em mim. Filho, eu tô tentando lhe dar a oportunidade de me provar que podemos ser parceiros em alguma coisa. Valeu, parceiro. Tudo bem. Agora eu quero que vá lá e faça as perguntas que quiser ao vendedor. Olhe tudo direitinho e faça um test drive, tá bom? Tá, eu vou comprar o carro e eu prometo. Não vou decepcionar. Você é o quê? Deu dinheiro pro garoto comprar um carro e não foi com ele, Michael? Jay, eu não posso segurar a mão do garoto pelo resto da vida. Ele tem que crescer um dia. Ah, mas são 1.200 dólares. Ele pode voltar com uma prancha de skate e o bolso cheinho de bala, meu bem. Olha, ele ainda não sabe, mas eu já escolhi o carro. O mecânico já checou tudo, está até na garantia. E isso é muito bom, porque vai ensinar a ele o orgulho de ser proprietário. Tá bom. Certo. Que carro foi esse de 1.200 dólares que escolheu pra ele? Um Honda Civic 84. Caramba, parece até uma batedeira de bolo. Seria mais fácil dirigir uma. Cad, vá pra dentro, por favor. Mas que porcaria é essa? Ele não é uma beleza? Tomara que não seja o meu filho atrás dessa máscara. É, pra que tá usando essa máscara? Você roubou esse lixo? Ah, não. É que tem um vazamento de combustível. O vendedor disse que sem a máscara eu ia desmaiar. E essa porcaria serviu pra você? Ah, só depois que ele me deu a máscara de graça. Que idiota! Júnior, o que houve com o Honda que eu lhe disse pra comprar? Ah, eu vi esse. Era tudo o que você disse, pai. Mas aí eu vi esse. E alguma coisa aconteceu. Foi como se ele me chamasse, sei lá. É, ele disse, ei, ô idiota, me compra aqui. O vendedor disse que esse carro tinha experiência. Você comprou, Júnior, um lixo de 30 anos de idade. Não é verdade. Esse carro é igual àquele que eu vi no comercial da TV. Sabe qual é? O que aconteceu com a nossa parceria, hein? Esqueceu? O que houve com o pai? Obrigado por acreditar em mim. Por confiar em mim. Eu vou comprar aquele carro, pai. Eu me lembro de tudo o que você disse. E isso foi o que me deu coragem de prosseguir e comprar o carro dos meus sonhos. É mesmo? Então pegue esta mesma coragem e prossiga até a concessionária. Pegue o seu dinheiro de volta, porque isso é inaceitável. Cadê o recibo? Eu não tenho recibo. Você não tem. Como assim você não tem? Eu negociei. Ele me deu um desconto de 100 dólares, me deu essa máscara aqui e esse remédio aqui pra asma por ter desistido do recibo. Esperto, né não? Ah, você é muito esperto. Não é esperto, querida. Ai, como ele foi esperto? Olha, eu não acredito. Mãe, o que que é isso? O assento dianteiro, ou uma cadeira de jardim, né? Legal, né não, mãe? Olha só o que eu posso fazer. Eu posso dirigir e eu posso me recostar todo. Você não vai dirigir essa porcaria? Ah, não, mãe. Isso aqui não é porcaria, não. É incrível. Tem personalidade. Talvez tenha personalidade, só que não tenha assento dianteiro. O que significa, moleque, que isso aí não tem assento de segurança? Ah, não, tem sim. Olha, eu pego essa corda, passo em volta da cintura duas vezes e amarro na maçaneta da porta, como o cara me mostrou. É, e provavelmente a corda também foi grátis. É, como adivinhou? Porque você negociou. Exatamente. Acho que eu vou infartar. Acho que eu vou infartar. Haja como um pai. Haja como um pai. Ah, o que é isso? Olha só, mãe, eu tenho outras ideias para esse carro e vou instalar nele um som muito maneiro. Vou rebaixar a traseira, botar rodas cromadas, listras laterais e eu vou sombrear as janelas. Vai sombrear as janelas? É, ele vai dar uma partida e vai sombrear a casa toda. Vai ficar tudo sombreado. Você está brincando enquanto o seu filho compra uma máquina mortífera? Não esquenta, mãe. Eu ajeito. Você está certíssimo. Vai ajeitar, sim. Porque esse carro não sai da garagem sem a aprovação de Michael Kaya. Não, não é justo. Não, não é justo é você esbanjar o meu dinheiro. Mãe. O que é, Claire? O que houve com o seu rosto, minha filha? Meu maxelado está me matando. Eu vou entrar com ela. Acho que o Ciso está nascendo. É, pena que o dele ainda não apareceu. Caramba! Caramba, mãe! Olha o meu rosto! Ah, irmão, Claire, o que houve com o seu rosto? Eu tirei um cochilo e acordei assim. Olha, é melhor a gente tomar cuidado. Pode ser contagioso. Não tem graça, pai. Amanhã é o dia da foto. Filho, eu estou achando que isso é um abscesso. Eu vou ligar para o dentista. Esquece o dentista. Eu não posso ser vista assim. Claire. Ô, meu amor, você ainda pode tirar foto. Tudo que você tem que fazer é puxar o seu cabelinho para esse lado e fazer aquela carinha de mistério. Olha só. Quem é essa garota? Ô, mãe! Ai, que eu pode parar. Desculpe, eu só estava tentando fazê-la rir. Querida, é só fazer um canal e vai ficar bom em dois dias. Isso dói? Não, eles anestesiam. É mole de aguentar. Mas e a minha foto? Eu estou horrível. Olha, seja otimista, tá bom? Se inchar o outro lado do rosto, vai poder sair por aí imitando o fofão. Como é que você está, filho? Eu estou me sentindo bem. Já tomou o analgésico que o dentista passou? Tomei. Michael, eu acho melhor essa menina não ir para a escola hoje. Por que não? Olha para ela, Michael. Ela está alta, está dopada, está em órbita. Como sempre. Claire? Meu amor, eu acho que você não devia ir à escola. E não tirar a foto? Esse lado ainda está bom, não está? Não está sentindo mais dor? Não, eu estou realmente... Eu acho que ela ia dizer bem. Isso não tem graça, Michael. Tem graça, sim. Está me dizendo que isso não tem graça. Realmente. Realmente. É engraçado. Não, não é engraçado. Então eu perdi a noção do que é a comédia. Legal. Júlio. Júlio. Um nomezinho melhor, não? Olha, eu sei que você veio aqui para me espinafrar. É, eu vim. Porque eu não fiz o que você disse. Não, não fez. E por isso, eu peço desculpas. Eu sei que esse carro não terá sua provação durante muito tempo. Mas eu vou esperar. E quando eu sair dessa garagem, eu vou chamar muita atenção. É, por causa do barulhão do escapamento. Tá, continua com as suas piadas. Aquele que ri primeiro, ri por último, por último ri. Não é assim. É aquele que ri por último, ri mais melhor de bom. E amarra o burro à vontade do dono. É, você realmente gosta desse monte de ferro velho, né? Mais do que imagina, pai. Sabe, o Léo praticamente me chamou. Olha, não é sempre que alguém me chama. E nessas raras ocasiões, quando me chamam, eu respondo. Escuta, você não se lembra do seu primeiro carro? Me lembro. O nome era Trudy. Era um Audi 5000, amarelo, claro, sinistro. As portas não abriam de tão enferrujadas. Por isso, eu tinha que pular lá dentro. Estilo tio Mané. Cuja, que legal. É, sua mãe não a achava. Principalmente grávida de você. Ela detestava entrar por cima. Ela dizia que por isso, sua cabeça saiu assim. Olha, Júnior. Eu não estou chateado por ter comprado este carro. É, uma questão de princípios, filho. Você e eu devíamos ser parceiros. Tá? E na vida, no amor e nos negócios, deve haver sempre um parceiro digno. que o seu sim signifique sim e o não, não. Ainda podemos ser parceiros? Eu sou seu pai. Seu parceiro pra vida toda. Oi. Oi, mãe. Tá fazendo o quê? Tentando imaginar como é que a minha foto vai sair. E? Ah, é difícil dizer. Pode sair linda, ou então horrível. Eu não me lembro porque tinha tomado aquele analgésico. Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisinha. Oi! 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 Tá bom, olha isso aqui. Quem é ele? Ele é sua mãe. Essa é a minha foto do anuário, Claire. Caramba, o que houve com o seu cabelo? O quê? Isso era a maior moda naquela época. Era muito bonito. Era um estilo encaracolado, todo cacheado, muito maneiro. Mãe, essa foto é muito feia. É. É, sim. Mas, naquele tempo, eu achei que eu fiquei linda. É que a sua percepção de si mesma muda com os anos. Quer dizer que um dia eu vou olhar pra minha foto e vou me achar feia? É bem possível. Olha só, minha filha. Querida, não me leve a mal, mas é que... Você é tão vaidosa. Não sou, não. Então, por que tá olhando pro espelho em vez de estar olhando pra mim? Não sei, eu acho que é hábito. Mas será que você pode olhar pra mim só um instantinho? Ah, é difícil. Tenta! Olha, você mudou o cabelo. Quando foi que fez isso? Dois meses atrás, Cleo. Me dá meu anuário. Eu desisto. Não. Ô, mãe, peraí um minutinho. É que eu tenho muito medo de não ter outras qualidades como pessoa. Mas você tem. Só que você nunca vai descobri-la e se estiver sempre se olhando no espelho. nas vitrines das lojas e nas colheres areadas. Olha, minha filha, eu achava que nós tínhamos um bom contato visual. Mas eu descobri que você só busca o seu reflexo nos meus olhos, não é? É. É, foi exatamente o que eu pensei. O que eu gostaria mesmo de saber é o que existe aqui dentro. Mas e se não houver nada? Você nunca vai saber se não procurar. e não poderá procurar aí se só estiver olhando pra lá. Entendeu? E olha que ela tem razão. Cara, isso traz lembranças da minha charanguinha. Já não fazem carros como antigamente. Eu vou botar esse carro em condições. Com exceção da hidráulica. Eu vou colocar um volante do tamanho de uma maçaneta. em um estéreo audível há dois quarteirões. É? Onde vai conseguir dinheiro pra isso? Eu vou trabalhar, pai. Cortar grama, entregar compras, o que for preciso. Puxa, devia ter lidado esse carro há dois anos. Tá bom. Onde estão? Onde estão o quê? Minhas fotos. As fotos horrorosas de cara inchada. Ah, eu acho que estão ali, bem em cima do armário. Cadê a tapeçaria? Não, não sei. Eu nem olhei as fotos. Mas é claro que olhou. Por que diz isso? Porque estão muito feias e você não perderia a oportunidade de me humilhar. Querida, se não acredita em mim, conte. Eu não vou contar. Eu vou queimar tudo. Tudo bem. Sua cabeça sangria. Onde é que está? O quê? Eu sei que pegou uma das fotos. E por que você acha que eu seria capaz de uma coisa dessas? Porque você é... Filho, você está enganado, sabe? Já acabamos aqui. Vamos comer alguma coisa e você fecha a garagem e apaga as luzes, tá? E como é que pode? Esta garota mora aqui. É uma questão de princípio, por que ele não comprou o Ronda? Eu disse pra ele comprar o Ronda, ele tinha que comprar o Ronda. E você devia... Não devia ter mandado ele. Por que ele não comprou o Ronda? Eu disse pra ele comprar o Ronda, eu disse, vai Júlio, compra o Ronda. Júlio, compra o Ronda. Só que não devia ter mandado ele comprar o Ronda. Não, ele não foi, e você não mandou. Então agora você vai lá fora, vai lá falar com ele, porque ele não... Olha só o que eu casei. Claro que gosta de jogar comigo. Afinal, sabe que consegue me vencer? Ah, o que é isso? O seu ponto principal? Minha perna. Por que você sempre joga sua perna na minha cara? Ai, eu fui ferido na guerra. Botaram seis parafusos na minha bacia. Uma ficou mais curta do que a outra. Me empresta dois dólares. Você não se sente mal tirando dinheiro de um velho de bengala? Você acha que sim, mas eu não me sinto, não. É, pelo menos eu fiz noventa. E olha que eu estava no buraco ruim. É uma piada. E ainda bem que não quebrei a bacia. Não foi pior. Não ligue, recupera o dinheiro no jogo de sábado. Ah, não vai dar não. Por que não? É meu aniversário de casamento. É mesmo? É. O que planejou? Ela vai adorar. São 15 anos. Este ano eu vou surpreender a Jay. Eu já tentei fazer isso, mas ela mandava as crianças espionarem e elas estragavam tudo. A Jay as mantinha sob controle e ela tem controle nos lanchinhos, as coisas. Como a mãe dela, era assim que a minha sogra fazia. Tirava um docinho do sutiã, um bolinho. Tinha até velhinha. Está aberta. O que foi? Por que veio aqui? É assim que recebe uma velha amiga que lhe trouxe um presente. O que? Trouxe uma televisão enorme no seu bolso de trás? Não, mas obrigada por sugerir que caberia um. Ai, desculpa. Eu trouxe ingressos para a primeira fila do seu astro favorito. Não. Não vai dizer que eu... O senhor Brian McKnight. Eu adoro Brian McKnight. A menina vai ser o nosso programa. Andy, Lisa, Stephanie e Suzane também irão. Vai ter bebida, salgadinhos e depois o prato principal. Filezinho de Brian. Ai, não. O que foi? Ai, eu não vou poder ir. Como assim não pode ir? Sábado é o meu aniversário de casamento, Wanda. Comemora no domingo. Domingo não é meu aniversário de casamento. Eu não sei porque ainda comemora um casamento forçado. Escuta aqui, pode não ser o casamento dos meus sonhos, mas pelo menos foi o homem dos meus sonhos. Ah, e você acha que vai fazer alguma diferença para o carequinha comemorar sábado ou domingo? Claro que sim. Sim, o nosso aniversário é muito importante para o Michael e eu acho que ele está planejando alguma coisa especial. Ah, e o que a faz pensar isso, hein? Acontece que o meu maridinho é romântico. Eu vou te contar o que fez cinco anos atrás. Ele reservou a suíte de cobertura do Hotel Hitz Carton, toda luz de velas, muito champanhe gelado e pétalas de rosas sobre a cama. Michael é carinhoso, sensível e ama a mulher dele. Ele não deixa de me dar um grande beijo molhado e saboroso toda vez que ele me vê. Aí vem ele. Oi, meu amor. O que é? O que é? Não vem não, pocatelha. Por que vocês dois não conseguem se entender? Sabe de uma coisa? Você tem razão. A gente faz isso toda vez que se vê, Wanda. Nós não podemos ser amigos. Jura? Não. Ah, e antes que eu me esqueça, não combine nada para o sábado. Ah, planejou alguma coisa? É, eu vou jogar golfe com o John e eu preciso que fique em casa, porque sábado à noite vai ter. Vai, amor. É, a TV a cabo vai ser instalada e eu preciso que você fique em casa para receber o cara do satélite. TV por satélite no aniversário de casamento. É tão romântico. Não, não, não. Porque ele é inteligente. Eu sei o que está tentando fazer. Ele está tentando me fazer pensar que ele esqueceu. E eu vou fazer o joguinho dele. Eu sei. Legal? O que é que está pegando? Odeio os homens. Ah, não fica com raiva toda vez que um homem a decepciona. Olha só o que me aconteceu. Está vendo essa gordurinha aqui? Stephen Johnson, 89. E estes pneuzinhos aqui? É o Jeannie Clark, 95. E está vendo isso aqui? Presente da minha mãe. É, azar o seu. Ela está tão magrinha, nem daria um bom caldinho. Não vai reconsiderar? Eu adoro Brian, mas eu adoro Michael ainda mais, não. É, pelo que vejo, vai ficar preso a esse casamento para sempre. Mas Brian estará na cidade apenas uma noite. E se você pensa que o Paul Cattelha lembrou-se do seu aniversário? Ele não se esqueceu, tá? Esperam mesmo que ele não tenha se esquecido. É mais um dia registrando intenso calor, com fortes chuvas e tornados que varrem o Counting Club, deixando os Greens tão encaroçados como a cabeça de Michael Clark Duncan. A vitória será decidida entre os dois homens mais bonitos do golfe. Michael Kyle e Tiger Woods. Se eu fosse um apostador, poria o meu dinheiro no grandalhão cheio de dentes. E aí está o puto final de um milhão de dólares pelo campeonato. E aquela jaqueta verde horrorosa. Vai lá, meu filho, vai lá falar com o seu pai. Puxa, mãe, você sabe que eu vou acabar encrencado. Será que preciso lembrar que fui eu que dei a vida a você? É, mas ele pode tirar de mim. O senhor vai apelar agora. E aí, pai? O que você está fazendo? Eu só estou acabando de perder o Master. Só isso. Quais são os seus planos para o fim de semana? Eu vou para a Nounting. Onde? Não te interessa. Por quê? Quais são os seus? Eu não tenho nenhum. Ótimo, então eu vou planejar por você. Você pode lavar o meu carro e limpar as calhas no sábado à tarde. Ah, pai, acabei de me lembrar. Eu vou ter que ler para uns órfãos. Não vai mais. Ei, amor, o que ele falou? Vai jogar golfe, eu vou lavar o carro dele. Muito obrigada. Nunca a mãe de um garoto fazer o trabalho de uma mulher. Ai, amor, vai passar a noite toda nesse computador ou vem para a cama comigo? Garanto que a emoção vai ser grande. Um pouco de rala e rola. Embaixo dos lençóis. Puxa, querida. Por que isso tudo? Você não bateu com o carro de novo? Ah, meu amor, que isso? Uma mulher não pode mostrar ao seu amado marido o quanto gosta dele? Claro. Isso é tão bom. Você gosta? É reflexologia. Estou estimulando os seus chakras. Esse ponto aqui é do chakra da garganta. E esse aqui é o chakra cardíaco. E bem aqui... Opa, esse é o chakra zulu. Você é doido. E ainda me faz rir depois de todos esses anos. Olha, meu amor, às vezes parece que foi ontem que a gente se conheceu, né? Parece mesmo. Mais força no Joanete, vai. Olha, fiz um dos seus pratos preferidos. Opa, que maravilha é essa? Asinha de frango, batata frita, presunto, delícia. E pêssegos em calda de sobremesa. Pêssego, meu amor. O que eu fiz para merecer? Nada. Você é meu bebê. Isso é isso. Eu sou seu bebê. O bebê quer mamar depois. Garota, sabe como mimar o seu homem. Primeiro você faz o chakra cardíaco. Chakra cardíaco. Chakra cardíaco. Para. E depois isso. Espera um pouco. Espera só um minutinho aí. Eu já sei porque tá fazendo isso. O que você tá falando? Eu sou sempre legal, Michael. Não, você é muito óbvia. Você não precisa fazer tudo isso só pra me fazer lembrar, meu bem. Oh, Michael. É, se eu disse que eu vou cortar a grama, é porque eu vou cortar a grama. Mãe, pai, a Claire tá me deixando louco. Eu não aguento mais. Qual é o problema agora? Ela terminou com o namorado, Tony. Ah, até que enfim. Mas agora ela fica tocando a mesma canção de amor triste sem parar. Eu não consigo me concentrar no dever. Ah, precisa se concentrar pra tirar dois Ds e um F? E o que diria de dois Cs, hein? Viu? Ele nunca se lembra das coisas boas. Ai. Legal, levanta, Michael. Vamos lá falar com a Claire. Nós precisamos falar com ela. Nós? Ah, querida. Eu pensei que fosse um momento do tipo estrogênico entre mãe e filha. Não. Eu acho que um ponto de vista masculino pode ajudar. Anda logo. Tá bom, querida. Eu tô indo. Vamos resolver isso logo. Ô, Júnior. Se mexer no meu frango, vou deixar o seu braço como a asa desse frango. Claire, papai e mamãe estão aqui. I'm going to give ya. I'm going to give ya. Why'd I play the food? I'm going to watch me down. So long, all the time. I'm going to stay around. Baby, I like that shit. That was young and rich man. That was long ago. I don't want to give ya more. No more pay. No more pay. Oh, meu filho, é uma pena. A gente soube que vocês terminaram. Souberam onde? No Claire? Não sabe segurar um cara? Ponto com? Eu nunca mais saí desse quarto. Vai se entupindo de doce e não passará nem por aquela porta. Tem que controlar a ingestão de açúcar. Não sabe que é geneticamente predisposta a ser fortinha? Realmente não era necessário você dizer isso. Meu amor, eu estou sendo sincero. Por acaso eu fico por aí dizendo ao Júnior que ele é geneticamente predisposto a parecer um ovo marrom? Alô, acorda, essa situação é minha. Ah, é verdade. É mesmo. Tudo bem, conversa com a gente, conta aí. Não. Ótimo, eu vou estar lá embaixo comendo meu frango quando você quiser se abrir, bom? Engraçadinho, devia trabalhar no programa de humor. Traz cá com esse negócio, você acha que é bonito ser feio? A mamãe quando... Ai, fica quietinho, eu estou tentando expressar o que eu estou sentindo. Ah, tá bom, me desculpe. O que houve, filha? É que o Tony está me traindo. Eu sabia, eu percebi naqueles olhinhos esbugalhados. A Erika foi naquele jogo de basquete que eu perdi e ela disse que tinha uma menina bonita torcendo a cada cesta do Tony. Como é que é? Aham. Só isso? E acha isso traição? Ora, isso não é óbvio. No jogo que minha garotinha perde, esse rato sem vergonha e malandro procura outra menina. Michael, para. Ah não, peraí querida, é o que os ratos fazem. Eles começam a olhar para os lados e vão vendo em quem podem botar as mãozinhas. Eles nem lembram das suas namoradinhas. Ficam cheios de lelo. Eita, que eu também quero. Parecem até uns ratinhos roendo queijo. São capazes até de piadas velhas do tipo. Ô, Cride, você é a nora que a mamãe sempre sonhou, sabia? Ah, e tem mais. No final do jogo, a Erika perguntou por que ela estava torcendo por ele. A resposta foi, ele é o meu docinho de coco. Hum, hum, culpado da acusação. Você falou com o Tony sobre isso? Deu a ele uma chance de se explicar? Não, eu disse que estava tudo acabado e desliguei. Fez muito bem. Cinco chocolatinhos pela coragem. Olha, sabe de uma coisa, Michael? Você não está ajudando em nadinha. Querida, você não está se comunicando com o Tony. Esse é o segredo de um bom relacionamento. Como acha que seu pai e eu ficamos tanto tempo juntos? Gestações não planejadas? Ai! E você disse que queria um ponto de vista masculino. Eu estou lhe dando exatamente isso. Então vai apontar a sua vista para a televisão. Tchauzinho, Michael. Se manda. Tá bom. Não gostou mesmo do que eu disse? O Vilma! Tchau, Michael. Eu estou indo embora. É, minha filha. Você não pode ficar zangada com uma pessoa sem ela saber o porquê. É muita infantilidade. Relacionamento tem que ter sinceridade e confiança. Tá bem, mãe. Tá. Agora me faz um favor. Fica lá embaixo vigiando o seu pai para mim. Vanda, eu estou te falando. Ele vai se lembrar. Eu tenho fé no Michael. É, olha, se quiser dar o ingresso para alguém, tá? Pode dar. Oi, meu amor. Oi, meu bem. Aonde vai tão depressa? Eu tenho que ir ao banheiro. O que tem na mão? Eu disse que eu tenho que ir ao banheiro. Ai, menina, eu falei que o Michael não tinha esquecido. Acabei de ver de relance uma caixa de uma joalheria bem na mão dele. É, não, ele subiu correndo para esconder e me surpreender. Olha, eu ligo de volta quando eu conseguir descobrir. Tchau. Onde é que tá? Onde é que tá? Não. Aqui não. Onde, 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 onde? Oi, querida, o que você tá fazendo? Só relaxando. Ah, fica tão bonita quando relaxa. Não. Não. Também não. Seis. Sete. O que você tá fazendo agora? Oito. Flexões. Eu pensei que estivesse relaxando. Não, eu cansei de relaxar. Ah, pra fazer isso, tem que ir até lá embaixo. Isso. Tá vendo? Isso é que é uma flexão. Tá vendo? É difícil, né? É, eu sei. Doce. Pronto. Hoje tá aqui. Chame. Ah, se ele pensa que vai me enganar. O que tá vindo aqui? Ah, eu tô arrumando o armário. Com o quê? Com explosivos? Não. É... Você caiu, eu ouvi um barulho. Ah, eu tô bem. Tem certeza? Aham, tem. Certeza mesmo? Claro. Tudo bem, pode fazer um sanduíche pra mim, querida? Eu tô morrendo de fome. Tá bom, Michael. Deixa isso pra depois. Aí, amorzinho. O que é? Eu esqueci de lhe dar uma coisa. Esqueceu, Michael? Uhum. Esqueceu? Tá bom, mas tem que fechar os olhos. Tá bom. Sabe o que eu vou lhe dar, hein? Faz alguma ideia? Tem uma pista. Eu vou lhe dar um beijinho. Beijinho. Ah, obrigada. Minha filha, agora é uma boa hora. Ele está comendo. Está vulnerável, feito uma gazela, bebendo água na cacimba. Mãe, vai me meter em encrenca. O Júnior já vai ter que lavar o carro. O seu pai não vai castigar você. É a predileta dele. Depois da queda. Agora vai lá. Oi, pai. Oi, querida. O que é? Nada. O que é com você? Nada. Qual é a graça? Ah, nada. É só um episódio de Os Flintstones. Aquele em que o Fred esquece o aniversário de casamento e havia uma bate na cabeça dele com um osso de brontossauro. Você viu esse? Não. Ah, mas eu vi aquele com o clone malvado do Fred, que ficava só fazendo assim. Pai, cala a boca. Cala a boca? É a segunda vez que você me diz isso. Quer saber? Você está de castigo no sábado. De castigo? Mas não é justo. Por que eu estou de castigo? Este é um grande momento da paternidade. Tá bom? Olha só. Eu quero que olhe no meu rosto e veja como eu estou feliz em responder a sua pergunta. Tá bom? Eu quero que preste atenção neste olho. Olha. Pergunta de novo. Por que eu estou de castigo? Por que eu quero? Olha só. Está revirando de alegria. Olha. Vem cá, vem cá, vem cá. Descobriu o quê? Que eu estou de castigo no sábado graças a você. Olha, minha filha. Sábado é um dia muito especial para o papai e para mim. Eu sei. Sabe? O que você sabe? Ouvi o papai falando de mais coisas. Ouviu? Vem cá, minha filha. Vem cá. Você está aqui pertinho da mamãe. Vem cá. O que o papai disse? Olha, ele disse que ia chamar os amigos. Eu vou ganhar uma festa. Eu vou ganhar uma festa. Eu não acredito. Me fala, me fala. O que mais? E falou de um carrinho. Vão andar de limusine? E disse que ia ter que colocar na mesma sacola velha. Ah, não, não. Estava falando do golfe. Vem cá. Vem cá. Escuta. Eu preciso que você desça, fale com o papai e descubra o que ele está planejando para o sábado à noite. Tá bom? Tá. Vou ver o que eu descubro. Ah, essa é minha garota. Ah, o cad. Seja inconspicua. Tá. Tá bom. Oi, amor. Pai, a mamãe quer saber o que você está planejando para o sábado. Golfe. E sábado à noite? Sábado à noite. Ah, a luta é sábado à noite. Tá bem. Pai. O que é inconspicua? Inconspicua? É tudo o que você não é. Uma luta sábado à noite? Foi o que ele disse. Ah, mas vai ter uma luta sábado à noite. Obrigada, filho. Conte-me. No próximo episódio... Ai, Clé, o seu pai não existe, filho. Ele me enganou umas horas e depois me mandou isso aqui. Amor, Tony. Tony? Ai, caramba, são pra mim. O quê? Você esqueceu que é hoje o dia mais importante das nossas vidas e você vai jogar golfe. Ai, isso foi muito bom. Janet Marie. Aceita casar comigo pela segunda vez? Sim. Ai, ai, caramba, me fale que não é o Brian McKnight. Não é o Brian McKnight. É sim, Júnior. Ah, então por que você mandou eu dizer que não era ele? Caramba, nunca me leva pro altar. E recupera o dinheiro no jogo de sábado. Ah, não, não vai dar. Por que não? É meu aniversário de casamento. O que planejou? Este ano eu vou surpreender a Jay. Ai, menina, eu falei que o Michael ia se lembrar. Eu acabei de ver de relance uma caixa de uma joalheria bem na mão dele. Eu ligo quando eu descobrir. Tchau. O que é que tá havendo aqui? Ah, eu tô arrumando o armário. É preciso que você desça, fale com seu pai e descubra o que ele está planejando para sábado à noite, tá bom? Uma luta sábado à noite? Foi o que ele disse. Ah, mas vai ter uma luta. Por que você tá com raiva? Você sabe, estou com raiva dos homens. O que houve? Eu não acredito que o seu pai esqueceu nosso aniversário de casamento depois de tantos anos. E perguntou pra ele se esqueceu? Não. Ih, mãe, mas que palhaçada. Por que você não pergunta pro meu pai? Eu não vou perguntar pra ele. Eu pensei que comunicação fosse a chave pra um bom relacionamento, lembra? Foi o que você me disse. E você escutou? Não. Como é que você está me dando um conselho que você sequer escutou? Mas mãe, esse conselho é sim. Não, não, não. Foi o meu conselho pra você. É diferente. Não é nada diferente. Devia falar com ele. Escuta uma coisinha, Claire. Você tem muito a aprender sobre a arte do amor e do casamento. Deixa eu te contar uma coisa. O aniversário de casamento só existe pra que o homem lembre o dia em que a mulher fisgou e comemore. É pra ser romântico. Como os comerciais de diamantes na televisão, onde os homens alugam um cinema inteiro e passam a fita do casamento. O papai nunca vai fazer isso. Ele não é do tipo que se embriaga. Como é que eu vou me embriagar? Me dá isso. Me dá isso. Malhei, malhei até ficar com dó de mim. É melhor que me diga, querida. Onde é que tá? Ah, já acabou. E quem é que vai correr e comprar mais? Piadinha. E aí, querida, o que eu vou comer, filho? Ué, presuntada? Nham, nham. Isso nem é carne de verdade. Nem pense nisso. Seus olhos brilham. A barba pode até escorrer. Mas meu filé você nunca vai ter. Seu estômago pode roncar e você até lutar. Porque se eu quiser sua carne, eu comprei e vou tomar. É, eu acho que eu vou ficar com os legumes. Querida, pode preparar alguns? Peraí, sou sua empregada, Michael. Prepara você mesmo. O que ele tá pegando aqui? Você não se importa se eu não comer? Sabe o que é? Eu acho que eu esqueci. Esqueceu? Como pode esquecer o seu benzinho? Às vezes você esquece o seu benzinho. Ainda tem dois minutos pra dar o lance naquelas luvas. É melhor fazer logo, porque tem alguém chamado Mamãe Sensual que acabou de dar um lance. Droga! Eu quero muito essas luvas. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero usá-las assistindo a luta de sábado à noite feito Muhammad Ali. Oferece umas mil, pai. Qual o problema? O problema é que eu dou duro pra ganhar uma grana. Quanto tempo você levaria pra ter mil dólares? Mil? Ah, peraí. Eu ganho mesada de vinte por semana vezes seis semanas por mês. Não, não, não. Alguma coisa, eu vou tirar da poupança da sua faculdade. Você não vai precisar. Por que você quer as luvas do Ali? Por que é história, Júnior? Eu detesto história. Não tem nada de novo. É tudo coisa que já aconteceu. Mas não é que é. Aê, Mamãe Sensual, vamos ver se você cobre essa. Ai, caramba! Valeu tentar. Quer dizer que eu vou ter que ir pra faculdade? Vai. Eu quero que vá pra uma dessas de dois anos. Trinta meses, sabe? Sim. Ah, Wanda, eu comprei pra ele as luvas de boxe do Mohamed Ali. E eu fiz tudinho online. Eu ganhei no lance de um tal de... Chocolate quente. E o que vai fazer com elas quando ele esquecer o aniversário? Eu vou dar assim mesmo pra ele. Só que com os meus punhos dentro delas, desta vez. Mas acho que ele não vai esquecer, não. Vai enfrentar ele? Garota, eu quase fiz isso ontem à noite porque ele me deixou uma pilha de nervos. Eu quase acabei tocando no assunto. Mas aí, na hora, eu mudei de ideia. E sabe por quê? Porque eu me lembrei daquela caixinha azul. E a gente sabe bem o que essas caixinhas significam. Diamantes! Oi! Olha, olha, olha. Maricota e fofoléia. Cara. Não liga pra ele. Você prometeu ser legal, Michael. Desculpe, a culpa foi toda minha. Eu vou bater uma bolinha ali, tá bom? Quer ajuda? É bolinha, não bolão. Olha, querida, fica fora da garagem porque eu tô fazendo umas coisinhas lá, tá? Ah, tá. Nem problema. Tá bom. Eu te amo. Também te amo. Tchau. Divirta-se. Tá bom. Tchau, Friwee. Ai, você viu isso? Ele deve ter escondido o meu presente lá na garagem. Você ouviu? Tá, e quanto tempo esperamos? Ah, qual é? Eu não vou até lá pra bisbilhotar. O meu maridinho falou pra mim, você não vai até a garagem e eu não sou o tipo de mulher que... Anda, vamos lá. E aí, viu alguma coisa? Ah, não. Tudo parece bem igual. Menos. Ele pintou o chão. Ah, que presente idiota. Não é um presente, Wanda. É pra me manter bem longe do presente. Olha, já que nós estamos aqui, em que lugar o Michael acha que a gente não procuraria? Caixa de ferramentas. Caixa de ferramentas. Tá bom. Abre. Ai, Wanda, eu não sei. Não sei se eu quero estragar a surpresa. Finge que tá surpresa, então. Como eu faço? Eu faço na cama também. Ai, não acredito. Uma caixa de jeans de golfe? Isso aqui não é pra mim. Ninguém tá ouvindo a campainha? Será que sou eu moro nessa casa? Também se esqueceram que temos uma porta, é? Essa era Caio? Sou. Presente. Ai, não acredito. Sou linda, sou obrigada. Peraí, peraí, só um instantinho. Toma. Obrigada. Obrigada. Ai, meu príncipe. Bom dia, mãe. Ai, Cléo, seu pai não existe. Ele me enganou direitinho e agora me mandou isso aqui. Ai, são lindas. Para a garota mais linda de todo mundo. Essa sou eu. Ele ainda acha que eu sou uma garotinha. Desculpe o mal entendido. Eu perdoo você, meu benzinho. Mal posso esperar para ver o sorriso que inflama o meu coração. Esse sorriso aqui. Amor, Tony. Tony? Ai, cara, uma emoção pra mim. O quê? Depois de ver todo esse drama entre você e o meu pai, eu tomei coragem e decidi ligar pro Tony. Acontece que a garota do jogo que chamou ele de docinho é a prima dele. E ele não tava me traindo. Não é demais? É, maravilhoso. E aí, querida. Oi. Como é que você tá? Tô ótima. Tem certeza? Tô ótima, 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 ótima e ótima. Claro que tá ótima, ótima define você. Tão ótima que eu quero um beijo, dá um beijinho aqui no seu nego, tá? Ah, que beijinho doce. Eu vou jogar 36 buracos com todo esse doce. Nem dá pra começar o dia com todo esse doce. Meu diabetes fica todo oriçadinho. É muito doce. Olha, o que você vai fazer hoje? Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou tomar um bom drink com a Wanda. É isso que eu vou fazer hoje. Boa ideia. Só dá pra suportar essa mulher de uma forma, bêbado. Não se preocupa comigo não, eu vou chegar tarde, tá? Ah, você que sabe. Troca. O que você vai fazer hoje? Eu vou acreditar que é só o que eu ganho por tudo o que eu já fiz por ele. Esse é o problema. Você fez demais. Ah, a bancarameira faz o homem achar que é direito adquirido. Depois começa a fazer a gente de capacho. Tranca você no quarto. Chama a polícia se você passa de carro com os faróis apagados. Acho que eu tenho sido uma idiota, né? É, tem sido sim. É, eu tenho sim. E sabe o que é pior? Eu gastei uma pequena fortuna pra fazer essa surpresinha pra ele. Ah, essas são as luvas. É, são sim. Chegaram hoje. Ali usava elas nas lutas. Ah, seu marido com toda certeza não merece. E eu vou dizer uma coisa. Se fosse eu, ia pra casa agora e rodava a baiana. Ah, você me conhece. Eu não sou assim. Ele é meu marido. Então eu vou cuidar do assunto. Eu vou cuidar desse assunto agora mesmo. Mas o que é isso? Por onde é que você vai? Ué, eu vou pra casa rodar a minha baiana. Michael Richard Kyle. Oi, querida. Não me chame de querida, seu pilantra. Seu salafrário, egoísta, desatencioso e inconsequente. Depois de todos esses anos, depois de tudo que eu fiz por você, esse é o agradecimento que eu recebo? Você andou bebendo? É, eu tomei um Gringham 4. Mas eu aguento beber, Michael. Assim como aguentei três filhos seus na minha barriga por nove meses. Duas cesarianas foram só pra cabeça do Júnior. O que que eu fiz, querida? O que foi que ele fez? Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Peraí, peraí. Eu vou te falar o que foi que você pediu. O quê? Você esqueceu que dia é hoje, o dia mais importante de nossas vidas, e você sai pra jogar golfe. Ah, isso aqui é bom. Tá bom, tá bom. Então você está tentando dizer que se um salafrário, desatencioso e egoísta, como eu, lhe pedisse pra renovar os votos do matrimônio, você diria que não? Não, é claro que não. Duvido que cometesse o mesmo erro duas vezes. Nem se eu me ajoelhasse assim e dissesse que os últimos 15 anos, menos os últimos 10 minutos, foram os mais maravilhosos e incríveis da minha vida. Ainda assim, diria não? Eu poderia considerar. E se eu pegasse a sua mão, olhasse nos seus olhos e dissesse que a amo mais do que a minha própria vida, ainda assim diria não? Não ponha palavras na minha boca. Jay, na primeira vez foi às pressas. Estávamos na prefeitura, você grávida do Júnior e o seu pai me apontando um trabuco. Eu quero fazer certo. Janet Marie quer se casar comigo no nosso aniversário? Sim. Sim, meu bem. Só que eu não tenho nada pra vestir. Eu não preparei... Eu cuidei de tudo, como nos comerciais românticos. Eu te falei, eu te falei que ele era romântico. É, parece que o Pocah-Telha acertou uma. Menina, vamos... Muito obrigado por desistir do golfe, Johnny. Do jeito que eu jogo, eu devia ter desistido há cinco anos. É brincadeira. É. Quero ser conhecido como o ministro de mentirinha. É, tomara que não esqueça do que vai dizer. É, tomara que não esqueça do que vai estar juntos. É inelievavelmente como eu costumava dizer que eu vou nunca mais. As pessoas precisam saber se você não sabe apenas como eu me sinto. Então, deixa eu te mostrar agora que eu sou real. Ai, eu não acredito. Me fala que não é o Brian McKnight. Não é o Brian McKnight. É sim, Júnior. Então, por que mandou eu dizer que não era ele? Não, por que me leva pra outra? Não. Obrigado, Brian. Estamos todos aqui, familiares e amigos, para reunir Michael e Janet nos laços do matrimônio. Quem entrega esta mulher a este homem? Eu entrego. Não é pra dizer nada. Não é? E quem diz? Eu. Eu os declaro pai e filho. Agora, calem-se e deixem-me prosseguir com a cerimônia. Michael, quer dizer alguma coisa noiva? Ah, não estou a fim. Tá bom. Recebo você, Jay, como legítima esposa e prometo continuar a amar, cuidar e respeitar você. A ficar ao seu lado, na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Até que a morte nos separe. E como comentário pessoal, eu vou dizer que essa morena é embaixo dos lençóis. Minha filha, você não ouviu isso? E, Jay? Ah, eu não preparei nada, porque eu nem sabia... Pode deixar. Eu cuidei de tudo. Puxa, sou uma mulher de sorte. Uma mulher de muita sorte. Olha só pra ele. Ele é bonito. Atraente. Tá bom, para, para. Eu sou todo seu, Jay. E continua assim. E como comentário pessoal, sexo com esse homem é fabuloso. O que é que é? Tá bom. Vira e olha. Eu recebo você, Michael, como meu legítimo esposo. Prometo continuar a amar, cuidar e respeitar você. A ficar ao seu lado. Na saúde e na doença. Na riqueza e na pobreza. Até que a morte nos separe. E quero dizer uma coisa que não tá aqui. Eu continuo louca por você, depois de todos esses anos. As alianças. Acho que eu esqueci. Eu já sabia. Te peguei. Eu lhe dou este anel caríssimo. Com a promessa de fidelidade e de amor que há muito lhe dedico. E com este anel caro de verdade, eu a disposto. Este anel, eu lhe dou com a promessa de fidelidade e amor que há muito lhe dedico. Com este anel, eu o disposto. Com o poder a mim investido, eu os declaro marido e mulher de novo. Pode beijar a noiva. Me dá um beijinho. Espera aí. Foi assim que convenceu o Brian McKnight a vir aqui? Foi. Eu descobri que ele estava no leilão das luvas. E como descobriu que eu arrematei as luvas? A língua comprida da Wanda serve para alguma coisa. Ah, foi tudo tão bonito. E você sabia desde o início, né? Desde o início? Você me deixou muito zangada. Foi o Michael que mandou você falar aquelas coisas? Não, ele só mandou segurar você até às seis. Agora, se puder me dizer onde está aquela coisa maravilhosa. Por ali. Desculpe, senhor. O senhor McKnight gostaria de falar com os noivos. Não. Desculpe, só com os dois. Eu fico horrível com o rato. Já ficou. Brian, eu quero que conheça a minha mulher, Janet. É um prazer te conhecer. Eu estou emocionada por conhecê-lo. Muito obrigada. E a canção foi fantástica. Você é meu cantor favorito. É mesmo. Verdade. O meu terceiro favorito. Um morreu e o outro está numa cadeira de rodas. Que ótimo. Entendo por que seu marido fez tudo isso. Posso beijar a noiva? Ah, por favor. Depois de tudo que passamos, vai nessa. Eu detesto sair assim, mas é que eu tenho um show. É, nós entendemos. Mas muito obrigada e adeus. E aproveite bem essas luvas. Deixa comigo. Ah, é, aproveita. Meu marido queria muito essas luvas. Desistir dela foi a coisa mais carinhosa e altruísta que você já fez com mim. Senhor McKnight, já está na hora. Eu vou, Mike. Oi. Feliz aniversário. Cara, valeu mesmo, Brian. Sabe, você é o meu cantor favorito. Depois daquele cara da cadeira de rodas e do cego. E daquele maluco que só usa roxo e pensa que é um dinossauro. E tem aquele outro que usa a trancinha que vai até a cintura, sabe? Sim. Apenas a linda. É? Ganhei meus lindos. Eu fiquei incrível. É. Anda, vai lá falar com ele. Ah, não. Ai. Ele está de palhaçada. Tá bom, olha, o cabo do satélite vai estar ligado. É só deixar o garoto entrar e instalar. Gente, que bonito.